O Idiota Parte 1, de Fyodor Dostoiévski Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeira parte 1. Em dada manhã de novembro, aí pelas nove horas, o rápido de Varsóvia se aproximava de Petersburgo em alta velocidade. Estava degelando, e tão úmido e embaçado que era difícil distinguir qualquer coisa a dez passos da linha à direita ou à esquerda das janelas dos vagões. Dentre os passageiros alguns regressavam do estrangeiro, mas a maioria dos que lotavam os compartimentos da terceira classe era gente de condição humilde, vinda não de muito longe, a negócio. Todos naturalmente estavam cansados e friorentos, com os olhos pesados de toda uma noite de viagem, e suas faces pálidas e amareletas competiam com a cor do nevoeiro. Em uma das carruagens de terceira classe, dois passageiros deste antes de amanhecer estavam sentados diante um do outro, ao lado da janela. Ambos moços, não muito bem vestidos, viajando com pequena bagagem. Tinham uma aparência de chamar atenção e demonstravam querer excetar conversação. Se houvessem podido saber o que mutuamente possuíam de extraordinário, muitos se teriam admirado de ocaso estranhamente os colocar assim frente a frente, em um vagão de terceira classe do rápido de Varsóvia. Um deles era um homem baixo, em uns 27 anos, de cabelos crespos quase pretos e olhos cinzentos, pequenos e ardentes. Um nariz grande e chato avultava entre os malares proeminentes. Os lábios finos conservavam em sua curva um contínuo sorriso atrevido, de uma ironia maliciosa, mas a fronte bem conformada e alta, redimia as linhas grosseiras da parte inferior do rosto. O que mais impressionava, apesar do seu vigor, era a palidez mortal que lhe dava ao mesmo tempo um aspecto de cansaço e um feitiço a bem dizer dolorosamente ardente, que não se coadunava com um insolente sorriso rude nem com expressão dura e presunçosa dos olhos. Agasalhava um grosso sobretudo preto forrado de pele de carneiro que não lhe deixara sentir o frio noturno. Já o seu companheiro, porém, tinha ficado exposto ao frio e à umidade dessa noite bem russa de novembro, para a qual evidentemente não viera preparado. Trazia este uma capa bem espessa e ampla, com enorme capuz, dessas que, embora muito usadas lá fora, na Suíça ou no norte da Itália, durante o inverno, estão longe, todavia, de servir a quem se propõe uma viagem como a do percurso entre o Eudítico Nen e Petersburgo, viável e satisfatória na Itália. Longe estava de ser suficiente para a Rússia. O dono da capa era um jovem também de uns 26 ou 27 anos, de estatura pouco acima da vulgar, de cabelos louros e abundantes, faces encovadas e uma barba pontuda tão clara, que parecia branca. Seus olhos eram grandes, azuis e fixos. Através deles transparecia algo gentil, mas com uma expressão afadigada e tão esquisita que muita gente ao primeiro relance reconheceria estar de fronte de um epiléptico. Ainda assim o rosto era agradável, bem tratado, de traços finos, sem uma coloração própria, muito embora nessa ocasião estivesse um pouco azulado por causa do frio. Segurava um pequeno embrulho atado e um lenço grande de seda puída onde de certo estavam todos os seus averes. Calçava sapatos de sola grossa, cobertos com polainas, tudo a maneira estrangeira. O seu companheiro de cabelos escuros, o do sobretudo de pele de carneiro, continuava a observar tudo isso, visto não ter o que fazer, e por fim, dando ao sorriso uma indelicadeza maior. Em um desses gestos que não raro traem, casualmente, certa satisfação ante a desgraça alheia, lhe perguntou sem a menor cerimônia, traço com frio, e deu uma sacudidela de ombros. Muito! Respondeu com extraordinária presteza o seu vizinho, e pensar que se trata apenas de um degelo. Imagine então se estivesse congelando. Não esperava que por aqui já fizesse tanto frio. Perdi o costume. Está vindo do estrangeiro, hein? Estou. Sim. Suíça. Credo. Não me diga. E o homem moreno assobiou e depois riu. Puseram-se a conversar. Era notável a boa vontade com que o jovem da capa suíça respondia as perguntas do companheiro. Não deixava sequer transparecer nenhum melindre de desconfiança ante a extrema impertinência das indagações inconvenientes e sem propósito. Contou-lhe que estivera uma grande temporada, mais de quatro anos, fora da Rússia, que o tinham mandado para o estrangeiro por causa da saúde. De uma certa moléstia nervosa fora do comum, do gênero assim da epilepsia ou da dança de sanguido, com ataques e contrações. O homem trigueiro à medida que escutava não perdia em sejo de rir a grande, e riu muito mais ainda quando o outro em resposta à sua pergunta. Bem, mas afinal de contas o curaram. Respondeu. Qual o quê? Mas então o senhor deve ter gasto muito dinheiro com isso. E nós aqui acreditarmos nessa gente de lá. Observou o homem de preto, criticando. É isso mesmo. Aparteou um indivíduo mal-ajumbrado e corpo lento, de uns quarenta anos, com um narigão vermelho e a cara cheia de espinhas, que estava sentado rente deles. Pelo jeito devia ser algum funcionário subalterno, com os defeitos típicos da sua classe. Pois é. Absorvem todos os recursos da Rússia para acabarem não fazendo coisíssima nenhuma. Oh, no meu caso o senhor está completamente equivocado. Redaguiu o paciente chegado da Suíça, em um tom amável e conciliatório. Naturalmente não posso contradizer a sua opinião, porque não estou a par de tudo isso. Mas no meu caso o médico me conservou lá aproximadamente durante dois anos. A própria custa. E ainda gastou o resto do seu pouco dinheiro com esta minha viagem para cá. Como assim? Então o senhor não dispunha de gente sua que pagasse? Indagou o homem moreno. Não. O senhor. A Vlishtia, que costumava pagar por mim, morreu há dois anos. Escrevi, à vista disso, para Petersburgo. A senhora. Epantiná. Uma parenta minha longe. Mas não obtive resposta. Então tive de vir. E para onde vai agora? O senhor quer se referir? Onde vou ficar? A bem dizer? Não sei. Por aí. Ainda não pensou nisso. Não é? E os dois ouvintes riram. Outra vez. E não me admiraria nada se esse embrulho aí fosse tudo que o senhor possui de seu neste mundo. Aventou o homem do sobretudo preto. Nem vale a pena apostar. Retrucou o funcionário de nariz vermelho. Um ar jocoso. Eu cá não me abalançaria a isso quanto mais aventar que aqui o amigo tem alguma coisa no carro de bagagem. Aliás, convenhamos. A pobreza está longe de ser um vício. Pelos modos esse era de fato o caso. E o jovem logo confirmou tal suposição. Imediatamente. Com a sua presteza peculiar. Seja lá como for. O seu embrulho merece consideração. Prosseguiu o funcionário depois que todos se riram à larga. Sim, todos. Pois por mais estranho que pareça, o dono do embrulho também se puserá a rir. Encarando-os. O que aumentou de muito a alegria. Embora se possa apostar na certa que dentro dele não haja Luíses nem Fredericos. E muito menos florins brunidos. Sim. Pois se não bastassem as polainas que o senhor usa sobre as botinas compradas no estrangeiro. Suficiente seria acrescentar a esse embrulho tal parentesco com uma pessoa como a senhora. Epantiná. A mulher do general. Sim. Convenhamos que esse embrulho aí se reveste de um valor todo especial. Se é que realmente a senhora. Epantiná é sua parenta. Não vá o senhor estar laborando em um equívoco. Em um desses enganos que soem muitas vezes acontecer. Por via de um excesso de imaginação. Outra conjetura certa. Essa do senhor. Concordou e esclareceu o jovem Louro. Trata-se realmente, por assim dizer, de uma afirmação muito relativa. Pois ela quase não chega a ser parenta minha. Tanto que nem me surpreendi por não haver recebido resposta. Eu já contava com isso. Botou fora então o dinheiro dos selos. 1. Em todo caso o senhor é franco. Não tem empáfia. O que já é a seu favor. Ah. Ah. Conheço o general Epantin. Aliás toda a gente o conhece. Basta ele ser como é. E em tempos conheci o senhor. Pavliste também que pagou as suas despesas na Suíça. Se é que se trata de Nikolai Andreevich Pavliste. Pois houve dois com esse nome. Eram primos. O outro vive na Crimeia. O falecido Nikolai Andreevich era um homem de valor e muito bem relacionado. Chegou a possuir 4 mil servos. Exatamente. Nikolai Andreevich era o nome dele. E ao responder. O jovem olhou atentamente. De alto a baixo. O cavaleiro que sabia tudo. Tais cavaleiros oniscentes são encontrados muitas vezes em uma certa camada da sociedade. Sabem tudo. Tanto a sua incansável curiosidade como as suas aptidões de espírito inclinam-se irresistivelmente em uma direção. Sem dúvida por falta de ideias e de interesses mais importantes na vida. Como diria um pensador moderno. Mas as palavras eles sabem de tudo devem ser tomadas aqui em um sentido que está limitado. Em que departamento fulano trabalha? Que espécie de amigos tem? Quais os seus proventos? Onde foi governador? Quem é sua mulher e que Dorte lhe trouxe? Quais são os seus primos de primeiro grau? Quais os de segundo? E outras coisas deste jês. A maioria de tais cavaleiros oniscentes vive com as mangas coçadas nos cotovelos e recebe um ordenado de 17 rublos por mês. As pessoas de cujas vidas eles conhecem todos os pormenores ficariam perplexas se lhes fosse dado imaginar suas intenções. Mas muitos desses cavaleiros arrancam de tais conhecimentos uma consolação sobre maneira positiva. O que importa em uma ciência completa? Disso derivando um alto respeito e o mais alto prazer espiritual. Não se pode negar que se trata de uma fascinante ciência. Farto estou de haver visto homens cultos, literatos, poetas, políticos que procuraram e acharam nessa ciência o seu mais elevado conforto e a sua última finalidade. Apenas tendo conseguido fazer carreira mediante emprego de tais dons. Durante esta parte da conversação o homem moreno deu em bocejar e em olhar através do vidro da janela. Esperando impacientemente o fim da viagem, não tardando a ficar bastante inquieto, deveras, mal contendo a própria agitação. Na verdade seus modos não deixavam de ser bastante estranhos. Ora parecia ouvir sem escutar, ora parecia olhar sem ver. Chegou mesmo a rir, uma vez ou outra, sem saber de que, ou logo se esquecendo do motivo. Desculpe, com quem tenho a honra de? Perguntou de repente o homem da cara cheia de borbulhas, voltando-se para o moço do embrulho. Príncipe Liev Nikolaevitch Mishkin é o meu nome. Respondeu este último, sem a menor hesitação, de modo muito espontâneo. Príncipe Mishkin, Liev Nikolaevitch, não conheço, nem creio já ter ouvido. Respondeu a manuense, pensativamente. Claro que não estou dizendo que desconheço o sobrenome, que até é histórico. O compêndio de história de Karanzindá, e com notórias razões, refiro-me ao senhor, pessoalmente. Não me constava que houvesse príncipes Mishkin por aí. Pelo menos não se ouvi falar neles. Creio que não haja mesmo. Respondeu logo Mishkin. Ou melhor, só existe um, atualmente, que sou eu. Cuido ser o último deles. E no que se refere aos nossos pais e avós, alguns não foram senão pequenos proprietários rurais. Meu pai foi cadete, depois tenente do exército. No entanto, a senhora do general Iparantin não deixava de ser, de certa forma, uma princesa Mishkin. Pois como tal for nascida, foi a última da sua fornada. Também, é, 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 a última da sua fornada. Boa. Com que graça o senhor esclareceu isso? Chasqueou o funcionário público. O homem moreno também se arreganhou todo. Mishkin ficou até surpreendido em haver perpetrado um gracejo. Aliás, muito insípido. Palavra de honra que me exprimia sim sem pensar, explicou ele, por fim, meio zonzo. Lógico, lógico que foi sem pensar, concordou o funcionário bem-humorado. E o senhor, lá no estrangeiro, também esteve estudando com professores. Príncipe. Perguntou sem mais aquela o homem do sobretudo de pele de carneiro. Estive, sim senhor. Pois eu nunca estudei nada. Bem, eu, quero o senhor saber. Só estudei um pouquinho. Acrescentou o príncipe quase como a querer pedir desculpas. Eles lá não me apertavam por causa da minha doença. Nisto o homem da capa preta se saiu com esta. A queima roupa. Conhece os rogojim? Não. Não os conheço. Absolutamente. Dou-me com muito pouca gente aqui na Rússia. O senhor é um rogojim? Sim. Chamam-me Parfion Rogozim. Parfion. O senhor é um desses rogojim que... Começou logo o funcionário, tomando um ar de crescente circunspeção. Perfeitamente. Um deles. Som dos tais rogojim. Sim. Atalhou imediatamente o homem moreno. Com um feitio grosseiro de irritação. Não se tinha dirigido uma única vez ao homem das borbulhas. Na verdade até ali só havendo falado com Michigan. Não me diga. E o amanuense se petrificou. Cheio de espanto. Enquanto os olhos pareciam querer saltar-lhe das órbitas. E logo o seu rosto assumiu uma expressão de servilismo e de reverência. Quase que de pânico. É parente, porventura, de Semyon Parfionovitch Rogozim. Cidadão honorário e hereditário que faleceu há coisa de um mês e que deixou uma fortuna de 2 milhões e meio de rublos. E como sabe você que ele deixou 2 milhões e meio? Retrucou o homem moreno. Sem se dignar olhar para o funcionário público nem mesmo de relance. Veja este sujeito. E se voltou bem para o príncipe. Indicando com um gesto de pálpebra o outro. Que lucre a gente começar em bajular logo uma pessoa. Lá é isso que meu pai morreu. De fato morreu. Está fazendo já um mês. E aqui, conforme o senhor me vê, estou chegando de Pskov quase descalço. O patife do meu irmão. Mais a minha mãe. Não me remeteram um vintem sequer. E muito menos um aviso. Nada. Como se eu fosse um cão. E estive todo o mês de cama. Em Pskov. Com febre. Mas, vale o Deus. Agora vai o senhor entrar em um milhão intato. Isso, avaliando muito por baixo. E o funcionário agitou as mãos para o alto. E este sujeito a se meter. Está vendo só o senhor. Príncipe. Disse Rogozin. Que acabou se voltando irritado. Dizendo para o intruso. Depois. Em tom furioso. Traço a excusa de pensar que jogarei um copeque que seja. Está ouvindo. Nem que você se equilibre com a cabeça no chão e as pernas para o ar. Escutou. Se me equilibro. Olá. Se me equilibro. Está agora. Pois não lhe darei coisa nenhuma. Pronto. Nem que você dance a minha volta durante uma semana. De fio a pavio. Pois não dê. Ora essa. E porque haveria o senhor de dar. Mas que dançarei. Lá isso dançarei. Largo a mulher e as crianças e venho dançar na sua frente. Homenagens lhe são devidas. Se são. Enforque-se. Cuspiu o homem trigueiro. Logo se voltando para o príncipe. Novamente. A coisa de umas cinco semanas. Sem trazer nada a não ser um embrulho como o senhor agora. Fugi da casa de meu pai para a casa de minha tia em Pskov. Onde caí doente. E enquanto estive fora. Meu pai morreu. Deu com o rabo na cerca. Deus o tenha na sua glória. Ah. Mas quase que quem morria antes era eu. Sim. Matava-me. Acredite-me. Príncipe. Eu que não fugisse. Dava-me cabo do canastro ali na hora. Sem cerimônia alguma. O senhor o desgostou com alguma coisa. Indagou o príncipe. Olhando para o milionário com um interesse muito especial. Pescrutando-o através da pele de carneiro. E com quanto a sua história da herança de um milhão tornasse o homem já por si notável. Algo mais havia nele que surpreendia e interessava a Michigan. E motivo deve ter havido para o próprio Rogozin se pôr a conversar prontamente com o príncipe. Na verdade parecendo se tratar bem mais de uma necessidade física do que mental. Despertada mais pela preocupação do que pela franqueza. Como se buscasse, na sua agitação e no seu paroxismo, alguém a fim de exercitar a língua. Parecia estar ainda doente. Ou pelo menos com o resto de febre. Quanto ao funcionário subalterno. Este então já agora permanecia como que exuspenso diante de Rogozin. Quase não ousando respirar. Agarrado às minores palavras. Como à espera que delas caísse algum diamante. Zangado. Lá isso bem que ele estava. E bem que lhe sobravam razões. Estraço respondeu Rogozin. Mas tudo preparado propositadamente por meu irmão. A minha mãe não pode se ocupar. Não passa de uma velha que vive lendo as vidas dos santos. Sentada entre outras velhotas. E o que o mano semi-odisse era lei. Mas por que não me mandou ela avisar ainda há tempo? Eu sei por que foi. Sim. Verdade é que eu estava ainda inconsciente a tal altura. Garantem que passaram um telegrama. De fato. Mas o passaram a quem? A minha tia. Ora, minha tia cozinha uma viveza há mais de 30 anos e passa a vida com o senhor Odivi. E o Odivi? Simples de espírito. Muitas vezes epilépticos. Que passavam por ter os atributos de santos e um dom profético. N do T. Uns romeiros malucos. Isso desde manhã até a noite. Não que seja propriamente uma freira. Algo muito pior. Isso sim. Claro que, como velha, havia de se apavorar com um telegrama. E zaz, foi levá-lo imediatamente à delegacia de polícia, sem ao menos abri-lo. E lá ainda está o estupor. Quem me valeu foi Vassily Vassily Tikoniov, que me escreveu contado essa atrapalhada toda. Até me mandou dizer que meu irmão cortou durante a noite as bolas douradas do brocado funerário do caixão de meu pai. Esta jossa deve valer um dinheirão. Disse o gajo. Só por causa disso ele pode ser mandado para a Sibéria. Se eu quiser. Pois se trata de um sacrilégio. Você aí, seu espantalho traço virou-se para o funcionário público. A lei diz ou não diz que isso é sacrilégio. Se é sacrilégio, inominável. Aseverou o amanuense. Imediatamente. E não é um caso de Sibéria. Lógico. Sibéria. Sibéria imediatamente. Eles lá cuidam que eu ainda esteja doente. E Rogozin voltou-se de novo para o príncipe. Pois, sem dizer um pio a quem quer que fosse, me meti no vagão. Doente mesmo como estava e como ainda estou. E vou tocando para casa. Tu, mano Semyon Semyonovitch, ao abrires a porta quando eu bater, vais dar de cara comigo. Fez meu pai virar contra mim. Eu sei. Confesso que fiz meu pai ficar zangado por causa de Nastácia Filipovna. Por causa do que eu fiz. Quanto a isso, não há dúvida. Sou culpado. A propósito de quem? De Nastácia Filipovna. Babuciou o funcionário com o maior servilismo. Como a ligar o que estava escutando com qualquer coisa no seu cérebro. Não vá me dizer que a conhece também. Exclamou Rogozin com impaciência. Pois conheço. Se conheço. Respondeu um homem. Triunfantemente. Ora minha vida. Há várias Nastácias Filipovnas. E uma coisa lhe digo. Deixe-se de insolência. Animal. Voltou-se logo para o príncipe e disse como a desabafar. Já me palpitava que algum estupor da laia deste não tardaria a se dependurar em mim. Mas talvez seja essa que eu conheço. Disse o humano esse. Ressabiado. Eu, Liebedev, sei de tudo. Compreendo a que vossa excelência me invective. Mas, e se eu provar o que digo? Sim, eu me refiro a essa Nastácia Filipovna mesma. Por cuja causa o senhor seu pai tentou lhe dar umas bengaladas. O sobrenome dessa Nastácia Filipovna é Barachikov. E é uma dama, bem dizer, de alto coturno. É mesmo uma princesa. Tal a sua maneira. Está ligada a um homem chamado Totsky Afanasi Ivanovitch. A esse é mais ninguém. Pessoa de propriedades e de imensa fortuna. Membro de companhias e de sociedades. Mediante as quais se tornou muito amigo do general Eparantin. Raios o partam. É isso mesmo. Roa Gojinha acabou ficando surpreso. Ufa. Pois não é que o ex-comungado sabe mesmo. Cá comigo é assim. Liebdjev sabe tudo. Eu dava umas voltas por aí. Excelência. Acompanhando o jovem Alexandre Likov. Logo depois que morreu o pai dele andamos juntos uns dois meses. Mostrei-lhe umas coisas. Que eu cá conheço muito bem. A ponto dele não se mexer. Um passo que fosse. Sem Liebdjev. Por sinal que ele agora está na prisão. Por dívidas. Mas a tal altura tive minhas oportunidadezinhas de vir a conhecer Armância. Coralha. Mais a princesa Patsky. Nastácia Filipovna. E muitas outras além destas. Nastácia Filipovna. E por qual motivo esse Likatov? Rogoji encarou com o senho franzido. Enquanto os lábios se crispavam lívidos. Absolutamente. Absolutamente. Não senhor. De forma alguma. Garantiu a manuense. Com uma pressa nervosa. Likatov não a conseguiria por dinheiro algum. Não. Ela não é nenhuma Armância. Ela não tem ninguém. A não ser Totsky. Certas noites acontece ir ela se sentar no seu camarote no grande teatro ou na comédia francesa. Não digo que os oficiais. Por exemplo. Não falem a propósito dela. Mas até mesmo eles nada podem dizer contra ela. Lá está a famosa Anastácia Filipovna. Dizem. E é tudo. E mais nada. Absolutamente. Pois não existe mesmo nada. Lá isso é a pura verdade. Confirmou Rogoji enfranzindo a testa. Sinistramente. Já uma outra vez Zalióger disse a mesma coisa. E eu atravessando a perspectiva Neveski. Príncipe. Metido no casaco de meu pai. Que já tinha três anos de uso. Quando ela saiu de uma loja aí e subiu para a carruagem. Fiquei logo abrasado. E esbarrei com Zalióger. Se desmazelado eu andava. Elegante e aprumado vinha ele. Que nem um oficial de cabeleireiro. Como sempre com o seu monóculo. E dizer-se que na casa de meu pai nós usávamos botas alcatruadas. E éramos tratados só as sopas de colvios sem carne. Ela não é para o teu bico. Rapaz. Chasqueou ele. É uma princesa. Chama-se Nastácia Filipovina. Baráschico vive com o Totsky. E o tal Totsky nem sabe o que fazer para se livrar dela. Pois já atingiu a idade crítica da vida. 55 anos. E aspira casar-se com a maior beldade de Petersburgo. Acrescentou. Então. Que eu poderia ver Nastácia Filipovina outra vez. Ainda naquele dia. No grande teatro. Na récita do baulete. Que ela deveria estar no seu camarote. Na sua bagnoire. Falar. Na nossa família. Em ir ao balete. Nunca passaria de extravagante presunção. Pois o meu velho não tinha meias medidas. Ante uma tal audácia. Esbodegaria logo com qualquer de nós. Taxativamente. Mas eu escapulí e me esgueirei teatro adentro. Lá permanecendo durante uma hora. E vi de novo Nastácia Filipovina. Consequência. A noite inteira não consegui dormir. Na manhã seguinte. Como de propósito. Meu pai cai na asneira de me entregar duas apólices de 5%. No valor de 5 mil rublos cada uma. Vai vendê-las. Diz-me ele. E entrega 7.500 rublos no escritório do André. Liquidando assim uma conta que tenho lá e volto imediatamente para casa com o troco. Que te fico esperando. Saí com as apólices. Troquei-as em dinheiro sonante. Mas quem diz que fui ter com André? Toquei mas foi diretamente para a loja inglesa. Onde escolhi um par de brincos. Tendo cada um deles um diamante do tamanho mais ou menos de uma noz. Dei por eles os 10 mil rublos e ainda fiquei devendo mais 400. Disse o meu nome e confiaram em mim. Dali fui com os brincos procurar Zaleoge. Contei-lhe tudo e o intimei. Leva-me a casa de Inastácia Filipovina. Mano velho. Despachamos-nos. Não vi e nem me posso lembrar que ruas seguíamos. Por onde passávamos. Por quem cruzávamos. Só sei que fomos parar exatamente na sua sala de visitas e que ela depois apareceu. Pessoalmente. Naquele instante como havia eu de dizer a ela quem eu era. E foi Zaleoge quem tomou a palavra. Queira aceitar isto da parte de Parfione Rogozin. Como lembrança do encontro com a senhora. Ontem. Dignes se aceitar. Por quem é? Ela abriu o estojo. Olhou e sorriu. Agradeça por mim e ao seu amigo. O senhor. Rogozin. Por sua tão amável atenção. Inclinou-se. Saudando. E retirou-se lá para dentro. Ah. Por que não morri logo ali mesmo? Se me atrever a ir a casa dela fora porque pensara. Sonho e revê-la. Morrerei. E o que me mortificava mais do que tudo. Era aquela besta do Zaleoge haver ficado com as honras e vantagens do ato. Sim. Pois mal vestido como eu estava. Fiquei a colar. Diante dela. Mudo. Pasmado. Cheio de acanhamento. Ao passo que ele. Endomingado na última moda. Todo frisado e empomadado. Muito garboso com a sua gravata de riscas. Era todo mesuras e salamalecas. Ora. É claro que ela o tomou como sendo eu. Toma atento. Ó coisa. Disse-lhe eu. Já na rua. Não te ponhas a arquitetar patranhas. Hein? Estás ouvindo bem? Ele ria. E como é que vais agora prestar contas do dinheiro ao teu pai? Bem me pareceu que a solução era. Em lugar de voltar para casa. Me atirar ao rio. Mas pensei. Depois do que eu ouvi. Que me importa o resto. E entrei uma alma sem remissão. Que horror. Fez o funcionário. Encolhendo-se todo. Positivamente estava assombrado. Ainda mais sabendo que o falecido era um indivíduo capaz de dar cabo de uma pessoa por causa de 10 rublos. Quanto mais então por 10 mil rublos. Credo. Acrescentou. Mianeando a cabeça para o príncipe. Mishkin encarou Rogozhin observando-o com interesse. Este último se tornar agora mais lívido do que nunca. Capaz de dar cabo de uma pessoa. Disse Rogozhin. Repetindo as palavras do outro. Escandindo-as. Quem lhe disse que ele era capaz de liquidar com o sujeito. E, voltando-se imediatamente para o príncipe. Prosseguiu. O velho descobriu logo o meu estelionatozinho. E, de mais a mais, Zaliogev saíra bater a língua. Contando a todo mundo. Meu pai agarrou-me. Fechou-se no andar de cima comigo e, durante uma hora, lhe estive nas garras. Desancou-me. E isso é apenas um prefácio. Me disse ele. Ainda voltarei para te dizer boa noite. Que pensa o senhor que lhe resolveu. Dirigiu-se nem mais nem menos a casa de Nastácia Filipovina. Arrojou-se aos pés dela. Chorando e implorando. A ponto de ela acabar indo buscar o estojo e lhe atirar. Aí estão os brincos. Seu barbaças. Gritou-lhe. E agora duplicaram de valor para mim. Visto o Parfior ter afrontado tamanha tempestade para nos trazer. Recomende-me a Parfior Semionovitil e agradeça por mim. Durante isso tratei de arranjar 20 rublos com serioja para o Tuxim. Tomei a benção de minha mãe e corri a tomar o trem para Pskov. Onde já cheguei tiritando de febre. Aquelas velhas todas de lá desandaram a ler as vidas dos santos à minha volta. E eu estatelado. Bêbado. A escutá-las. Acabei com o resto das moedas. Percorrendo as tavernas do lugarejo. Vagueando pelas ruas sem dar tento de nada. Completamente aparvalhado. Ao amanhecer estava em franco delírio e, para cúmulo. Os cães não se tinham fartado de rosnar no meu encalço. Escapei de boas. Bem. Bem. Mas já agora Anastácia Filipovna vai cantar em um outro tom. Graznou o funcionário. Esfregando as mãos. Isso de brincos. Então. Ah, patrão. Agora é que ela vai ver o que são brincos. Cale-se. Você aí. Se ousar dizer mais uma só palavra sobre Anastácia Filipovna ou escangalho. Tão certo como haver um deus lá em cima. Lanho de chicote. Ou pensa que lhe vale de alguma coisa ser íntimo de Likatov. Gritou Rogojin. Agarrando violentamente por um braço. Traço isso. Isso. Escangalhe-me. Pois então é que não se livra mesmo de mim. Escangalhe-me e então terá de me aturar deveres. Isso. Isso. Dessas mãos sobre mim. Como amarcar-me com seu carimbo de posse. Começa. Chegamos. O trem entrará de fato na estação. Apesar de Rogojin haver dito que estava voltando sem ter avisado ninguém. Vários homens esperavam. Assim que deram com ele prorromperam exclamações e lhe atiraram com os gorros. Pois não é que Zalioja também veio me esperar. Sussurrou Rogojin. Olhando para aquele bando todo com um sorriso triunfante e algo malicioso. E logo se voltou para Mishikin. Príncipe. Não sei porque simpatizei com o senhor. Talvez porque o tenho encontrado em uma emergência destas. Muito embora também haja encontrado esse sujeito aqui. E mostrava-lhe a Bedev. Que não suporto. Vá visitar-me. Príncipe. Arrancar-lhe-emos essas polainas. Comprar-lhe-emos um casaco de pele. Metê-lo-ei em uma casaca de primeira ordem com um colete imaculado. E mais tudo aquilo de que o senhor gosta. Enfiarei dinheiro pelos seus bolsos adentro. E iremos ver Nastácia Filipovina. Venha. Hein? Ante o que Lieve a Bedev embalhou de modo soleno e expressivo. Ouviu bem. Príncipe Lieve Nikolaievich. Não perca essa oportunidade. Oh! Não perca esta ocasião. Levantando-se, o príncipe cortesmente estendeu a mão a Rogojin. Dizendo com a máxima cordialidade. Traço irei com o maior prazer e lhe agradeço haver gostado de mim. Irei ainda hoje mesmo se tiver tempo. Por minha vez confesso que tive, francamente, muito gosto em conhecê-lo. E que desde o instante em que me contou essa passagem referente aos brincos senti grande simpatia pelo senhor. Aliás, antes mesmo de me contar esse gesto, e apesar de no começo ter estado a me observar de um modo esquisito, eu já estava gostando do senhor. Obrigado também pelas roupas e pelo casaco de pelas que está me prometendo. Na verdade, ando muito necessitado de roupas e de agasalhos. E, quanto a dinheiro, efetivamente o que ainda me resta é uma ninharia. Pois apareça. Esta noite haverá dinheiro. Muito dinheiro. Haverá sim. Haverá sim. Vírgula confirmava sem parar o amanuense. Muitíssimo dinheiro. Antes de anoitecer. Antes de cair o sol. E mulheres também. Gosta de mulheres. Príncipe. Diga com franqueza. Eu. N. Não. Quer que lhe seja franco. Não sei se o senhor compreenderá. Mas é que. Dê certo por causa da minha doença. Nada sei a respeito de mulheres. Bem. Se isso assim é. Exclamou Rogojin. Vale o Deus. Que põe suas complacências nas criaturas inocentes. Sim. O senhor nosso Deus se compraz em criaturas como o senhor traço. Reforçou o funcionário público a quem. Voltando-se. Rogojin ordenou. Traço. Quanto a você. Siga-me. Desceram logo do vagão. Liebet-evacabara ganhando a sua partida. O grupo barulhento sumiu logo ao longo da perspectiva. Vosneseroski. Quanto ao príncipe. Tinha de ir para Litê-Naya. O tempo continuava enevoado e chuvoso. Mishkin informou-se do trajeto com o transeunte. E. Como teria de andar umas três verstas. Resolveu tomar um fiacre. Dois. O general Iparantin vivia em casa própria. Em uma travessa da Litê-Naya. Perto da igreja dos Páspio Brajanski. Além desta magnífica residência de seis andares. Cinco dos quais estavam alugados. Tinha um ou outro enorme prédio na rua Sadovaia. Que também lhe dava boa renda. Possuía ainda uma vasta propriedade às portas de Petersburgo. E também uma fábrica próspera nos subúrbios. Em dias longínquos havia usufruído. Como era sabido de todo o mundo. Fortes privilégios dos monopólios do governo. Tendo. Atualmente. Interesses e considerável influência na direção de sociedades anônimas muito firmes. Era reputado pela sua grande fortuna e imensas ligações. Como homem de negócios. Tendo tido sempre o dom de saber se tornar indispensável. Sendo a seção governamental onde trabalhava a melhor prova disso. Todavia. Era notório que Ivan Fyodorovich recebera pouca educação e era neto de soldado. Esta última condição indubitavelmente só lhe podia ser honrosa. Mas um general. Embora fosse um homem inteligente. Não se libertara de umas pequeninas fraquezas. Aliás desculpáveis. Não lhe agradando alusões a tal respeito. Tratava-se. Inquestionavelmente. De um homem inteligente e hábil. Adotara como princípio. Por exemplo. Não se colocar muito em evidência. Apagando-se até quando as circunstâncias o exigiam. Sendo que muitos o apreciavam justamente por causa da ciência de saber se colocar em seu lugar. Mas se esses que o admiravam por isso soubessem o que. Às vezes. Se passava na alma de Ivan Fyodorovich. O homem que sabia qual era o seu lugar. Embora. Realmente. Tivesse conhecimentos práticos e experiência própria. Bem como notável habilidade. Preferia aparecer carregando ideias alheias em vez das inclinações do próprio intelecto. Para poder estadear como homem desinteressadamente devotado e. Para coincidir com o espírito da época. Como um coração generosamente bem russo. A tal respeito contavam-se histórias engraçadas que não desconcertavam o general. Pois era reconhecidamente bafejado pela sorte. Até nas cartas. Jogando paradas fortes. E. Longe de esconder esse seu fraco. Como ele o chamava. Intencionalmente ostentava. Visto que. Além do lado pecuniário. Lhe rendia outras vantagens. Frequentava uma sociedade muito variada. Mas composta apenas de gente de categoria. Tinha tudo diante de si. Dispunha de tempo para tudo. E tudo lhe vinha o contento. E quanto à idade. Também. O general estava no que se chama a. Flor da vida. Com seus 56 anos. Não mais. E nós bem sabemos que isso aqui é a verdadeira flor da existência do homem. A idade em que. Realmente a vida começa. A sua boa saúde. A sua compleição. A sua risada através de dentes bons. Embora pretos. O seu ar preocupado de manhã no escritório. As suas maneiras bem humoradas de noite nas cartas. Ou em casa de sua alteza. A sua atraente e sólida figura. Tudo contribuía para o seu triunfo presente e futuro. Despetalando rosas no caminho de sua excelência. O general tinha uma família. Com florescentes filhas. Nem tudo, porém, eram rosas somente. Havia circunstâncias imediatas em que as fundadas esperanças e os promissores planos de sua excelência exigiam concentrações sérias e profundas. Afinal de contas. Que há de mais grave e mais sagrado do que os planos de um pai. A que se devia um homem apegar. Se não a sua família. E a do general consistia de esposa e três filhas já crescidas. Casara-se muito cedo. Quando ainda tenente. Com uma moça quase de sua idade. Que não se distinguia nem pela beleza nem pela educação. E que apenas lhe trouxeram dote de cinquenta almas. Dote que serviu. Todavia. Como um degrau para a fortuna de mais tarde. Mas. Nunca. Depois. Se queixou desse casamento tão cedo contraído. E nunca o considerou um erro da mocidade. Assim. Respeitava a mulher. E a temia. Às vezes tanto. Que até chegava a amá-la. Ela era uma princesa mística. De uma antiga. Embora não muito brilhante família. Tendo muito apreço a sua origem. Certa pessoa de influência. Um desses protetores. Cuja proteção nada custa. Consentirem se interessar no casamento da jovem princesa. E assim abrir a caminho para o jovem oficial. E lhe der a mão eficaz. Embora. A falar verdade. Ajuda alguma fosse precisa. Um mero olhar lhe tendo bastado. Para perceber que não seria repelido. Com raras exceções. Marido e mulher passavam a vida em harmonia. No começo. A senhora. Epantiná. Como princesa nata. E a última do nome. Fizera. Mercê também de suas qualidades pessoais. Amizades influentes nos círculos elevados. Até que. Ultimamente. Ajudada pela fortuna e pela importância do esposo. Já se considerava em casa. Mesmo quando em esferas sociais mais elevadas. Fora durante esses anos que as filhas. Alexandra. Adelaide e Aglaia. Tinham crescido. Assinavam-se apenas Epantiná. É verdade. Mas possuíam nobre estirpe pelo lado materno. Contavam com um dote apreciável. Tinham um pai que. Cedo ou tarde. Deveria galgar proeminentes posições. E. Questão que também não se pode desprezar. Eram todas as três notavelmente bonitas. Inclusive a mais velha. Alexandra. Que já completara 25 anos. A segunda. Adelaida. Tinha 23. E a mais nova. Aglaia. Apenas 20. Esta que era de fato uma beleza. Começando já a atrair muita atenção na sociedade. Mas isso não era tudo. Todas as três se distinguiam pela educação. Habilidade e talento. Cada qual percebera que se dava perfeitamente com as outras. Sempre afinavam juntas. Em tudo. Falava-se mesmo de sacrifícios feitos pelas duas mais velhas em favor da mais moça. Que era o ídolo da casa. Não gostavam muito de se mostrar em sociedade. E eram modestas. Ninguém as poderia censurar por ativas ou demasiado inacessíveis. Apesar de se saber que eram orgulhosas e compreendiam quanto valiam. A mais velha era a musicista. A segunda pintava passavelmente bem. Conquanto isso não fosse do conhecimento geral. A não ser recentemente. E ainda assim. Por acaso. Em uma palavra. Muitos se diziam em favor delas. Mas também havia críticas hostis. Falava-se com horror do número de livros que liam. Elas tinham pouca preço em se casar. Era lhes agradável. E nada mais. Pertencer a certo círculo de sociedade. Mas tudo isto era notável. Pois todos conheciam a tendência. O caráter. Os desejos e as propensões paternas. Eram cerca de onze horas quando o príncipe tocou a campainha do apartamento do general. Que era no primeiro andar e demasiado modesto se considerarmos a sua situação social. Um criado de Libre abriu a porta e Michigan teve dificuldade em explicar a sua aparição a esse homem que desde o começo olhava desconfiado para o seu embrulho. Por fim, ante a sua reiterada e categórica acerção de que era realmente o príncipe Michigan. E que precisava formalmente avistar-se com o general para um assunto importante. O criado perplexo conduziu a uma pequena antecâmara. Ao lado da sala de espera que precedia o escritório do general. E aí o passou a outro criado. Cujo dever era esperar. Todas as manhãs. Na antessala. Os visitantes. Indo anunciá-los ao general. Este outro criado, que usava uma casaca de compridas abas, tinha uma atitude muito impertigada para os seus quarenta anos. Era o criado grave de sua excelência. Introduzia as visitas no escritório e só por isso se dava a ares de importância. Passe para a sala de espera e deponha o seu embrulho aqui. Disse, sentando-se em uma poltrona, com deliberada dignidade. Passando a olhar com firmeza para Michigan que se tinha sentado em uma cadeira perto dele, com o embrulho no colo. Caso o senhor permita, rogou o príncipe, eu preferiria ficar aqui, com o senhor, que vou fazer lá na saleta, sozinho. O senhor não pode permanecer na antessala, pois é um visitante. Em outras palavras, um hóspede momentâneo, deseja ver o general em pessoa. Ou, era evidente que o criado hesitava ante o pensamento de anunciar semelhante visita. Razão pela qual fazia novas perguntas. Em pessoa. Em pessoa. Pois tem um negócio a. Não me interessa saber o seu negócio. O meu dever é apenas anunciá-lo. Mas, como já lhe disse, na ausência do secretário, não posso fazê-lo entrar. A desconfiança do homem crescia mais e mais. Pois o príncipe não se parecia com o normal dos visitantes diários. E, mesmo que o general, em dadas horas, recebesse, às vezes, visitas da mais variada condição. Especialmente em casos de negócios. O criado sentia, agora, a despeito da latitude das instruções que lhe tinham sido dadas, uma grande hesitação. E só mesmo a opinião do secretário é que lhe mostraria, de modo cabal, a atitude a tomar. O senhor é, realmente, de fora, do estrangeiro? Perguntou, sem querer. E logo ficou confuso. O que, de certo, pretender a perguntar era se ele, realmente, era o príncipe Michigan. Sim, vim de fora. Acabo de chegar da estação. Creio que o senhor ia perguntar se eu sou, realmente, o príncipe Michigan. Não o tendo feito apenas por polidez. Um, fez o criado, admirado. Posso assegurar-lhe que não lhe disse uma mentira e que não se porá em apuros, por minha causa. E nem precisa espantar-se com a minha aparência e porque trago um embrulho. É que não estou, atualmente, em circunstâncias lá muito favoráveis, florescentes. Um, a tal respeito não tem apreensões. O meu dever restringe-se a anunciá-lo. O secretário virá vê-lo, a menos que o senhor, realmente, a dificuldade está em... O senhor não veio pedir nenhum auxílio general? Permita que avance esta pergunta. Oh, não, absolutamente. Quanto a isso, fique descansado. O meu negócio é bem outro. Queira perdoar-me. Falei assim, por causa da impressão que o senhor me deu a primeira vista. Faça o favor de esperar. O secretário não demora. E sua excelência está ocupado, lá dentro, com o coronel, no presente momento. E depois, vem ainda o secretário, da companhia, que pediu hora. Bem, já que devo esperar ainda um pouco, gostaria de saber se há algum lugar por aqui, onde eu pudesse fumar. Trouxe comigo tabaco e um cachimbo. Fumar, disse o criado, encarando-o com desdenhosa surpresa. Como se não devesse acreditar no que eu vira. Fumar. Não. O senhor não pode fumar aqui. O senhor devia se envergonhar de pensar em uma coisa dessas? É. É. Que pergunta mais disparatada. Não quis dizer aqui nesta sala. Julguei que houvesse algum lugar que o senhor pudesse me mostrar. Pois haja três horas que não fumo. Estou acostumado a fumar. Mas seja como o senhor quiser. Há um ditado, sabe o senhor, que diz, em Roma não se deve, etc. O criado não pôde deixar de tartamudear. Como é que vou anunciar um camarada da sua marca? O senhor, agora já se seava. Em primeiro lugar não devia estar aqui. O lugar de esperar é na sala de espera. Pois o senhor é uma visita. Em outras palavras, um hóspede. E vão ralhar comigo por causa disto. Depois acrescentou, olhando de esguelha para o embrulho que evidentemente o intrigava. O senhor não tem a intenção de ficar aqui com família. Pois não? Não. Nem penso nisso. Mesmo que fosse convidado. Vim apenas travar conhecimento com a família. E é tudo. Como? Travar conhecimento? Disse o criado com espanto e redobrada a desconfiança escandindo as palavras. Mas, ora essa. O senhor no começo não disse que já os conhecia. Que vinha tratar de um negócio. Negócio. Propriamente. Não. A bem dizer. Sim. Tem um negócio. Mas se prefere outra palavra. Ela. Vim aconselhar-me. E vim. Principalmente. Porque. Sendo eu próprio príncipe Michigan. E sendo a senhora Epantina uma princesa Michigan por sua vez. A última delas aliás. Não havendo. Assim. Pois. Mais príncipes Michigan. Exceto eu e ela. O senhor então é parente. O lacaio ficava cada vez mais apalermado. Não sou propriamente isso. Ou melhor. Para clarear um ponto. De vez. Sou parente. Mas tão afastado que nem tem valor contar com isso. Escrevi de lá a senhora Epantina. Mas não me respondeu. Apesar disso. No meu regresso. Achei que devia vir conhecê-la. Estou lhe dizendo isso para o senhor se certificar a meu respeito. Pois verifico que está preocupado. Basta anunciar o príncipe Michigan. E só este nome será razão suficiente para entenderem o motivo de minha visita. Se eu for recebido. Bem. Se não. Tanto melhor. Talvez. Mas não creio que deixem de me receber. É natural que a senhora Epantina queira conhecer o último e único rebento da sua família. Ela considera sobremodo a sua família, conforme ouvia em fontes autorizadas. A conversa do príncipe parecia bastante simples. Mas era justamente essa simplicidade que não se coadunava com o presente caso. E o criado, experimentado como era, não poderia senão sentir que o que era viável de homem para homem não era absolutamente de uma visita para um serviçal. E, embora os criados, geralmente, sejam mais inteligentes do que os seus amos, supõe, o nosso homem concluiu que havia duas explicações. Ou o príncipe era uma espécie de impostor que tinha vindo pedir dinheiro ao general. Ou era, simplesmente, um pouco tolifalho de senso de dignidade. Não compreendendo que não devia se sentar em uma sala nem conversar sobre negócios com o mero criado. Assim, em ambos os casos, só lhe iria dar incômodos. E então retorquei-o, o mais expressivamente possível. De qualquer modo, seria melhor que o senhor fosse para a saleta de espera. É, mas se eu estivesse lá não teria podido explicar ao senhor tudo isto. Traço, respondeu o príncipe, sorrindo, com bom humor. E o senhor ainda estaria nervoso a olhar para a minha capa e o meu embrulho. Agora, dê certo, o senhor já não vai precisar esperar pelo secretário e pode ir anunciar-me ao general. Eu não posso anunciar um visitante como o senhor sem falar antes com o secretário. De mais a mais, sua excelência deu ordens, agora mesmo, para não ser interrompido por ninguém enquanto estivesse com o coronel. O único a entrar, sem se fazer anunciar, só pode ser Gavril Ardalionovitch. É algum funcionário? Gavril Ardalionovitch? Não. É empregado da companhia. O senhor deve pôr o seu embrulho aqui. Eu estava pensando nisso também. E acho que devo tirar a capa. Naturalmente, não vai entrar de capa. O príncipe levantou-se apressadamente e se desembaraçou da capa, ficando só com o seu terno que, embora usado e com o paletó um pouco curto, era decente de bom talho. Uma corrente de aço era visível no seu colete e preso a ela um reloginho de genebra, de prata. Mesmo sendo o príncipe um bocado tolo, e o lacaio se tinha logo dado conta disso. Não era verossímil conversar com o visitante. Mas, ainda assim, não deixava agora de sentir certo prazer. Apesar dele lhe ter despertado um sentimento de grande e inevitável indignação quando ousou perguntar. E a senhora Epantiná, quando recebe ela as suas visitas, e o príncipe voltou a sentar-se no mesmo lugar. Tais visitas não são atribuição minha. A senhora general a recebe em diferentes ocasiões. De acordo com que elas sejam. A costureira é admitida às onze em ponto. Gavriar Dailonovitch é admitido mesmo antes de qualquer outra pessoa. Às vezes até antes do almoço. Os cômodos aqui são mantidos em uma temperatura melhor do que no estrangeiro, observou Michigan. Mas lá, o ar, fora de casa, é menos gélido do que aqui. Um russo, se não estiver acostumado, dificilmente poderá viver nas casas de lá, durante o inverno. Eles as aquecem. Não. E as casas são de construção diferente. Isto é, as janelas e os fogões são de outro feitio. Um, o senhor esteve por lá muito tempo. Quatro anos. Mas, quase sempre no mesmo lugar. Sempre fora de grandes cidades. De modo que se desacostumou dos nossos hábitos. Sim, de certo modo. E acredite que até estou surpreendido de não ter esquecido o russo. Enquanto falo com o senhor, fico pensando. Ora, não é que estou falando lindamente o russo. Talvez até. Quem sabe se não é por isso que estou falando tanto. Desde ontem que estou abusando. Falando russo sem parar. Um. Ah. O senhor antes viveu em Petersburgo. Apesar de seus esforços. O lacaio não pode resistir em veredou por uma conversa polida e afável. Em Petersburgo. Eu. Raramente estive aqui. Só de passagem para outros lugares. Antes não conhecia nada da cidade. Agora. Segundo ouvi. Há muitas coisas novas. De modo que mesmo quem a conhecia ainda tem muita coisa fresca para ver. Fala-se muito do novo Palácio da Justiça. Ah. O Palácio da Justiça. Sim. Realmente é um Palácio da Justiça. E lá pelo estrangeiro. Como é? Há por lá muitas cortês de justiça. São como as nossas. Não saberia lhe responder. Ouvi gabarem muito as nossas daqui. Conforme o senhor sabe. Nós não temos. Por exemplo. A pena capital. Então. Lá. Eles executam gente. Sim. Uma vez eu vi. Na França. Em Leão. O doutor Schneider me levou. Em Furcom. Não é? Não. Em França eles cortam fora as cabeças. Gritam. Como poderiam. Aquilo é feito em um instante. Fazem o homem ficar deitado. E então uma grande faca desce. Pelo próprio peso. Uma máquina poderosa. Chamada guilhotina. A cabeça pula fora antes que a pessoa pisque. Os preparativos são horríveis. Mal acabam de ler a sentença. Aprontam o homem. Atam-no. Levam-no para o cada falso. E isso é que é terrível. Juntam-se multidões. Até mulheres. Embora não gostem que as mulheres assistam. Não é coisa para elas. Naturalmente que não. Naturalmente uma coisa sim. Tão hedionda. O criminoso era um homem inteligente. De meia idade. Forte. Corajoso. Chamado Legros. Mas lhe garanto que quando subiu para o cada falso estava chorando. E mais branco do que uma folha de papel. Não é incrível. Não é hediondo. Quem pode chorar de medo? Nunca me passou pela cabeça que um homem já feito não uma criança. Mas um homem que nunca chorou. Um homem de 45 anos. Pudesse chorar de medo. O que não deve estar se passando na sua alma. Nesse momento. A que angústia não deve ela estar sendo levada. É um lutragem para uma alma. Eis que é. Está escrito. Não matarás. E então. Por que ele matou? O matam. Não. Isso está errado. Já faz um mês que assisti a isso. Mas me parece estar ainda vendo com os meus olhos. Já tenho sonhado uma meia dúzia de vezes. Michigan. Enquanto falava. Estava completamente mudado. Uma ligeira coloração subir ao seu rosto pálido. Muito embora sua voz continuasse gentil. O lacaio seguiu com simpático interesse. Tanto que o desagradou ter o príncipe se calado. Ele. De certo. Também era um homem de imaginação e de sensibilidade. Cujo pensamento trabalhava. Ainda é uma boa coisa que. Pelo menos. Não haja muito sofrimento quando a cabeça cai. Quer saber de uma coisa? O senhor fez justamente uma observação que já ouvi de muitas outras pessoas. Prossegui o príncipe. Acalorando-se. E a guilhotina foi inventada com esse fim. Mas. Naquela ocasião. Me ocorreu o pensamento de que talvez isso fosse pior. Pode lhe parecer absurdo e bárbaro esta minha ideia. Mas. Quando se tem imaginação. Se chega. Como eu. A supor isso. Pense. Se houvesse tortura. Se. Por exemplo. Houvesse sofrimento. Um ferimento que desse agonia corporal. E tudo mais. Isso pelo menos distrairia o espírito. Desviando-o do sofrimento moral. De maneira que só se seria torturado pela dor física até que se morresse. Mas a principal e pior pena não está no sofrimento corporal. E sim em se saber com segurança a matemática que. Em uma hora. Depois em dez minutos. A seguir em meio minuto. E. Depois. Já. Bem agora mesmo. Neste segundo. A alma deve deixar o corpo. E se vai cessar de ser homem. E que isso tem de acontecer. O pior de tudo isso está em que é certo. Quando o senhor deita a sua cabeça lá. Debaixo da lâmina. E a uva escorregar vindo para a sua cabeça. Este quarto de segundo é o mais terrível de todos. O senhor note que isso não é imaginação da minha parte. Muita gente tem dito o mesmo. Vamos a ver se consigo lhe dizer cabalmente o que sinto. Matar. Por causa de um assassinato. É uma punição incomparavelmente pior do que o próprio crime cometido. O assassinato por sentença judicial é incomensuravelmente pior do que o assassinato cometido por bandidos. Quem quer que seja assassinado por bandidos. E cuja garganta tenha sido cortada. Em um bosque. À noite. Ou qualquer coisa assim. Naturalmente que espera escapar até o último momento. Tem havido casos de uma pessoa ainda esperar escapar. Correndo. Ou suplicando misericórdia. E já depois da garganta ter sido cortada. Mas no outro caso. A que nos estamos referindo. Toda esta última esperança. Que faz morrer dez vezes. Como é fácil compreender. Está suprimida. Pois se sabe que é certo. Há uma sentença. E toda a medonha tortura jaz no fato de que não há. Certamente. Meios de escapar. E não há. No mundo. Tortura maior do que esta. Podem-se comandar soldados. Mandar que um deles se coloque diante de um canhão. Em batalha. E ele saber que vão dispará-lo sobre ele. Ainda assim. Terá uma esperança. Mas leia o senhor uma dada sentença de morte a esse mesmo soldado. E ele o enlouquecerá. Ou cairá em lágrimas. Quem já afirmou que a natureza está capacitada para suportar isso. Sem loucura. Para que? Porque essa revoltante. Inútil e desnecessária atrocidade. Talvez. Por aí haja algum homem que já tenha sido exposto a tal tortura. E a quem tenha sido dito. Vai-te embora. Estás perdoado. Tal homem de certo. Nos pode dizer que foi dessa tortura e dessa agonia que Cristo falou. Também. Não. Não se pode tratar assim uma criatura humana. Muito embora o lacaio não estivesse em condições de se exprimir como Michigan. Compreendeu muito. Se não tudo. Dessa conversa. Isso estava patenteado na expressão atônita do seu rosto. Já que o senhor está tão desejoso de fumar. Observou ele. Acho que terá tempo. Talvez. Mas. Aprecie-se. Pois sua excelência pode muito bem perguntar de repente quem estava. E o senhor ainda está lá fumando. Está vendo aquela porta? No vão da escada. Vá até lá. Abra-a. Encontrará uma saleta. À direita. Pode fumar lá. Mas seria bom abrir a janela. Pois é contra as regras. Michigan. Porém. Não teve tempo para se informar melhor. Nem muito menos para fumar. Entrou na sala um jovem com papéis embaixo do braço. Que o olhou de esguilha. O lacaio ajudou-o a tirar o casaco de pele. Aqui este cavaleiro. Começou o lacaio. Em uma espécie de confidência quase familiar. Se anuncia como príncipe Michigan e como parente da senhora generala. Acaba de chegar do estrangeiro. Apenas com esse embrulho debaixo do braço. O príncipe não percebeu o resto. Enquanto o lacaio cochichava. Gavril Adalionovitch o escutava com muita atenção. Olhando para o príncipe. Cessando a final de ouvir. Aproximou-se pressuroso. O senhor é o príncipe Michigan? Perguntou com extrema polidez e cordialidade. Era um jovem de boa aparência. Louro. De cerca de uns 28 anos. Também de estatura média. Com bonito penteado. Uma barba a Napoleão III. O rosto vivo e simpático. Só o seu sorriso. Todo afabilidade. Era um pouco esquisito. Ostentava dentes que pareciam pérolas. A despeito da jovialidade e da parente maneira natural. Havia alguma coisa nele que era demasiado intencional. Principalmente no modo dos seus olhos perquerirem. Michigan sentiu que. Quando sozinho. Esse homem devia parecer bem outro. Talvez até não rindo nunca. Explicou-se o mais breve que pôde. Repetindo parte do que já expuseram ao camareiro e a Rogozin. Enquanto isso. Parecia que qualquer recordação se ia avivando no espírito de Gavril Adalionovitch. Não foi o senhor que mandou uma carta a Elisaveta Prokoevna. Há um ano. Mais ou menos. Da Suíça. Sim. Então estão a par de tudo. A seu respeito. E certamente se recordarão do senhor. Deseja ver sua excelência. Vou anunciá-lo. Imediatamente. Sua excelência deve ficar livre já. Somente. Seria melhor se o senhor passasse para a sala de espera. Por que está aqui este senhor? Perguntou ao criado. Arrogantemente. Digo-lhe já. Não houve meios de convencer a. Bem neste momento a porta do escritório se abriu um militar. Com uma pasta debaixo do braço. Com extrema curiosidade para o jovem que entrava. Deu mesmo dois passos em sua direção. Michigan aproximou-se. Apresentando-se. Perfeitamente. Disse o general. Em que lhe posso fazer útil. Não tenho nenhum assunto urgente. O objeto da minha visita é simplesmente travar conhecimento com o senhor. Peço desculpas de incomodá-lo. Mas como não conheço seus ajustes e horários para receber visitas. Estou vindo diretamente da estação. Acabo de chegar da Suíça. O general esteve a ponto de sorrir. Mas refletiu melhor e se conteve. Refletiu outra vez. Acomodou melhor a vista. Examinou seu visitante da cabeça aos pés. Rapidamente aproximou dele uma cadeira. Sentou-se. Por sua vez. Perto. E se virou com impaciente expectativa. Em pé. A um canto do escritório. Gunner arrumava uns papéis. Via de regra tenho muito pouco tempo para travar relações. Traço observou o general. Mas como. Sem dúvida. O senhor tem em mente algum. Eu esperava justamente que o senhor. Interrompeu o príncipe Traço. Julgaria ter eu algum motivo especial nesta minha visita. No entanto. Posso assegurar-lhe que não tenho nenhum outro. A não ser o prazer de travar conhecimento. Naturalmente que isso também é um prazer para mim. Mas a vida não é feita só de prazeres. O senhor sabe. Tem-se. Às vezes. Trabalho. É claro. De mais a mais. Ainda não atinei com o que possa haver de comum entre nós. Digamos. A razão. O motivo. O fim. Efetivamente não há razão alguma. E o que há de comum realmente é pouco. Ser o príncipe Míchic e a senhora. E para antinácer da minha mesma família e nome. Não constituem. De fato. Razão. Basicamente. Compreendo muito bem. Todavia. Foi só isso que me trouxe. Passei quatro anos fora da Rússia. O que é muito tempo. E além disso. Quando me ausentei. Não estava em perfeito juízo. Não conhecia ninguém aqui. Nessa ocasião. E agora menos ainda. Preciso procurar gente de bem. Tenho. Por exemplo. Um negócio de importância a decidir. E não sei de quem me valer. Em Berlim me veio a lembrança de que os seus eram. Por assim dizer. Parentes meus. E que portanto devia começar por aqui. Podemos ser úteis um ao outro. O senhor a mim e eu ao senhor. Visto a sua gente ser tão distinta. Como tantas vezes ouvi declararem que era. Isso me desvanece muito. Disse o general. Surpreendido. Permita-me perguntar-lhe onde está hospedado. Não estou hospedado em lugar nenhum. Por enquanto. Veio. Então. Do trem para aqui. É. Sem bagagem. Toda bagagem que possui é um embrulho com a minha roupa branca. Não tenho mais nada. Geralmente o carrego comigo. Terei tempo para tomar um quarto mais tarde. Então o senhor pensa tomar um quarto em um hotel. Oh. Sim. Naturalmente. Pelas suas palavras. No começo. Supus que tivesse vindo para permanecer aqui. Isso poderia ser só mediante um seu convite. Confesso todavia. Que mesmo se fosse convidado não permaneceria. Simplesmente porque seria contra a minha natureza. Então dá no mesmo que eu não o tenha convidado nem o vá convidar. Conceda. Príncipe. De maneira a tornar as coisas claras uma vez por todas. Desde que estamos de acordo não podermos trazer a baila parentesco nem relações de amizade entre nós. Parentesco e relações que aliás muito me desvaneceriam. Não há mais nada senão. Se não me levantar e ir embora. E Mishik encergueu. Rindo com positiva jovialidade. Apesar de toda a visível dificuldade da sua situação. E pode crer. General. Conquanto eu desconheço os costumes daqui. E nada saiba da vida prática. Que ainda assim estou verificando que o que está acontecendo tinha de se dar. Talvez seja melhor dessa maneira. Aliás já não responderam a minha carta. Logo. Bem. Até a vista. E desculpe ter incomodado. O rosto do príncipe foi tão cordial. Nesse momento. E o seu sorriso tão limpo da menor sombra de qualquer gênero de mal querença. Que o general ficou subitamente surpreso. E passou a considerar o seu visitante sob um diferente ponto de vista. Deu-se logo uma mudança total na sua atitude. Quer saber de uma coisa. Príncipe. Muito embora eu não o conheça. Disse com uma voz muito outra. Traço. Ainda assim. Elisaveta Prokofievna. Gostará de certo de ver uma pessoa que tem o seu mesmo nome. Fique um pouco. Se pode. Se é que dispõe de tempo. Oh. Tempo é que não me falta. É inteiramente propriedade minha. E o príncipe imediatamente depôs o chapéu mole de abas redondas sobre a mesa. Confesso que espero que Elisaveta Prokofievna venha se lembrar de que lhe escrevi. O criado do senhor. Ainda agora. Quando eu estava esperando. Suspeitou que eu tivesse vindo para implorar auxílio. Percebi isso e concluí que se tratava de ordens estritas dadas a tal respeito. Mas. Na verdade. Não vim com essa intenção. Vim apenas para travar relações. Apenas receio estar atrapalhando. E isso me constrange. Bem. Príncipe. Se realmente é a pessoa que parece ser. Disse o general. Com um sorriso bem humorado. Traço. Deve ser agradável travar relações com o senhor. Mas acontece que sou um homem ocupado. Como está vendo. E sou obrigado a sentar-me de novo. Olhar e assinar certas coisas. Depois. Devo ir à casa de sua alteza e ao escritório da companhia. Não posso me livrar destas contingências. Embora goste de ver pessoas. Gentis. Naturalmente. Estou certo de que é um homem bem educado. Qual a sua idade? Príncipe. 26. Oh. Pareceu-me bem mais moço. Realmente. Já me disseram que aparento menos idade. Procurarei não estorvá-lo. Pois não gosto de estorvar. E percebo. Além do mais. Que somos bem diversos. Através de diversas circunstâncias. Não podendo por isso ter muitos pontos em comum. Entretanto esta minha última proposição pode não valer. Pois muitas vezes. Parecendo não haver pontos em comum. Usar e muitos. É só por comodidade que as pessoas se classificam segundo as aparências. Acabando por não acharem nada de comum entre si. Mas. Talvez eu esteja incomodando. O senhor parece que. Duas palavras ainda. Tem o senhor recursos. Ou pretende seguir alguma espécie de trabalho. Desculpe estar perguntando. Apreço e compreendo a sua pergunta. No momento não disponho de recursos. Nem de ocupação. Mas terei. O dinheiro último que tive não era de minha propriedade. Me foi dado para a viagem pelo professor Schineder. Que me estava tratando e educando na Suíça. Chegou resves para a viagem. De maneira que só tenho. Agora. Alguns copecas. Ah. Porém. Uma coisa sobre a qual até preciso muito me aconselhar. Mas. Diga-me como pretende viver. Então. Enquanto isso. Quais são os seus planos? Desejo trabalhar seja no que for. Oh. Então o senhor é um filósofo. Acautelou-se. Porém. Com alguns talentos. Alguma habilitação. Fosse o que fosse. De qualquer maneira. De modo a poder ganhar a vida. Mais uma vez me perdoe. Oh. Por favor. Não me peça desculpas. Não. Suponho que não tenho propensão nem habilitação particular alguma para nada. Pelo contrário. Até. Pois sou doente e não pude ter uma educação sistemática. Quanto a minha vida. Pretendo. O general interrompeu e começou a interrogá-lo. Disse-lhe o príncipe tudo quanto já foi narrado até aqui. Parece que o general já tinha ouvido falar do seu bem feitor Pavlychev e que o conhecerá mesmo pessoalmente. Porque se interessara Pavlychev na sua educação. Não soube o príncipe explicar. Provavelmente decorrerá isso de simples amizade. De longa data. Com seu pai. Perder a mística em os pais quando era bem criança. Crescer e passar a toda a vida no campo. Cujo ar era essencial a sua saúde. Pavlychev puseram a cargo de uma senhoras de idade. Suas parentas. Contratando-lhe uma governanta e depois um tutor. Disse o príncipe que. Conquanto se recordasse de muita coisa. Muitas peripécias havia na sua vida que não saberia explicar porque nunca as vieram a entender completamente. Que frequentes ataques de uma moléstia tinham feito dele um idiota. Empregou pessoalmente essa palavra idiota. Explicou que Pavlychev encontrou em Berlim o professor Scheneder. Um especialista suíço em tais doenças. Com uma instituição no cantão de Valais. Onde cuidava de doentes que sofriam de idiotia e de loucura. Tratando-os por métodos próprios. Condúr-se as frias e ginástica. Educando-os. Superentendendo o desenvolvimento mental deles. E que. Então. Pavlychev o mandara para a Suíça. Para esse médico. Havia aproximadamente 5 anos. Tendo. Porém. Morrido logo 2 anos depois. Sem ter tomado providências a seu respeito. E que Scheneder o conservara durante mais 2 anos. Continuando o tratamento e a educação. Conquanto não o tivesse curado de todo. Tinha conseguido melhorar sobre a maneira a sua condição. Por último. Por deliberação própria. E devido. Principalmente. A certo fato que inesperadamente acontecera. O tinha mandado de volta a Rússia. O general ficou muito surpreendido. E perguntou. E o senhor não tem ninguém na Rússia? Absolutamente ninguém. No momento. Ninguém. Mas tenho esperanças. Recebi uma carta estranha sobre a qual até. O general cortou-lhe a frase. Fazendo outra pergunta imediata. Traço. Foi o senhor. Todavia. Treinado. No mínimo. Para alguma coisa. Essa sua aflição doentia não o impediria. Por exemplo. De ocupar algum posto fácil. Oh. Certamente que não impediria. E como eu ficaria contente com um lugar qualquer. Ao menos para ver de que sou capaz. Estive estudando. Durante estes últimos quatro anos. Sem interrupção. Embora por um sistema adequado. Inteiramente fora dos planos habituais dos outros. E me entretive muito a ler o russo também. O russo. O senhor conhece. Então. A gramática russa. E pode escrever sem erros. Oh. Perfeitamente. Ótimo. Ótimo. E a sua caligrafia. Ponto. A minha letra. É excelente. Posso até chamar a isso um talento. Pois sou um perfeito calígrafo. Deixe-me escrever-lhe qualquer coisa. Como a mostra traço disse o príncipe. Entusiasmando-se. Com a melhor das boas vontades. Sabe bem que é uma coisa essencial. Saber escrever. E a sua presteza me agrada. Príncipe. O senhor é muito agradável. Deixe-me dizer-lhe. Que material esplêndido para a escrita. Esse que o senhor tem aqui. Que porção de penas. Quantos lápis. Este papel é magnífico. Sempre preferi papel assim compacto. Que maravilhoso escritório. Conheço aquela paisagem. É uma vista da Suíça. Garanto que o artista pintou no próprio sítio. Que aliás também conheço. É no cantão de Uri. Muito provavelmente. Mas foi comprado aqui. Ganha. Dê ao príncipe algum papel. Escolha a pena que quiser. E o papel. Escreva naquela mesinha. Que é isso? Perguntou o general. Voltando-se para Gania. Que nesse inteirinho tinha tirado da pasta uma grande fotografia. Tendo-a agora nas mãos. A Anastácia Filipovina. Foi ela quem lhe mandou. Ela mesma. Perguntou com muita curiosidade e de modo impetuoso. Deu-me agora mesmo. Quando lhe fui levar as minhas congratulações. Há muito tempo que eu lhe vinha pedindo. Nem sei se não teria sido proposital. Da parte dela. Por ter aparecido lá com as mãos vazias em uma data como esta. Traço a juntou Gania com um sorriso desagradável. Oh. Não. Afirmou o general com muita convicção. Que mania tem você de entender as coisas? Provavelmente ela não quis insinuar isso. De mais a mais. Não é interesseira. E afinal. Que espécie de presente lhe poderia você oferecer? Teria de custar alguns mil rublos. Você lhe poderia dar o seu retrato? Talvez. E. A propósito. Ela ainda não lhe pediu um retrato seu? Não pediu. E. Dê certo. Nunca o fará. Não vá se esquecer da recepção esta noite. E vai Fyodorovitch. Naturalmente. O senhor é um dos mais especialmente convidados. Não me esquecerei. Fique tranquilo que não me esquecerei de ir. Pelo que me parece. Ela faz 25 anos. Ouça. Gania. Não pretendo contar-lhe um segredo. Prepare-se. Em todo caso. Ela nos prometeu. A mim e a Fanas Ivanovitch. Dizer a palavra final. Na recepção desta noite. Prepare pois o seu espírito. Gania ficou tão repentinamente zonzo que empalideceu um pouco. Ela disse isso. Deveras? Perguntou ele com voz tremula. Deu-nos a sua promessa. Ante ontem. Nós apertamos tanto que acabou prometendo. Mas me recomendou que não lhe dissesse nada antes. O general olhou Gania com firmeza. Evidentemente não lhe agradava a perturbação que o outro não sabia disfarçar. E vai Fiodorovitch há de recordar. Disse Gania hesitante e preocupado. Que Nastácia Filipovna me deixou em franca liberdade até que ela resolvesse. Ficando ainda assim a decisão como última palavra minha. Que é que você quer dizer com isso? Que é que você quer dizer com isso? O general ficou alarmado. Não quero dizer nada. Veja lá. Por Deus. Em que situação nos vai você querer deixar? Não estou dizendo que recuso. Não me exprimi bem. Recusar? Que ideia é essa? Perguntou o general, patenteando bem a sua decepção. Não se trata de recusar. Sabemos, meu rapaz. Trata-se da presteza, do prazer e do júbilo com que você deve receber a notícia de uma tal promessa. As coisas, em casa, como vão ponto de interrogação isso não importa. Quem decide as coisas em casa sou eu. Só meu pai é que continua a se fazer de maluco, como de hábito. O senhor sabe bem a que ponto lastimável ele chegou. Não nos falamos, mas estou sempre de olho nele e, se não fosse minha mãe, já o teria posto fora de casa. Minha mãe não faz outra coisa se não chorar. É lógico, minha irmã emburra. Mas já lhes disse de uma vez para sempre que faço o que quero e que em casa quem manda é só eu. Esclareci e isto muito direitinho a minha irmã, na presença de minha mãe. Ora está um ponto que ainda não consegui compreender. Meu rapaz, observou o general, como que meditando, depois, mexendo com as mãos e encolhendo os ombros. Prosseguiu. Nina Aleksandrovna, no outro dia, quando me veio ver, soluçou e se lastimou. Você há de se lembrar. Que seria? Me pergunto eu. Parece que considera uma desonra. Mas permita que pergunte. Desonra em que e por que? De que se pode exprobrar Nestacia Filipovna? Que se pode censurar nela? Ter vivido com Totsky? Mas, dadas as circunstâncias, isso é tão poeril. O senhor não apresentaria as suas filhas? Diz ela. Bem, e que mais? Como é que ela não enxerga? Como é que ela não entende? Não entende o que? A sua própria situação? Ensino o gane ao general que se interrompera embaraçado. Que quero senhor. Não há meios dela entender, mas não se zangue com ela. Por isso, já lhe dei uma lição para não se intrometer mais em assuntos alheios. E olhe, se em casa todavia ainda estão relativamente quietos é por não ter Nestacia Filipovna dado uma resposta definitiva. Mas a tempestade está próxima. Tão próxima, que será hoje, na certa, que se desencadeará. Michigan, sentado no canto, escrevendo, ouvia toda a conversa. Quando acabou, trouxe a página escrita, aproximando-se da mesa. Ah, então esta moça que é Nestacia Filipovna, virgula fez ele, olhando com muita atenção e curiosidade para o retrato. Mas é belíssima. Acrescentou logo, com entusiasmo. Realmente era o retrato de uma mulher extraordinariamente bela. Estava com um vestido de seda preta muito simples e bem cortado. Com os cabelos, que deviam ser castanho escuro, arranjados em um penteado singelo. Os olhos eram negros e profundos. A testa pensativa. Tinha uma expressão aflitiva e, por assim dizer, desdenhosa. E o rosto um pouco delgado era talvez pálido. Gania e o general fixaram Michigan com surpresa. Nastácia Filipovna. Dar-se-á o caso do senhor conhecer Nastácia Filipovna. Titubeou o general. Conheço. Estou apenas a 24 horas na Rússia, mas já conheço uma beleza de tal teor. Confirmou Michigan. E então lhes descreveu o encontro, no trem, com Rogozin. E tudo quanto este lhe havia contado. Hora que temos nós mais uma novidade. Disse o general meio atarantado. Prestara muita atenção a história que Michigan contara e olhava agora para Gania. Refletindo. Rogozin. Sim. Já soube dessa cena de bebedeira. É um negociante. Não é? Trata-se, aliás, de uma arrematada maluquice. Eu também soube. Redaguiu o general. Nastácia Filipovna me contou essa história dos brincos. Uma vez. Mas agora as coisas mudaram muito. Agora há alguns milhões. É. Uma paixão. E nós bem sabemos do que são capazes esses cavaleiros quando bebados. 1. Tomara que não sobrevenha nada de sensacional. Concluiu o general. Algo pensativo. Parece que o senhor está com medo dos milhões desse homem. Sorriu Gania. Afetadamente. E você naturalmente não está. Gania voltou-se logo para o príncipe. Traço. Diga-me uma coisa. Príncipe. Que impressão teve o senhor desse rogo agim? Pareceu-lhe pessoa séria. Ou apenas algum rematado louco? Qual a sua opinião? Enquanto Gania fazia esta pergunta. Algo de novo se instalava na sua alma. Uma ideia nova e específica que lhe abrasava o cérebro fazendo-lhe fulgurar os olhos. O general. Que também estava bastante preocupado. Olhou. Por sua vez. De relance. Para o príncipe. Muito embora não parecesse contar muito com a resposta deste último. Não sei o que lhe diga. Respondeu o príncipe. Mas uma coisa lhe garanto. Há nele uma grande paixão. Posso mesmo adiantar mais. Uma paixão mórbida. Aliás ele me parece mesmo bem doente e pode vir a fazer. Outra. Vez. Dentro de um ou dois dias. Uma das suas. Principalmente se prosseguiu na orgia. O senhor acha. Perguntou o general. Refletindo sobre essa opinião. Acho. Uma das suas. Só daqui a um ou dois dias. Talvez ainda é hoje. Isso sim. E até antes mesmo desta noite. Disse ganha ao general. Em um arreganho. Um. Talvez. Talvez. E então tudo dependerá da vineta em que ela estiver. Ponderou o general. E o senhor bem sabe o feitio dela. Às vezes. Qual feitio? Que quer você dizer? E o general ficou como que suspenso por uma extrema perturbação. Ouça. Ganha. Faça-me o favor de pelo menos hoje não contradizê-la muito. E tente agradá-la deveras. Um. Que cara é essa? Ouça. Gavril Adalionovitch. Não está fora de propósito tornar-o a perguntar-lhe que quer você. Afinal de contas. Você sabe muito bem que. No que a mim se refere. Esse caso não me sobressalta. De uma maneira. Ou de outra. Tenho as coisas estabelecidas. Totsky já decidiu tudo de uma vez por todas. E estou perfeitamente tranquilo. Por conseguinte. Que me está preocupando é apenas o seu bem. E isto uma coisa que lhe deve estar entrando pelos olhos é dentro. Você não tem o direito de desconfiar de mim. Além disso. Você é um homem. Um homem. Discenso. Realmente. E já venho contando com você para o presente caso desde. Desde. É isso que é o importante. Acrescentou Ganha. Tirando o general da sua hesitação. Depois contraiu a boca em um sorriso maligno. Que não procurou esconder. E fitou bem o general. No rosto. Com olhos febris. Como se quisesse ler através daqueles olhos tudo quanto lhe passava pelo espírito. O general corou. Amuado. Perfeitamente. Aqueceu em ele. Juízo é o principal. O seu olhar era cortante. Você. Às vezes. É um sujeito engraçado. Gavril Ardalionovitch. Agora. Por exemplo. Parece que está vendo nesse negociante. E rogou hoje em uma saída oportuna para qualquer embaraço seu. Mas é justamente pelo senso que você se deve guiar. Neste caso. Antes de mais nada. Você deve. Neste negócio. Pensar e agir honestamente. E as direitas. Para com ambos os lados. E. Mas ainda. Ficar precavido. De antemão. Para evitar comprometer os outros. Principalmente tendo tido. Como teve. Tempo suficiente para deliberar e agir. Com efeito. Ainda há tempo. E nisto o general franziu as sobrancelhas. Significativamente. Muito embora para isso você só tenha diante de si algumas horas. Está entendendo? Entendeu bem? Você quer ou não quer? Se não quer. Diga logo de uma vez. E fique à vontade. Ninguém o está coagindo. Gavra Ardalionovitch. Ninguém lhe está preparando uma armadilha. Isto. Caso você ache que se trata de uma armadilha. Eu quero. Respondeu Gania. Em voz baixa mas firme. Abaixou os olhos e afundou em um silêncio quase sinistro. O general ficou satisfeito. E ceder a si. Talvez. Por causa da mútua perplexidade. Tendo. Evidentemente. Ido mais longe do que devia. Virou-se. Afinal. Para Michigan e a sua face traiu. Sem querer. A verificação desagradável de que o príncipe. Estando ali. Tinha ouvido tudo. Mas logo se tranquilizou. Bastava quem quer que fosse olhar para Michigan para não recear nada. Oh. Exclamou olhando para o modelo de caligrafia que Michigan lhe mostrava. Que letra. Esplêndido. Gania. Venha ver que habilidade. Sobre a espessa folha de pergaminho o príncipe tinha escrito. Em caracteres medievais russos. A sentença. O humilde Egumenopafinut após aqui sua assinatura. Esta. Explicou Michigan com extraordinário prazer e sofreguidão. É precisamente a assinatura do Egumenopafinut. Copiado de um manuscrito do século XIV. Os nossos velhos monjas bispos costumavam assinar os seus nomes de modo bonito e. Às vezes. Com que bom gosto e aplicação. O senhor não tem a coleção de pogode em general. E aqui já escrevi em um estilo diferente. Esta é a maneira francesa da letra redonda. Do último século. Quando muitas letras eram bem diversas do que são hoje. E a escrita da praça. Dos escrivães públicos. Imitada dos seus modelos. Tenham comigo. O senhor há de concordar que isso tem os seus ques. Olhe. Por exemplo. Estes DDI e estes SS redondos. Adaptei a escrita francesa ao alfabeto russo. O que é muito difícil. Mas ficou ótimo. Veja agora esta outra letra que não é original. Veja a frase. A perseverança transpõe todos os obstáculos. É a caligrafia russa de um escrivão profissional ou militar. Era assim que as instruções governamentais eram escritas a certas pessoas importantes. Esta outra. Aqui. É uma caligrafia redonda. Também. Com esplêndidas letras negras. Bem grossas. Traçadas com um notável bom gosto. Um especialista na arte da caligrafia desaprovaria estes floreios. Ou melhor. Estes exageros de floreios. Estes traços que nunca mais acabam. Veja-os bem. Contudo. Dão um certo caráter e, na verdade, através deles o senhor está vendo a alma do escrivão militar espiando. Demorando em interromper a expressão do seu talento. E o senhor está vendo até o colarinho militar apertado em volta do pescoço. Chega-se a ver até mesmo a disciplina. Através desta caligrafia. É adorável. Não imagina como me impressionou um espécime destes. Ultimamente. Descobri-o por acaso. Pus de a mão. Imagine justamente onde. Na Suíça. Agora. Esta aqui é a letra simples e comum. Inglesa. Impossível ir-se mais além. Na arte. É toda esquisita. Finíssima. Parece feita de contas e pérolas. Não falta nada. E aqui tem o senhor uma variação. Já esta agora é francesa. Obtive a de um viajante comercial francês. O estilo é o mesmo da inglesa. Mas os traços negros são feitos com golpes mais grossos do que os golpes ingleses. E. Conforme está vendo. A proporção se perdeu. Repare. Também que o oval é um nada mais redondo. Admitindo-se também o ornato. Todavia. O ornato é uma coisa perigosa. Requer um extraordinário. Bom gosto e tem acolhida. Mas só se a simetria for atingida. E então. A escrita se torna incomparável e a gente simplesmente se apaixona por ela. Oh. Mas o senhor perpetra verdadeiras maravilhas. Disse o general. Sorrindo. O senhor não é apenas um bom calígrafo meu caro amigo. O senhor é mais é um artista. Hein? Gânia. Maravilhoso. Disse Gânia. E ele também está convencido da sua vocação. Acrescentou com uma risada sarcástica. Você pode rir. Mas que há nele uma carreira. Ah. Disse o general. Sabe. Príncipe. Para que personagem vai agora o senhor escrever? Ora. Bem pode contar com 35 rublos por mês para começar. Mas. São 12 e meia traço. Disse. Consultando o relógio. Vamos pôs a isso. Príncipe. Tenho preço e talvez não o veja mais hoje. Sente-se. Por um minuto. Já lhe expliquei que não posso vê-lo muitas vezes. Mas estou sinceramente disposto a ajudá-lo um pouco. Naturalmente. Isto é. Naquilo que for essencial. E. Quanto ao resto. O senhor deve agir conforme lhe convier mais. Arranjalei um lugar no escritório. Um emprego bem fácil. Mas que exige exatidão. Passemos adiante. Na residência. Ou melhor. Na família de Gavril Adalinovich Vobuin. Aqui este meu jovem amigo. Com quem peço desde já que se dê. A mãe e a irmã separaram dois ou três quartos mobiliados. E os cedem com pensão e trato. Alugando-os a hóspedes especialmente recomendados. Para o senhor isso é como coisa caída do céu. Príncipe. Pois não ficará só aí sim. Por assim dizer. No seio da família. A meu ver. Não convém que o senhor se isole logo no começo. Em uma cidade como Petersburgo. Nina Alexandrovina e sua filha Varvara Ardalinovina. São senhoras por quem tem o maior respeito. Nina Alexandrovina e mulher de um general reformado. Que foi meu camarada desde que entrepara o serviço. Embora. Devido a certas circunstâncias tenha rompido relações com ele. O que não me impede. Em certo sentido. De o respeitar. Digo-lhe tudo isso. Príncipe. Para que perceba que o apresento pessoalmente e que. Portanto. Me faço. Em certo modo. Responsável pelo senhor. O preço e as condições são extremamente módicos. E espero que o seu salário brevemente já lhe dê para enfrentá-los naturalmente. Uma pessoa precisa sempre de dinheiro trocado. No bolso. Mesmo que seja um pouco. Apenas. Mas o senhor não se zangará comigo se eu lhe aconselhar a não ter muito dinheiro no bolso. Depreendo isso pela impressão que tive do senhor. Como. Todavia. Sua bolsa está presentemente vazia. Permita-me emprestar-te 25 rublos para as suas despesas mais imediatas. O senhor me pagará depois. Naturalmente. E sendo uma pessoa honesta e sincera. Como indubitavelmente parece ser. Nenhuma incompreensão poderá surgir entre nós. Tenho um motivo para me interessar pelo seu bem-estar. Sabê-lo-á mais tarde. Vê. Estou sendo perfeitamente correto com o senhor. Espero. Ganha. Que você nada tenha ou por a instalação do príncipe em sua casa. Oh. Muito pelo contrário. Minha mãe ficará contente a que seu ganha. Polidamente. Você só tem um quarto alugado. Creio eu. Mora lá aquele Ferdi. Ter. Ferdištianco. É isso. É isso. Ferdištianco. E não simpatizo nada com ele. Não passe de um ordinaríssimo palhaço. Está aí uma coisa que não compreendo. Nastácia Filipovina dá-lhe tanta confiança. E mesmo parente dela. Que nada. É pilhéria. Não há o menor traço de parentesco. Bem. Enforquemo-lo. Então. Príncipe. Está satisfeito. Agradeço-lhe muito. General. O senhor foi muito bondoso para comigo. E. O que mais? Sem eu lhe ter pedido ajuda. Não estou falando assim por orgulho. De fato não sabia nem tinha onde ir pousar a cabeça. É verdade que. Ainda há pouco. Rogojin me convidou. Rogojin. Oh. Mas não. Aconselhar-lhe-a. Como pai. Ou se o senhor prefere. Como amigo. A esquecer-se de Rogojin. E ao mesmo tempo aconselharia preferir a família para a qual lhe propus entrar como hóspede. Já que o senhor é tão bondoso. Começou o príncipe. Tenho necessidade de um conselho sobre um negócio. Eu recebi uma notificação sobre. Perdoe-me. Traço interrompeu o general. Não tenho sequer um minuto mais. Vou falar com Lisaveta Prokofievna a seu respeito. Se ela desejar vê-lo agora. Vou tentar dar-lhe as melhores impressões a respeito do senhor. Aconselho aproveitar a oportunidade e ganhar-lhe as boas graças. Pois Lisaveta Prokofievna lhe pode ser muito útil. Além do mais o senhor tem o mesmo nome que ela. Se ela não quiser. Não há outro jeito. Se não outra vez. Dê certo. E você. Ganha. Neste interim. Vá me olhando estas contas. Eu e Fedosevia estivemos lutando em vão. Com elas. Não se esqueça de incluí-las. E o general saiu sem que Mishiquem tivesse conseguido falar-lhe acerca do negócio que. Por quatro vezes. Em vão. Ensaiara. Ganha acendeu um cigarro. E ofereceu outro ao príncipe. Este aceitou. Mas refriou a vontade de conversar. Receoso de se tornar importuno. Começou a olhar o escritório. Mas Gany a mão olhou para a folha de papel coberta de números e para a qual o general lhe tinha chamado atenção. Estava preocupado. O seu sorriso. A sua expressão. Os seus pensamentos pesavam sobre Mishiquem. Principalmente depois que ficaram sós. E, de repente, ele se aproximou do príncipe. Que justamente estava em pé. Contemplando o retrato de Anastácia Filipovina. Então, o senhor admira uma mulher como esta. Príncipe. Perguntou. Pesquisando-lhe a atitude. Como se tivesse alguma intenção especial. E o príncipe respondeu. Traço. Tem um rosto maravilhoso. E percebo que a história dele não é uma história comum. É um rosto prazenteiro. Mas não teria ele passado já por terríveis sofrimentos. Os seus olhos nos dizem isto. E as suas faces. E este trecho debaixo dos olhos. É um rosto ativo. Pasmosamente orgulhoso. Mas não sei se ela tem bom coração. Se tiver. Ah! Isso a redimiria. De tudo. Casar-se o senhor com essa mulher? Prosseguiu Gany. Pondo nele uns olhos febris. Não posso me casar com ninguém. Sou doente. E Rogojin. Casar-se ele com esta mulher. Que acho o senhor. Rogojin. Casar-se é hoje mesmo. Digo mais. Casar-se é hoje. Mas uma semana depois. Talvez a matasse. Ao pronunciar estas palavras. Viu Gany estremecer tão violentamente. Que logo lhe gritou. Trácio está sentindo alguma coisa. E o segurou. Espantado. Alteza. Sua excelência pede a sua alteza que se digne entrar. Anunciou o lacaio. Aparecendo à porta. O príncipe seguiu. Quatro. As três filhas do general Epantin. Eram moças florescentes. Sadias e bem desenvolvidas. Com ombros magníficos. Bustos bem conformados. E braços quase masculinos. E. Naturalmente. Assim saudáveis e robustas. Gostavam de um bom jantar. E não escondiam isso a ninguém. A mãe. Às vezes. Olhava de suslaio para a franqueza desses apetites. E embora as suas advertências fossem recebidas sempre com mostras de respeito. Muitas de suas opiniões tinham cessado de ter a irrefutável autoridade de tempos passados. Tanto mais que as três moças. Agindo sempre de acordo. Exerciam tal força sobre sua mãe que esta. Para salvaguardar a sua dignidade. Dera ultimamente em consentir. Cedendo diante de qualquer oposição. O temperamento materno. Diga-se de passagem. Era muitas vezes empecilha aos ditames do bom senso. Pois Lisaveta Prokofievna se tornava cada ano mais caprichosa e impaciente. O marido até a considerava um pouco excêntrica. O que obrigara. Experimentado como era. A uma política mais submissa. Visto os modos desenvoltos da esposa acabarem sempre por desabar sobre ele. Mas a harmonia doméstica logo se restabelecia e tudo ficava de novo bem. A senhora. Epantiná não tinha sequer perdido o apetite. E, como de regra, se reunia as filhas, às doze e meia, para uma refeição tão substancial que equivalia quase a um jantar. As moças tomavam uma xícara de chá, mais cedo, ainda na cama, ao acordarem, precisamente às dez horas. Gostavam desse costume que já era mais que hábito. Às doze e meia a mesa era servida na sala de almoço existente ao lado dos apartamentos maternos e, ocasionalmente, quando o general dispunha de tempo, se reunia a família, para tal fim. Além de café, chá, queijo, mel, manteiga, filhos especiais de que a dona da casa gostava muito, costeletas e mais coisas, sem contar um caldo de carne bem quente, eram os pratos habituais. Na manhã em que a nossa história começa, toda a família estava reunida na saleta de almoço, esperando pelo general que prometer aparecer na hora certa. Se se tivesse atrasado um momento que fosse o mandariam chamar. Mas foi pontual. Dirigindo-se à esposa, para lhe beijar a mão e lhe dar bom dia, percebeu qualquer coisa esquisita no rosto dela. E, conquanto tivesse tido um pressentimento, a noite toda, de que isso iria acontecer, devido ao incidente e sua expressão genérica peculiar, havendo até perdido o sono, por tal motivo, ainda assim se alarmou outra vez. Agora, as filhas vieram beijá-lo. E, embora não estivessem zangadas com ele, também, por sua vez, tinham um ar diferente. Verdade se diga que, ultimamente, o general vinha dando motivos para certas suspeitas. Mas como era um pai e um esposo de experiências direitas, soubera tomar as suas medidas de precaução. Ajudará, talvez, a clarear esta nossa história um pouco mais. Se interrompermos esta sequência e introduzirmos explicações diretas quanto às circunstâncias e relações em que vamos surpreender a família do general Iparantin no começo desta narrativa. Acabamos de dizer que o general, conquanto o homem originariamente de pouca educação fina, era marido experimentado e um pai às direitas. Adotara, por exemplo, como princípio, não se apressar quanto ao casamento das filhas, isto é, não se aborrecer nem se incomodar relativamente à felicidade delas com uma exagerada ansiedade, como o fazem natural e inconscientemente muitos pais, principalmente em certas famílias cuja sensibilidade cresce na proporção direta das solteironas que se vão acumulando. Sempre conseguiu que Elisaveta Prokofievna concordasse com ele a respeito deste princípio, muito embora se tratasse de atitude difícil por não ser muito natural. É que o general sabia basear os seus argumentos em fatos palpáveis e excessivamente eloquentes. Por conseguinte, deixadas livres em vontade e decisão, as meninas por si mesmas foram se tornando aptas a realizar os seus intentos, disso resultando as coisas marcharem suavemente, trabalharem elas de boa vontade e desistirem de ser caprichosas ou de levar vida fastidiosa. Tudo quanto restava ao casal fazer seria, pois, ajudá-las a serem falíveis, vigiando-as, sem que dessem por isso, para que não fizessem escolhas esquisitas, nem mostrassem disposições e tendências esdrúxulas. Então, em hora oportuna e decisiva, eles, pais, viriam em sua assistência, com toda energia e influência, de modo a que as coisas tivessem bom remate. O simples fato, também, de que sua fortuna e roda social cresciam em progressão geométrica, fez as moças subirem na cotação do mercado matrimonial, cada vez mais, à medida que o tempo caminhava. Mas todos esses fatos incontestáveis devem ser confrontados com o outro, a filha mais velha, Alexandra, sem notar, como sempre acontece, alcançou, solteira, a idade de 25 anos, e quase paralelamente a isso, Afanasi Ivanovitch Totsky, homem da melhor sociedade, de altas ligações e extraordinariamente rico, se expressou, mais uma vez, o seu desde muito acariciado desejo de se casar. Era um homem de 55 anos, de temperamento artístico e extraordinariamente refinado. Queria fazer um bom casamento, era grande admirador da beleza feminina e estava, desde algum tempo, em termos de amizade íntima com o general Epantin, especialmente depois que ambos tomaram parte, juntos, em certas empresas financeiras. Foram então que apalpara o assunto, como que, a bem dizer, lhe solicitando conselho e orientação amigável, viria a ser levada em consideração uma proposta de casamento com uma de suas filhas. Evidentemente estava prestes uma alteração no curso da vida tranquila da família do general. A beleza da família era, como já dissemos, inquestionavelmente, a mais nova, a glaia. Mas o próprio Totsky, homem de extraordinário egoísmo, compreendeu que olharia em vão nesse rumo e que a glaia não era para ele. Talvez o amor como que segue a super ardente afeição das irmãs tivessem exagerado a situação, é que tinham, por assim dizer, combinado entre si, com a maior naturalidade, que o destino de Aglaia não poderia ser um destino qualquer, e sim um ideal mais alto possível de felicidade terrena. O futuro esposo de Aglaia deveria ser um modelo de todas as perfeições e capacidades, bem como um possuidor de vasta fortuna. As irmãs tinham até concordado, sem se externar muito a tal respeito, em sacrificar seus interesses a favor de Aglaia. O Doach teria de ser colossal, inaudito. Os pais não ignoravam essa espécie de pacto por parte das duas filhas mais velhas. E assim, quando Totsky se aconselhou, eles ficaram certos de que uma das mais velhas consentiria em coroar os seus desejos e esperanças, principalmente tendo em vista que a fanácia Ivanovitch não fora nem seria exigente a propósito de Doach. O general, com o seu grande conhecimento da vida, ligou desde logo a maior importância a proposta de Totsky. Dada certas circunstâncias, este Totsky tinha de ser extremamente prudente e circunspecto em sua conduta. De fato, ele estava simplesmente tateando o seu caminho. Os pais, apenas tendo apresentado o caso às filhas como uma remota proposição, receberam como resposta a segurança satisfatória, conquanto não categórica, de que Alexandra, a mais velha, talvez não recusasse. Era uma boa moça, bastante sensata, muito fácil de ser levada. Apesar de algo voluntariosa, era provável que consentisse de bom grado em se casar com Totsky. E se viesse a dar a sua palavra, a manteria com toda a honorabilidade. Não era feita aparentar coisas. Com ela não haveria o risco de mudanças e altercações e podia trazer, muito bem, doçura e paz à vida do seu marido. Era muito formosa, embora não o fosse arrebatadoramente. A que situação melhor poderia aspirar Totsky? Todavia, o projeto ainda estava no período de tentativa, ficando amistosamente assentado entre Totsky e o general que não dariam, por enquanto, nenhum passo irrevogável e final. Os pais não tinham mesmo falado abertamente às filhas, pois havia, em tal assunto, sinais de um elemento de discórdia. A senhora Epantiná, a mãe, começava a demonstrar descontentamento. E isso era uma questão importantíssima. Havia um obstáculo sério, fator complicado, perturbando tudo e podendo até vir a arruinar o caso, completamente. Este fator complicado e perturbador surgir em cena, como o próprio Totsky se expressara. Havia muito tempo, uns 18 anos antes. Afaná-se Ivanovitch possuía uma de suas lindas propriedades em uma província central da Rússia. Fora seu vizinho mais próximo o proprietário de um pequeno e decadente domínio. Homem célebre justamente por seu contínuo e incrível azar. Tratava-se de um oficial reformado, de uma família até mesmo melhor do que a de Totsky. Chamava-se Filipe Alexandrovitch Barachikov. Sobrecarregado de dívidas e hipotecas, conseguir afinal, depois de trabalhos exaustivos à maneira dos camponeses, pôr as suas terras em situação mais ou menos favorável. Era um homem que ao menor céu de melhoria se transfigurava. Radiante e esperançado, viajou, por uns poucos de dias, até a pequena cidade do distrito, para tentar um acordo com um dos seus principais credores. Não havia bem dois dias que estava na cidadezinha, quando o estarosta, camponês mais respeitado de uma aldeia, que os demais camponeses elegem como chefe, da sua pequenina aldeia chegou, a cavalo, com a barbicha tostada e o rosto desfigurado, a informá-la de que o solar tinha sido incendiado na véspera, em pleno meio-dia e que a senhora tinha morrido, queimada, estando porém as crianças intactas. Tal surpresa era demais para Sarachikov, apesar de acostumado a ser pasto da diversidade. Vendo-se viúvo, perdeu a juízo e morreu, em delírio, um mês depois. A propriedade devastada, com os aldeões na penúria, foi vendida para pagar as dívidas. Afanasi Ivanovitch, na generosidade do seu coração, entendeu de recolher e educar as filhas de Barashikov, meninotas de 6 e 7 anos, que foram trazidas para o pé dos filhos do administrador de Totsky, um ex-escriturário público, de uma família enorme que ainda por cima era alemão. A criança mais nova morreu de coqueluche e a pequena Anastasia Filipovna ficou sozinha. Totsky vivia no estrangeiro e cedo esqueceu a existência dessa criaturinha. Cinco anos mais tarde se lembrou, a Lures onde estava, de dar uma olhadela à sua propriedade. Aí chegando, reparou entre a família do seu administrador alemão, uma encantadora criança, já menina, de uns 12 anos, agradável, doce, esperta, e que prometia vir a ser muito bela. Sobre tal assunto Afanasi Ivanovitch era um infalível perito. Passou apenas alguns dias na propriedade, mas providenciou grandes alterações na educação da criança. Uma respeitável e culta governante suíça, quase anciã já, com prática de educação da juventude e com competência para ensinar várias disciplinas além do francês, foi contratada. Ficou instalada na casa de Totsky mesmo, e logo a pequenina Anastasia começou a receber uma educação em linhas mais amplas. Quatro anos depois, a sua educação estava feita. A governante deixou-a, vindo então uma certa senhora, que vivia nas imediações de uma outra remota propriedade de Totsky, em uma província recuada, por instruções dele, buscar Anastasia. Naquela outra propriedade havia também uma pequena casa recentemente construída, de madeira. Estava elegantemente imobiliada e o lugar tinha, muito a propósito, o nome de Otradinoi, isto é, Alegria. A tal senhora levou Anastasia para colar e, como era viúva sem filhos e antes vivia longe dali, a uma vesta, instalou-se com a menina. Definitivamente, uma velha arrumadeira e uma empregada de muita prática acolheram Anastasia, a cuja disposição ficaram. E ela encontrou aí instrumentos de música, uma biblioteca feminina selecionada, quadros, gravuras, lápis, pincéis, telas e um galgo puro sangue. Nem duas semanas se passaram quando Afanasi Ivanovitch apareceu. Desde então ele se habituou particularmente a preferir essa sua remota propriedade perdida nas estepes, passando lá dois ou três meses, cada verão. Assim decorreu um bem longo tempo, quatro anos calmos, felizes, em um ambiente de bom gosto e de elegância. Mas, no começo de certo inverno, aconteceu, uma vez, justamente uns quatro meses depois de uma das visitas de verão de Totski, e que nessa ocasião só durava quinze dias, que um rumor começou a se alastrar até atingir os ouvidos de Anastasia Filipovna. E o boato era que Afanasi Ivanovitch estava para se casar em Petersburgo com a linda herdeira de uma boa família, em vésperas, de fato, de dar um golpe afortunado e brilhante. O boato crescera exageradamente, evidenciando coisas que não seriam bem reais ainda. O suposto casamento, apenas um projeto ainda muito vago, era uma reviravolta na vida de Anastasia Filipovna, e deu aso a que ela demonstrasse uma grande determinação e uma força de vontade completamente inesperadas. Sem perder tempo em reflexões, deixou a sua pequena casa de campo e surgiu em Petersburgo, inteiramente só, indo diretamente a Totski. Ele ficou perplexo e, mal começou a falar com ela. Logo viu que estava perdendo o seu latim, que tinha de abandonar a entonação, a lógica e os objetos daquelas agradáveis conversas tão bem sucedidas até então. Tudo, tudo. Pois viu diante dele, sentada, uma mulher inteiramente e outra, e não absolutamente aquela moça que tinha deixado nesse último mês de julho, lá em Otrá de Noé. E essa nova mulher demonstrou, em primeiro lugar, conhecer e compreender muito traço mas muito, da vida e do mundo, e conhecer tanto que uma pessoa se maravilharia em saber onde e como tomara tanto conhecimento e atingir ideias definitivas. Na certa, não na sua biblioteca para moças. E o que é mais? Sabia mesmo o aspecto legal de certas coisas e tinha um conhecimento categórico, se não do mundo, pelo menos de como as coisas são feitas no mundo. Em segundo lugar, não possuía mais o mesmo caráter de antigamente. Não havia nada da timidez nem da incerteza da menina de colégio, umas vezes fascinante em sua original simplicidade tão jovial, outras vezes melancólica e sonhadora, estupefata e desconfiada, lacrimosa e difícil. Sim, era uma nova e surpreendente criatura que ria no rosto dele e que lhe atirava venenosos sarcasmos, abertamente declarando que nunca tivera outro sentimento por ele, em seu coração, se não desprezo, desprezo e repugnância que lhe tinham sobrevindo logo após a primeira surpresa. É. Essa nova mulher lhe anunciou que para ela, no íntimo, era uma questão absolutamente indiferente que ele se casasse imediatamente com quem tinha escolhido, mas que resolver evitar esse casamento e não o permitir apenas por ódio, simplesmente, ou pirraça, e que, por conseguinte, assim devia ser, só porque me quero rir de ti, e bastante, já que cada um ri por sua vez. Isto, no mínimo, foi o que ela disse, muito embora não tivesse pronunciado tudo quanto estava em sua mente. Mas, enquanto essa nova Anastácia Filipovna ria e falava desta forma, Afanasi Ivanovitch ia juntando, como podia, as suas ideias despedaçadas, a ver como deliberaria em face da situação. Tal deliberação lhe tomou tempo, pois levou 15 dias para pesar as coisas e recuperar qualquer ação. Mas, ao cabo dessa quinzena, chegou a uma decisão. Afanasi Ivanovitch era, a esse tempo, homem de 50 anos, seu caráter estava mais que formado e seus hábitos estratificados. A sua posição no mundo e na sociedade tendo sido, desde muito, estabelecida nas mais seguras bases. Prezava a sua paz e o seu conforto acima de tudo neste mundo, como se dá com as pessoas de educação refinada. Nenhum elemento duvidoso e demoledor poderia ser tolerado nesse esplêndido edifício que tinha levado toda a vida a construir. Por outro lado, a experiência profunda e a visão ampla tinham ensinado Totsky de forma absoluta e, ao mesmo tempo, correta como se teria de haver com uma criatura fora do comum. Uma criatura que não somente ameaçaria, mas certamente também agiria e, o que mais, não se prenderia a nada, especialmente não ligando, como ela não ligava, a coisa alguma na vida, não devendo, portanto, ser provocada. Evidentemente, além de tudo isso, ainda havia mais qualquer outra coisa. O prenúncio já de um fermento caótico em trabalho no seu espírito e no seu coração. Algo proveniente de uma indignação romântica. Deus sabia por que e contra quem. Prenúncio e se transformado em um insaciável e exagerado paroxismo de desprezo. Enfim, algo altamente ridículo e inadmissível na alta sociedade e prestes a prejudicar qualquer homem bem educado, de mais a mais, com a sua riqueza e as suas ligações comerciais, Totsky poderia se livrar desse incômodo se se quisesse servir de um golpe perdoável e pequenino de vilania. Por outro lado, era evidente que Nastácia Filipovna não teria facilidades, por exemplo, para o prejudicar, digamos, no terreno ou no sentido legal, não conseguindo mesmo criar um escândalo de grande projeção, porque fácil lhe seria em baila. Mas tudo isso só valeria se Nastácia Filipovna estivesse armada para se comportar como certas pessoas se comportam em tais circunstâncias, isto é, sem sair muito abertamente do curso regular de uma conduta possível e provável. Mas ainda aí a perspicácia de Totsky lhe serviria de muito, sendo bastante esperto, como era, para ver que Nastácia Filipovna já se capacitara de que não o poderia prejudicar por vias legais, através da lei, e sim por outros meios que já descobrirem seu espírito e em seus olhos brilhantes. Como não dava valor a coisa alguma e, muito menos, a si própria, era preciso muita inteligência e visão, em um mundano cético e totalmente cínico como ele, para perceber que ela havia desde muito deixado de se importar com o próprio futuro e de acreditar na valia de tal sentimento. Nastácia Filipovna era mulher para enfrentar a ruína sem esperança, e até a própria desgraça, a prisão e a Sibéria, somente pelo prazer de humilhar o homem pelo qual sentia a aversão, tamanha que chegava a ser desumana. Afaná-se Ivanov e jamais esconder o fato de que era de um certo modo covarde, ou melhor altamente conservador. Se soubesse, por exemplo, que seria assassinado no altar, no dia em que se casasse, ou que qualquer coisa análoga, aliás excessivamente improvável, ridículo e impossível na sociedade, lhe pudesse acontecer, certamente ficaria alarmado, e bastante. Mesmo que não fosse morto ou ferido, mas que tão somente alguém lhe escarrasse em público na cara, qualquer gesto desse gênero, como forma anormal e chocante de escândalo. E isso era justamente o que Anastácia Filipovina ameaçava, embora não tivesse dito uma só palavra a respeito. Ela o tinha estudado e compreendido cabalmente, e portanto sabia como feri-lo. E, como o casamento não passara até então de mera probabilidade, Afaná-se Ivanov e renunciou ao seu projeto e se submeteu a Anastácia Filipovina. Houve ainda uma outra consideração que o ajudou em sua decisão. Era difícil calcular quão diferente de rosto esta nova Anastácia Filipovina era da antiga. Tinha sido até então uma lindíssima rapariga, mas agora, como havia Totsky de se perdoar por não ter reparado o que havia debaixo daquele rosto. Malograr-a, durante esses quatro anos, em conhecê-la. Muito, sem dúvida, dessa mudança, viera de dentro, e essas atitudes provavam uma repentina alteração. Lembrou-se, contudo, que momentos tinha havido, mesmo no passado, em que aqueles olhos, certas vezes, lhe despertavam estranhas ideias. Havia neles, já naquela época, uma promessa de alguma coisa demasiado profunda. Ah, a expressão escura e misteriosa daqueles olhos. Pareciam estar pedindo que lhe interpretassem o enigma. Também se admirara muitas vezes, nesses últimos dois anos, da assustadora mudança de complexão de Anastácia Filipovina, que além disso se tornara pavorosamente pálida, talvez ainda mais formosa. Por isso, Totsky, como todo cavalheiro que tinha vivido seus dias livremente, a menos que a Bara por lhe ter conseguido tão barato a alma virginal. O seguir, porém, sentir uma certa apreensão. Resolver até, na primavera seguinte, não perder tempo e casar logo na Assácia Filipovina. Mercede um bom dote, com algum indivíduo decente de bons sentimentos, que trabalhasse em alguma recuada província. Oh, de que forma horrível e maliciosa ela não se riu dessa nova ideia, mas agora, afanasse Ivanovitch, fascinado pelo que de novo descobrirá nela, positivamente imaginou que ainda se poderia utilizar dessa mulher. Decidiu instalá-la em Petersburgo, cercando-a de luxo e conforto. Se não pudesse ter uma coisa, teria outra. Poderia até gratificar a própria vaidade e ganhar glória à custa dela, em certos círculos. Estimando, como estimava, a própria reputação em tais assuntos. Tinham-se seguido cinco anos de vida em Petersburgo e naturalmente muitas coisas se tornaram claras nesse tempo. A situação de Totsky não era o lado das mais agradáveis. E o pior de tudo foi que, tendo ficado intimidado, nunca mais pôde recuperar a confiança em si mesmo. Tinha medo de Nastácia Filipovina, mas nem sequer poderia dizer o que temia. Por algum tempo, pelo menos nos dois primeiros anos de Petersburgo, pensou que ela quisesse desposá-lo. Não tendo falado nisso apenas devido ao seu orgulho congênito, permanecendo obstinadamente à espera de que ele a pedisse. Estranho pedido. Não havia dúvida, mas suspeitou isso. Meditava e examinava, e cada vez ficava mais preocupado. Para sua grande e de certo modo desagradável surpresa, descobriu, assim é o coração do homem, e ficou convencido, por uma coisa que aconteceu, que mesmo que lhe pedisse a mão receberia um contra. Levou muito tempo para entender o porquê disso. No fim de contas, só descobriu uma explicação, que o orgulho dessa mulher fantástica e suscetível tinha atingido um tal ápice de frenesi que preferia expressar-lhe o seu desdém de uma vez por todas, recusando-o a assegurar o seu futuro e até mesmo o seu acesso às alturas da grandeza. O pior de tudo era que Nastácio estava dominando totalmente. Não que estivesse, ao menos, influenciada por considerações mercenárias, pois, apesar de ter aceito o luxo, e com o luxo o engodo, vivia modestamente, e quase nada poupara para si, durante aqueles cinco anos. Totsky aventurou uma tática sutil para quebrar as suas cadeias. Começou, com habilidade, experimentando tentá-la com toda sorte de tentações da espécie mais idealística possível. Mas tais ideias, em forma de príncipes, úlceres, secretários de embaixada, poetas, romancistas e até mesmo socialistas, não causaram a Anastácia Filipov no menor interesse. Teria no coração uma pedra, ou todos os seus sentimentos estariam murchos e secos para sempre. Vivia uma vida apartada, lendo, estudando, ou apreciando música. Tinha poucos amigos. Ligava-se a esposas de funcionários inferiores. Gente pobre e ridícula, dava-se com duas artistas, recebia algumas velhotas, gostava muito da família de um velho e respeitável mestre escola, e o numeroso pessoal dessa família a estimava, recebendo-a com efusão. Tinha, à noite, sempre meia dúzia de amigos para vê-la. O próprio Totsky a visitava com regularidade e frequência. O general Epantin fizera recentemente seu conhecimento. Com certa dificuldade, ao passo que quase ao mesmo tempo um jovem serventuário governamental, chamado Ferdistianco, que se fazia de engraçado, um bufão bêbado e sem educação, lhe tinha merecido acolhida sem dificuldade alguma. Outra pessoa do seu círculo era um homem esquisitão. Chamado Ptitsin, modesto, sensato, de maneiras altamente polidas. Que tinha vindo da mais extrema pobreza, sendo agora um ajota. Por último lhe foi apresentado Gavril Adalionovitch, e já Anastácia Filipovna desfrutava de estranha fama. Todos tinham ouvido gabar a sua beleza e era tudo. Ninguém poderia jactar-se de favores seus nem tinham que dizer contra ela, a sua reputação, maneiras e juízo. Confirmando bem em um certo ponto a opinião de Totsky. E fora a essa altura que o general Epantin começara a tomar uma parte ativa no caso. Quando Totsky cortesmente se aproximou dele, pedindo seu conselho como amigo, a propósito de uma de suas filhas, fizera, da maneira mais nobre, uma completa e sincera confissão ao general. Afirmara-lhe que jamais lhe passara pelo espírito a apoiar-se em meios equívocos para recuperar a liberdade. Que não se sentiria salvo mesmo que Anastácia Filipovna lhe jurasse que o deixaria em paz no futuro. Pois para ela as palavras significavam pouco, não lhe bastando nem mesmo maiores garantias. Trocaram impressões a respeito e resolveram agir juntos. Ficou resolvido que se experimentariam os meios mais gentis. Primeiro, tocando, por exemplo, por assim dizer, nas mais finas cordas do coração dela. Foram ter juntos Anastácia Filipovna. E Totsky falou, com toda sinceridade, na intolerável miséria da sua situação, censurou-se por tudo. Disse que quanto à primitiva ofensa não diria que estava arrependido porque era um sensual inveterado e não se pudera conter, mas que, no momento, desejava se casar e que toda a possibilidade deste altamente viável e distinto casamento estava nas mãos dela. Em uma palavra, depunha todas as suas esperanças em seu generoso coração. Depois, então, o general Epantin, como pai, começou a falar. E a verdade é que falou razoavelmente, evitando o sentimentalismo. Apenas disse que de certo modo admitia plenamente o direito dela decidir o destino de Afanácia e Ivanovitch, e fez uma hábil exibição de sua própria humildade, acentuando, operante ela, que o destino de sua filha e, talvez até das outras duas, estava agora dependendo dela. A pergunta de Anastácia Filipovna é quanto ao que dela desejavam. Nesse caso, Totsky logo com rude e sinceridade confessou que ela durante esses cinco anos o tinha apavorado e posto em permanente pânico, não podendo, pois, ficar tranquilo enquanto Anastácia Filipovna, por sua vez, não se casasse. Acrescentou que essa sua proposição, aliás, seria absurda da sua parte, se ele não tivesse alguma base para isso. Tinha observado e se capacitara como coisa certa que ela era amada por um jovem de bom nascimento e de respeitável família, Gavril Adalinovitch e Volguin, uma relação que ela aceitara de bom grado em sua casa desde muito. Sim, esse rapaz a amava apaixonadamente, sendo que até daria de bom grado a metade da sua vida pela sua esperança de ganhar a sua alfeição, conforme, na simplicidade do seu puro e jovem coração, lhe confessara, em hora amistosa. E que vai Fyodorovitch, protetor do jovem, desde muito sabia dessa paixão. E acrescentou por fim que se ele, Totsky, não estava equivocado. Ela, Nastácia Filipovna, parecia, desde muito, se ter dado conta do amor do jovem, pois todos tinham percebido que ela realmente o olhava com certa indulgência. Fez-lhe ver quanto para ele, mais que para qualquer outro, era difícil falar sobre isso. Mas que se Nastácia Filipovna permitisse que ele tivesse por ela, no mínimo, algum pensamento bom, assim como um constante desejo deprover ao seu conforto, deveria já ter percebido quanto lhe tinha sido penoso vê-la na solidão. Solidão essa que só podia ser causada por uma vaga depressão acrescida de uma completa descrença na possibilidade de uma vida nova, que podia muito bem ter seus novos rumos no amor e no casamento. Disse mais que atirar fora talentos dos mais brilhantes e enveredar por uma irrazoável marcha para a ruína era, pensando bem, nem mais nem menos do que uma variação de sentimentalismo incompatível com o bom senso e o nobre coração de uma mulher como Nastácia Filipovna. Repetindo o quão penoso era para ele, mais do que para qualquer outro, ter de lhe falar nisso, afirmou que não desejaria que Nastácia Filipovna olhasse com desprezo se ele lhe expressasse, como agora estava expressando, a sincera resolução de garantí-la no seu futuro, oferecendo-lhe a soma de 75 mil rublos. Categoricamente afirmou que essa quantia, aliás, já lhe estava assegurada no seu testamento, não se tratando, absolutamente, de uma questão de recompensa, de maneira alguma. Não tendo ela, de mais a mais, o direito de impedir que lhe satisfizesse um desejo bem humano de fazer algo para aliviar a consciência, etc., etc., o que era sempre o remate mais eloquente em tais circunstâncias. Afanácia Ivanovitch falou com elegância moral, alongando-se até, juntou, como que de passagem, a categórica informação de que não deixara cair uma só palavra a quem quer que fosse a respeito dos 75 mil rublos ninguém, nem mesmo Ivan Fyodorovich, ali sentado, tendo sido, antes, sabedor disso. A resposta de Nastácia Filipovna surpreendeu os dois amigos. Não mostrou nenhum traço da antiga ironia nem do primitivo ódio, e em vez daquela gargalhada cuja só lembrança punha calafrios glaciais na espinha e totski, pareceu alegrar-se com a oportunidade que lhe era dada de falar a alguém com franqueza e camaradagem. Fez saber que desde muito estivera desejando pedir um conselho amigo e que só o seu orgulho fora empecilho para isso. Mas, já que o gelo estava rompido, nada podia ser melhor. Primeiro com um sorriso morno, depois com uma risada alegre e jovial, garantiu que em caso algum poderia haver mais a tempestade de antes, que, desde muito tempo para cá, passara a encarar as coisas de modo muito diverso e que, embora não tivesse havido mudança em seu coração, fora compelida a aceitar muitas coisas como fatos definitivos. Que o que tinha sido feito não poderia ser desfeito, que o que tinha passado, o fora de vez, tanto que se admirava de afanácia e Ivan Fyodorovich estar ainda sobressaltado. Depois voltou-se para Ivan Fyodorovich, com ar de muita deferência. Disse que sempre só ouvira falar bem de suas filhas, pelas quais entretinha em profundo respeito. Que a só ideia de poder vir a ser útil a elas de qualquer modo, lhe seria uma fonte de orgulho e satisfação. Verdade era que estava deprimida e melancólica, muito melancólica. Afanácia Ivan Fyodorovich não tinha feito mais, agora, do que adivinhar os seus sonhos. Desejava, de fato, uma vida nova, novos rumos, um novo itinerário, tendo como alvo os filhos e a vida doméstica. Se não o amor, que, relativamente a Gavril Adalion Fyodorovich, pouco podia falar. Julgava que fosse verídico que ele amasse, estando também crente de que poderia se interessar por ele, caso viesse a acreditar na sinceridade desse apego. Mas que, mesmo havendo sinceridade da parte dele, era muito moço ainda, sendo essa sua opinião a tal respeito bem categórica. Que o que mais apreciava nele era estar trabalhando para sustentar uma família sem recursos. Que já ouvira dizer que era um homem de energia e de orgulho, psiquioso de abrir o seu caminho e fazer a sua carreira. Também ouvira falar muito bem a propósito da mãe dele, Nina Aleksandrovna, excelente mulher, muito estimada, e que, quanto à irmã, Varvara Ardalionovna, também lhe haviam garantido ser notável moça de muito caráter, todas essas coisas lhe tendo chegado através de Ptitsin, principalmente a brava maneira com que encaravam o infortúnio. Teria muito prazer em travar conhecimento com elas, mas que era uma interrogação saber se a receberiam bem, dentro da família. Não faria nada que dificultasse a possibilidade de um tal casamento, mas que precisava pensar nisso um pouco mais. Pedia-lhes pois que a não apressassem, e que, quanto aos 75 mil rublos, não necessitava Totsky de falar tanto a tal respeito. Sabia bem o valor do dinheiro e certamente o aceitaria, desde já lhe agradecendo não ter tocado nesse particular a Gavrila Adalionovna e nem mesmo o general, o que não deixava de ser uma delicadeza. Mas, porque não deveria o jovem ser sabedor disso? De que tinha ela que se envergonhar se, ao entrar para essa família, levasse esse dinheiro. Pondo as coisas bem claras, não era ela que tinha de pedir desculpas a quem quer que fosse de coisíssimo alguma. E desejava até que isso ficasse bem patenteado. Que enquanto não se certificasse de que Gavrila Adalionovitch, ou a sua família, não tinham nenhum secreto sentimento a seu respeito, não se casaria com ele. E reiterava a afirmação de que não se julgava culpada de nada censurável. Gavrila Adalionovitch sabia muito bem em que pé ela havia vivido esses 5 anos em Petersburgo. Em que condições estava perante a fanácia Ivanovitch. E se porventura fora levada por dinheiro em tudo isso? Se agora aceitava dinheiro, não o fazia como cobrança pela perda da sua honra de donzela. Do que não tinha por que ser censurada. E sim como compensação de sua vida arruinada. Dizendo isso, inflamou-se tanto e ficou tão nervoso que aliás era natural, que o general Epantin se deu por satisfeito e considerou o caso solucionado. Mas Totsky, que já certa vez fora penosamente assustado, não ficou lá muito confiante, levando algum tempo com receio de que uma áspide estivesse escondida entre flores. Todavia, pelo menos, negociações tinham sido abertas. O ponto esquemático dos dois amigos era contar em ambos com a possibilidade de Nastácia Filipovina ser atraída por Gânia. E as coisas começaram a decorrer de tal forma que o próprio Totsky acreditava, às vezes, na possibilidade de êxito. No entanto, Nastácia Filipovina teve um entendimento com Gânia. Entendimento curto. Porque o assunto era penoso e delicado. Ela reconheceu e sancionou seu amor. insistindo, porém, em não se comprometer de forma alguma, reservando o direito, até o casamento. Se casamento houvesse, de poder dizer não até o último momento, dando ao Gânia igual direito e liberdade. Pouco depois veio Gânia saber, acidentalmente, que ela estava a par, e com todas as minúcias, da hostilidade da família dele quanto ao casamento e à pessoa dela. Bem como das cenas que isso ocasionava em casa. Mas não lhe disse palavra, muito embora diariamente ele esperasse tal assunto. Há muito mais a relatar sobre todo o murmúrio e consequentes complicações que surgiram do caso proposto e respectivas negociações. Mas estamos a antecipar coisas e a maioria dessas complicações mais não eram do que meros boatos. Falou-se, por exemplo, que Totsky descobriu ter Nastácia Filipovina tido um encontro secreto e vago com as filhas do general. História de certo improvável e disparatada. Mas em um outro episódio não pôde ele deixar de acreditar, o que o bicicou como um pesadelo ouviu dizer, como verdade incontestável, que Nastácia Filipovina estava certa de que Gavril Adalionovitch se casava com ela por causa do dinheiro, que era um coração mercenário, ávido, trêfego e invejoso. Sendo a sua vaidade, além de grotesca, ilimitada, que, embora realmente estivesse apaixonadamente se empenhando em conquistá-la, mesmo depois dos dois respeitáveis homens de idade haverem determinado explorar a sua incipiente paixão por ambos os lados, para seus próprios fins, comprando-o para o venderem a Nastácia Filipovina por intermédio do matrimônio, começar a detestá-la como um pesadelo, paixão e repulso estando estranhamente associados em sua alma. E que, conquanto, depois de dolorosa hesitação, tivesse consentido em vir a se casar com a desacreditada rameira, jurara, em seu coração, fazê-la pagar amargamente, abandonando-a depois. Como, segundo afirmaram, dissera mais de uma vez, transpirou que Nastácia Filipovina soube de tudo isso e que tinha certo plano enfiado na manga. Totsky ficou em tal pânico que não confiou mais suas inquietudes e panitim, mas como homem fraco, momentos havia em que recuperava a calma e a confiança, munindo-se mesmo de ânimo. Ficou sobremaneira aliviado, por exemplo, quando Nastácia Filipovina prometeu aos dois amigos que lhes daria a palavra final e decisiva na noite do seu aniversário. Mas, por um outro lado, apareceu um boato ainda mais estranho e incrível, relativamente ao não menos honrado Ivan Fyodorovich e que, pobre dele, mais e mais se foi fundamentando à medida que o tempo passava. Ao primeiro exame, soava perfeitamente falso. Era difícil acreditar que Ivan Fyodorovich, em seu venerável fim de vida, com sua excelente compreensão prática pelas coisas do mundo, e tudo mais, pudesse se enfeitiçar por Nastácia Filipovina e descesse por tais declíveis abaixo a ponto de um mero capricho se ter tornado quase paixão. Com o que contava para isso, é difícil imaginar-se, possivelmente com a ajuda do próprio Gani. Totsky suspeitou de qualquer coisa, nesse sentido, muito por alto. Suspeita essa suscitada pela probabilidade de um mútuo acordo entre o general e Gani. Mas é notoriamente sabido que um homem movido pela paixão, especialmente se se trata de um homem de idade avançada, se torna completamente cego e propenso a encontrar fundamentos para sua esperança justamente um de não usar. Daí perder o senso e agir como criança doidivanas. Por maior intelecto que possa ter, veio a público que o general tinha procurado umas pérolas magníficas para o dia do natalício de Nastácia Filipovina. Pérolas que custaram uma soma imensa, e que vivia pensando nesse seu presente, muito embora estivesse perfeitamente informado de que ela não era uma mulher venal. Já na véspera do aniversário andava ele em perfeita febre, apesar de habilmente ter escondido a sua emoção. Era, justamente, daquelas pérolas que a senhora Epantiná tinha ouvido falar. Elizabeth Prokofievina tinha, na verdade, muitos anos de experiência a propósito da inconstância do esposo. Estava, de fato, quase acostumada com isso. Mas lhe seria impossível deixar passar em silêncio esse incidente. O zum zum sobre as tão faladas pérolas lhe tinha feito uma grande impressão. E o general pressentirá isso, muito de antemão, pois certas palavras já vinham sendo pronunciadas dias antes e principalmente na véspera, tendo ele receado que uma explicação estivesse, inesperadamente, em vias de ser pedida. Eis porque não estava querendo de muito bom grado ir almoçar com a família na manhã em que a nossa história começa. Antes do aparecimento de Michigan tinha resolvido escapulir a pretexto de um negócio urgente. Escapulir muitas vezes significava, no caso do general, apenas pôr-se ao fresco. Precisava ter esse dia livre para si, ou no mínimo, de qualquer maneira, essa noite, e bem distante de dessabores advindos de desassossegos. E eis que inesperadamente, e de modo tão propício, surgir o príncipe, um verdadeiro enviado de Deus. Pensou o general ao entrar para se defrontar com a esposa, cinco a senhora. Epantiná era muito ociosa da dignidade da sua família. Como a deveria ter chocado ouvir assim, sem o menor preparo, que esse príncipe Michigan, o último do nome, de quem já tinha ouvido falar, não passava de um pobre idiota, quase um pedinte, pronto até aceitar a caridade alheia. O general muito propositadamente quis produzir efeito, impressionando-a de súbito, de modo que com a atenção envolvida em outro rumo ela esquecesse o caso das pérolas, atraída por uma nova sensação. Sempre que alguma coisa acontecia de extraordinário, a senhora. Epantiná da vinha abrir desmisuradamente os olhos, derrubando o corpo para trás, ficando assim a fixar o que em frente dela estivesse, sem poder articular a palavra. Era uma mulher de compreensão forte, da mesma idade do marido, com os cabelos negros ainda abundantes começando a pratear aqui e a colar. Mais alta do que baixa, tinha nariz aquilino, faces fundas amareladas e lábios finos e cerrados. Testa alta mas estreita, sob a qual os grandes olhos cinzentos mostravam, às vezes, uma inesperada expressão. Manifestara, em tempos, a fraqueza de supor esses olhos particularmente fascinantes, convicção essa de que ninguém jamais conseguiria demovê-la. Recebê-lo. Queres que o receba agora, já? E a dama estateladamente abriu os olhos, o mais que pôde, encarando Ivar Fiodorovitch, que ficou logo sem jeito diante dela. Ora, tratando-se de quem se trata, não é necessário nenhuma cerimônia. Se tu ao menos pudesses fazer uma ideia de como ele é, querida, apressou-se o general a explicar. É completamente uma criança. Tem um feitiço quase patético. Imagina tu que lhe dão ataques, de vez em quando. Acaba de chegar da Suíça, e veio diretamente da estação para aqui. Veste-se desajeitadamente, como um alemão, e está literalmente sem um copia aqui. Só lhe falta chorar. Dei-lhe vinte e cinco rublos e pretendo arranjar-lhe um lugarzinho de escrevente no nosso escritório. E lhe sugiro, mesdames, que lhe ofereçam o lanche, pois estou a jurar que está com fome. Tu me apavoras, e a generala foi voltando a si. Aos poucos, está com fome e tem ataques. Mas que espécie de ataques. Acalma-te, que os ataques não lhe sobreveem assim a miúde. Além do que, é dócil como criança de colo e muito instruído. Gostaria de recomendar-lhes, mesdames, dirigiu-se outra vez às filhas, que o submetessem a um examezinho, a ver para o que dará. Um exame, balbuciou a esposa, rolando os olhos, no máximo do espanto, do marido até as filhas e destas, outra vez, até o general. Oh, querida, não tomes as coisas intencionalmente. E sim de modo natural. Como já disse, passou-me pela cabeça a tratá-lo amigavelmente. Acho ser até um ato de caridade introduzi-lo um pouco em família. Introduzi-lo na família, da Suíça. Agora já não se pode recuar. Convidei-o. Mas repito mais uma vez, seja como decidires. Pensei nisso por vários motivos. Primeiro, ter ele o teu nome. Ser talvez até parente teu. Depois, a seguir, não ter ele onde pousar a cabeça. Supus que te fosse de certo modo interessante vê-lo. Já que, de fato, pertences à mesma família. Naturalmente, mamãe. E se não é preciso fazer cerimônia com ele. E ainda por cúmulo está com fomio depois de uma viagem dessas. Porque não havemos de lhe dar alguma coisa a comer. Já que não tem para onde ir. Ponto de interrogação. Opinou Alexandra. Que era mais velha. E se é uma criança. Ainda. Podíamos até brincar de cabra cega com ele. De cabra cega. Que é que você está dizendo? Ora, mamãe. Deixe de coisas. Interrompeu Aglaia. Zangando-se. A segunda filha. Adelaida. Que estava de ânimo alegre. Não se pode conter. E rompeu em uma rezada. Mande-o buscar. Papai. Mamãe já deu licença. Decidiu Aglaia. O general tocou a campainha e mandou introduzir o príncipe. Está bem. Mas com a condição de que vocês lhe passem um guardanapo em volta do pescoço. Quando ele se sentar à mesa. Obtemperou a generala. E chamam Fiodor o Mavra para ficarem atrás da cadeira dele. Tomando conta enquanto estiver comendo. Estará ao menos no momento a salvo desses ataques. E muito gesticulador. Oh. Não fales assim. É muito bem educado. E tem maneiras encantadoras. Apenas é um pouco simplório. Mas nem sempre. Mas. Ele o que vem. Faça o favor de entrar. Deixa que te apresente o príncipe Michigan. Último de seu nome. Teu homônimo. Ou melhor. Chará e talvez até teu parente. Recebe o bem e isso é gentil para com ele. Como o almoço vai ser servido. Príncipe. Queira dar-nos a honra. E desculpe-me. Pois tenho de me apressar. Estou atrasado. Nós sabemos perfeitamente porque essa sua pressa. Disse-lhe a esposa. Com ênfase. Estou com pressa. Estou com pressa. Querida. Estou atrasado. Deu-lhe os álbuns. Mesdames. Pensam-lhe que escreva qualquer coisa para vocês. Tem uma letra que é um assombro. Vocês deveriam ver como ele escreveu para mim. Em antigos caracteres. O egomino Pafinuti após aqui sua assinatura. Bem. Adeus. Pafinuti. O abade. Espera um minuto. Para um pouco. Aonde vais e quem é Pafinuti? Chamava-o a esposa. Com franco aborrecimento que. Ante a fuga do marido. Se transformou em agitação. Sim. Sim. Querida. Houve um egomino chamado Pafinuti. Que viveu há muito tempo. Mas tenho de sair. Já devia estar na casa do conde. Imagina tu que ele próprio marcou hora. Adeus. Por enquanto. Príncipe. Em passadas largas. O general se retirou. Eu sei quem é o conde que ele vai ver. Disse com muita finura Elisaveta Prokofievna. Volvendo os olhos irritadamente para o príncipe. Que foi? Recomeçou ela. Impaciente e amuada. Tentando recordar-se. Ora bem. Que foi? Ah. Sim. Falávamos do egomino. Traço mamãe. E é recomeçar Alexandra. Mas a glaia chegou a bater com o pé. Não me interrompam. Falou a generala martelando cada palavra. Também tenho o direito de saber. Sente-se aqui. Príncipe. Nesta poltrona. Aqui. Em frente de mim. Não. Aqui. Perto do sol. Mas para a claridade. Para eu poder ver bem. Afinal. Que egomino foi esse? O egomino Pafinuti. Traço respondeu Mishkin. Com atenção e seriedade. Pafinuti. Ah. Isto é interessante. Bem. E depois. Que é que houve com ele? Fazia estas perguntas impacientemente. Às pressas. De modo cortante. Conservando os olhos fixos no príncipe. E. À medida que ele respondia. Ela ia meneando a cabeça. A cada palavra. O egomino Pafinuti do século XIV começou Mishkin. Era o superior do mosteiro do Volga naquela parte que atualmente é a província de Crosthoma. Foi famoso por sua santa vida. Visitou os tártaros. Na sua horda de ouro. Ajudou na distribuição da governança pública. Tendo. Assim. De assinar diversos documentos. Vi uma cópia da sua assinatura. Gostei da letra e a emitei quando o general manifestou desejos de ver a minha letra. Ainda agora. Para me arranjar um emprego. Escrevi várias sentenças em diferentes caligrafias. Entre outras coisas escrevi. O egomino Pafinuti após aqui a sua assinatura com a própria letra do egúmeno. O general gostou muito e foi por causa disso que esteve a falar ainda agora. Aglaia. Tome nota de Pafinuti. Ou melhor. Escreva. Senão eu me esqueço. Mas julguei que se tratasse de coisa mais interessante. E onde ficou essa imitação da assinatura dele? Creio que ficou no escritório do general. Sobre a mesa. Mande alguém trazer. Já. Não preferiria a senhora que eu escrevesse aqui. Outra vez? Naturalmente. Mamãe. Comentou a Alexandra. Mas o melhor agora é almoçarmos primeiro. Estamos com apetite. Isso mesmo. Concordou a mãe. Venha. Príncipe. Está com disposição? Sim. Comecei a sentir fome agora e lhe fico muito grato. É uma coisa ótima que o senhor seja assim tão delicado. Verifico. Com prazer. Que o senhor não se aproxima. Secuer. Da criatura estranha que me foi descrita como sendo o senhor. Venha. Sente-se aqui. Diante de mim. Insistiu. Fazendo Michigan sentar-se. Mal entraram na saleta de almoço. Quer examiná-lo. Alexandra. Adelaida. Ajudem-me a servir o príncipe. Realmente ele não é nenhum doente. Conforme. Creio não ser necessário o guardanapo passado ao pescoço durante a refeição. Não é mesmo? Príncipe. Costumava usá-lo. Príncipe. Só até os sete anos. Creio eu. Mas agora. Durante as refeições. Ainda uso. Mais sobre os joelhos. Muito bem. E os seus ataques. Ataques. O príncipe ficou um pouco zonzo. Agora são mais raros. Mas. Não sei. Já me disseram que o clima que me fará piorar. Como ele fala direitinho. E a senhora virou-se para as filhas e anuí ainda. Com a cabeça. A cada palavra dele. Eu não esperava isso. Então tudo não passou de brincadeira e invencionice do meu marido. Como de hábito. Anime-se. Príncipe. E vá me dizendo onde nasceu. E depois. Para onde o levaram. Quero ficar sabendo tudo. O senhor me interessa sobremodo. O príncipe agradeceu e. Enquanto comia com excelente apetite. Começou a repetir a história que já tinha contado várias vezes essa manhã. A dona da casa cada vez demonstrava estar mais contente com ele. As meninas já o viam com maior atenção. As relações se estreitavam. Veio a verificar-se que Michigan conhecia muito bem a sua árvore genealógica. Mas. Apesar dos esforços gerais. Não houve meios de descobrirem que espécie de parentesco próximo poderia haver entre ele e a senhora generala. Entre os avôs e as avós um distante parentesco podia ser descoberto. A senhora ficou particularmente satisfeita com essa averiguação tão evidente. Pois muito raramente lhe era dado ensejo de discorrer sobre a sua linhagem. Foi assim. Com entusiasmo que se levantou da mesa. Venham todos vocês. Vamos para a sala de estar. Disse ela. Tomaremos lá o café. Temos uma sala onde nos reunimos sempre. Ia explicando ao príncipe. Enquanto o conduzia. Minha pequena sala de conversa. Onde nos reunimos quando estamos sozinhas. E onde cada uma se entretém com o seu trabalho. Alexandra, minha filha mais velha, está aqui. Toca piano, lê ou costura. Adelaida pinta paisagens e retratos. Mas não há meio nunca de acabar coisa alguma. E a Glaia fica sentada e não faz nada. Eu, tampouco, não sou muito boa em trabalhos. Não consigo ter nada acabado. Bem, chegamos. Sente-se aqui, príncipe. Perto do fogo. E me conte qualquer coisa. Quero saber de que jeito o senhor conta uma história. Quero orientar-me bem a seu respeito e quando encontrar a velha princesa Biela ou com os caí de falar a respeito do senhor. Quero que todos se interessem pelo senhor. Vamos, conte alguma coisa. Mas, mamãe, que modo de pedir que lhe conte uma história. Redarguiu Adelaida que tinha ido sentar-se junto ao cavalete e já segurava os pincéis e a paleta. Diante do trabalho, copiava de uma gravura uma paisagem começada havia muito tempo. Alexandre e a Glaia sentaram-se em um pequeno sofá, cruzando os braços, preparadas para ouvir a conversa. Michigan percebeu que era o centro de atenção de todas. E então a Glaia observou. Pois eu nunca haveria de contar nada se me pedissem deste modo. Por que não? Que há de mais nisso. Por que não há de me contar qualquer coisa? Ele tem língua. Quero ver como descreve os fatos. Vamos, seja o que for. Diga-nos se apreciou a Suíça. E quais as suas primeiras impressões lá? Vocês vão ver, ele já vai começar e muito bem. Foi uma impressão de veras forte. Começou o príncipe. Ora, bravos, estão vendo? Aplaudiu a impetuosa senhora dirigindo-se às filhas. Não disse que ele ia começar? Mas, mamãe, deixe-o falar. Ao menos, retrucou Alexandra, contendo-a. E se seou ao ouvido de a Glaia. Este príncipe está com mais cara de ser um fenório do que um idiota. Nem há dúvida. Vi isso logo. Respondeu a Glaia. E é intolerável fingir assim. Estará ele tentando. Com isso, alguma vantagem? E o príncipe repetiu. Traço a minha primeira impressão foi muito forte. Quando me tiraram da Rússia e me conduziram através de uma porção de cidades alemãs. Eu não fazia mais do que contemplá-las calado e me lembro de que não fazia perguntas. Eu acabara de ter uma série violenta e lancinante de ataques da minha doença. Sempre que piorava e os acessos vinham com mais frequência. Eu caía depois em uma completa estupefação. Perdi a memória e, embora o meu cérebro trabalhasse, parecia que a sequência lógica das minhas ideias se tinha quebrado. Era incapaz de ligar mais do que dois ou três pensamentos. Pelo menos é a impressão que me dava. Depois os acessos abrandaram e escassearam e me tornei outra vez forte e sadio. Como estou agora? Lembro-me que vivia insuportavelmente triste. Querendo sempre chorar. Permanentemente assustado e com pavor. O mais chocante era tudo me parecer estranho. Tudo me parecia alheio e isso me oprimia. Mas esse estado soturno se levantou. Lembro-me bem. Uma tarde, ao chegar a Basileia, na Suíça, o que me despertou foi o zurro de um jumento, na praça do mercado. O jumento mexeu comigo e, não sei por que estranho motivo, simpatizei com ele. E repentinamente tudo se tornou claro na minha cabeça. Um jumento. Isso é originalíssimo. Observou a generá-la. Aliás, pensando bem, não há nada de estrambótico nisso. Qualquer de nós pode sem mais aquela ficar gostando de um jumento. A Nuela lançando um olhar impaciente às filhas, que se tinham posto a rir. Já aconteceu na mitologia. Adiante, príncipe. Fiquei, desde então, gostando terrivelmente de jumentos. Eles têm uma atração toda especial por mim. Comecei a me informar bem, a respeito deles. Pois antes nunca tinha visto nenhum e imediatamente compreendi que criatura útil ele é. Industrioso. Forte. Paciente. Barato. Resignado. Foi. Pois. Através desse jumento. Que a Suíça começou a me fascinar. A ponto da minha melancolia passar completamente. Isto tudo é formidável. Mas passemos além do jumento. Passemos a outra coisa. Porque é que você continua rindo. Aglaia. E você, Adelida. O que o príncipe nos contou sobre o jumentinho foi deveras magnífico. Ele viu. Ao passo que vocês não viram nunca nenhum. Vocês ainda não estiveram no estrangeiro. Eu já vi um jumento. Mamãe. Aceverou Adelaida. E eu também já ouvi um. Garantiu Aglaia. E as três moças riram-se. Outra vez. O príncipe riu com elas. Isso não fica bem para vocês. Ralhou a mãe. Deve desculpa-las. Príncipe. São sempre assim. Alegres. Por mais que eu zangue gosto muito delas. São teimosas. São umas cabeças tontas. Por quê? E Michigan ria. Eu faria o mesmo. No lugar delas. Mas voltemos ao jumentinho. Trata-se de uma criatura muito útil e de muito bom coração. E o senhor. Príncipe. Tem o senhor também bom coração? Pergunta por curiosidade. Riram-se todas. De novo. Mas. Outra vez. Esse aborrecido jumento. Já não estava pensando mais nesse bicho. Acredite-me. Príncipe. Falei sem nenhuma insinuação. Oh. Eu sei. E o príncipe desandou a rir. Já que. Em vez de se zangar. O senhor ri. Fico mais à vontade. Vejo que é um moço de muito bom coração. Afirmou Lizaveta Prokofievna. Nem sempre. Nem sempre. Avisou o Michigan. Pois eu sou. Garantiu categoricamente a dona da casa. Ou. Se prefere. Vou lhe mostrar. É o meu único defeito. Pois não convém ter sempre bom coração. Muitas vezes zango com estas meninas. E ainda mais com Ivai Fyodorovich. Mas o pior é que quando me zango é que verifico que tenho bom coração. Ainda agora. Antes do senhor chegar. Eu estava zangada e achava que não seria capaz de compreender coisa alguma. Sou assim. Às vezes. Sou como uma criança. Obrigada pela lição. Aglaia. Mas não estou dizendo inconveniência nenhuma. Não sou nenhuma maluca. Como pareço. E como estas minhas filhas gostam de me fazer crer que eu seja. Tenho uma vontade própria e não me envergonho à toa. E digo isso sem malícia. Aglaia. Venha cá me dar um beijo. Aqui. Agora. Basta de carinhos. Disse depois de Aglaia beijá-la com ternura nos lábios e na mão. Adiante. Príncipe. Vamos a ver se o senhor se lembra de qualquer coisa mais interessante do que um jumento. Não sei como se possa falar assim por encomenda. Raciocinou Adelaida. Eu. Nem pensar direito poderia. Não se incomode. Que o príncipe pode pensar por nós todas. Pois é muito inteligente. Pelo menos dez vezes mais esperto do que vocês. Provavelmente mesmo umas doze vezes. Espero que não levem muito tempo para se dar em conta disso. Pois ele já lhes vai provar imediatamente. Não é. Príncipe. Continue. E pode. Por enquanto. Deixar de lado o jumento. Que viu mais o senhor no estrangeiro além do jumento. Mas o jumento já bastou para provar que ele é bem esperto. Redarguiu Alexandra. E foi bem interessante o que nos contou da sua condição de doente e como um golpe exterior fez com que as coisas todas o agradassem. Sempre me interessou saber como se perde a razão e como é que se recupera depois. Mormente quando ela volta sem se esperar. Sim. Sim. Traço gritou a mãe. Impetuosamente. Também sei que vocês. Quando querem. São espertas. Bem. Parem. Chega de rir. O senhor ia falar sobre o cenário da Suíça. Creio eu. E então. Chegamos a Lucerna e fiquei arrebatado pelo lago. Ao mesmo tempo que tal beleza me arrebatou. Me deprimiu. Confessou o príncipe. Mas. Por que? Indagou Alexandra. Não sei por que. Toda a paisagem fora do comum sempre me perturba e me deprime pela primeira vez. Observou o príncipe. Sinto ao mesmo tempo felicidade e angústia. Mas isso se dava mais quando eu estava doente. Como eu gostaria de ver o lago. Ponderou Adelaida. Não sei por que ainda não fomos ao estrangeiro. Aqui. Não há meios de obter assuntos para pintar. Principalmente nesses dois últimos anos. O oeste e o sul já os pintei há muito. Príncipe. Deu-me assunto para um quadro. De pintura. Que sei eu. Mas me parecia que bastava olhar e pintar. Mas olhar. Como? Não sei como olhar as coisas. Porque continua você a falar através de enigmas. Interrompeu a mãe. Eu não sou capaz de baralhar as coisas assim. Que quer você dizer com essa história de não saber como olhar. Não tem olhos. Sirva-se deles. Se aqui você não pode ver. Que fará no estrangeiro? Príncipe. Acho que vai ser necessário o senhor nos explicar como é que se veem as coisas. Sim. É melhor mesmo trás. Su reforçou Adelaida. O príncipe aprendeu a ver as coisas no estrangeiro. Acho que não. Apenas me dei melhor lá. Se aprendi a ver as coisas. Isso não sei. Mas. Quase todo o tempo. Fui muito feliz. Feliz? O senhor sabe como ser feliz? Exclamou Aglaia. E tem a coragem de dizer que não sabe se aprendeu a ver as coisas. O senhor pode até nos ensinar. Então. Ensine. Riu Adelaida. Eu não posso ensinar nada. E o príncipe também riu. Passei quase todo o tempo que estive no estrangeiro. Na mesma aldeia. Uma aldeia suíça. Raramente fazia excursões e. Essas mesmo. Ali e por perto. Que lhes e de eu pôs ensinar. No começo fui ficando menos obtuso. E logo comecei a ficar mais forte. E pouco a pouco cada dia foi se tornando mais precioso para mim. À medida que o tempo ia passando e eu me dava conta disso direitinho. Deitava-me feliz e mais feliz me levantava. Explicar-lhes. Porém. Por que? Não sei. Então não senti a vontade de sair. De ir a algum lugar? Perguntou Alexandra. No começo. Bem no começo. Tive. Sim. E até me tornei agitado. Estava continuadamente preocupado com a vida que devia levar. Queria saber que era que a vida me tinha reservado. Ficava intoleravelmente ansioso. Às vezes. A solidão. As senhoras sabem. Dá isso. Havia lá uma pequena cascata. Era um fio de água. Muito delgado. Quase perpendicular. Que se despenhava da montanha. Espumoso. Branco. Espargindo gotículas em volta. Apesar de cair de uma grande altura não dava a impressão de ser alta. Estava longe de meia verstar. Mas parecia estar a uns cinquenta passos. A noite gostava de ouvir o seu barulho. Em tais momentos eu estava sempre dominado por uma grande angústia. Às vezes. Também. Eu pasmava encarar as geleiras ao meio-dia. Sozinho. A meio caminho do cume da montanha. Cercado por imensos pinheirais resinosos. Na crista da rocha. Um castelo medieval em ruínas. Lá embaixo. Ao longe. No vale. A nossa pequenina aldeia. Tenuamente visível. Muita claridade solar. Amplo céu azul. E um terrível silêncio. Então eu sentia que alguma coisa estava me subjugando. E ficava a imaginar que se fosse andando sempre. Até bem longe. Sempre para adiante. Até alcançar aquela linha onde o céu e a terra se encontram e se tocam. Então. Lá sim. É que eu acharia a chave do mistério. Lá é que eu veria uma vida mil vezes mais rica e turbulenta do que a nossa. Sonhava com uma grande cidade. Como Nápoles. Por exemplo. Cheia de palácios. Ruídos. Bramidos e vida. Sim. Não sonhava pouco. E depois concluía que até em uma prisão se pode encontrar uma vida afortunada. Já li essa sua última reflexão. Aliás tão edificante. No meu livro de leituras. Quando eu tinha 12 anos. Desconcertou Aglaia. E Alexandra disse. Traço isso tudo é filosofia. O senhor é um filósofo e. Quem sabe. Talvez tenha chegado aqui para ensinar. Talvez tenha razão. Sorriu o príncipe. Talvez seja um filósofo e saiba ensinar a pensar. É bem possível. É verdade. Talvez seja assim. E a sua filosofia é como a de Vlampia Nikolaevna. Interpôs Aglaia. Trata-se da viúva de um funcionário público que vem ver nos mais como parenta pobre. Viver barato é o seu único objetivo na vida. Viver tão singelamente como possível for. Mas não fala-se não de dinheiro. E tem dinheiro. É uma simuladora. É como a riqueza da vida do senhor dentro de uma prisão. Ou como os seus quatro anos de felicidade nos vales que o senhor trocaria por Nápoles. E olhe lá que teria ganho na troca. Embora fosse um lucrozinho ator. Pode haver duas opiniões a respeito de prisão. Traço sentenciou o príncipe. Certo homem que viveu 12 anos em uma prisão me disse uma coisa. Depois. Ele era. Como eu. Um dos clientes do meu professor. Também tinha ataques. E. Às vezes. Ficava excitado. Chorava. Queria matar-se. A sua vida na cadeia foi uma vida miserável. A segurulhas. Mas não. Absolutamente. Sem sentido. Imaginem que seus únicos amigos eram aranha e uma árvore que crescia debaixo da sua janela gradeada. Mas o melhor é deixar de lado este caso e lhes contar como vinha a encontrar. No ano passado. Um outro homem em cuja vida houve uma circunstância bem estranha. Pelo fato de ser daquelas que raramente acontecem. Esse homem fora. Uma vez. Conduzido com mais outros ao cada falso. Levado por uma sentença de morte. Ia ser fuzilado por causa de uma ofensa política. 20 minutos mais tarde. Porém. Lhe era lida a comutação da pena de morte pela de degredo. Todavia. No intervalo entre as duas sentenças. 20 minutos. Ou talvez um quarto de hora. Teve ele a convicção firme de que ia morrer. Sempre o escutei sequiosamente. Quando se punha a recordar as sensações dessa ocasião. Muitas vezes. Depois. Eu o interrogava a respeito. Lembrava-se de tudo com perfeita exatidão. E costumava dizer que lhe era impossível esquecer aqueles 20 minutos. Há 20 passos do cada falso. A cuja volta soldadesca e povarel permaneciam. Havia três postes fincados no chão. Pois se tratava de vários condenados. Os três primeiros foram conduzidos até os postes e amarrados. Com a túnica dos condenados. Um camisolão branco. Os capuzes puxados bem por sobre os olhos para que nada vissem. Sendo que então uma companhia de vários soldados se postou diante de cada poste. O meu amigo era o oitavo da lista e portanto tinha de ser um dos do terceiro turno. O padre se acercou de cada um. Com a cruz. Ele só dispunha de cinco minutos mais para viver. Contou-me que aqueles cinco minutos lhe pareceram um infinito e vasto tesouro. Sentia tantas vidas naqueles cinco minutos que não precisava se incomodar com o último momento. Tanto mais que havia subdividido o seu tempo da seguinte maneira. Dois minutos para se despedir dos companheiros. Outros dois para o seu último pensamento geral. E, depois, o último, o quinto, para olhar em redor de si pela derradeira vez. Lembrava-se muito bem dessa extravagante subdivisão do seu tempo. E é morrer aos 27 anos, moço, forte e em plena saúde. Ao se despedir dos camaradas ocorreu-lhe perguntar um deles qualquer coisa inadequada à circunstância. E achou muito curiosa a resposta. Após as despedidas, vieram os tais dois minutos que reservara para pensar em si mesmo. Sabia de antemão em que devia pensar. Desejava atinar, da maneira mais clara e pronta possível. Como é que estava existindo agora. Isto é, vivendo. E como é que dentro de três minutos seria qualquer outra coisa. Alguém ou nada. E isso, como e onde? Resolver a solucionar tudo. De vez, naqueles dois únicos e últimos minutos. Não longe dali havia uma igreja cuja cúpula dourada cintilava aos raios solares. Como se lembrava de se ter posto a fixar, fascinado, aquela cúpula fulgurante de luz. Não podia tirar os olhos de lá. Era como se aqueles raios fossem já a sua outra futura natureza. Visto como, dentro de três minutos, ele de um certo modo se iria fundir neles. A incerteza e um como que sentimento de pavor pelo mistério em que já estava quase ingressando foram terríveis. Disse-me, porém, que nada foi tão cruel naquele momento como este contínuo pensamento em forma de interrogação. E se eu não morrer, se eu for devolvido à vida, ah, que eternidade, tudo seria meu. Eu transformaria cada minuto em outras tantas eternidades. Não desperdiçaria um segundo sequer. Contaria cada minuto que fosse passando, sem desperdiçar um único. Disse-me que esta ideia lhe veio com tal furor, que desejou ser imediatamente fuzilado. Logo, logo, subitamente, Michigan interrompeu o que estava contando. E elas ficaram à espera de que ele prosseguisse e tirasse qualquer conclusão. Acabou? Perguntou a Glaia. Como? Ah, sim. Disse Michigan, despertando de um sonho momentâneo. Mas, para que nos contou esta história? É que qualquer coisa em nossa conversa me fez recordá-la. O senhor fala muito abruptamente. Observou Alexandra. Provavelmente quis dizer, príncipe, que nenhum momento da vida deve ser considerado como insignificante e que, muitas vezes, cinco minutos são um precioso tesouro. Isto tudo é muito louvável. Mas deixe que lhe pergunte. Já que esse amigo que contou tais horrores foi perdoado e teve a pena comutada. Havendo sido presenteado, portanto, com essa eternidade de vida que fez ele dessa riqueza. Depois, viveu. De fato, contando cada minuto? Qual nada? Disse-me depois. Eu também tive curiosidade em saber e perguntei. Muito pelo contrário. Perdeu muitos e muitos minutos. Ainda bem que isso prova que é impossível viver contando cada minuto. Por algum motivo é isso impossível? Sim, alguma razão deve haver traço. Confirmou o príncipe. Também eu penso assim e, no entanto, não acredito que. Acha então que vive mais sabiamente do que qualquer outro. Indagou a Glaia. Sim, muitas vezes julgo assim. E não muda de opinião. Penso sempre do mesmo modo. Até então estivera contemplando a Glaia com um sorriso gentil e tímido. Mas ao fazer tal afirmativo, deu uma risada. Passando a olhá-la com jovialidade. Isso aqui é ser modesto. O tom da voz de a Glaia tendia para a irritação. Gosto de ver moças corajosas. Conto-lhes uma destas e não se impressionam. Pois eu fiquei estarecido com o que esse homem me contou. Essa coisa de dividir os seus últimos cinco minutos. Palavra. Tenho até sonhado com essa história. Tornou a olhar para suas ouvintes. Examinando-as uma por uma. Ficaram zangadas comigo. Por alguma coisa que eu tenha feito sem querer. Olhavas agora bem no rosto. Parecendo um tanto embaraçado. Assim de repente. Zangadas. Nós. Por quê? Exclamaram as três. Surpreendidas. Ora, por haver eu assumido todo este tempo um ar de quem recita um sermão. Elas riram muito. Pelo amor de Deus. Não me tomem por pretencioso. Se por experiência própria que tenho vivido menos do que os outros e que conheço a vida muito menos do que qualquer outra pessoa. Natural. Pois. Que às vezes eu diga tolices. E perturbou-se completamente. Se é feliz. Conforme disse. Deve ter vivido mais e nunca menos do que os outros. Não vejo por que haja de nos pedir desculpas. Redaguiu a glaia. Contindo irritado. E não suponha, por favor, que nos esteve pregando um sermão. E nem se trata, da sua parte, de nenhum sinal de superioridade. Pois, com esse seu quietismo, fácil lhe é encher de felicidade um século de existência. Ou lhe mostrem uma execução. Ou lhe façam um aceno com um simples dedo. Para o Senhor tanto faz. Pois qualquer dos casos lhe dará margem para fazer edificantes reflexões. Aprefeiçoando seu estado de beatitude. Ora. Assim a vida é muito fácil. Não, compreendo, a glaia, que você esteja sempre de ponta com o que lhe dizem. Disse a general ao reparar no feito do príncipe. Tampouco entendo que você está aí a retrucar. Dedo de quem? Qual dedo? Não diga as neiras. O príncipe falou magnificamente. Pena que o assunto tenha sido um pouco triste. Qual o motivo de pretender descoroçoá-lo? Quando começou, ele estava risonho. Agora está sombrio. Está muito bem, mamãe. Escute, príncipe. Que pena o Senhor não ter assistido a uma execução. Porque eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Mas Mishkin prontamente respondeu. Traço. Já assisti a uma. Já? Entusiasmou-se a glaia. Bem me pareceu. Isso é o cúmulo. Se já assistiu a uma coisa dessas, como é que tem a coragem de declarar que sempre foi feliz? Não estou eu dizendo uma verdade que o contradiz. Mas então, na sua aldeia, havia execuções? Quis saber a dela ida. Vi uma, mas foi em Leão. Estava de visita à cidade, com Xineder. E ele me levou. Tivemos essa oportunidade logo que acabamos de chegar. Bem. Gostou. O que viu foi edificante e construtivo. Persisti a gulaia. Absolutamente não gostei e até adoeci depois. Devo confessar que fiquei pregado ali, no lugar, sem poder tirar os olhos daquilo. Eu faria o mesmo. Afirmou a glaia. Eles implicam com as mulheres que vão assistir. Os jornais até censuram. É lógico. E se consideram que não é próprio para mulheres. Inferem que o é para os homens. Justifica-se. Congratulo-me com essa lógica. E naturalmente também pensa assim. Príncipe. Adelaida interrompeu-os. Perguntando. Traço como foi essa execução? Não me sinto muito inclinado agora a contar. Michigan estava meio atarantado. De sobrancelhas franzidas. Porque essa má vontade em nos relatar isso. Indagou a glaia. Com certo ar escarninho. É que ainda agora mesmo acabei de descrever essa execução. Agora mesmo. A quem? Ora essa. Ao lacaio da entrada. Enquanto esperava. Qual? Ouviu ele de todos os lados. Um que fica na saleta. Que tem os cabelos meio encanecidos e a cara vermelha. Enquanto estive sentado na antecâmara. Esperando falar com Ivan Fiodorovitch. Traço que despropósito. Isso é até original. Sentenciou a generala. Ora. O príncipe é um democrata. Sublinhou a glaia. Bem. Se contou Alexielle como há de recusar a nós outras. Já estou preparada para ouvir. Disse Adelaida. E Michigan começou. Dirigindo-se a esta. Ainda agora me veio. Ao espírito um pensamento. Quando me pediu um assunto para o seu quadro. Michigan animava-se logo. Confiante. Sugerir-lhe que pintasse o rosto de. Um homem condenado. Um momento antes da guilhotina cair. Quando ele ainda estivesse de pé no cadá falso. Antes de se curvar sobre o cepo. O rosto. Só o rosto. Interessou-se Adelaida. Seria um tema estranho. E que espécie de quadro produziria isso? Não sei. Mas. Por que não pintar? Insistiu Michigan com ardor. Viu uma tela mais ou menos assim. Em Basileia. Não há muito tempo. Gostaria de descrevê-la para as senhoritas. Um dia destes o farei. Impressionou-me como o quê? Não deixe de nos contar depois como era esse quadro de Basileia. Disse Adelaida. Mas. Por hoje. Nos explique como devo pintar a execução. Poderia dizer-me como é que o senhor próprio imaginaria. A cabeça como deve ser. E tem de ser só a cabeça. Como é o rosto. Praticamente tem de ser no minuto que antecederam. Sede à morte. Começou Michigan. Com muita presteza. Servindo-se de suas recordações e dando até mostras de aflição. Como não querendo esquecer nenhuma minúcia de importância relativa ao caso. O momento em que ele acabou de subir a escadinha e parou sobre o cada falso. Bem nesse instante ele olhou na minha direção. Olhei para sua face e compreendi tudo. Será possível contar isso? Desejo. Sim. Desejo muito que a senhorita ou qualquer outra pessoa pinte isso. Melhor se fosse a senhorita. Já me veio a ideia de que a senhorita fizesse bem um quadro desse gênero. Mas, veja bem. Tem-se de imaginar tudo quanto sucedeu antes. Tudo. Tudo. O condenado estava na prisão e pensava que a execução seria dentro de uma semana. Contava com as formalidades de praxe e calculava que os papéis levariam uma semana para voltar. Mas, por uma circunstância fortuita, o prazo foi reduzido. Às 5 da manhã ele estava dormindo. Fins de outubro. Às 5 da manhã ainda é frio e escuro. O superintendente da prisão chega sem nenhum rumor acompanhado do guarda. E lhe toca o ombro. Com muito cuidado. Ele se apoia no cotovelo e se ergue um pouco. Vê a lanterna. Pergunta. Que é? A execução será às 10 horas. Não pôde apanhar bem o sentido disso, por estar apenas semi-acordado. Mas acabou objetando que a sentença demoraria no mínimo uma semana em seus trâmites. Nisto acordou de todo. Deixou de protestar. Ficou mudo. Assim me contaram. Depois falou. É duro assim de repente. E de novo se calou. Não falando daí em diante mais nada. As 3 ou 4 horas seguintes foram esgotadas nos usuais preparativos. Receber o sacerdote. Depois o almoço. No qual lhe serviram vinho, café e carne. Não é isso um escárnio. Pensem na crueldade disso. E dizer-se que, afinal, esses inocentes funcionários agem de boa fé. Convencidos de que estão praticando um último ato de humanidade. E depois a toilete. Sabem que é isso? Só então é que o levaram através da cidade. Para o suplício. Penso que também este homem, como aquele outro, deve ter imaginado. Enquanto era levado através da cidade. Que ainda lhe sobrava um tempo sem fim para viver. Devia ir pensando. Pelo caminho. Pois não é que ainda falta muito tempo. Tenho 3 ruas. Devo passar por esta. Até o fim. Depois ainda tem a próxima antes de chegar à terceira. À esquerda um padeiro. Na terceira rua. Sim. À esquerda. Ainda falta muito para chegar diante da casa do padeiro. Em torno da carreta. Multidão. Barulho e exclamações. E ele tinha de suportar 10 mil faces. 20 mil olhos. E, pior do que isso, tinha de suportar o pensamento seguinte. São 10 mil. Mas nenhum deles vai ser executado. Eu é que vou ser executado. Bem. Todo esse preparativo. Agora. Rente ao cada falso. Uma escadinha. Diante desses três degraus. Começou a chorar. Ele que tinha sido um forte. Que for um grande criminoso. Segundo me disseram. O sacerdote não deixava um só momento. Acompanhou desde a carroça e não deixou de lhe falar todo o tempo. Duvido que tenha escutado. E se começou a escutar não deve ter aprendido mais do que duas palavras. Deve ter sido assim. E eis que começou a subir os degraus. Suas pernas estavam ligadas uma a outra. De maneira que teve de subir dando uns pulinhos lúgubres. O sacerdote. Que era um homem inteligente. Deixou de lhe falar. Só lhe dando a cruz para que a beijasse. Ao pé da escada. Ele estava lívido e. Quando chegou a plataforma do cada falso. Parou e estava tão branco como papel. Como papel imaculado sobre o que se escreve. As suas pernas devem ter fraquejado. Depois devem ter endurecido como paus. Eu pensava comigo que ele devia estar se sentindo tão mal. Como se uma coisa na garganta o sufocasse. Fazendo-lhe uma espécie de êmbolo. As senhoritas nunca sentiram isso. Quando estão com temor. Ou nos momentos terríveis em que conservamos toda a nossa razão. Mas ela não tem mais nenhum poder. Penso que quem quer que se defronte com a destruição inevitável. Por exemplo. Ao perceber que uma casa vai desabar. Deve sentir um desejoso. Instantâneo e imediato. Sentar-se e fechar os olhos. À espera. Venha-o. Que vier. Quando essa fraqueza estava chegando. O sacerdote em silêncio e em um movimento lépido. Lhe chegou a cruz aos lábios. Erguendo-a até ele. Uma pequena cruz de prata maciça. Conservando-lhe assim a altura dos lábios. Muito tempo. Cada vez que a cruz lhe tocava os lábios. Ele reabria os olhos e parecia vir a vida por uns poucos segundos. E as suas pernas se moviam. Tornava a beijar a cruz. Veementemente beijava com pressa. Como para não se esquecer de se munir de alguma coisa de que muito necessitava. Muito embora eu duvide que naquele momento lhe viessem sentimentos religiosos propriamente. E assim foi. Até que o levaram para o sepo. É incrível. Como são raríssimas as pessoas que desfalecem nesse momento. Pelo contrário. O cérebro fica tão aguçado que de certo trabalha em uma progressão tremendamente centuplicada. Qual uma quina em alta velocidade. Quer me parecer que nessa hora sobrevém em um agudo tumultuar de ideias de toda sorte. Sempre inacabadas e também absurdas. Completamente gratuitas e inadequadas. Aquele homem está me olhando. Tem uma verruga na cara. Um dos botões do casaco do algoz está enferrujado. E uma porção de outras coisas que nessa hora vem à tona. Há um ponto que se grava indelével. Um eixo ao qual a pessoa não se pode simir. Já que tudo mais roda a sua volta. E pensar que tem de ser assim até o último quarto de segundo. Quando a cabeça já está sobre o sepo. À espera. E sabe. Subitamente ouve em cima de seu retinir do aço. Sim. Tem de ouvir isso. Se eu estivesse lá. Curvado. Ficaria bem atento a fim de ouvir e de escutar. Dura apenas a décima parte de um segundo. Mas a pessoa sabe que escutará. E calculem que ainda é ponto de controvérsia saber se. Um segundo depois de cortada. A cabeça sabe que foi cortada. Que ideia. E se eu lhes disser que cinco segundos depois ela ainda sabe. Pinte o cada falso de maneira que só o último degrau possa ser visto distintamente. No primeiro plano. O criminoso tendo acabado de o subir. Pinte-lhe a cabeça e o rosto. Branco como papel. O sacerdote erguendo a cruz. O homem vorazmente estendendo os lábios azuis. E olhando. E com que olhos. E ciente de tudo. Uma cruz e uma cabeça. Mais nada. Eis o quadro. O rosto do sacerdote e o do carrasco. Os seus dois ajudantes. E umas poucas cabeças e olhos. Embaixo. Pintados. Se quiser. No plano posterior. Em meia luz. Assim como guarnição viva de tela. Eis o quadro. Cessando de falar. Michigan ficou olhando para elas. Não me digam que isso é quietismo. Comentou consigo mesmo Alexandra. Mas Adelaida disse alto. Traço e agora nos conte como foi que o senhor se apaixonou. O príncipe olhou a. Admirado. Escute. Tornou Adelaida. De modo um tanto veemente. O senhor nos prometeu falar sobre a tela de Basileia. Mas eu preferia que nos contasse agora os seus namoros. Não negue que já esteve apaixonado. Além disso. Logo que começa a descrever qualquer coisa. Deixa de ser um filósofo. E nisto Aguila observou. Inesperadamente. Mas o senhor acaba de contar qualquer coisa. Fica assim como se estivesse envergonhado. Por que é isso? Que despautério. Menina. Ralhou a mãe. E Alexandra concordou. Traço que falta de propósito. Não acredite em Aguila. Príncipe. Pediu a senhora. Epantiná. Virando-se para ele. Ela faz isso de caso pensado. Por malícia. Todavia não a eduqueia-se então mal. Oh. Não pense mal delas por estarem mexendo com o senhor desse jeito. Não pense que seja maldade. Eu sei que elas já estão gostando do senhor. Conheço o rosto de cada uma delas. Eu também conheço. Disse o príncipe com uma ênfase toda especial. Como assim? Perguntou Adelaida. Com curiosidade. Que sabe o senhor a respeito de fisionomias? Debicaram as outras duas também. Michigan. Porém. Não respondeu e ficou sério. Todas aguardavam a sua resposta. Eu direi mais tarde. Disse. Com delicadez e seriedade. O senhor está mais a querendo suscitar a nossa curiosidade. Exclamou Aguila. E para que essa solenidade? Ora bem. Intervenho outra vez Adelaida. Com precipitação. Se deveras é um conhecedor de rostos. Certamente já teve algum amor. E a minha conjetura. Ainda há pouco. Foi certa. Conte-nos. Então. Não. Nunca me apaixonei. Respondeu o príncipe tão gentilmente como antes e com o mesmo ar grave. Eu fui infeliz. Mas de um modo diferente. Como? Em que? Então. Se querem. Está bem. Vou contar. Disse. E se concentrou. Meditando profundamente. Seis traços estão todas me olhando com tamanho interesse. Que se eu não as satisfizer ficarão zangadas comigo. Foi com essas palavras que o príncipe começou. Acrescentando logo. Com um sorriso. Traço brincadeira minha. Sei que não ficarão. Não. Havia. Lá onde eu estive. Um bando de crianças. Eu estava sempre com as crianças. Somente com as crianças. Era a criançada da aldeia. Toda uma revoada de escolares. Não que eu cuidasse delas. Oh. Não. Havia um professor para isso. Jules de Baut. Mas de certo modo não deixava eu de lhes ser útil. Passando a maior parte do tempo no meio delas. Durante aqueles quatro anos posso dizer que convivi com elas. Para mim nada mais me interessava que isso. Costumava falar com elas a respeito de tudo. Não as enganando em nada. Os pais e os conhecidos delas implicaram logo comigo. Só porque as crianças não podiam passar sem mim e estavam sempre me rodeando. A tal ponto que o professor se tornou meu inimigo ferrenho. Tive muitas outras inimizades lá. Pelo mesmo motivo. E o próprio Schneider se voltou contra mim. Não sei o que temiam. As crianças se pode dizer tudo. Tudo. Sempre me chocou verificar como os adultos não as compreendem. O pouquíssimo que os pais entendem de seus próprios filhos. Nada se deve ocultar às crianças. Nem mesmo sob o pretexto de ser ainda muito cedo para que nos entendam. Isso é uma ideia triste e mesquinha. Sim, logo se dão conta de que os pais as consideram pequeninas demais para compreender as coisas. E todavia, sabem tudo. A gente crescida que ignora que mesmo no caso mais difícil uma criança pode dar um conselho acertado. Reparem bem não é uma vergonha decepcionarmos esse pequenino pássaro que nos olha com tamanha felicidade e confiança. Digo pássaro porque não há coisa mais bela no mundo. Mas o que na verdade indispôs toda a gente contra mim foi o seguinte. Tibalt tinha inveja e ciúme de mim. No começo, ele apenas meneava a cabeça. Não podendo atinar como era que a meninada compreendia tudo através de mim e quase nada do que ele ensinava. Deu então em caçoar. Só porque ele disse que nenhum de nós podia ensinar fosse o que fosse as crianças. E que dela sim, tínhamos de aprender tudo. Como pode esse homem, vivendo por ofício entre as crianças, vir a ter ciúmes de mim? Chegando a me intrigar tanto. Pois se a alma só se robustece no convívio com as crianças. Não é mesmo? Havia na instituição de Schneider um homem muito infeliz. Duvido mesmo que haja outra infelicidade comparável a dele. Estava em tratamento lá por causa de loucura. A meu ver, não era louco, mas sim medonhamente desgraçado. Isso é que ele era. Se ao menos as senhoritas imaginassem o que a criançada fez por ele no fim. Mas, sobre esse paciente será melhor eu falar em uma outra ocasião. Eu lhes vou dizer, agora, como foi que tudo aquilo começou. No início, as crianças não se sentiram atraídas por mim. Eu era tão grande. Sou sempre tão desajeitado. Eu sei também que sou feio. E, ainda por cima, eu era estrangeiro. No começo elas caçoavam de mim e, depois que me viram beijar Mari, deram em me jogar pedras. Eu só a beijei uma vez. Ora, por que estão rindo? E Michigan se apressou em deter o sorriso de suas ouvintes. Não se tratava de namoro. Não. Se chegassem a saber que criatura infeliz ela era, teriam compaixão, como eu tive. Vivia na nossa aldeia, com a velha mãe. Das duas janelas da sua casa em ruínas uma estava reservada, com licença das autoridades locais, que tinham dado permissão à velha, para venda. Ali, de cordões de sapatos, linhas, fumo e sabão. Rendia uma bagatela. Mas era com que elas viviam. A velha era inválida. Tinha as pernas inchadas. Vivia entrevada. Mari, sua filha, era uma rapariga de 20 anos. Fraca e magra. E, apesar de há muito tempo tuberculosa, ia de casa em casa, para trabalhos pesados. Esfregava assoalhos. Lavava roupa. Varria quintais e tratava do gado. Uma caixeira o viajante francesa seduziu e a levou consigo, para acabar. Uma semana depois, abandonando-a, o tratante desapareceu. Teve ela de voltar para casa, esmolando, toda enlameada e em frangalhos. Os sapatos em petição de miséria. Levou uma semana para chegar. Teve de passar noites nos campos apanhando um frio espantoso. Trazia os pés cheios de feridas. E as mãos gritadas e inflamadas. Antes, já não era bonita. Apenas os olhos eram suaves, doces e inocentes. E como era calada. Lembro-me de que, uma vez, trabalhando, se pôs a cantar. E não posso esquecer como todo mundo desandou a rir. Com essa surpresa, Maria está cantando. Ora essa, Maria cantando, ficou tão desconcertada que nunca mais entreabriu os lábios. Naqueles outros tempos o povo ainda era bom para com ela. Mas quando voltou, escangalhada e doente, ninguém mais teve pena. Como, em tais circunstâncias, o povo se torna cruel. Como é grosseira a noção que as criaturas têm dessas coisas. Para começar, a própria mãe a recebeu com desprezo e cólera. Tu me desgraçaste. E foi a primeira a abandoná-la a sua vergonha. Mal souberam que Maria tinha voltado. Todos vieram logo ver. E a aldeia em peso se aglomerou diante do casebre da velha. Todos, velhos e crianças. Mulheres e raparigas. Todo mundo, uma gentalha sequiosa e movediça. Maria jazia por terra, aos pés da velha. Esfomeada e em andragios. Toda em lágrimas. Vendo-os chegar, cobriu o rosto com a cabeleira. A cara grudada no chão. Ficaram ali, pasmados diante dela. Como diante de um réptil. Os velhos a censuravam e os moços se riam. O molirio espezinhava com outrages. Olhando com asco. Como se a pobrezinha fosse uma aranha. E a mãe permitia tudo isso. Ali ao lado. Acenando com a cabeça. Concordando com todos. Embora o estupor da velha já estivesse bastante doente e quase moribunda. Tanto que, dois meses depois, morria. E sabendo que estava para morrer, até a data da morte não sonhou sequer em se reconciliar com a filha. Nunca lhe dirigiu uma palavra. Polo é dormindo ao pendre. Quase que lhe negava comida. Como, porém, precisava de escalda pés. Maria lhe fazia isso sempre pronta. A velha aceitava o serviço em silêncio. Sem jamais lhe dirigir uma palavra amável. Maria resignou-se a tudo e, quando vinha conhecê-la. Tive informações de que achava isso muito certo. Considerando-se a mais ínfima das criaturas. Já quando a velha nem se podia mais levantar. As velhotas da aldeia se revezavam para ficar com ela um pouco. Como é de hábito entre essa gente. Nenhuma deu mais comida a Mari. E na aldeia todos se afastavam dela. E ninguém lhe quis dar mais trabalho. Como antigamente. E assim, cada qual cuspia nela. Os homens. Não é olhando mais como a uma mulher ao menos. Diziam-lhe indecências. Às vezes, mas poucas. Quando voltavam bêbados, aos domingos. Eles se divertiam em jogar-lhe moedas. Atirando-as perto, no chão. Mari apanhava-as, sem dizer palavras. Começou a escarrar sangue, nessa época. Ultimamente, as suas roupas eram andragios só. O que ainda envergonhava mais de aparecer na aldeia. Desde que regressara, andava descalça. Então, a criançada principalmente. Todo o bando. Eram cerca de uns 40 escolares. Mas, começou a pupá-lhe e a jogar-lhe porcarias. Ela pediu ao vaqueiro que a deixasse olhar pelas vacas. Mas o homem a enxotou. Mesmo assim, deu em sair. O dia inteiro. Com o gado. Por deliberação própria. Ainda que sem licença. E como isso convinha ao vaqueiro. Que logo percebeu a vantagem. Não a enxotou. Mas e, uma vez ou outra. Lhe dava do pão e do queijo que lhe sobrava do jantar. Considerava isso um grande favor de sua parte. Quando a mãe lhe morreu. O pastor não teve escrúpulo de envergonhar Maria na igreja. De fronte de todo mundo. Maria estava chorando ao lado do ataúde. Em trapos. Como andava. Uma porção de gente se tinha juntado para vê-la assim ao lado do caixão a chorar. E então. O pastor. Ele era ainda moço. E toda sua ambição era vir a se tornar um grande pregador. Apontou para Maria e dirigindo-se a todos. Disse. Ali vê-lhes a causa da morte desta prestante mulher. O que era uma mentira. Pois havia dois anos que ela estava doente. Ali está ela. De fronte de vós e não ousa olhar-vos. Pois sabe que está marcada pelo dedo de Deus. Ali está ela. Os pés descalços e a roupa em trapos. Seja isso uma advertência a todas a fim de preservarem a virtude. Eis o desgosto que uma filha pode causar a sua mãe. E assim por diante. Sempre neste estilo. E. Acreditem. Mesmo que lhes custe. Tão infame agradou sobremodo. Mas. Nisto. As coisas seguiram um curso diferente. A criançada tomou sozinha uma deliberação. E. Como já estava tida do meu lado. Começou a gostar de Mari. E eis como isso aconteceu. Eu desejava fazer alguma coisa por Mari. Ela estava bem necessitada de dinheiro. Mas eu nunca tinha comigo uma nota sequer. Nesse tempo. Lembrei-me de um alfinete com um diamantezinho. Vendi um bufarinheiro que andava de aldeia em aldeia. Vendendo e comprando roupa velha. Deu-me oito francos. E aquilo valia bem uns quarenta. Tratei logo de encontrar Mari sozinha. Por fim dei com ela perto de uma sebe. Fora da aldeia. Em um atalho da montanha. Atrás de uma árvore. Entreguei-lhe então os oito francos. E lhe disse que tomasse cuidado. Pois me seria impossível arranjar mais. Foi então que a beijei. E lhe disse que não pensasse que eu era algum mal intencionado. Expliquei-lhe que a beijava não porque estivesse enamorado. Mas porque tinha muita pena dela. E afirmei que nunca. Desde o começo. A tinha julgado culpada. Mas somente infeliz. Pretendi confortá-la. Ali mesmo. E persuadi-la que não se considerasse inferior a qualquer pessoa. Creio. Porém. Que ela não me entendeu. Percebi isso imediatamente. Embora não me respondesse quase nada todo o tempo. Assim. Diante de mim. A olhar para o chão. Horrivelmente confusa. Quando acabei. Ela beijou minha mão. E eu imediatamente segurei a dela. E a teria beijado se ela não a retirasse. Foi então que o bando das crianças nos viu. Percebi depois que nos estavam espiando desde alguns momentos antes. Começaram a sobiar. A rir e a bater as mãos. Mari fugiu. Eu quis falar às crianças. Mas elas se puseram a tirar-me pedras. Naquele mesmo dia. Todo mundo soube disso. Em toda a aldeia. O peso de tudo caiu sobre Mari. De novo. Antipatizaram com ela ainda mais. Cheguei mesmo a ouvir que pretenderam que as autoridades a castigassem. Mas. Graças a Deus. Tal não se deu. Todavia as crianças não a deixaram em paz. Atormentavam-na ainda mais e até lhe atiravam imundices. Enxotavam-na. Ela fugia. Com aqueles seus pulmõezinhos fracos. Arfando. E quase sem fôlego. Corriam atrás dela. Gritando e xingando. Até que. Uma vez. Tive uma briga. Deveras. Com eles. Pus-me a falar-lhes. Falava-lhes todos os dias e o mais possível. Às vezes paravam e escutavam. Embora ainda me escarnecessem. Fiz-lhes ver quanto Mari era infeliz. Deixaram logo de debicar e se retiraram calados. Pouco a pouco. Começamos a conversar juntos. Não lhes ocultava coisa alguma. Contei-lhes toda a história. Ouviram com toda a atenção e logo começaram a ter pena de Mari. Alguns até saudavam amistosamente à medida que a encontravam. É um hábito de ir lá. Quando uma pessoa encontra a outra. Conheçam-se ou não. Inclinarem-se e se desejarem bom dia. Posso imaginar como isso causou admiração a Mari. Duas menininhas. Um dia. Trouxeram comida que lhe ofereceram. E depois vieram me dizer. Contaram-me que Mari chorou e que a amavam. Agora. Muito. Imediatamente todos começaram a querer bem a ela. E a mim. Também. Deram em vir ver-me. Sempre. E me pediam que lhes contasse histórias. Creio que me saí bem nisso. Pois se puseram a escutar-me. Muito contentes. Foi depois disso que comecei a ler e a estudar. Simplesmente para ter o que lhes contar. E. Nos três anos seguintes. Acostumem-me inventar-lhes histórias. Depois. Então. Quando todo mundo. Inclusive o próprio Schneider. Me repreendia por falar com elas. Como pessoas crescidas. Não lhes escondendo absolutamente nada. Eu afirmei que era uma vergonha decepcioná-las. Que elas viriam a saber tudo. De qualquer maneira. Mesmo que muitas coisas lhes fossem ocultadas. E que talvez viessem a sabê-las por um meio mal. Ao passo que. Comigo. Não. Basta que cada qual se lembre da própria infância. Não concordaram. Eu beijar a Mari. Umas duas semanas antes de sua mãe morrer. Na ocasião em que o pastor pronunciou a sua arenga. Já a criançada toda estava do meu lado. Imediatamente lhes contei a má ação do pastor. Explicando-lhes bem. Ficaram zangadas com ele. E algumas se enfureceram tanto que apedrejaram e quebraram os vidros das janelas dele. Filas parar. Pois isso não estava direito. Mas todos na aldeia vieram a saber disso. E começaram a me acusar de estar corrompendo as crianças. E tendo percebido que as crianças gostavam de Mari. Ficaram horrorizados. Mari. Porém era feliz. Agora. Proibiram as crianças de se encontrar com ela. Mas escapuliam para onde ela guardava o gado. Aproximadamente meia milha fora da aldeia. Levavam-lhe Guarias. E uma ou outra. Isoladamente. Vinha correr. Só para abraçá-la. Beijá-la e dizer-lhe J. Vouzaime. Mari logo voltava a correr tão ligeiro quanto as suas perninhas lhe permitiam. Mari quase ficava fora de si. Ante uma felicidade para ela nunca vista. Pois se nem sonhara com tal possibilidade. Ficava ruborizada e radiante. Do que as crianças mais gostavam. Especialmente as meninas. Era correr até ela para lhe dizer que eu a amava e lhes tinha falado muito dela. Contavam-lhe que eu lhes tinha relatado tudo a seu respeito e que por isso. Agora lhe tinham amor e compaixão. E que para sempre isso seria assim. Corriam. Depois. Para mim. Com seus rostinhos alegres e compenetrados. E participavam que tinham acabado de ver Mari e que Mari me enviara lembranças. De tardinha acostumava eu ir passear até a cascata. Era um lugar bem escondido da aldeia. Tudo rodeado de alamos. Lá costumavam se reunir a minha volta algumas dessas crianças que vinham as escondidas. Acho que o meu sentimento por Mari lhes causava imenso prazer. E este foi o único ponto em que as decepcionei. Pensam que lhes disse que elas estavam enganadas. Que eu não estava namorando Mari. Que somente tinha muita pena dela. Não lhes disse nada a tal respeito. Pois fácil era perceber que queriam que as coisas fossem conforme suas imaginações. E de acordo com o que julgavam como lógico. Cuidavam que suas conjeturas eram certas. Quanta delicadez e ternura naqueles coraçõezinhos. Mas uma coisa não lhes entrava nas cabecinhas que Mari. Sendo amada pelo querido Leon. Dever-se andar tão mal vestido e descalça. E, querem saber, conseguiram arranjar-lhes sapatos, meias grossas, roupa branca e até mesmo um vestido como. Não sei. A verdade é que conseguiram. E o bando inteiro a trabalhar sempre. Quando eu, maravilhando, as interrogava a carta de esclarecimentos apenas davam risadas gostosas. As menininhas essas então batiam com as mãos me davam beijos. Algumas vezes eu também me abalançava a ir ver Mari. Mas sempre às escondidas ela já estava então muito mal. Quase não podia andar. Impossível lhe era já agora trabalhar na casa do pastor. Mas ainda saía todas as manhãs colgado. Costumava sentar-se um pouco apartada. Preferia instalar-se em uma espécie de saliência. Entre rochedos quase a pique. Sempre se sentava a colar. Fora da vista. Em um canto. Permanecendo quase o dia inteiro. Desde manhã cedinho. Naquele seu retiro. Saía só na hora de recolher o gado. Mas já estava tão fraca. Por causa da tuberculose. Que encostava a cabeça contra a rocha e fechava os olhos dormitando. Com a sua respiraçãozinha penosa. Seu rostinho era tão transparente que parecia uma caveira. Havia sempre suor a lhe escorrer da testa e das têmporas. Eu a encontrava quase sempre assim. Mal eu aparecia. Ela despertava. Abria os olhos e não parava de me beijar as mãos. Eu quase não demorava porque não queria que ninguém me visse. Quedava-me ali. Sentado ao seu lado. Não tentava sequer recolher as mãos. Pois Mário se sentia feliz em mostrar com aqueles beijos a sua gratidão. Uma vez ou outra ela experimentava dizer qualquer coisa. Mas nunca cheguei a compreender aquelas palavras engroladas. Parecia uma criatura em transe. Em uma terrível crise de ansante tão pequena. Mas para ela tamanha felicidade. Às vezes eu levava comigo algumas das crianças. Estas ficavam por perto. Vigiando os arredores. Como que é protegermos de alguém. Ou de alguma coisa. Sentindo com isso um extraordinário prazer. Quando nos íamos. Mário ainda ficava. Tão sozinha. Com os olhos fechados. A cabeça reclinada contra o rochedo. Sonhando talvez com alguma coisa. Certa manhã já não pôde sair com as vacas. Ficou em casa. Na sua solitária choupana. As crianças souberam disso imediatamente. E quase todas vieram perguntar por ela. Nesse dia. Estava deitada completamente só. Durante dois dias foi guardada apenas pelas crianças que se revezavam em turnos. Mas quando a notícia se espalhou pela aldeia. Houve indícios de que Mária estava a morrer. Todas aquelas velhas da terra vieram e se instalaram na sua cabeceira. Penso que então aquela gente começou a sentir pena de Mária. Ainda assim. Ralhavam com as crianças e as proibiam de vir vê-la. Como já tinham feito antes. Mária estava quase todo o tempo adormecida. Mas o seu zono era entrecortado por uma tosse terrível. As velhotas escorraçavam com as crianças. Mas estas apareciam do lado de fora da janela. Algumas vezes. Um momento só que fosse para dizerem bonjour. Noutre bonimare. E mal as pressentia. Ou as ouvia. Ela parecia reviver e. Apesar das velhas estarem ali. Experimentava levantar-se apoiada nos cotovelos. Acenava-lhes e lhes dizia Merci. Deram-lhe trazer guloseimas. Como antes. Mas raramente ela comia alguma coisa. E. Em verdade. Lhes posso garantir que foi graças a elas que Mária morreu quase feliz. Graças a elas. Pude esquecer o seu amargo sofrimento. Elas lhe trouxeram com isso. Uma como que absolvição. Pois até ao fim se considerou uma grande pecadora. Ah. As crianças pareciam aves. Batendo com as asas contra a janela. Chamando por ela. Todas as manhãs. Nota em mãos. Mária. Morreu muito cedo. Eu esperava que ela durasse mais. Na véspera da sua morte fui vê-la. Ao pôr do sol. Parece que me reconheceu quando lhe segurei e apertei a mão pela última vez. Como seus dedos se haviam descamado. Na manhã seguinte vieram participar-me que Mária tinha morrido. Não houve quem pudesse conter as crianças. Elas lhe enfeitaram o caixão com flores e lhe puseram uma grinalda na cabeça. O pastor. Na igreja. Não cometeu nenhuma aviltação desta vez. Não foi um funeral concorrido. Havia pouca gente. Atraída pela curiosidade. Mas quando o caixão teve de ser carregado para fora. A criançada investiu para o carregar. E conquanto não fossem suficientemente fortes para aguentar o peso. Sozinhas. Ajudaram a levá-lo. E caminhavam atrás do ataúde. Chorando. Desde então. As crianças zelaram pela sepultura de Mária. Plantaram rosas. Em toda a volta. E cada ano a cobriam de flores. Foi, porém, depois do enterro. Que eu fui mais perseguido pelos aldeões. Por causa da criançada. O pastor e o mestre escola os atiçavam. As crianças ficaram estritamente proibidas de se encontrarem comigo. E Schneider empregou todo o seu esforço para que tal proibição fosse efetiva. Mas nós nos víamos. Assim mesmo. Comunicávamos-nos à distância. Por sinais. Enviávamos-nos pequenos bilhetes. Por fim as coisas se aplainaram. Mas foi esplêndido. Todo esse tempo. Essa perseguição ainda me aproximou mais das crianças. No último ano. O pastor e Tibalt estavam quase reconciliados comigo. E Schneider argumentava muito comigo a respeito do meu sistema pernicioso para com as crianças. Como se eu tivesse algum sistema. Por fim. Schneider revelou um muito estranho pensamento. O que fez pouco antes de eu vir embora. Confessou-me que tinha chegado à conclusão de que eu era uma completa criança. Eu próprio. Nem mais nem menos do que uma criança. Que eu era adulto apenas na cara e no tamanho. Mas que. No desenvolvimento. Na alma. No caráter. E talvez até na inteligência. Não tinha crescido. E que permaneceria sempre assim. Mesmo que vivesse até aos 60. Rime muito. Ele estava errado. É lógico. Pois não sou nenhuma criança. Mas em uma coisa ele tem razão. Não gosto de ser como as pessoas crescidas. Notei isso. Desde muito. E não gosto. Porque não sei como agir diante delas. Digam-me seja o que for. Por mais gentis que sejam comigo. Sempre me sinto de certo modo oprimido diante delas. E fico medonhamente alegre quando posso voltar para os meus companheiros. E os meus companheiros têm sido sempre as crianças. Não porque eu próprio seja uma criança. Mas porque sempre me senti atraído por elas. Quando eu era novato na aldeia. Ao tempo em que empreendia melancólicos passeios pela montanha. Sozinho. E me acontecia. Especialmente por volta do meio dia. Encontrar o bando barulhento saindo da escola. A correr. Com suas sacolas e com suas lousas. Entre gritos. Jogos e risadas. Imediatamente a minha alma corria para eles. Não sei como se dava. Mas a verdade é que tinha uma espécie de intensa e feliz sensação cada vez que os encontrava. Ficava parado. Quieto. Sorria com felicidade. Vendo-lhes as pequeninas pernas sempre voando por aí a fora. Meninas e meninos correndo juntos. Com seus sorrisos e com suas lágrimas. Pois muitos deles armavam rixas. Choravam. Interrompiam as brigas. Passavam a brincar de novo. A saída da escola. De volta para casa. E isso me fazia esquecer todos os meus lúgubres pensamentos. Depois do que. Nos três últimos anos. Eu nunca pude compreender como e porque há gente triste. O centro de minha vida foram as crianças. Não contava ter de deixar a UDN e me passava pelo espírito que um dia teria de regressar à Rússia. Pensava permanecer sempre lá. Mas por fim acabei vendo que Schneider não podia continuar me conservando consigo. Foi então que as coisas viraram subitamente. E tão importantes foram elas em sua evidência. Que o próprio Schneider instou comigo para vir embora e garantiu minha volta. Vou examinar essas coisas e aconselhar-me com alguém. Minha vida talvez mude completamente. Deixei muita coisa lá. Muita. Mesmo. Ao tomar o trem. Pensei. Vou agora me encontrar com o mundo. Ignoro tudo. Por assim dizer. Mas uma vida nova começou para mim. Tomei a resolução de fazer a minha tarefa resoluta e honestamente. Deve ser duro e difícil viver no mundo. Em primeiro lugar. Resolvi ser cortês e sincero como todo mundo. Ninguém deve esperar mais do que isso. De mim. Talvez aqui também me olhem como uma criança. Não faz mal. Todo mundo me toma por um idiota e isso também pela mesma razão. Outrora estive tão doente que realmente parecia um idiota. Mas posso eu ser idiota? Agora. Se me sinto apto a ver. Por mim próprio. Que todo mundo me toma por um idiota. Quando cheguei. Pensei. Bem sei que me tomam por um idiota. Todavia tenho discernimento e eles não se dão conta disso. Muitas vezes tive este pensamento. Mal cheguei a Berlim. Recebi algumas cartinhas que as crianças tinham conseguido me escrever. E então compreendi quanto gosto de crianças. A primeira carta dá sempre muita saudade. Como as crianças lamentavam a minha ausência. E todavia tinham tido um mês. De antemão. Para se prepararem para a minha partida. Leon sem vá. Leon sem vá. Porto ou Jours. Como antes. Encontrávamos-nos sempre na cascata e falávamos da nossa separação. E. Certas vezes. Tão radiantes como outrora. Era só quando nos separávamos. A noitinha. Que elas me abraçavam e beijavam com mais calor do que o faziam antigamente. Uma ou outra vinha me ver sozinha em segredo. Simplesmente para me beijar e abraçar sem ser diante das demais. Quando vinha embora. Elas todas. Todo o bando me acompanhou a estação. A estação da estrada de ferro distava da aldeia cerca de uma verstar. Esforçavam-se por não chorar. Mas algumas não se puderam conter e soluçavam alto. Principalmente as meninas. Apressamos-nos para não chegar atrasados. Mas aqui além. Uma delas saia correndo de mazinhaga. Pulava para os meus braços. Beijava-me. Obrigando toda a procissão a parar. Simplesmente para isso. E embora tivéssemos pressa. Parávamos. Esperando que este. Ou aquele. Me dissesse adeus. Quando me acomodei e o trem partiu. Todas elas exclamaram. Uhra. E permaneceram lá até perderem o trem de vista. Eu também não tirava os olhos delas. E agora lhes digo. Quando entrei aqui e olhei para os rostos tão doces das senhoritas. Eu agora estudo o rosto de todo mundo. Perfeitamente. E lhes ouvi as primeiras palavras. Meu coração sentiu luz pela primeira vez. Desde a Suíça. E então pensei comigo que talvez eu seja uma pessoa de sorte. Se bem que nem sempre a gente encontra pessoas com quem logo simpatize. E não é que vim para aqui diretamente da estação e as encontrei. Se bem que a gente se peja de falar do seu próprio sentimento com qualquer um. Mas lhes falei sem sentir nenhum pejo. Sou muito insociável. E, provavelmente, não voltarei a vê-las tão cedo. Não tomem isso como desconsideração. Nem estou dizendo isso por não dar valor a esta amizade. E não pensem, muito menos ainda, que me considerei ofendido por qualquer coisa. As senhoritas me perguntaram a respeito da impressão que tive do rosto de cada uma e o que teria eu notado neles. Terei muito prazer em responder. Vós, Adelaida Ivanovna, tendes um rosto feliz. O mais simpático dos três. Além de serdes muito bonita, a gente verifica, olhando-vos, que tendes o rosto de uma extremosa irmã. Vosso contato é simples e alegre. Mas tendes especial habilidade em ver dentro dos corações. Eis como o vosso rosto me impressionou. Vós, Alexandra Ivanovna, tendes também um rosto belo e doce. Mas talvez haja nele uma secreta perturbação. Vosso coração, certamente, é dos mais bondosos. Mas não é alegre. Há qualquer peculiaridade em vosso rosto. Algo do que vemos na Madonna de Oben, em Dresde. Bem, quanto ao vossos rosto, isto basta. Acertei. Eu, pelo menos, acho que sois assim. Mas, pelo vosso rosto, Lisaveta Prokofievna atrás. Ele se voltou repentinamente para a senhora. Epantiná. Pelo vosso rosto distingo perfeitamente que sois uma criança em tudo. Em tudo. No bem e no mal igualmente. A despeito de vossa idade. Aborrece-vos. Dizer-vos eu isso? Já esclareci. E bem. O que penso a respeito das crianças? E não penseis que foi a minha simplicidade que me fez falar tão sinceramente sobre o rosto de cada uma? Oh, absolutamente. Não. Talvez haja algum propósito bem meu no que acabo de fazer. Sete. Quando o príncipe acabou de falar. Elas todas estavam olhando para ele. Jovialmente. Mesmo a Glaia e, de um modo todo especial, Lisaveta Prokofievna. Bem. Elas o submeteram a um exame. Exclamou a generala. Bem. Meninas. Vocês pensaram que iam protegê-lo como a um parente pobre. Mas ele apenas se digna tolerar vocês. E isso mesmo com cláusula de que não virá muitas vezes não. Mistificou-nos todos. Principalmente a Ivan Fyodorovich. Bem feito. Bravo príncipe. Meu marido ainda agora mandou que submetêssemos o senhor a um exame. E quanto ao que disse do meu rosto. Está perfeitamente certo. Sou uma criança. Sei disso muito bem. Eu sabia antes. Portanto falou por mim. Pondo os meus pensamentos nas suas palavras. Creio que o seu caráter e o meu são iguais. Exatamente. Como duas gotas de água. E isso me alegra. A única diferença é que o senhor é um homem e eu sou uma mulher que nunca esteve na Suíça. Ora. Aí está a única diferença. Não tire conclusões tão depressa. Mamãe. Disse a Glaia. O príncipe confessou que em tudo isso tinha um motivo especial que não estava falando à toa. Foi. Sim. Riram as outras. Não o importunem. Queridas. Ele é mais perspicaz do que vocês três juntas. Vão ver já. Mas por que foi que o senhor não falou nada a respeito de a Glaia, príncipe? A Glaia está esperando. E eu também. Não posso dizer nada por enquanto. Direi mais tarde. Por quê? Ela não tem nada que chame a atenção. É isso mesmo. Vós sois inexedivelmente bela. A Glaia Ivanovna. Sois tão bela que se fica com medo de olhar-vos. Só isso? Não diz nada sobre as qualidades dela. Insistia a senhora. E Pantiná. É difícil julgar a beleza. Eu, pelo menos, ainda não sou capaz. A beleza é um enigma. Esplêndido. Considerar a Glaia como enigma. Esclareço o enigma. A Glaia. Mas então ela é bonita. Muito. Respondeu o príncipe. Olhando com entusiasmo para a Glaia. Tão bonita. Dê certo. Como Nastácia Filipovna. Embora muito diferente de rosto. Todas se entreolharam. Pasmadas. Como quem? Explodiu a senhora. E Pantiná. Como Nastácia Filipovna. Onde viu Nastácia Filipovna. Qual Nastácia Filipovna? Refiro-me a um retrato que Gavril Adalionovitch estava agora mesmo mostrando a Iván Fyodorovitch. Como? Ele trouxe o retrato dela para Iván Fyodorovitch. Só para mostrar. Nastácia Filipovna. Hoje. Deu o seu retrato a Gavril Adalionovitch. E ele. Então. O trouxe para mostrar. Quero ver isso. Disse impetuosamente a senhora. E Pantiná. Onde está essa fotografia? Se lhe foi dada. Deve tê-la guardado com certeza. E como hoje é quarta-feira. Dia de ficar trabalhando no gabinete. Ainda deve estar lá. Não pode sair antes da hora. Chame-o. Imediatamente. Não. Não estou morrendo por vê-lo. Não. Príncipe. Quer me fazer um favor? Vá até ao escritório. Peça fotografia. Traga aqui. Diga-lhe que queremos ver. Faça o favor. Depois que o príncipe saiu. Adelaida disse. É tão agradável. Mas parece tão ingênuo. Sim. Um tanto. Concordou Alexandra. E isso o faz um pouco ridículo. Deveras. Nenhuma delas dissera direito o que tinha no pensamento. Mas se saiu muito bem a respeito de nossos rostos. Considerou a glaia. Adulou-nos bem. Inclusive a mamãe. Deixem de fazer espírito. É favor. Ele não me lisonjeou. Eu é que fiquei lisonjeada. Será que ele estava simulando? A Delaida parecia indecisa. Eu acho que ele não tem nada de ingênuo. Parem com isso. Disse-lhes a mãe. Ficando zangada. No meu entender. Vocês são mais ridículas do que ele. Acho que tem todas as faculdades em ordem. No sentido correto. Exatamente como eu. Fiz mal em falar nessa fotografia. Ia pensando Michigan enquanto se dirigia ao escritório. Sentindo uma pancada na consciência. Mas falei. Está falado. E quem sabe até se não foi bom. Uma compreensão ainda difusa se estava aclarando em seu espírito. Encontrou Gavril Adalionovitch ainda no escritório. Absorvido com seus papéis. É lógico que não recebia salário da companhia para não fazer nada. Quando o príncipe lhe pediu a fotografia ficou desconcertado. Tendo sido preciso que o príncipe lhe contasse como é que elas tinham ouvido falar nisso. Ah. Mas que necessidade tinha o senhor de dar com a língua. Exclamou desapontadíssimo. Que tem o senhor que se imiscuir. E sussurrou por entre os dentes. Idiota. Traço. Desculpe-me. Fiz isso inadvertidamente. É que as coisas se encaminharam de tal maneira. Eu estava dizendo que a gláia era tão bonita como Nastácia Filipovna. E aí? Gania pediu-lhe que lhe contasse exatamente como o fato havia se passado. E o príncipe o fez. Gania olhava-o com desdém e sarcasmo. O senhor encasquetou-se-lhe Nastácia Filipovna no cérebro. Mas, refletindo, parou de falar. Porque uma ideia lhe veio subitamente. O príncipe tornou-o a pedir o retrato. Ouça, príncipe. Eu queria lhe merecer um favor. Mas, realmente, não sei. Calou-se, embaraçado. Parecia estar lutando consigo mesmo ensaiando refazer-se. O príncipe esperava calado. Gania tornou a examiná-lo com mais cautela. Olhando demoradamente. O príncipe, recomeçou-lhe. Elas lá dentro estão aborrecidas comigo. Por causa de um incidente atua e ridículo. Pelo qual, aliás, não mereço censura. E nem é preciso aqui me explicar porque acho que estão pouco sentidas comigo. De maneira que, por enquanto, não devo entrar lá a não ser sendo convidado. Mas eu precisava muito dizer uma coisa a Glaivanovna. Até escrevi umas poucas palavras. À espera de uma oportunidade. Segurava um papel dobrado. E não sei como lhe as entregar. O senhor quer pegar nisto e entregar? Mas quando ela estiver sozinha. De modo que ninguém veja. Compreendeu bem. Não se trata de nenhum segredo impróprio. Nada disso. Mas, quer me fazer este favor? Não gosto muito de fazer isso. Respondeu o príncipe. Oh, mas, príncipe. É uma coisa importantíssima para mim. Suplicou Gania. Ela naturalmente responderá. Acredite-me. Foi só em último recurso. Só por não haver outra fórmula que tive de recorrer a. E não tenho mais ninguém a não ser o senhor. É preciso ser já. É muito importante. O senhor nem pode imaginar. Olhava-o com olhos de servil bajulação. Terrivelmente receoso de que Mishikin se negasse. Está bem. Levarei. Mas entregue de maneira que ninguém veja. Rogou Gania. Mais aliviado. É outra coisa. Posso eu, de fato, me fiar na sua palavra de honra, príncipe? Sossegue. Que não mostrarei isto a ninguém. Disse o príncipe. O bilhete não está fechado. Mas, recomeçou Gania, com ansiedade, calando-se logo muito confuso. Oh, não vou ler. Não. Respondeu o príncipe, com muita simplicidade. Apanhou também o retrato que lhe for entregue e saiu do escritório. Gania, mal se viu sozinho, pôs as mãos na cabeça e declamou para si mesmo. Traz uma palavra dela. E rompo com tudo. Nem tem dúvida. E, por causa da excitação e da dúvida, não havia meios de pura papelada e ordem. Começou então a passear pela sala, de um canto para outro. O príncipe saiu um pouco pensativo, pois tal missão impressionava desagradavelmente. Além disso, esse fato de um bilhete de um homem como Gavril Adalionovitch para uma moça como Agla Ivanovna, era qualquer coisa de desarmonioso. E estando duas peças ainda longe da sala de estar, parou porque só então lhe veio uma ideia. Olhar, aproveitando bem a claridade. E para isso se aproximou da janela. O retrato de Nastácia Filipovna. Parecia tentar decifrar qualquer mistério que antes já o havia impressionado naquele rosto. Impressão que não tinha ainda passado. Entretinha-se assim, pois, a verificar mais uma vez o que seria. E aquele rosto ainda o impressionou mais. Não só por sua extraordinária beleza, como por qualquer coisa que existia escondida nele. Era uma expressão de ilimitado orgulho ou desdém. Quase ódio em que se diluía, ao mesmo tempo, algo de confiante e de prodigiosamente internecedor. O contraste entre esses dois elementos despertava um sentimento próximo da compaixão. Aquela deslumbrante beleza era de arrebatar. A beleza de um rosto pálido, cujas faces eram quase fundas e os olhos mais que brilhantes. Uma estranha e perturbadora beleza. O príncipe esteve a contemplar o retrato durante um minuto e, depois, olhando apressadamente em volta, em sobressalto, o aproximou dos lábios e o beijou. Quando, porém, surgiu na sala de jantar já estava perfeitamente calmo. A sala de jantar era, por sua vez, separada da sala de estar por uma outra peça. E foi aí que, inesperadamente, deu com Aglaio que vinha sozinha. Gavril Ardalionovitch pediu-me que lhe entregasse isto. Ele estendeu o bilhete. Aglaio parou. Pegou o bilhete e olhou de modo estranho para o príncipe. Sem uma sombra sequer de embaraço. Apenas talvez houvesse uma expressão de admiração em seus olhos. Expressão que parecia se referir ao gesto de Mishkin. Esses olhos parecendo interrogá-lo. Com calma e altivez. De que maneira se misturara nessa combinação com Gania? E então, algo de irônico ou desdenhoso apareceu em seu rosto. Com imperceptível sorriso, saiu. A generala contemplou em silêncio, demoradamente, o retrato de Nastácia Filipovna. Esticando afetadamente os braços. Para o afastar. Sim, é linda. Pronunciou. Afinal, realmente, muito linda. Só a vi de longe, duas vezes. Então esta é a espécie de beleza que o senhor aprecia? É sim, senhora. Respondeu o príncipe. Com certo esforço. Esta aqui, não é? É. Essa sim, senhora. Justamente. Por quê? Neste rosto há muito sofrimento. Respondeu o príncipe como se estivesse refletindo consigo mesmo e não respondendo uma pergunta. Creio que o senhor está falando no ar. Ao acaso, conclui a senhora. Epantiná. E atirou o retrato sobre a mesa. Com um gesto ativo. Alexandra pegou-o. Adelaide aproximou-se da irmã e se puseram as duas a contemplá-lo. Nisto, Aguilaia voltou à sala. Que força! Exclamou impetuosamente Adelaide. Sem conter. Olhando o retrato por cima do ombro da irmã. Onde? Força! Perguntou a senhora. Epantiná de modo cáustico. Uma beleza assim é força. Com uma beleza como esta se pode virar o mundo de cima para baixo. Afirmou calorosamente Adelaide. Encaminhando-se com ar pensativo para o cavalete de pintura. Aguilaia apenas olhou o retrato de esguelha. Superficialmente. Apertando um pouco as pálpebras. Amou e foi sentar-se. Juntando as mãos. A senhora. Epantiná tocou a campainha. E disse ao criado que atendeu. Traço chame Gavril Adalionovitch aqui. Ele está no escritório. Mas. Mamãe. Exclamou significativamente Alexandra. Quero dizer umas palavras a esse indivíduo. Basta. Interveio. Interrompendo o protesto. Estava evidentemente irritada. Nós aqui só temos mistérios. Está vendo. Príncipe. Mistérios e mais nada. Tem sido sempre assim. Até parece um protocolo já estabelecido. Como isso inerva. E se trata exatamente de uma questão que exige acima de tudo franqueza. Lealdade e retidão. Casamentos. Estão sendo arranjados. Mamãe. Que é que a senhora está dizendo? Alexandra tentava contê-la outra vez. Que é. Querida filha. E agrada-lhe então tal atmosfera. Não se incomode do príncipe estar ouvindo. Já somos amigos. Os dois pelo menos ele e eu nos entendemos. Deus quer homens bons. Sim. Claro que os há de querer direitos. Não tolerando os fracos e manhosos. Isso então de manhosos não os suporta. Há esses que hoje dizem uma coisa e amanhã declaram outra. Está compreendendo. Alexandra e Vainovna. Dizem. Príncipe. Que sou espinoteada. Mas eu é que sei que espécie de gente é essa. Sim. Pois o coração é que conta. Tudo mais sendo tolice. É lógico que urge ter também um pouco de sensatez. Talvez até o senso vinha de fato a ser a grande coisa necessária. Aglaia está rindo de sua mãe. Não estou me contradizendo. Não. Uma boba com coração e sem senso é tão infeliz quanto uma boba com senso e sem coração. Esta é uma verdade bastante antiga. Eu sou uma boba com muito coração e quase nenhum senso. Você é uma boba com muito senso e quase sem coração. Portanto, somos ambas infelizes e dignas de dó. Infeliz e digna de dó a senhora. Mamãe. Por causa de quê? Não pôde Adelaida deixar de perguntar. Parecia a única do grupo que não perderá a boa disposição. Antes de tudo, vocês são umas filhas que tenho na conta de muito atiladas. Traço Redaguiu categoricamente a generá-la. E como isso por si só já é mais que suficiente. Não é preciso entrarmos em outras coisas. Palavras demais já foram gastas. Veremos de que maneira vocês duas, com a glaia não conto, saberão se servir do critério e das palavras. E só quero ver de que forma você deslindará o caso que lhe querem armar com tal cavalheiro esplêndido. Minha admirabilíssima Alexandra Ivainovna. Ah! Exclamou a generala venda entrar Gânia. Eis que entra um outro termo destacado de uma aliança matrimonial. Bom dia! Disse ela em resposta a saudação e as mesuras de Gânia. Não lhe dizendo que se sentasse. Com que então, na iminência de contrair núpcias, hein? Núpcias? Como? Quais núpcias? Tartamudeu o Gavril Adalionovitch. Completamente zonzo. Estava terrivelmente vexado. Bem, já vejo que prefere uma pergunta direta. Então, vai casar? Eu. N. Não senhora. Mentiu Gavril Adalionovitch. E uma onda de vergonha lhe subiu ao rosto. Ainda assim conseguiu ver a glaia. De viés, sentado um pouco longe da mãe. E apressadamente retirou o olhar porque sentiu que ela examinava com uma atenção firme. Vigiando-lhe a confusão. Não. Respondeu que não. Persistiu a implacável senhora. Chega. Vou marcar bem o dia de hoje. Em uma quinta-feira. Pela manhã. Isto é. Hoje. O senhor disse não como resposta a minha pergunta. Não é quinta-feira hoje? Acho que sim. Mamãe. Respondeu Adelaida. Vocês não sabem nunca que dia é da semana. E que dia é hoje. Do mês. 27. Traço prontificou Cigânia. 27. Em todos os sentidos. Bem. Pode ir. Até vista. Parece-me que o senhor. Hoje. Ainda tem muito o que fazer. E já está na hora de me vestir para sair. Leve a sua fotografia. Recomende-me a sua infeliz mãe. Quanto ao senhor. Príncipe. Adeus. Por hoje. Venha ver-nos mais vezes. E de visitar a velha princesa Biela Oconosca. E é de propósito para falar sobre o senhor. E quer saber de uma coisa. Meu caro. Estou convencida que foi simplesmente por minha causa que Deus o trouxe da Suíça aqui para Petersburgo. Dê certo que o senhor veio por outros motivos. Mas foi principalmente por minha causa. Deus dispõe. Adeus. Queridas. Alexandra. Venha ao meu quarto. Querida. A generala retirou-se. Sucumbido. Confuso. Atarantado. Gania pegou o retrato de sobremesa e se voltou com um sorriso crispado para o príncipe. Príncipe. Vou agora mesmo para casa. Se o senhor não mudou de opinião quanto a residir conosco. Poderei levá-lo. Visto o senhor não saber o endereço. Fique mais um pouco. Príncipe. Pediu a glaia. Levantando-se logo da cadeira. Quero que o senhor escreva no meu álbum. Papai Gabriel tanto a sua caligrafia. Vou buscá-lo. Não demoro. E saio. Por agora. Adeus. Príncipe. Também me vou. Despedia-se Adelaida. Apertando a mão de Michigan. Com toda a deferência. Sorrindo gentilmente. Antes de sair. Não olhou para Gania. Embora não modificasse o arco adial. Mal as outras tinham saído. Gania rosnou. Virando-se com grosseria para o príncipe. Com um olhar de fúria. Belo trabalho. Hein? Tudo coisa sua. Porque esteve a tagarelar sobre meu casamento. O senhor não passa de um relis ao coviteiro. Dou-lhe a minha palavra que o senhor está enganado. Explicou o príncipe. Com toda a calma. Polidamente. Eu nem sabia que o senhor ia se casar. O senhor bem que ouviu. Ainda agora. E vai Fiodor ouvi-te dizer que tudo ficaria arranjado esta noite. Em casa de Nastácia Filipovna. E veio para que repetir. Não minta. Por intermédio de quem poderiam elas vir a saber. Ora bolas. Quem podia ter dito senão o senhor. Já se esqueceu de que a senhora. E Pantiná insinuou isso. O senhor é quem deve saber. Melhor do que eu. Quem disse. Se realmente acha que insinuaram alguma coisa. Eu não disse uma palavra a respeito. E o bilhete. Entregou o bilhete. Que é da resposta. Interrompeu o gania. Com impaciência. Mas. Bem nesse momento. A glaia voltou. E o príncipe não teve tempo de responder. Aqui está o álbum. Príncipe. Disse ela. Depondo abertos sobre a mesa. Escolha uma página e escreva alguma coisa. Aqui está uma pena. E bem nova. Não se importa que ela seja de aço. Ouvi dizer que os calígrafos não empregam penas de aço. Falava com o príncipe como se nem notasse a presença de gania. Mas. Enquanto o príncipe arrumava a pena e escolhia a folha. Preparando-se. Gania se aproximou da lareira para onde se retirara a glaia. A direita de Michigan e. Com vós tremolê torturada. Balbuciou. Uma palavra. Apenas uma palavra e estarei salvo. Prontamente se virando. O príncipe os encarou. O desespero estampado na cara de gania era verdadeiro. Tinha o ar de ter dito aquilo sem pensar. A glaia olhou por alguns segundos. Exatamente com aquele mesmo espanto calmo com que tinha examinado antes. Na saleta. O príncipe. Para a gania. Nesse momento. Essa surpresa admirada. Que quase era perplexidade. Foi mais terrível do que o mais desdenhoso desprezo. Que é que vou escrever? Perguntou Michigan. Vacilando. Vou lhe editar. Traço acalmou a glaia. Voltando-se para ele. Posso começar? Escreva. Não sou mercadoria. Sublime mercadoria. Agora date. Dia e mês. Deixe ver. O príncipe estendeu-lhe o álbum. Excelente. Como o senhor escreveu isso maravilhosamente. Que caligrafia esquisita. Obrigada. Adeus. Príncipe. Ou antes. Fique. Acrescentou. Porque um pensamento lhe veio inesperadamente. Venha comigo. Vou lhe dar uma coisa como lembrança. O príncipe seguiu até a sala de jantar onde, parando, a glaia lhe estendeu o bilhete de ganha, ordenando. Leia isso. Olhando espantado para ela, o príncipe segurou o bilhete. Eu sei que o senhor não leu. Assim como sei que o senhor não é o confidente deste homem. Leia. Quero que leia. Era um bilhete evidentemente escrito às pressas. Hoje, a minha sorte deve ser decidida. Sabês a que respeito tenho de dar. Irrevocavelmente. Hoje, a minha palavra. Ora, sei que não tenho direito algum a vossa simpatia. Não ouso ter esperança alguma. Mas, certa vez, pronunciastes uma palavra. E essa palavra iluminou a negra noite da minha vida, tornando-se o meu fanal para sempre. Dizei essa palavra mais uma vez e me terei salvo da ruína. Dizei apenas rompe com tudo e eu romperei. Hoje mesmo, com tudo. Oh, não vos custa nada dizer isso. Dizei essa palavra ao menos como um sinal de vossa simpatia e compaixão por mim. Só isso. Nada mais. Nada. Não ouso sonhar com esperança, porque não mereço. Mas, depois de uma palavra vossa, aceito outra vez a pobreza. Alegremente suportarei a minha situação desesperançada. E enfrentarei a luta. E me alegrarei com ela. E me reerguerei com renovada força. Mandai-me essa palavra de simpatia. Somente de simpatia. Juro. Não lanceis ao desprezo um homem desesperado e submerso. E não considereis audácio que apenas é esforço para me salvar da perdição. Jei traço este homem me assegura. Disse a Glaia abruptamente. Quando viu que Mishkin tinha acabado de ler. Que as palavras rompe com tudo não me comprometem e não me obrigam a nada. E me dá uma garantia escrita disso. Conforme o senhor está vendo nesse bilhete. Repare como ele se apressou ingenuamente a sublinhar certas palavras. E de que modo grosseiro mostra. Através delas. O seu pensamento e intenção. Todavia ele há de pelo menos calcular que se rompesse com tudo. Por si só. Sem nenhuma palavra minha. Sem mesmo me falar fosse o que fosse. Sem esperar nada de mim. Eu teria dele uma impressão diferente. Talvez. Até. Pudesse vir a lhe conceder uma certa amizade. Está farto de saber disso. Mas a sua alma é imunda. Sabe. Mas não se pode conduzir se não assim. Sabe. Mas me pede uma garantia. Não sabe o que seja agir por confiança. Quer antes que lhe dê esperança da minha mão. Para então renunciar aos cem mil. E quanto a qualquer palavra minha. No passado. De que fala no bilhete. Dizendo que lhe iluminou a vida. Trata-se de uma insolente mentira. Eu simplesmente tive pena dele. Naquela ocasião. E foi isso apenas que lhe signifiquei. Mas é atrevido e despudorado. Não sei porque teve. Então. A audácia de uma esperança a meu respeito. Não sei como lhe veio essa noção. Bem que imediatamente o reparei. E não se canse de tentar colher-me. Mesmo agora. Mas. Basta. Faça o favor de lhe devolver o bilhete. Logo que o senhor sair daqui de casa. Não antes. Compreende. Não é. E que resposta lhe devo dar. Nenhuma. Evidentemente será essa a melhor resposta. Vai viver. Então. Na casa dele. Foi o próprio Ivaif. E o Adorovitch quem me aconselhou isso. Esta manhã. Então fique de guarda contra ele. Um aviso meu. Ele não lhe perdoará nunca lhe ter levado um bilhete devolvido. Apertando-lhe ligeiramente a mão. A glaia saiu. Nem mesmo sorriu quando o príncipe se curvou. Tinha o rosto contraído e sério. De volta à sala. O príncipe foi explicar a Gânia que ia se apanhar o seu embrulho e que já vinha. Acrescentando. Partiremos já. Gânia batia com o pé. Impaciente. Tinha o rosto sombreado de raiva. Até que por fim saíram para a rua. O príncipe com o seu embrulho debaixo do braço. A resposta. A resposta. Exclamou Gânia. Fazendo parar. Abauruando o que foi que ela mandou dizer. Entregou-lhe o bilhete. Sem responder. O príncipe lhe devolveu a carta. O que pôs o outro petrificado. Como? A minha carta. Não entregou? Por quê? Ah. Eu logo vi. Que é que eu podia esperar do senhor? Ora bolas. Agora que estou entendendo por que foi que ela não me compreendeu ainda agora. Mas. Por que deixou de entregar? Oh. Que inferno. Perdão. Muito pelo contrário. Consegui entregá-la menos de um minuto depois que a recebi do senhor. E fiz tudo exatamente conforme o senhor me preveniu. Estou com ela. Outra vez. Porque a Glaia devolveu-me agora mesmo. Quando? Mas. Quando? Não viu quando eu acabei de escrever no álbum e ela me chamou lá dentro. Ao chegarmos à sala de jantar ela me devolveu a carta. Me obrigou a lê-la e mandou que lhe entregasse de novo. Obrigou o senhor a ler? Gritou Gânia. E o senhor leu? Ele parou, pasmado, no meio da calçada. Estava tão admirado que ficou com a boca aberta. Sim. Acabei lendo. Foi agora mesmo. Lá. E ela. Quando lhe entregou. Lhe disse que a lesse. Disse ela isso. Disse sim. E lhe asseguro que não lhe disse não depois que ela insistiu. E antes de a entregar a ela. Também não tinha lido. Gânia ficou calado. Um longo minuto. Refletindo. Com angustiado esforço. E só depois é que exclamou. Traço impossível. Ela não lhe poderia ter dito que lesse. O senhor está mentindo. O senhor leu por curiosidade. O senhor fique sabendo que eu não minto. Respondeu o príncipe com voz imperturbável. E sinto sinceramente. Pode crer. Sinto muito que isso lhe tenha sido tão desagradável. Mas. A criatura desenchabida. Diga. Ela não falou nada. Naquela hora. É lógico que tinha de dizer qualquer coisa. É lógico que deve ter dado qualquer resposta. Ah. Sim. É lógico. Então. Diga. Que inferno. E Gânia bateu com o pé direito duas vezes. Nas lajes. Quando eu acabei de ler. Ela me disse que o senhor estava tentando armar-lhe um laço. Pretendendo comprometê-la com a promessa de sua mão. Não querendo perder. Sem essa garantia. Os 100 mil rublos. Que se o senhor tivesse feito tudo isso. Sem pedir compromisso algum. E tivesse rompido com tudo. Sem exigir prévia garantia. Que ela até se sentiria na obrigação de lhe dedicar um pouco de amizade. E eu também acho. Ah. E outra coisa ainda. Quando lhe perguntei. Já com a carta devolvida. Qual era a resposta que eu devia trazer. Ela retocou que a ausência de resposta era a resposta que o senhor merecia. Penso que foi exatamente assim. Em todo caso me perdoará o senhor se esquecia as palavras exatas. E por isso apenas estou repetindo conforme o que o deprendi. Subjugado por uma angústia incomensurável. Gânia desencadeou a sua fúria sem restrições. Ah. Então é assim. Hein? Rosnou ele. Então ela joga pela janela fora os meus bilhetes. Com que então não quer fazer baganhas. Pois eu quero. E vamos ver. Ainda tem umas coisas para outras cartadas. Veremos. Ela vai se arrepender. Vou fazê-la ficar fina. Se vou. Tinha as faces lívidas e rígidas e espumava pela boca. Apertava os punhos. Andaram alguns passos. Comportava-se exatamente como se estivesse sozinho no quarto. Sem mais ninguém. Não guardando as aparências perante o príncipe. Absolutamente não considerando o motivo para se conter ou para se ceder. Até que refletiu e se dominou. Ora. Aí está uma coisa que não entendo. Como foi que o senhor. Um idiota. A juntou mentalmente. Se tornou de repente depositário da confiança dela. Com menos de duas horas de conhecimento. A inveja. Que era o que ainda estava faltando para lhe completar o sofrimento. Desencadeou-se então. Imediatamente lhe pungindo o peito. Realmente. Não lhe sei explicar. Respondeu Michigan. Gania rebateu com cólera. Traço foi. Portanto. Para lhe dar uma prova de confiança que o chamou até as alas de jantar. Disse que era para lhe dar uma coisa. Entendo que foi para isso. Mas. Raios me partam. Que foi que o senhor fez para agradar? Como foi que o senhor fez para conquistar o coração delas todas? Escute. Estava horrivelmente agitado e em terrível tumulto íntimo. Todos os seus cálculos se haviam dissipado. Escute. Não poderá o senhor se lembrar do que esteve conversando com elas? As palavras. Uma por uma. Desde o começo. Fazer uma espécie de relato disso tudo. Não se recorda de ter notado qualquer coisa. Um relato. Posso. Sim. Prometeu o príncipe. Logo no começo. Quando entrei. E nos ficamos conhecendo melhor. Pusemonos a falar da Suíça. A Suíça que se dane. Depois. Então. Falamos da pena capital. Pena. Capital. Sim. Na conversa. Qualquer coisa não trouxe isso a baila. Por qualquer analogia ou associação de ideias. Depois contei como passei três anos lá. Narrei a história dessa pobre rapariga de aldeia. Para o diabo ou tal rapariga. Adiante. Gane estava enfurecido e a sua impaciência não tinha limites traço depois. De como Schneider me deu a sua opinião sobre meu caráter e como me forçou a. Raios partam Schneider e a opinião dele que se dane. Que mais. E aí. Não sei o que me levou a falar sobre fisionomias. Melhor. Sobre a expressão que cada rosto tem é. Coisa vai. Eu disse que a glaia de certo era tão bonita quanto Nastácia Filipovna. Aí está como foi que vinha fazer menção do retrato. Mas, diante delas, o senhor não repetiu o que ouviu esta manhã no escritório. Não. Não mesmo. Repito-lhe que não. Como demônio então. Aí. 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 Será que ela mostrou a carta ao velha? Com toda a segurança lhe garanto que não. Estive lá todo o tempo e ela. Ou não teve ocasião. Ou não quis. Veja bem. Não terá o senhor metido alguma coisa. Que raio de idiota. Sussurrou completamente alucinado. Não sabe nem contar as coisas direito. Ganha. Uma vez tendo começado a abusar de alguém sem encontrar resistência. Perdi-a o senso da restrição. Como se dá sempre no caso de certas pessoas. Pelo caminho que ia. Não estava longe de se exaltar. Até ficar cego de fúria. E foi isso que sucedeu. Do contrário teria compreendido que esse. Idiota. Que estava sendo tratado tão grosseiramente. Era. No mais das vezes. Penetrante e atilado na compreensão das coisas. E que o relato que pode dar de tudo fora extremamente satisfatório. E aconteceu o que ele não esperava. Pois o príncipe lhe disse. De repente. Traço em boa hora lhe confesso. Gavril Adalinovich. Que em tempos estive tão doente. Que realmente fiquei quase um idiota. Mas já há muito tempo que me restabeleci. E portanto não admito que me chamem de idiota no rosto. Conquanto eu. Em consideração a sua má sorte de hoje. Lhe possa perdoar isso. Pois compreendo o que seja confusão. Lhe faço sentir que o senhor foi muito mal educado para comigo. Já por duas vezes. Não gosto disso. Absolutamente. E de mais a mais. Logo a seguir uma apresentação e um conhecimento tão recente. Assim. Pois. Como estamos justamente em uma esquina e em um cruzamento. Não será melhor nos separarmos. O senhor tome a direita. Para sua residência. E eu vou por aqui. Pela esquerda. Tenho comigo 25 rublos e acho que isso dá para uma hospedaria. Gania ficou mortalmente desconcertado e vermelho de vergonha diante de tão inesperada recusa. Perdoe-me. Príncipe. E substituiu o tom ofensivo por um outro de extrema polidez. Traço peço-lhe. Por misericórdia. Que me desculpe. O senhor bem está vendo o meu atarantamento. O senhor só sabe muito por alto. Mas se soubesse de tudo. Estou certo que concordaria que eu mereço alguma desculpa. Muito embora. Naturalmente. Seja indesculpável que eu. Oh. Não é preciso o senhor se desculpar tanto. Apressou-se o príncipe em adverti-lo. Eu entendo bem quanto tudo isso lhe é terrível. Sei que foi por isso que o senhor se tornou grosseiro. Bem. Vamos então para sua casa. E o faço com prazer. A caminho. Olhando ressentido para o príncipe. Gania ia pensando ocultamente. Não. Isso não fica assim. Tu me pagas. O velhaco extraiu-me tudo que lhe convinha e agora tirou a máscara. Atrás disso tem coisa. Mas veremos. Tudo se decidirá. Tudo. E tem de ser hoje. Estavam agora parados. Em frente da casa. Oito. O apartamento de Gania era no terceiro andar. Subindo-se até ele por umas escadas largas. Claras e limpas. Consistia de seis ou sete peças. Umas grandes. Outras pequenas. Embora fosse um apartamento comum. Parecia estar um pouco além das poças de um escriturário com família. Mesmo com um ordenado de dois mil rublos por ano. Gania e a sua família o tinham tomado dois meses antes. Com a intenção de admitir pensionistas. Para satisfazer. Malgrado o enorme aborrecimento que isso causava a Gania. Os urgentes desejos de sua mãe e de sua irmã. Que ansiavam por um meio idôneo que aumentasse um pouco a renda doméstica. Gania fizera carranca. Qualificando isso de tomar hóspedes como coisa degradante. Achando que tal fato humilhava perante a sociedade que costumava frequentar. Apresentando-se como um moço com um brilhante futuro diante de si. Todas essas concessões ao inevitável. Bem como as apertadas condições da sua vida. Lhe eram uma profunda ferida interior. Durante certo tempo. No começo. Isso irritar extremamente. Tais bagatelas o exasperando de maneira desproporcionadamente. E agora. Se se submetia a elas. Por enquanto. Era porque contava modificar tudo isso em um futuro que cuidava mais do que próximo. Acontecia. Porém. Que mesmo o processo dessa alteração. Através do qual se evadiria dessa rotina. Trazia em seu bojo uma formidável dificuldade. Uma dificuldade cujo planeamento ameaçava tornar-se mais perturbador e vexatório do que tudo isso. Porque estava passando. O apartamento era dividido por um corredor onde logo deram. Mal acabaram de subir e entrar. Em um dos lados da passagem estavam os três melhores quartos do que se destinavam aos pensionistas especialmente recomendados. Na extremidade. Lá perto da cozinha. Havia um ou outro comodo. Menor do que os outros três. Que era ocupado pelo chefe da família. O general reformado Ivoguin. Que dormia sobre o largo sofá. E tinha de passar. Ao entrar ou ao sair. Pela cozinha. Servindo-se da escada dos fundos. Cole. O caçula. Um colegial de treze anos. Compartilhava desse quarto. Tivera de ser socado lá. E aí preparava suas lições. Dormindo. Sobre lençóis furados. Em um segundo sofá curto e estreito. Sendo obrigado. Além do mais. A esperar pelo pai e andar de olho nele. Coisa que estava cada vez ficando mais imprescindível. Ao príncipe seria dado o quarto do meio. O primeiro, a direita, era ocupado por Ferdi Stianco. E o outro, a esquerda, estava vazio. Mas Gania conduziu um príncipe até a outra metade do apartamento. Do lado oposto a passagem onde estavam a sala de jantar. A sala de visitas. Que só era a sala de visitas. Onde está. De manhã. Sendo depois transformada em escritório e quarto de dormir de Gania. E uma outra terceira peça. Muito pequena. Sempre fechada. Onde dormiam a mãe e a irmã. E uma palavra. Estavam todos apertadíssimos nesse apartamento. A impressão não era lá grande coisa. Gania apenas cerrou os dentes e não disse nada para se desculpar. Conquanto fosse ou aparentasse ser respeitador da família. Desde o primeiro minuto se percebia que era um grande déspota perante os seus. Nina Aleksandrovna não se achava sozinha na sala de estar. Sua filha estava com ela e ambas estavam ocupadas. Costurando. Enquanto falavam com uma visita. Ivan Petrovich Ptitsin. Nina Aleksandrovna aparentava ter cerca de 50 anos. Com faces murchas encovadas e olheiras negras sob as órbitas. Tinha um ar de pouca saúde e certa melancolia. Mas o rosto e a expressão dele eram agradáveis. Logo a primeira palavra se poderia ver que possuía muita dignidade e firmeza. A despeito do abatimento que a melancolia lhe dava. Sentia-se que tinha vontade própria e ânimo resoluto. Estava modestamente vestida de preto e a maneira antiga. Mas os seus modos, a sua conversa e todo o seu feitio evidenciavam plenamente que era a mulher que já conhecera melhores dias. Varvara Ardalionovna era uma moça de uns 23 anos. De altura média e quase magra. O seu rosto, apesar de não ser muito bonito, possuía o segredo do encanto sem beleza e era extraordinariamente atraente. Parecia-se muito com a mãe e estava vestida quase que do mesmo modo. Não demonstrando nenhuma preocupação de ser elegante. Os seus olhos castanhos deviam ter sido, alguma vez, alegres e cariciosos. Mas sabiam como regras ser sérios e pensativos. Principalmente nesta época. O seu rosto também mostrava decisão e até teimosia. De fato sugeria mais vontade e determinação do que materno. Varvara Ardalionovna era de temperamento brusco. E seu irmão muitas vezes temia esse temperamento. E a própria visita que estava com elas. No momento, também tinha por que recear isso. Ivane Petrovich Petitissin era um moço que ia fazer ainda 30 anos. Vestia-se com elegância. Mas modestamente. E tinha maneiras agradáveis. Embora algo estudadas. A sua barbiche castanho clara indicava logo que não era funcionário público. Sabe a falar bem e expeditamente. Mas era de seu natural calado. Dava uma impressão boa. Em conjunto. Estava. Via-se logo. Atraído por Varvara Ardalionovna. Não sabendo esconder esse sentimento. Ela tratava-o de modo amistoso. Mas parecia querer mistificar umas respostas que não lhe agradavam. Mas Petitissin estava longe de perder a coragem. Nina Alexandrovna tratava-o com cordialidade e ultimamente já confiava um pouco mais nele. Era notório que estava em vias de fazer o Fortuna. Dedicando-se empréstimos. A juros altos. Com garantias mais ou menos certas. Era grande amigo de Gania. Gania saudou a mãe. Friamente. Não cumprimentou a irmã e. Depois de apresentar o príncipe sicamente. Não levando mais do que um minuto a explicar de quem se tratava. Logo arrastou Petitissin para fora da sala. Nina Alexandrovna trocou algumas palavras corteses com o príncipe. E disse a Collia, que apareceu espiando pela porta, que o conduzisse ao quarto do meio. Collia tinha uma cara de garoto prazenteiro e agradável. E todo o seu modo era simples e confiado. Onde está a sua bagagem? Perguntou Collia. Trouxe só um brulho que deixei na antessala. Vou buscá-lo já. Como só temos o cozinheiro e a matriona eu também ajudo. Vara quem olha por tudo e anda de lá para cá. Gania disse que o senhor chegou da Suíça. Cheguei. Sim. E sentiu-se bem na Suíça? Muito. Há montanhas por lá? Sim. Vou apanhar o seu embrulho. Varvara Ardalionov nem trou. Matriona vai fazer a sua cama. Trouxe mala? Não. Apenas um embrulho. O seu irmão já foi apanhá-lo. Deixei-o na antessala. Voltando ao quarto. Collia perguntou. Traço onde foi que o senhor o deixou? Não achei lá nenhum pacote. Exceto este embrulhãozinho. Só tenho esse. Respondeu o príncipe. Pegando-o. Ah. Levei um susto. Cuidei que Ferdistianco o tivesse carregado. Não digas asneiras. Corrigiu Vara. Veementemente. E mesmo com o príncipe falou de modo curto e com estrita civilidade. Cheri Babette. Por que não me tratas mais ternamente? Olha que eu não sou ptitzin. Ainda queres mais elevar umas lambadas. Collia. Não sejas engraçadinho. O senhor sempre que quiser alguma coisa pode chamar matriona. O jantar é às quatro e meia. Tanto pode jantar conosco. À mesa. Como no seu quarto. Se preferir. Collia. Vem. Não fiques no caminho. Vamo-nos. Cabeçuda. Quando saíam deram com o ganha. Que perguntou ao irmão. Papai está em casa? Depois da resposta. Se sou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Tendo Collia seguido a irmã. Após acenar com a cabeça. Uma palavra. Príncipe. Com tanta coisa. E até me esquecendo. Tenho um pedido a lhe fazer. Tenha a bondade. E não se moleste com o meu pedido. De não dizer uma palavra que seja do que se passou entre mim e a gláia. E muito menos de. Do que ouvir aqui. Contar lá. Pois há degradação bastante aqui. Também. Aliás. Já me resignei a isto. Em todo caso. Contenha-se hoje. Evidenciando certa irritação a advertência de ganha. Michigan respondeu. Deixando transparecer que as suas relações estavam cada vez ficando mais prejudicadas. Traço. Posso garantir-lhe que falei muito menos do que o senhor supôsse. Bem. O senhor hoje. Querendo ou não. Me encheu as medidas. Em todo caso. Repito que me faça o favor de ficar calado. Perdão. O senhor. Apesar dos pesares. Devia ter percebido. Gavril Adalionovitch. Que não me cedia absolutamente. Como havia eu de adivinhar que não devia falar na fotografia. O senhor não me avisou nada. Ah. Que quarto infame traço. Observou Garner. Olhando em redor. Com desprezo. Escuro e dando para Ari. O senhor veio para nossa casa em uma época péssima. Sob todos os pontos de vista. Mas estou entrando em assunto que não me concerne. Não sou eu quem aluga os quartos. Titzin meteu a cabeça para dentro do quarto. E chamou Garner que logo deixou o príncipe. Saindo. Havia mais qualquer coisa que tensionava dizer. Mas além de estar notoriamente sem jeito. Demonstrou ser topejo em fazê-lo. A desculpa com o quarto fora um modo de disfarçar. Mal havia o príncipe acabado de se lavar e de se arrumar um pouco. Quando a porta se reabriu e uma outra pessoa espiou lá para dentro. Era um indivíduo de uns 30 anos. Baixo e corpulento. Como uma grande cabeça rodeada de melenas ruivas. Tinha uma cara vermelha e carnuda. Uns lábios grossos e o nariz além de grande era chato. Os olhos pequeninos. Esmagados em gordura. Olhavam como se estivessem sempre pestanejando. Todo o zeus semblante produziu uma impressão de insolência. Estava com uma roupa um pouco encebada. A princípio entreabriu a porta o suficiente para insinuar a cabeça. Essa cabeça, rolando, olhou todo o quarto, por uns 5 segundos. Depois a porta começou a se abrir vagarosamente, rangendo. E toda sua pessoa se patenteou no umbral. Não entrou logo o estranho visitante. Mas, mesmo sem entrar, aqueles olhinhos já examinavam o príncipe da entrada. Por fim o homem fechou a porta atrás de si. Aproximou-se bem. Sentou-se em uma cadeira. Tomou a mão do príncipe. Obrigando-o a sentar-se no sofá, perto. Perdixtianco, disse, olhando com atenção e desplante para o príncipe. E que mais? Perguntou o príncipe, querendo até rir. Um inquilino trácio explicou o outro, continuando a examiná-lo. O senhor quer apresentar-se. Não é isso, disse o visitante, suspirando e encaracolando o cabelo. Desviou o olhar para o lado oposto, para poder fazer a seguinte pergunta. Tem dinheiro? E logo se voltou para o príncipe. Um pouco. Quanto? 25 rublos. Mostre. O príncipe tirou do bolso interno do colete a nota de 25 rublos e estendeu a Ferdixtianco, que a esticou bem. Examinou e olhou por transparência na claridade. É estranho como, pouco a pouco, elas vão tomando uma cor de barro. Estas notas de 25 rublos geralmente acabam tomando uma horrorosa cor escura. Ao passo que as outras. Essas então desbotam. Ela. Guarde. Michigan pegou-a de novo e Ferdixtianco se levantou. A razão desta minha primeira visita foi preveni-lo de que não me empreste dinheiro. Pois pode estar certo de que lhe pedirei. Perfeitamente. Tenciona pagar isto aqui. Dê certo. Bem. Mas eu. Jamais. Nunca. Obrigado. Estou aqui ao lado. A próxima porta. A direita. Percebe? Não precisa viver-me muito amilde. Deixe. Que eu virei. Outra coisa. Já viu o general? Não. Nem ouviu. Pelo menos. Naturalmente que não. Bem. Vê-lo-á e ouvi-lo-á. Outra coisa. Imagine que até a minha nem saia pedir dinheiro emprestado. Avisa o lector. Até logo. Pode existir alguém com este nome Ferdixtianco? Hein? Por que não? Até logo. Dirigiu-se para a porta. Mais tarde veio o príncipe a saber que esse indivíduo se incumbira por conta própria de assombrar todo mundo. Fingindo-se de original e fora do comum. Apesar de mesmo nisso malograr sempre. Às vezes se saía tão mal nesse propósito que disso resultava mortificação e apuros para ele próprio. Ainda assim não desistia nem se emendava. A porta impertigou-se. Esbarrando em um cavaleiro que ia entrando. Mostrando o caminho. Por assim dizer. A essa nova visita que o príncipe não conhecia. Pestanejou diversas vezes. Por detrás dela. A guisa de advertência. Obtendo assim uma saída razoavelmente eficiente. Este outro cavaleiro era um homem de uns 55 anos. Agigantado e espadaúdo. Com uma cara imensa. Bochechuda. Vermelha que nem púrpura. Servida lateralmente por suíças grisalhas. E marcada por uns bigodões espessos. Os olhos enormes eram quase saltados. A sua aparência seria até impressionante. Se não fosse o modo geral desmazelado. Imundo e horripilante. Vestia como roupa de estar em casa à vontade. Uma usada sobre casaca que além de mostrar o forro puído tinha os cotovelos esburacados. Nos recintos fechados ele fedia um pouco a vodka. Mas os seus moldos eram teatrais e solenes. Traia ansioso desejo de ostentar dignidade. Aproximou-se do príncipe. Resolutamente. Com um sorriso afável. Tomou-lhe a mão. Calado. E a mantendo algum tempo na sua. Olhou para o rosto do príncipe com aquele feitinho com que uma pessoa se alvoroça. Quando descobre um suposto desconhecido traço de há muito familiares. Ah! Mas é ele. Solenemente. Vagarosamente pronunciou isso. É a sua figura viva. Ouvi-os, em minha própria casa, pronunciarem um nome que me é querido e familiar e que me levou, de súbito, a um passado que já se foi para sempre. O príncipe Míchic em ponto de interrogação sim. O general Ivo Gwynn, reformado e desafortunado. Qual o seu nome e o de seu pai? Posso aventurar esta pergunta. Liev Nikolaevitch? Sim. Sim. O filho do meu amigo. Do meu companheiro de infância. Devo dizer, Nikolai Petrovitch. O nome de meu pai era Nikolai Vovitch. Vovitch corrigiu logo o general, mas sem pressa e com absoluta calma. Como se absolutamente não se tivesse esquecido e apenas tivesse pronunciado errado por acidente. Sentou-se tomando de novo a mão do príncipe e também o fez sentar-se mais ao seu lado. Dizer-se que eu já o carreguei nos meus braços. Será possível? Meu pai morreu há 20 anos. Sim. 20 anos. 20 anos e 3 meses. Estivemos juntos na escola. Eu entrei diretamente para o exército. Meu pai também esteve no exército. Chegou ao Fers no regimento de Vazflievski. No de Bielomirski. Foi transferido para o de Bielomirski um pouco antes da sua morte. Estive no seu leito de morte e o abençoei para a eternidade. Sua mãe. E como que interrompido pelo efeito de dolorosas recordações o general fez uma pausa. Sim. Ela morreu 6 meses mais tarde devido a um resfriado. Explicou o príncipe. Não foi resfriado. Absolutamente. Deve confiar nas palavras e na memória de um velho. Eu estava lá. Fui dos que a sepultaram. Foi desgosto. Pela morte do esposo. Absolutamente não foi resfriado. Sim. Recordo-me também da princesa. Ah. A mocidade. Foi por causa dela que o príncipe e eu. Amigos desde a infância. Estivemos a ponto de nos tornarmos assassinos um do outro. O príncipe começou a escutar com uma certa desconfiança. Eu estava apaixonado por sua mãe. Quando ela ficou noiva de seu pai. Noiva de um amigo. O príncipe descobriu isso e foi um golpe para ele. Veio ver-me muito cedo. Certa manhã. Antes das 7 horas. E me acordou. Ergui-me ao mesmo tempo extremunhado e cheio de assombro. Houve o silêncio de ambos os lados. Compreendi tudo. Ele puxou duas pistolas do bolso. Através de um lenço. Sem testemunhas. Testemunhas para que. Se. Dentro de 5 minutos. Teríamos mandado um ao outro para a eternidade. Carregamos as pistolas. Estendamos o lenço. Apontamos as pistolas para o coração um do outro. E nos encaramos. Subitamente. Lágrimas golfaram dos olhos de ambos. As mãos tremeram. De ambos os lados. Ao mesmo tempo. Depois. É lógico. Ora essa. Seguiram-se abraços e um conflito de generosidade mútua. O príncipe exclamava. Ela é tua. E eu dizia não. Tua. Com quem então veio morar conosco? Sim. Por algum tempo. Dê certo. Gaguejou o príncipe. Nisto Colli apareceu a porta e disse. Traço. Mamãe mandou pedir para o senhor ir lá dentro. Príncipe. O príncipe levantou-se logo para atender ao chamado. Mas o general afetuosamente lhe pôs a mão no ombro. Obrigando-o a sentar de novo. Como um verdadeiro amigo que fui de seu pai. Desejo preveni-lo. O senhor facilmente pode verificar que sou um homem que sofreu muitos revezes. Vítima de uma trágica catástrofe que quase me levou a barra dos tribunais. Nina Alexandrovna é uma rara mulher. Varvara Ardalionovna. Minha filha. Uma filha rara. Fomos impelidos. Malgrado nosso. A tomar pensionistas. Uma incrível queda. Não há dúvida. E eu que estive na iminência de chegar a governador geral. Mas ao senhor teremos sempre prazer em receber. E no entanto há uma tragédia no meu lar. O príncipe olhava-o com uma curiosidade interrogativa. Está sendo arranjado um casamento. Um estranho casamento. Um casamento entre uma mulher de caráter duvidoso e um jovem que poderia vir a ser gentil homem da corte. Essa mulher está na iminência de ser trazida para esta casa onde estão minha mulher e minha filha. Mas enquanto em mim houverausto. Ela não transporá a nossa porta. Atravessar-me. E aí, deitado, no patamar e quero ver se tem a coragem de passar por cima de mim. Deixei de falar com Gany. Evito, em verdade, encontrar-me com ele. E como o senhor vai viver aqui conosco, terá ocasião de ver. De qualquer modo, terá ocasião de ver. Mas, como filho que o senhor é de um amigo, tenho o direito de esperar que. Mas Nina Alexandrovna apareceu em pessoa, na entrada do quarto. E chamou o príncipe. Traço príncipe. Queira ter a bondade de vir até a sala de estar. Ponto de exclamação. Imagina tu, querida. Exclamou o general. Que acabei por me lembrar que muitas vezes trouxe o príncipe. Em criança. Nos meus braços. Nina Alexandrovna olhou o desguelha. Como a censurá-lo? Depois procurou ouvir a impressão do príncipe. Mas não disse palavra. O príncipe seguiu-a. Mal tinham entrado na sala e se sentavam. E ela. Às pressas. Em voz baixa. Dizer qualquer coisa. Quando o general apareceu. Nina Alexandrovna parou logo de falar. Curvando-se sobre a sua costura. Com o ar aborrecido. O que não passou despercebido ao general. Que ainda assim não perdeu o bom humor. Que coisa tão inesperada. O filho de um amigo meu. Dirigia-se à mulher. Nunca me passaria pela ideia. Tu, com toda certeza. Querida. Te lembras do finado Nikolai Lvovich? Ainda estava em ver quando estivemos lá. Nikolai Lvovich? Não me lembro. Era seu pai? Perguntou ela ao príncipe. Sim. Em ver. Teimava o general. Foi transferido de ver pouco antes de sua morte. E antes da doença ele aparecer. Foi. Sim. O senhor era muito pequeno. Para se lembrar tanto da remoção como da viagem. Lvovich deve se ter esquecido. E que excelente homem. O senhor também conheceu Lvovich. Era um desses homens que não se encontram mais hoje. Mas eu estava lá. Abençoei seu pai no leito de morte. Meu pai faleceu enquanto estava aguardando um julgamento. Mas nunca conseguiu saber de que era ele acusado. Morreu em um hospital. Oh. Foi por causa do soldado raso com o Pacó. E não há dúvida de que o príncipe seria absolvido. Foi. Então. Assim. Tenha certeza? Perguntou o príncipe cada vez ficando mais interessado. Posso afirmar. Garantiu o general. A corte dissolveu-se sem ter chegado a um veredicto. Foi um caso inacreditável. Misterioso. Pode-se dizer. O capitão Larionov. Comandante da companhia. Veio a morrer. O indicado para substituí-lo no cargo foi o príncipe. Ora bem. Nisto o soldado com o Pacó cometeu um furto. Roubou as botas de couro de um camarada e as vendeu. Gastando dinheiro em bebida. Ora bem. Então o príncipe. Observe bem. Na presença do caporal e do sargento. Lhe deu um empurrão e ameaçou açoitá-lo. Ora bem. Com o Pacó retirou-se para a barraca. Deitou-se. E um quarto de hora depois estava morto. Excelente. Quem havia de esperar. Era incrível. Fosse como fosse. O enterraram. O príncipe instaurou um inquérito. Fez um relatório do caso. E o nome de Copacó foi retirado da lista. Parecia que tudo estava muito em ordem. Seis meses mais tarde. Nem mais nem menos. Durante uma revista da brigada. Reaparece o nosso Copacó. Como se nada se tivesse passado com eles antes. E aparece onde? Na terceira companhia do segundo batalhão do regimento de infantaria de Novoseliansky. Na mesma brigada e na mesmíssima divisão. Como? Perguntou o príncipe completamente espantado. Não foi assim. Meu marido se enganou. Corrigiu Nina Alexandrovna. Dirigindo-se imediatamente a ele com olhos de angústia. Mon Marie Citrompe. Mas querida, Citrompe é fácil de dizer. Como explicas então o caso destes? Todo mundo ficou boquiaberto. Eu teria sido o primeiro a dizer que o Ion Citrompe. Mas, infelizmente, eu era uma das testemunhas e fazia parte da comissão. Todos que o viram testemunharam que se tratava do mesmo soldado raso Copacó que tinha sido enterrado seis meses antes com o usual parada e rufar de tambores. Admito que foi um caso fora do comum. Incrível mesmo. Mas, pai, o seu jantar está pronto. Anunciou Varvar Ardalionovna. Entrando na sala. Ah, isto é o essencial. Excelente. E não resta dúvida que me sinto esfomeado. Mas foi, pode-se dizer, um caso psicológico. A sopa está esfriando. Disse Vária, com impaciência. Já vou indo. Já vou indo. Traço. Murmurou o general. Deixando a sala. E a despeito de todos os inquéritos. Ouvia-se o general falando lá do corredor enquanto se ia. Caso o senhor permaneça aqui, terá de desculpar muita coisa em Ardalion Aleksandrovitch. Disse Nina Aleksandrovna. Mas não importunará sempre. No mais das vezes janta sozinho. Todos têm os seus defeitos. O senhor sabe, as suas manias. E de certo algumas até que uma pessoa nem espera. E um especial favor lhe vou pedir. Se meu marido, por acaso, lhe perguntar pelo pagamento. Será a favor responder-lhe que já me pagou. Naturalmente que lhe deduziremos da sua conta qualquer coisa que o senhor tenha dado a Ardalion Aleksandrovitch. Mas só lhe peço isso para evitar uma complicação nas contas. Que é, Vária. Voltando à sala. Ela estendeu à mãe o retrato de Nastácia Filipovna. Sem dizer uma palavra. Nina Aleksandrovna, muito sobressaltada. Ficou a contemplá-lo por algum tempo. Sendo que no começo pareceu atemorizada. Tomando-se depois de amarga emoção. Que não soube dominar. Acabou olhando. Inquieta. Para a filha que explicou. Um presente dela para ele. Hoje. E esta noite tudo vai ser decidido. Esta noite. Disse Nina Aleksandrovna. Aleksandrovna. Em voz baixa onde havia decepção. Bem. Então não pode haver mais dúvida. Não nos resta mais nenhuma dúvida. Com a oferta deste retrato a decisão já está mais do que clara. Mas foi ele próprio que te mostrou isto. Acrescentou. Com surpresa. A senhora sabe que desde o mês passado nós mal nos falamos. Foi Petit Sim quem me contou tudo. E. Quanto ao retrato. Dei com ele no assoalho. Perto da mesa. Apanhei o. Príncipe. Dirigi o senina Aleksandrovna ao príncipe. De repente. O senhor conhece meu filho há muito tempo. Se não me engano. Quando me falou a seu respeito. Disse que o senhor acabara de chegar. Não sei de onde. Hoje. Teve o príncipe de dar uma breve informação a propósito de sua vida. Pondo de parte. Entretanto. Muita coisa. Nina Aleksandrovna e Vara escutavam. Com esta pergunta não estou experimentado. Descobrir seja o que for a respeito de meu filho. Aceverou ela. Pode ficar certo disso. Se alguma coisa houvesse que eu não pudesse vir a saber através dele próprio. Não a quereria saber por outro meio. Se estou lhe fazendo esta pergunta é porque ainda agora. Quando o senhor foi ver o seu quarto. Ganha. Ao me responder quem era o senhor. Me disse. Ele está a par de tudo. Não é preciso ter cerimônias com ele. O que significa isso? Ou melhor. Eu gostaria de saber até que ponto. Inesperadamente Gany e Ptitsin entraram. Nina Aleksandrovna calou-se instantaneamente. O príncipe não se mexeu. Sentado ao lado dela. Ao passo que Vara se retirou. Lá estava. Sobre a mesinha de trabalho de Nina Aleksandrovna. Bem perto dela e no lugar mais visível. O retrato de Nastácia Filipovna. Gany a deu com ele e fechou o senho. Atravessou a peça e foi apanhá-lo. Depois. Com ar de aborrecimento. O atirou. Quase o deixando cair. Sobre a sua escrivaninha. Na extremidade oposta da sala. De súbito. A mãe lhe perguntou. Traço então é hoje. Gany é hoje o que? Gany ficou zonzo. Imediatamente. Porém. Se voltou para o príncipe e disse insolentemente. Ah. Compreendo. Obra do senhor. Outra vez. Parece que se trata de uma doença incurável. Essa sua. O senhor não sabe ficar calado. Mas deixe que lhe diga. Alteza. Foi então que Ptitsin interveio. Dizendo. Traço Gany. A culpa foi minha. E de mais ninguém. Gany esteve uns segundos a olhá-lo. Como para se certificar. Mas Ptitsin continuou. Traço é melhor assim. Gany. Principalmente tendo em vista que o caso já está deliberado. E foi sentar diante da mesa. Tirou do bolso um pedaço de papel todo escrito a lápis. Que ficou estudando. A Gany nem ocorreu pedir desculpas ao príncipe. Continuou de pé. Carrancudo. À espera de uma cena de família. Se tudo está resolvido. Então Ivane Petrovic tem razão. Atalhou Nina Alexandrovna. E a favor. Gany. Não amar. Desmanche essa carranca. Fique tranquilo que não lhe vou perguntar nada que você queira me esconder. Aseguro-lhe que já estou completamente resignada. Por favor. Não se preocupe. Dito isto. Continuou com o seu trabalho. E. Realmente. Parecia se ter acalmado. Gany surpreendeu-se com isso. Mas teve a prudência de ficar calado. Diante da mãe. Como que a espera de que lhe dissesse alguma coisa mais definitiva. As disputas domésticas já o tinham feito sofrer demasiado. Notando a sua prudência. Nina Alexandrovna acrescentou. Com um sorriso amargo. Você ainda está duvidando. Já não acredita em sua mãe. Não se inquiete mais com isso. Nunca mais verá lágrimas nem cenas. Pelo menos de minha parte. Tudo quanto desejo é que você seja feliz. E você bem que sabe disso. Submeto-me ao inevitável e o meu coração sempre estará com você. Tanto se ficarmos juntos como se nos separarmos. Naturalmente que só respondo por mim. Mas não espere eu mesmo de sua irmã. Ah. Ainda e sempre vária. Exclamou ele. Olhando para a irmã com ódio e desdém. Mãe, torno a jurar o que já repeti mais de uma vez. Enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu viver. Ninguém ousará faltar com respeito a senhora. E insisto. Perante quem quer. A quem estas palavras interessem. Que exijo o mais alto respeito para com a senhora por parte de quem quer que entre nossas portas adentro. Agora estava aliviado. Tinha uma expressão conciliatória e ao mesmo tempo procurava demonstrar afeto. Você bem sabe. Ganha. Que por mim não tenho medo. Não foi por minha causa que estive todo este tempo aborrecida e aflita. Disseram-me que hoje vai ficar tudo decidido. E eu pergunto. Decidido o que? Ela prometeu participar hoje se concorda. Ou não? Respondeu Ganha. Levamos quase três semanas sem tocar neste assunto. E foi melhor assim. Agora que tudo vai ser decidido. Permito-me a mim mesma fazer-lhe apenas uma pergunta. Como pode ela dar-lhe o seu consentimento e oferecer-lhe um retrato? Se você não a ama. Como é que uma mulher assim então? Experimentada. Não é o que a senhora quis dizer. Não quero chegar a tanto. Como pode você tapar-lhe os olhos assim? Completamente. E dentro desse inesperado a pergunta soava uma nota de intensa desesperação. Ganha ficou quieto. Pensou um minuto e depois disse com indisfarçada ironia. Traço a senhora estou outra vez se exaltando. Mãe. E de novo não se sabe dominar. E é sempre assim que isso começa entre nós. Sempre e cada vez se esquentando mais. Disse a senhora que não faria mais admoestações e todavia está recomeçando. Seria preferível acabarmos com isso de uma vez. Não acha? Mas reconheço que suas intenções sempre foram boas. E nunca. Em circunstância alguma abandonarei a senhora. Um outro homem se teria afastado léguas de uma tal irmã. Repare o modo dela me olhar. Terminemos com isto. Já estava ficando tão aliviado. E que ideia é essa da senhora imaginar que estou enganando Anastasia Filipovina? Quanto a Vária, ela que se arranje, ora está bem. E acho que por agora basta. A cada palavra se inflamava mais e dava passos sem direção. Pela sala, estas discussões sempre tocavam o ponto sensível de cada membro da família. Tanto que Vária reafirmou. Traço eu já disse que, se esta mulher vier aqui para casa, eu saio. Disse e cumprirei a minha promessa. Gane vociferou. Traço tema. Tema. Assim. Sempre. E é por causa dessa tua obstinação que nunca te casarás. E não bufes comigo. Que eu não tenho medo. Estás ouvindo. Faz o que muito bem quiseres. Que eu pouco me importo. Varvar Ardalionovna. E podes transferir-te com teus planos. Imediatamente até. Se quiseres. Já não te suporto. Mas que é isso? O senhor resolveu deixar-nos afinal. Príncipe. Disse. Voltando-se para Mishikin que se levantara do seu lugar. A voz de Gane atraia o máximo de irritação de um homem que se entrega de tal maneira própria. Irritação que em vez de se conter transforma isso em paradoxal prazer. Sem olhar as consequências. Mishikin respondeu ao insulto lançando um olhar como que simbólico para a porta. Mas vendo pela cara de Gane que qualquer resposta agravaria a situação. Virou-se e saiu em silêncio. Poucos minutos depois percebeu que as vozes na sala de estar indicavam que a conversa tinha adquirido, na sua ausência, um tom mais barulhento e mais categórico. Atravessou a sala de jantar rumo ao vestíbulo, em direção ao seu quarto. Ao passar pela porta da frente do andar ouviu e percebeu que alguém, do lado de fora, estava fazendo desesperados esforços para tocar a campainha que parecia estar estragada. Apenas balançando sem fazer nenhum som. O príncipe virou o trinco da porta, abriu-a e deu um passo atrás, sobressaltado. Diante dele estava Anastácia Filipovina. Fácil foi reconhecê-la imediatamente, por causa do retrato. Os olhos dela fulguravam de nervosismo. Quando o viu, entrou logo para o vestíbulo, fazendo-o recuar, arrojando o casaco de peles. Lhe gritou, já que a preguiça te impede de consertar a campainha. Fica ao menos na entrada para ver quem bate. E o molenga ainda por cima deixa cair o meu casaco. De fato o casaco estava no chão. Anastácia Filipovina não esperara que lhe ajudasse a despilo. Ele tinha jogado nos braços, já de costas, sem olhar para ele que, trapalhão como era, não tivera tempo de o segurar. Porque não te despedem. Vai anunciar-me. O príncipe achou que era preciso naturalmente dizer qualquer coisa. Mas a confusão inibiu. A única coisa que soube fazer-o foi rumar para a sala de estar, com o casaco, que apanhara do chão, no braço. Ora essa, e agora ainda leva lá para dentro o meu casaco. Que é que vais fazer lá dentro com ele? Ah, 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 é gira. O príncipe voltou e a fixou, como se estivesse petrificado. Vendo-a rir, sorriu também, mas não pôde falar. Mesmo assim, ao abrir a porta, e dar com ela, tinha ficado lívido, mas agora estava rubro, como se o sangue lhe tivesse subido ao rosto em jacto. Que idiota! Gritou Anastácia Filipovina, batendo com o pé, indignada. Onde é que vais agora? E que nome vais anunciar lá dentro? Anastácia Filipovina, babuciou ele. Tu me conheces? Perguntou ela, imediatamente. Nunca te vi. Bem, vai anunciar-me. E que gritaria é essa? Lá dentro? Estão brigando. Respondeu. E enveredou para a sala de estar. Entrou justamente no momento crítico. Nina Alexandrovina estava a ponto de se esquecer que já se tinha resignado a tudo. Defendia Vária, a cujo lado se pusera também Ptitsin que até deixara de lado as suas contas a lápis. Vária não estava de maneira alguma intimidada, não era rapariga para si. Intimidar, mas a brutalidade do irmão se tornava mais grosseira é insuportável. À medida que ia falando o que bem queria. Em momentos tais ela adotava um hábito, ficar calada, olhando com um silêncio desdenhoso para o irmão, pois sabia que com isso o levava ao auge do desespero mais ilimitado. E foi nesse momento que o príncipe, entrando, anunciou, traço Anastácia Filipovina. Nove fez-se silêncio completo na sala. Todos pasmaram para o príncipe, como se não tivessem ouvido ou não conseguissem compreender. Gania ficou hirto de terror. A chegada de Anastácia Filipovina, e justamente naquela hora, causou a maior e mais desordenada surpresa em todos. O fato mesmo de Anastácia Filipovina se ter lembrado de visitá-los, já era assombroso. Até então fora tão ativa que nem em conversa com Gania expressara, uma vez sequer, o desejo de lhe conhecer a família. Sendo que, de modo algum, ultimamente, fazia a menor alusão a ela. Como se nem existisse. Muito embora, de certa maneira, isso ao menos lhe proporcionasse alívio. Por assim evitar um assunto melindroso, armazenara, todavia, em seu coração, um ressentimento contra ela. Verdade é que preferiria expor-se a receber da parte dela observações ferinas e irônicas, quanto a sua família, a recebê-la em casa. Tinha certeza de que ela estava a par de que em casa o seu compromisso despertava discórdias, não ignorando a atitude de tal família a seu respeito. Essa visita agora, logo a seguir ao presente do retrato, e no dia mesmo do seu aniversário, dia em que prometera dar a sua decisão, equivale indubitavelmente à decisão mesma. Mas não durou muito a estupefação com que todos fitavam o príncipe. E não durou porque Nastácia Filipovina apareceu, em pessoa, à porta da sala de estar, obrigando o príncipe a recuar outra vez para lhe dar passagem. Sempre conseguia entrar. É de propósito que a campainha está travada. Foi dizendo, muito bem-humorada, estendendo a mão a Gânia que se precipitara ao seu encontro. Por que está assim tão transtornado? Faça o favor de me apresentar. Gânia, completamente zonzo, apresentou primeiro a Vária. As duas mulheres, antes de se cumprimentarem, se estudaram com os olhos, de modo estranho, ponto e vírgula. Mas como Nastácia Filipovina ainda estava sorrindo, pude mascarar-os. Seus sentimentos sob essa amostra de expansibilidade. Mas Vária não escondeu os seus, fitando-a com uma intensidade esquisita. Não surgiu em seu semblante o sorriso sequer que a simples polidez exige. Gânia estava em transe. Era inútil intervir e nem haveria tempo e modo. Mas conseguiu atirar a irmã um olhar de seus lá e o tal que ela bem se deu conta do que esse momento representava para ele. Decidiu ceder e sorriu afetadamente para outra. Na família todos ainda gostavam bastante uns dos outros. Quem, afinal, salvou a situação. Foi Nina Alexandrovina quem Gânia logo a seguir apresentou. Embora já irremediavelmente confuso. E tão confuso que em vez de apresentar Nastácia Filipovina apresentou a mãe a esta. Mas tão logo Nina Alexandrovina começou a falar no grande prazer etc. Já Nastácia Filipovina, sem lhe dar atenção, se virava apressadamente para Gânia. Sentando-se, sem esperar que lhe dissessem, em um sofazinho, a um canto, perto da janela. O seu escritório onde é? Perguntou logo. E onde estão os inquilinos? Você recebe inquilinos? Não é? Gânia enrubeceu terrivelmente. E ia tartamudear qualquer resposta quando ela prosseguiu. Não lhe dando tempo. Em que lugar você os aloja? Você nem ao menos um escritório tem. Dá lucro? Perguntou. Já agora se dirigindo a Nina Alexandrovina. Só dá incômodos. Respondeu esta. Naturalmente sempre compensa um pouco. Mas só aceitamos justamente aqueles que. Novamente Nastácia Filipovina deixava de prestar atenção. Fitava Gânia. Sorria. Até que exclamou. Traço mas com que cara você está? Meu Deus. Você está engraçadíssimo. Agora. A sua risada ressoou por diversos segundos e o rosto de Gânia se contraiu terrivelmente. A sua estupefação. O abatimento cômico que o atarantava desaparecera. Mas estava agora tão pavorosamente pálido. Com os lábios tão crispados. E tão solenemente calado. Com um olhar mau e duro fitando a sua visitante. Que a fez rir ainda mais. Havia um outro observador que mal se tinha restabelecido do espanto que Nastácia Filipovina lhe produzirá. Mas. Apesar de estar recido no mesmo lugar. Em plena sala. Pude notar o pavor e a transformação de Gânia. Esse observador era o príncipe. Instintivamente. Mesmo intimidado como estava. Deu um passo à frente e disse a Gânia. Beba um pouco de água. Não fique assim. Disser a isso compelido pelas circunstâncias. Sem nenhuma intenção ou motivo. Segundo. Mas o efeito dessas palavras em Gânia foi formidável. Todo o seu ódio se voltou para o príncipe. Segurou-o pelo ombro e o encarou. Calado. Com ódio e desejo de vingança. Mas impossibilitado de lhe dizer qualquer desaforo. Isso causou uma emoção geral. Nina Alexandrovina soltou uma exclamação curta e fraca. Enquanto Ptitsin davam os passos à frente. Kolia e Ferdistianco. Que tinham chegado à porta. Estacaram. Atônitos apenas Vária. Com aquele seu feitio teimoso. Olhava em silêncio. Provocadoramente. De propósito. Em pé. Como estava. Ao lado da mãe. Os braços cruzados sobre o peito. Contendo-se. Gânia sorriu nervosamente. E tendo recuperado quase a naturalidade. Disse. Traço hora essa. O senhor é médico. Príncipe. Pois não é que nos surpreendeu. Nastácia Filipovina. Posso apresentá-lo. Trata-se de uma rara personalidade. Embora eu só o conheça desta manhã para cá. Nastácia Filipovina olhou espantada para o príncipe. Príncipe. Ele é príncipe. Ora. Imaginem que eu tomei ainda agora por um criado. E até lhe disse que viesse participar a minha chegada. Ah. 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 Não houve ofensa. Não houve ofensa. Entrou dizendo Ferdistianco. Rapidamente se dirigindo para ela. Aproveitando enquanto riam. Não houve ofensa. Se não o enver. E eu que estive quase a descompô-lo. Príncipe. Perdoe-me. Por favor. Ferdistianco. Que esteve você fazendo para chegar aqui a tal hora. Não contava de modo algum encontrá-lo aqui. Príncipe o quê? Michigan. Perguntava ela a Gânia aqui. Com o príncipe ainda preso pelo ombro. Forcejava por apresentá-lo. Nosso inquilino. Esclareceu Gânia. Era notório que o estava apresentando e quase o empurrando para cima de Nastácia Filipovina como uma curiosidade. Como um meio de fugir a situação falsa em que estava colocado. E ao príncipe foi fácil colher no ar a palavra idiota pronunciada às suas costas. Provavelmente por Ferdistianco. A guisa de informação complementar para Nastácia Filipovina. Diga-me por que não me corrigiu ainda agora quando cometia seu respeito tão tremendo equivoco? Perguntou Nastácia Filipovina. Observando da cabeça aos pés. Sem cerimônia alguma. E ficou à espera da resposta. Impacientemente. Certa de que seria um despautério qualquer e tão estúpido que os faria rirem. Porque fiquei surpreendido. Dei convosco tão inesperadamente. Babuciou o príncipe. Como soube que era eu. Onde me viam antes. Mas. Espere um pouco. Acho que realmente já o vi em qualquer parte. Mas diga por que foi. Afinal. Que ficou tão assombrado. Que é que há em mim. Demais. Para causar espanto. Agora que eu quero ver. Insistiu Ferdištianco. Com um risinho afetado. Oh Deus. As coisas que eu diria em resposta a isso. Vá. Príncipe. Não nos faça pensar que é um rematado paspalhão. No seu lugar. Eu também diria o mesmo. Observou um príncipe rindo para Ferdištianco. É que hoje o vosso retrato me deixou muito impressionado. Dirigia-se finalmente a Anastácia Filipovina. Ainda por cima. Acontece que estive falando com o Zepanitim a vosso respeito. E. O que é mais? Já esta manhã. No trem. Antes mesmo de chegar a Petersburgo. Parfione Rogozin já me falara sobre vós. E eis que. Ainda agora ao abrir a porta. Juro que estava pensando em vós. Não sei por que. E não é que subitamente. E como reconheceu que era eu. Pela fotografia é. E o que? Correspondeis exatamente ao que eu imaginara. Foi como se já vos tivesse visto também. Não sei onde. Esta sensação que tive. Onde? Onde? Senti como se tivesse visto os vossos olhos em alguma parte. Mas isso é impossível. É bobagem minha. Estive sempre ausente daqui. Talvez. Em sonho. Bravo. Príncipe. Gritou Ferdištianco. Agora retiro o meu sinum a ver. Arrependendo-se. Porém. Do elogio. Acrescentou. Mas tudo isso não passa de inocencia. As poucas frases pronunciadas pelo príncipe foram em voz perturbada. Sendo obrigado a parar para tomar fôlego. A menor coisa lhe causava emoção. Nastácia Filipovina olhou com interesse e já sem rir. Nisto uma outra voz ruidosa rebombou por detrás do grupo. Que se tinha fechado em volta do príncipe de Nastácia Filipovina. Parecendo abrir uma passagem fendendo o grupo ao meio. E. Diante de Nastácia Filipovina. Surgiu o chefe da casa. O general Ivo Guim em pessoa. Vestia sobre a casaque e a camisa tinha um peitilho postiço alvíssimo. A bigodeira acabara de ser pintada. Isso. Para a ganha. Era mais que insuportável. De que lhe valera. Ambicioso e frívolo. Além de hipersensitivo e em grau mórbido. Ter procurado durante aqueles dois últimos meses. A todo custo. Alcançar um meio de vida mais apresentável e distinto. Faltando-lhe experiência. Embara afustar errado pelo caminho que se propusera. Era o déspota do lar. Tendo assumido em desespero de causa uma atitude de completo cinismo. Mas não pudera manter essa posição diante de Nastácia Filipovina. Que o deixara propositadamente na incerteza até ao derradeiro momento. O pobre tão impaciente. Como depois viera a saber que ela o chamava. Tinha jurado por quantas juras sabia que a faria pagar amargamente por isso. Mas ao mesmo tempo. Como uma criança. Sonhar a reconciliar todos esses equívocos. E por cúmulo. Agora. Tinha de beber mais esta taça amarga. E bem nesta hora. Ainda por cima. Mais uma tortura não prevista. A mais terrível de todas para um homem fútil. A agonia de ter de corar diante dos parentes e por causa deles. E em sua própria casa. Este o cruel e último quinhão. E pelo seu espírito acima subiu esta pergunta íntima. A recompensa valerá tudo isto? Estava justamente acontecendo. Nesse momento. O que durante dois meses fora o seu pesadelo. Que o enregelava de terror e abrazava de vergonha. Afinal estavam aí face a face os dois. O pai e ela. Quantas vezes não o atormentara a visão imaginada do velho no dia do casamento. Mas é sempre assim com essa gente fútil. Não se fartara naqueles dois meses de considerarem um modo global a questão. Tendo decidido. Custasse o que custasse. Afastar o pai. No mínimo. Momentaneamente. Mandando até. Se necessário fosse. Para fora de Petersburgo. Com ou sem anuência materna. Dez minutos antes. Quando Nostácia Filipovina entrou. Ele ficara tão zonzo e embaraçado. Que nem lhe ocorreu a hipótese de tamanha possibilidade. Isto é. De Ardalena Alexandrovich aparecer em cena. E não procurar um meio de impedir isso. E eis que. Diante de todos. Solenemente vestido e garboso para a. Ocasião general. E rompe na sua sobre casaca. Justamente na hora em que Nostácia Filipovina estava apenas procurando um motivo para cobri-lo de. Ridículo. Mas a sua família. Gana estava mais convencido disso. E essa visita. Que intento tivera. Se não esse. Viera para fazer amizade com a mãe e a irmã. Ou para insultá-los a domicílio. E pela atitude de ambas as partes não restavam dúvidas a respeito. Sua mãe e sua irmã estavam sentadas à parte. Muito envergonhadas. Ao passo que ela. Nastácia Filipovina. Parecia esquecer intencionalmente que elas estavam ali naquela mesma sala. Com ela. E se assim se comportava era lógico que tinha um intento com isso. Ferdistianco logo se assenhorou do general. Manobrando. A da Lyona Alexandrovich Volguin disse o general. Curvando-se e sorrindo. Com dignidade. Um antigo soldado hoje na desgraça. E pai de uma família que se sente feliz ante a perspectiva de incluir uma tão encantadora. Mas não pode concluir. Porque Ferdistianco. Instalando as pressas de uma cadeira atrás dele. Pesadamente o abateu sobre ela. O general inconscientemente anuiu. Porque uma coisa dessas logo depois do jantar o comovia tanto que as pernas lhe fraquejavam. Ou melhor. Caiu sobre a cadeira. Mas isso não o desconcertou. Recuperou as maneiras. Encarou Nastácia Filipovina com um sorriso complacente. Deliberado e galantemente erguiu os dedos dela até aos seus lábios. Tentar desconcertar o general era empresa difícil. Ele sabia perfeitamente que ainda tinha um exterior bem apresentável. E se não fosse certo o desmazelo poderia passar. Mover-se no passado sempre em boas rodas sociais. Das quais acabara sendo excluído havia apenas uns dois ou três anos. Dera daí para cá em se abandonar a certas fraquezas. Sem penhas. Apesar disso, porém, ostentava uns restos de maneiras agradáveis bem espontâneas. O aparecimento do general, de quem já ouvira tanto falar, parece que deleitou Nastácia Filipovina. E ele o que recomeçava. Segundo me consta, aqui o meu filho. Sim, o seu filho. Mas convenhamos que o pai não deixa também de ainda ser bonitão. Ponto porque nunca foi me ver. Fechou-se assim, voluntariamente. Ou isso foi obra de seu filho. A quem comprometeria o senhor, indo ver-me, os filhos do século XIX e os seus respectivos pais, explicou o general Nastácia Filipovina. Desculpe por um instantinho a Daliona Alexandrovich, pois alguém o está procurando, disse Nina Alexandrovich em voz alta. Desculpa-lhe em que, já me tinham falado tanto dele. Almejava tanto conhecê-lo. Que faz ele, presentemente, reformou-se. Ora, não vá me deixar, general. Fique. Não vá embora. Eu lhe prometo que ele voltará. Ou irá vê-la. Mas agora ele precisa descansar. A Daliona Alexandrovich. Oh, estão dizendo que o senhor precisa descansar. Reagiu Nastácia Filipovina, fazendo o ar de decepção e de amor, como uma criança a quem privam do brinquedo. O general esmerou-se em tomar a sua posição ainda mais nessa do que antes. E pondo a mão sobre o coração, solenemente, desaprovou a ordem da esposa, dizendo, traço Oh, querida, querida, mamãe, a senhora não se retira? Disse Vária, de modo significativo. Perto da porta para onde se arredara. Não, Vária, devo permanecer aqui, até ao fim. Nastácia Filipovina ouviu muito bem tanto a pergunta como a negativa. Mas isso parece que aumentou o seu entusiasmo. Fez mais perguntas ao general, com muita vivacidade. Daí, há cinco minutos, o general, em estado triunfante de espírito, provocava risadas em certa parte do grupo. Kola puxou o príncipe pela aba do casaco. Saia com ele, de qualquer jeito. Isto não pode continuar. É um favor que lhe suplico. Havia lágrimas de indignação nos olhos do pobre rapaz. Oh, este maldito gane. Enquanto isso, em resposta é dada a pergunta de Nastácia Filipovina. O general explicou, traço tive a fortuna de ser, deveras, um amigo íntimo de Váfio Adorovitch Panitim. Eu, ele e o falecido príncipe Liev Nikolaevitch Mishkin, cujo filho tive a fortuna de reabraçar hoje e depois de vinte anos de separação, éramos, os três, inseparáveis. Formávamos, por assim dizer, uma bela cavalgada, como os três mosqueteiros, Atos, Portos e Aramis. Mas, um está na sepultura, aí dele, derrubado pela calúnia e por uma bala. O segundo está diante da senhora, lutando ainda e sempre contra calúnias e balas. Que balas! As que estão aqui, no meu peito. Recebi-as debaixo das muralhas de Kars. E quando o tempo muda, me dou conta delas. Malgrado isso, não mais que um mim respeita. Vivo como um filósofo. Passeio. Jogo damas no meu café como um burguês comanditado. E leio Independance. Mas com o Epantin. O terceiro. O nosso Portos. Não tenho mais nada a ver. Depois daquele escândalo. Há dois anos. Na estrada de ferro. Com um cãozinho Lolo. Um cãozinho. Como assim? Perguntou Nastácia Filipovina com uma curiosidade fazcante. Com um cãozinho de colo. Vejamos. Na estrada de ferro. Ainda por cima. Insistiu. Fechando um pouco os olhos. Como quando alguém quer recordar alguma coisa. Foi um caso idiota. Nem merece a pena contar. E tudo por causa da governante da princesa Bialokonskaya. Mistre Shemide. Nem merece a pena repetir. O senhor tem de me contar. Insisti alegremente Nastácia Filipovina. Ferdishtianko observou. Traço. O senhor também nunca me contou. Que este do noveal. Ardalena Aleksandrovich. Suplicou outra vez Nina Aleksandrovina. E Collier exclamou. Traço pai. Lá no corredor querem falar urgentemente com o senhor. Trata-se de uma história estúpida e pode ser contada em duas palavras. Decidiu-se o general. Com muita complacência. Dois anos atrás. Sim. Aproximadamente há dois anos. Logo depois da inauguração da estrada de ferro de X. Estava eu já nesse tempo em trajes civis. Mas ainda muito ocupado com um caso importante que se prendia a minha promoção antes da reforma. Tomei um bilhete de primeira classe. Entrei. Sentei-me. Pus-me a fumar. Ou melhor. Já entrei fumando. Tinha acendido o meu charuto lá fora. Fumar nem era proibido nem permitido. Tolerava-se. Pode-se dizer assim. Naturalmente depende da pessoa que fuma. De mais a mais a janela estava aberta. Um pouco antes do apito. Duas senhoras subiram. Com um cachorro pequenino assim. Se sentaram no mesmo compartimento. Diante de mim. Entraram atrasadas. Uma delas estava vestida de maneira extravagante. Em azul claro. A outra. Mais sobriamente. De seda preta. Com uma capa. Que eram bonitas. Não havia dúvida. Mas tinham um ar desdenhoso. E falavam inglês. Fiz que não reparei e continuei a fumar. Hesitei. Mas estava ao lado da janela. E como a janela estava aberta. Prossegui. O cão estava sobre os joelhos da dama de azul claro. Era um bichinho pequenininho. Assim como o meu punho fechado. Tudo preto. Com manchas brancas. Uma perfeita raridade. Tinha uma coleira de prata. Com uma inscrição. E logo percebi que as damas ficaram aborrecidas com o meu charuto. É lógico. Uma delas se pôs a afitar-me com o seu lorinhão de tartaruga. Fiquei impassível. E elas. Nem bico. Se me dissessem alguma coisa. Me advertissem. Me pedissem. Para que é que a gente tem língua. Afinal de contas. Mas estavam caladas. Subitamente. Sem advertência. Dou-lhe a minha palavra de honra. Sem a menor advertência. Como se inopinadamente tivesse ficado maluca. A tal de azul desmaiado me arrancou o charuto da boca e o atirou pela janela. O treia desembestado. A toda. Fiteia. Perplexo. Uma mulher selvagem. Sim. Positivamente uma mulher inteiramente do tipo selvagem. Muito embora de maneiras. Alta. Bonitona. Com faces rosadas. Aliás rosadas até demais. Os olhos dela afulguravam. Me hipnotizando. Sem proferir uma palavra. E com extraordinária corteza. A mais perfeita. A mais refinada corteza. Eu. Delicadamente segurei o cachorrinho pela coleira. Com dois dedos. Assim. E o atirei pela janela fora. Em busca. Do meu charuto. Ele apenas soltou um ganido. O treia por aí afora a toda velocidade. O senhor é um monstro. Ria-se. A perder. Nastácia Filipovna. Batendo as mãos. Como uma criança. Bravo. Bravo. Aplaudia Ferdistianco. Petit sim. Que quando o general apareceu na sala também ficara sem jeito. Agora também ria. E riu o próprio colho. Lia que gritou ainda. Bravo. E eu tinha direito a fazer o que fiz. Perfeitamente. Explicou o general. Todo entusiasmado. Em triunfo. Se os charutos são proibidos em um carro de primeira classe. Quanto mais os cachorros. Bravo. Pai. Esplêndido. Eu faria a mesma coisa. Exclamou Collia. Jovialmente. Mas Nastácia Filipovna perguntou. Pressurosa. E a dama. Que fez ela. A dama. A de azul. É aí que a coisa descamba para o desagradável traço. Redaguiu o general. Franzindo as sobrancelhas. Sem proferir uma só palavra e sem me avisar. Me esbofeteou. Uma mulher selvagem. De um tipo inteiramente selvagem. E o senhor. O general fechou os olhos. Franziu ainda mais as sobrancelhas. Encolheu os ombros. Atirou as mãos para os lados. Fez uma pausa. Depois. De súbito. Confessou. Traço. Perdi a cabeça. Maltratou-a. Deu-lhe uma lição. Por honra minha. Não o fiz. O que se seguiu foi uma cena escandalosa. Maltratá-la. Porém. Não o fiz. Simplesmente brandi o meu braço. O necessário para afastá-la. Mas quis o demônio que a tal de azul claro fosse a governante inglesa. Ou uma espécie quase de amiga da família Bielokowski. Sendo que é de preto. Conforme depois vinha a saber. Era infanta mais velha das Bielokowski. Uma donzela já. Velhuzca. De uns 35 anos. Ora. A senhora sabe em que termos a generalia Pantiná está ligada a família Bielokowski. Todas as seis princesinhas tiveram xiliques. Choramingaram. Guardaram luto pelo cãozinho. A governante inglesa deu gritinhos. Um completo manicômio. Naturalmente que eu tinha de me desculpar. Manifestar o meu arrependimento. Escrevi uma carta. Recusaram receber-me. A minha e a carta. E a Pantiná me descompôs. Vedou-me a entrada em sua casa. Rompeu comigo. Mas. Permito-me observação. Como é que o senhor explica isto? Perguntou Anastácia Filipovina. Atrapalhando-o. Há cinco ou seis dias li. No Independance. Sempre leio Independance. Uma anedota exatamente igual a sua história. Precisamente a mesma coisa. Só que tem que se passou entre um francês e uma inglesa. Em uma estrada de ferro renana. O charuto foi arrancado da mesma maneira. O cachorro foi atirado pela janela como o seu. E acabou do mesmo jeito. E até o vestido também era azul. O sangue subiu a cara do general. Collia também enrubeceu e tapou o rosto com as mãos. Tite se envirou-se e saiu precipitadamente. Ferdi Stianco era o único que ainda ria. Quanto a ganha. Nem é preciso falar. Todo o tempo estivera de pé. Em uma agonia indizível. Mas o general afiançou. Traço pois lhe asseguro que a mesma coisa se passou comigo. De fato. Papai teve uma questão com o mistério Schmid. Governante das Bielocoles que traço a severou Collia. Estou me lembrando agora. Mas a dama. Sem piedade. Persistiu. Traço como? Exatamente a mesma coisa. A mesma história nas extremidades opostas da Europa. E iguais. Minúcia por minúcia. Até a cor do vestido azul pálido. Vou lhe mandar o Independance Belge. Mas note que o incidente que se passou comigo foi há dois anos. Temou ainda o general. Ah. Então. Está bem. Inastácia Filipe ouve na ria como se estivesse com um ataque histérico. Papai. Estou lhe pedindo. Ouça. Vamos até lá dentro. Preciso lhe dar uma palavrinha. Disse Gânia. Com voz entrecortada e com certa acrimônia. Puxando o pai maneirosamente pelo ombro. Havia um lampejo de infinito ódio em seus olhos. Neste momento a campainha da porta da frente tocou de modo violento. E de maneira tal que devia até ter arrebentado. Anunciava uma visita excepcional. Collier correu abrir a porta. Dez de repente um vozerio de muita gente na entrada. Os que restavam na sala de visitas tiveram a impressão de que muitas pessoas tinham subido. E que outras ainda estavam na escada. Uma porção de vozes falando e exclamando ao mesmo tempo. E isso tanto em cima como lá embaixo. A porta do patamar evidentemente tinha sido escancarada. Que visitas seriam essas? E todos. Na sala. Se entreolharam. Gania saiu apressadamente em direção a sala de jantar. Onde diversos dos recém-chegados já se aglomeravam. E nisto gritou uma voz. Traço lá vem ele. O Judas. Como vai você? Gania. Seu tratante. De onde estava? O príncipe ouviu e reconheceu de quem era essa voz. Uma outra voz prorrompeu. Traço cá está ele. Cá está ele em pessoa. O príncipe não teve a menor dúvida. A primeira voz era de Rogojin e a segunda era de Liebeder. Gania estacou. Petrificado. Olhando para eles em silêncio. E apesar de parado na porta entre um cômodo e outro. Não conseguiu embargar a passagem de umas dez ou doze pessoas que acompanhavam Parfione e Rogojin rumo à sala de jantar. Era um bando misturadíssimo. Inconcebível. De gente ordinária. A maioria entrou conforme chegara. Ainda com seus sobretudos e peles. Nenhum deles estava propriamente bêbado. Mas vinham todos fazendo algazarra. Só mesmo assim em grupo é que poderiam ter a audácia de entrar. O que fizeram em bolo compacto. O próprio Rogojin conteve seu impeto à frente dos comparsas. Malgrado seu ar resoluto. O rosto sombrio e façanho do patenteava seu alvoroço. Depois de Liebedev apareceu Zaliojiv que arremessara a peliça sobre o móvel da saleta de entrada e ostentava sua decisão. Assim com aquele cabelo revolto e uma coragem de espalha-brasas. Seguiam-me no outros dois indivíduos com o mesmo feitio. Parecendo comerciantes. Um homem com um capotão militar e o outro. Gorducho. Que entrou às gargalhadas. Depois um Hercules espadaúdo. Sombrio e silencioso. Dê certo porque confiava nos próprios punhos. Entrou também um estudante de medicina. Com um polaco mirrado que aderir ao bloco na rua. Momentos antes. Duas mulheres quaisquer enfiaram os focinhos na porta do sobrado. Mas não se aventuraram a entrar. Mesmo porque Collier lhes bateu com a porta nas fuças. Correndo ferrolho depois. Como vai a vidinha? Gania. Hein? Seu maroto. Pela certa não esperava por Parfione Rogojin. Hein? Tornou a falar Rogojin adiantando-se na direção da sala de visitas sem tirar os olhos de cima de Gania. Mas, de súbito, deu com Nastácia Filipovina lá dentro, sentada de frente para a sala de jantar. Ah! Nem por sonhos esperava dar com ela naquela casa. A prova foi que, quando a viu, ficou tão atarentado que seu rosto se tornou lívido a ponto de os lábios tomarem uma coloração azul. Com que então é verdade? Disse isso bem devagar, inteiramente desconcertado. E até perdeu o modo insofrido com que entrara. Então a coisa está liquidada mesmo. Ah! Você vai me pagar. E bem caro. Rosnou. Encarando Gania com uma fúria repentina incrível. Ah! Ah! Vamos ver. Faltou-lhe o ar. Quase não pôde dizer as últimas palavras. Como um automato penetrou na sala de visitas. Logo se detendo. Porém, ao dar com Nina Alexandrovne e Vária, emoção e embaraço sustiveram. Atrás dele entrou Liebedev, bêbado que nem se aguentava. E ainda assim o seguindo como sombra. Também transpuseram o portal o estudante, o Brutamontes dos Punhos e Zaliogev. Este então fazendo mesuras a torto e a direito. Por último se insinuou o homenzinho gorducho. A presença de senhoras os constrangeu. Mas tal respeito momentâneo não significava grande garantia. Bastava que os quisessem expulsar. Que alguém levantasse a voz por qualquer motivo. Para que logo aproveitassem para armar um charivari. Olá! O senhor também é aqui, príncipe! Disse Rogozin ainda se espantando mais ao deparar com Michikin. E sempre com as polainas, hein? Respirou fundo. Esqueceu-se logo do príncipe e tornou a olhar para Anastácia Filipovna. Dirigindo-se para ela como atraído por um imã. Ela também estava olhando com inquieta curiosidade para aquela malta de invasores. Finalmente Gania recuperou a presença de espírito. Permitam que lhes pergunte o que significa isto. Disse com voz embargada. Encarando com rostos severos recém-chegados e se dirigindo principalmente a Rogozin. Isto aqui não é uma cocheira. Senhores, minha mãe e minha irmã moram aqui. Estamos vendo perfeitamente que sua mãe e sua irmã estão aqui. Traço respondeu Rogozin. Por entre os dentes. Liebedeve sentiu que era chegada a hora de colaborar. Sim, claramente se vê que sua mãe e sua irmã estão aqui. E o homem zarrão dos punhos compreendeu que a situação se ia azedando e se pôs a engrolar qualquer coisa. Ele também. Mas, palavra de honra, explodiu Gania, erguendo a voz, sem se moderar. Primeiramente peço a todos que se dirigam para a sala de jantar e que depois, lá, educadamente me digam. Imaginem, ele não sabe. Goelou Rogozin, rilhando os dentes. Zangado, sem arredar o passo. Diga-me uma coisa. Você conhece Rogozin? Certamente que já encontrei em algum lugar. Mas, em algum lugar, hein? Há três meses. Perdi, para você, no jogo, 200 rublos que eram de meu pai. Ele até morreu sem descobrir isso. Você me distraiu e Knife me furtava. E não está me reconhecendo mais, hein? Titzin assistiu a isso. Quer você saber que espécie de homem você é? Se eu agora lhe mostrar três rublos, aqui do meu bolso, você engatinhará até a ilha Vassilievski. Para os ganhar. E não pense que vim apenas com estas botas. Não. Arranjei uma bolada de dinheiro. Irmão, posso comprar você inteiro com toda a tua gente. Posso arrematar você, se eu quiser. Arremato tudo. Rogozin incitava-se cada vez mais e a sua bebedeira se ia exteriorizando. Vê lá, Nastácia Filipovna. Não me enxotes. Dize-me só uma coisa. Vais te casar com ele? Ou não? Foi uma pergunta feita em desespero. Como apelando para uma divindade. Mas com a coragem de um homem condenado à morte que, portanto, nada tem de perder. E esperava a resposta. Com mortal angústia. Com ativez e expressão desdenhosa. Nastácia Filipovna o examinou de alto a baixo. Depois olhou de esguelha para Nina Alexandrovna e Vária. Daí fitou Gânia. E disse, mudando de tom. Traço certamente que não. Mas que foi que lhe aconteceu? E que lhe deu na cabeça para fazer uma pergunta destas? Falou devagar. De modo grave. E, pelo menos aparentemente, com certa surpresa. Não, não. Exclamou Rogoge em quase louco de júbilo. Então não vais. Mas como é que me disseram? Ah, Nastácia Filipovna. Contaram-me que estavas comprometida com ele. Como se fosse possível. Bem lhes disse eu que era impossível. Se eu quiser, compro por cem rublos. Se eu lhe desse mil, três mil rublos para desistir. Ele fugiria no próprio dia do casamento. Deixando a noiva para mim. É ou não é verdade? Ganha, seu canale. Você agarraria os três mil rublos. Não é mesmo? Aqui está o dinheiro. Aqui o tem. Eu trouxe a bolada para facilitar a sua assinatura em uma renúncia categórica. Eu disse que o compraria. E o comprarei. Saia daqui, seu bêbado. Gritou o ganha aqui. Depois de lívido. Ficou vermelho. A esta explosão se seguiu uma outra. Geral. Pois todo o bando estava à espera apenas do sinal para a briga. Mas nisto. Com solicitude. Sibilantemente. Liebedev se soou qualquer coisa ao ouvido de Rogoge em. Tens razão. Funcionário. Respondeu Rogoge em. Tens razão. Alma de bêbado. Aqui vai. Nastácia Filipovina. Berrou. Fitando-a. Como um sujeito em delírio que de extrema timidez passa a maior audácia. Aqui vai o dinheiro. Dezoito mil rublos. E atirou sobre a mesa. Diante dela. Um maço de notas embrulhadas em papel branco amarrado com barbante. Aqui vai. E ainda arranjei mais. Que está para chegar. Não se aventurou a dizer o que queria. Mas. Arcado para ele. Liebedev sussurrava com um feiti e otônito. Traço não. 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 Adivinhava-se que estava horrorizado ante a grandeza da soma. Incitando outro a tentar a sorte com uma quantia menor. Não. Irmão. Você está doido. Não sabe como tem de ser o comportamento aqui. Pensa que sou maluco como você. Mas. Dando com os olhos chamejantes de Nastácia Filipovina. Rogozin parou. Sobressaltado e se dominou. Aí. 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 Já fiz embrulhada. Pra que o fui ouvir. Liebedev. Exclamou com certo vexame. Mas. Inesperadamente. Nastácia Filipovina deu uma risada. Olhando para a cara tônita de Rogozin. Dezoito mil rublos para mim. Não passarás nunca de um mujique. Acrescentou com uma familiaridade insolente. Levantando-se do sofá. Como para se ir embora. Gane assistir a cena com o coração soterrado. Então. Gritou Rogozin. Traço. Quarenta mil. Quarenta. E não dezoito. Titsin e Biscoe prometeram arranjar-me. Até às sete horas. Quarenta mil. Dinheiro certo. Ali. O escândalo gravava-se. Mas Nastácia Filipovina. Já de pé. Continuava a rir. Prolongando a cena de propósito. Nina Alexandrovina e Varya também se tinham levantado e esperavam. Em silencioso pasmo. Até vir onde aquilo iria parar. Os olhos de Varya faiscavam. E o efeito de tudo isso em Nina Alexandrovina era pavorosamente cruel. Tremia e estava a ponto de desfalecer. Então. Se assim. Sem. Dar-te-ei cem mil rublos. Hoje. Ptitsin. Empresta-me isso. Já está valendo. Está feito. Você está maluco. Babuciou. Sem se fazer esperar. Ptitsin que se encaminhou para ele e o segurou. Você está bêbado. Olhe que chamam a polícia. Onde é que você pensa que está? Está bêbado e quer se mostrar. Disse Nastácia Filipovina. Zombando dele. Não é ostentação. Não. Arranjarei o dinheiro antes de anoitecer. Ptitsin. Seu ajota. Empresta-me isso. Vamos. Peça os juros que quiser. Arranje-me cem mil rublos para esta noite. Quero mostrar que não vacilo diante de nada. A excitação de Rogozin não tinha limites. Foi então que. Profundamente agitado. Ardaliona Alexandrovich gritou com voz ameaçadora. Traço qual é o sentido disto? Vamos. Diga. E investir sobre Rogozin. A subtaniedade da explosão do velho. Até então incompleto silêncio. Foi muito cômica. Houve gargalhadas. Olá. Quem temos nós aqui? Rio Rogozin. Venha cá. Seu barbaças. Vamos embebedá-lo. Isso é nauseante. Proferiu colha. Chorando de vergonha. Não há ninguém que expulse esta mulher desavergonhada daqui para fora. Exclamou Vária. Tremendo de pejo. Inastácia Filipovina respondeu como uma alegria onde havia desprezo. Chamam-me de mulher desavergonhada. A mim que vim. Pressurosa. Convidá-los a todos para minha recepção desta noite. Eis como sua irmã me trata. Gavio Ardalionovitch. No primeiro instante Gane ficou aniquilado ante a explosão da irmã. Mas quando viu que Inastácia Filipovina ia embora. Investiu desatinado para Vária e agarrou pelo braço. Com fúria. Vejo o que você foi fazer. Encarava como se a quisesse fulminar ali mesmo. Estava tão fora de si que não sabia o que estava fazendo. Que foi que eu fiz? Ora essa. E para onde me quer arrastar? Será para pedir perdão a ela por ter insultado mamãe e ter vindo aqui desgraçar nossa família? Criatura viu? Vária gritou de novo. Com ar impávido. Desafiando o irmão. Ficaram assim. Um encarando o outro. Gane a mantinha presa pelo braço. Ela experimentou livrar-se duas vezes. Até que. De repente. Perdendo toda a compostura. Cuspiu na cara do irmão. Que moça. Bravos. Exclamou Inastácia Filipovina. Ptistin. Dou-lhe os meus parabéns. Gane a viu tudo dançando diante dos seus olhos. E completamente esquecido de si. Arremeteu contra a irmã e teria acertado no rosto dela se uma outra mão estranha não agarrasse a sua. O príncipe estava entre ele e Vária. Não faça isso. Pare. Gritou. Insistentemente. E era como se a sua violenta emoção sacudisse tudo. Atravessar-se a você sempre no meu caminho. Berrou Ligane. Soltou o braço de Vária e. Louco de raiva. Recuando. Deu uma bofetada em Michigan. Com a mão que tinha ficado livre. Ah. Gritou Collia. Juntando as mãos. Meu Deus. Exclamações foram ouvidas de todos os lados. O príncipe ficou sem cor. Olhou Gane a bem de frente. Com olhos de estranhíssima censura. Quis proferir qualquer coisa. Mas os lábios tremeram e ficaram contraídos em uma espécie de sorriso inconsistente. Por fim pôde dizer. Brandamente. Bem. Em mim pode. Mas nela. Não consentirei. Não se podendo dominar mais. Saiu de perto de Gane. Foi para um canto. Com o rosto escondido para a parede. E pouco depois babuçou com voz entrecortada. Traço ó. Como o senhor se deve envergonhar do que fez. Gane a ficou. De fato. Totalmente esmagado. Collia correu para o príncipe. Abraçou e o beijou. Seguiram no Vária. Petit Sim. Nina Alexandrovna e o próprio Rogozin. Ficando todos. Inclusive o general. Aglomerados em volta do príncipe. Não se incomodem. Não se incomodem. Murmurava Mishkin. Em todas as direções. Ainda com o mesmo sorriso forçado. Ele se arrependerá. Traço garantiu Rogozin. Você não se envergonha. Gane. De ter insultado um. Cordeiro. Destes. Não conseguiu achar outra palavra. Príncipe querido. Deixe-os. Despreze-os e venha comigo. E de mostrar-lhe que amigo Rogozin pode vir a ser. Nastácia Filipovna também ficar estupefata com a ação de Gane e a resposta do príncipe. A sua face. De hábito pálida e melancólica. Que parecia até ali só se ter animado em um papel de comediante. Estava agora indiscutivelmente tomada por um sentimento novo. Todavia persistiam em esconder isso. Conservando uma expressão sarcástica. Com certeza já vi o seu rosto. Não me lembro onde. Falava agora. De modo sério. Subitamente se recordando da sua primeira pergunta. Não estás envergonhada. Seguramente não sois o que pretendês ser agora. Não é possível. Exclamava o príncipe com uma censura profunda e sincera. Nastácia Filipovna ficou perplexa. Mas sorriu. Para encobrir qualquer coisa. Olhou para Gane. Um tanto confusa. E se retirou da sala de estar. Mas antes de chegar à porta voltou. E. Com passo rápido. Se aproximou de Nina Alexandrovna. Tomou-lhe a mão erguendo-a até os lábios. Efetivamente não sou o que pareço ser. Ele tem razão. Sussurrou. Enrubecendo fortemente. Voltou-se de todo. Saiu tão depressa que ninguém percebeu para que foi que ela reentrara. Tudo quanto se notou foi que dissera qualquer coisa. Muito baixo. A Nina Alexandrovna. E que pareceu lhe ter beijado a mão. Só Vária. Além de ver. Também ouviu e acompanhou com o olhar. Assombrada. Até vê-la sair. Gania refez-se e saiu para ver Anastácia Filipovna retirar-se. Só alcançou a escada abaixo. Não me acompanhe. Até logo. Venha esta noite. Está ouvindo. Sem falta. Ele voltou abstraído. Preocupado. Uma cruel incerteza pesava sobre o seu coração. E mais amarga do que até então. A figura do príncipe também ainda o obcecava. E estava tão absorto que nem percebeu o bando de Rogozem passar ao seu lado. Já no corredor. Preparando-se para descer. Discutiam entre si. Estabanadamente. Rogozem caminhava ao lado de Petit Sim. Conversando sobre negócio urgente. Ainda assim ao passar por Gania lhe gritou. Você perdeu a partida. E enquanto o outro descia. Gania olhava. Inquieto. Ponto 11. O príncipe saiu da sala de visitas e se encerrou no seu quarto. Collier correu imediatamente para tentar acalmá-lo. O pobre garoto não se dispunha a deixá-lo. O senhor fez bem de ter vindo embora. Agora aquilo lá vai piorar. E todos os dias é isto. Aqui em casa. Tudo só por causa de Anastácia Filipovna. Há tantas fontes de tribulação em sua família. Collier. Observou o príncipe. Ah. Sim. Não se pode negar. E é tudo culpa nossa. Mas quer saber de uma coisa. Tem um amigo que ainda é mais desgraçado. O senhor gostaria de conhecê-lo. Muitíssimo. É um camarada seu? Sim. Quase como um camarada. Depois lhe contarei. Mas como Anastácia Filipovna é linda. Não acha. Nunca a tinha visto antes. Apesar de ter feito todo o possível. Fiquei deslumbrado. Se Gane estivesse apaixonado por ela. Eu lhe perdoaria tudo. Mas por que está ele contando com dinheiro? Isso é que é horrível. Realmente. Não aprecio muito seu irmão. Já percebi. Mas. Como foi que o senhor pôde? Depois. Mas. Quer saber? Não tolero certas ideias. Um espinoteado qualquer. Um doido. Um tratante. Em um acesso de loucura dá uma bofetada em um homem. E este se desonra por toda a vida. Não pode resgatar o insulto a não ser com sangue. A menos que o outro se ajoelhe e lhe peça perdão. Na minha opinião isso é absurdo e é tirania. O drama de Lermontov. O baile de máscaras. É baseado nisso e o acho estúpido. Ou. Explicando-me melhor. Não o acho natural. É verdade que ele o escreveu na meninice. Gostei muito de sua irmã. Viu? Escarrou na cara de gânia. Ela tem cabelo nas ventas. Se o senhor não brigou com ele. Estou certo de que não foi por falta de coragem. Mas aí vem ela. É falar-se no diabo e ele logo. Eu sabia que ela viria. Tem muitos defeitos. Mas que é generosa. É. Mal entrou. Vara implicou com o irmão. Traço. Você não tem nada que fazer aqui. E. Antes de mais nada. Vá ver seu pai. Ele o estava incomodando. Príncipe. Ponto de interrogação. Absolutamente. Muito pelo contrário. Desta vez. Mana. Perdeste. Por que implicas comigo? Quanto a papai. Pensei que fosse sair com o Rogojin. Está arrependido agora. Com certeza. Ainda assim acho bom ir procurá-lo. Traço acrescentou. Saindo. Graças a Deus consegui tirar mamãe de lá. E obriguei a deitar-se. Acabou o barulho. Gana está envergonhado e muito deprimido. Pudera. Que lição. Vim para lhe agradecer. De novo. Príncipe. E para lhe perguntar se já conhecia Anastácia Filipovina. Antes. Não conhecia. Não. Então o que foi que fez o senhor dizer. Diante dela. Que ela não era assim. E parece que o senhor acertou. Também acho que não seja. Mas não a compreendo. É evidente que teve o propósito de insultar-nos. Isso ficou mais do que claro. Eu sei que muita coisa que me falavam dela é falso. Mas. Se realmente veio para nos convidar. Por que se portou assim para com a mamãe? Ptitzin. Que a conhece bem. Me declarou que dificilmente a consideraria capaz de fazer o que nos fez hoje. E rogou a Jim. Então. Como é que uma pessoa que se respeita pode agir desse modo na casa dos outros? Como mamãe ficou aborrecida com o que lhe aconteceu. Não se incomodem com isso. E o príncipe ajudou as palavras com um gesto. E não é que ela acabou obedecendo ao senhor. De que modo? O senhor lhe perguntou se não sentia vergonha e imediatamente ela mudou. Pode ficar certo que tem influência sobre ela príncipe. E Vária sorriu levemente. Nisto a porta se abriu e. Para a grande surpresa de ambos. Gania entrou. Não titubeou nem mesmo a vista da irmã. Ficou parada um pouco. A entrada. Depois caminhou resolutamente para o príncipe. Príncipe. Comportei-me como um sujeito à toa. Perdoe-me meu caro camarada. Falava com sentimento. Não encobrindo uma expressão de mágoa que havia no seu rosto. O príncipe olhou espantado e não respondeu. Vamos. Perdoe-me traço. Insistiu Gania. Com humildade. E se deixar. Estou pronto a beijar a sua mão. O príncipe comoveu-se e. Embora não dissesse nada. Abraçou Gania. Beijaram-se. Com sinceridade. Eu não tinha a menor ideia. A menor ideia de que o senhor pudesse ser assim. Disse o príncipe. Retomando o fôlego. Julgava incapaz disso. Deconfessar o meu erro. E dizer-se que esta manhã eu tomei por um idiota. O senhor percebeu que os outros não vêm. Explicando. Ou não explicando. O senhor compreende tudo. Aqui está uma outra pessoa a quem o senhor também devia pedir perdão. E o príncipe apontou para Vária. Não adianta. Príncipe. São todos meus inimigos. Já fiz várias tentativas. Não há nenhum perdão sincero vindo da parte de certa gente. Rematou impetuosamente Gania. Dando as costas para Vária. Que inesperadamente disse alto. Traço sim. Eu te perdoo. E serás capaz de ir comigo esta noite a casa de Nastácia Filipovna. Se exiges. Vou. Mas cabe a ti próprio julgar se não é fora de propósito. Eu e lá. Esta noite. Ela não é como aqui pensam. Viste que ela hoje é que cada vez se mostrou mais enigmática. Só usou de artifícios. E Gania riu de um modo vicioso. Eu sei perfeitamente que ela não é assim. E que tudo não passa de um maneirismo. Mas que pretende ela. Além disso. Pensa bem. Gania. Afinal ela te toma por quem? Lá ou ter beijado a mão de mamãe. Não representa nada. Pode ter sido uma impostura. Tu sabes que ela continuou rindo de ti. Na mesma. Isso não vale 75 mil rublos. Realmente não vale. Tu bem sabes. Mano. E é porque sei que ainda és capaz de sentimentos nobres que te falo assim. Para com isso. Acautela-te. Isso não pode acabar bem. Estava tão excitada que. Mal acabou de falar. Saiu quase a correr do quarto. Elas todas são assim. E Gania sorriu. E supõe que não conheço a vida. Ora. Conheço muito mais do que elas. E tendo dito estas palavras se sentou no sofá. Dando mostras de querer prolongar a visita. Se sabe as coisas tão bem. Por que é que escolher um tal tormento? Ponto de interrogação. Aventurou-se o príncipe a comentar. O senhor sabe que tal situação não vale 75 mil rublos? Não é a isso que estou me referindo. Redagui ou Gania? Mas diga. Já que falou neste assunto. O que penso senhor? Quero saber a sua opinião. Uma tal miséria vale ou não vale 75 mil rublos? Acho que não vale. Eu sabia que o senhor ia responder assim. E um tal casamento é vergonhoso. Vergonhosíssimo. Bem. Deixe-me dizer que me vou casar com ela. Coisa. Aliás. Sobre a qual já não há dúvida. Cheguei a hesitar e bastante. Mas agora resolvi ceder. Não fale. Eu sei o que é que o senhor quer dizer. Eu não ia dizer o que o senhor pensa. Surpreende-me muito a sua imensa confiança. Sobre que? Qual confiança? Ora. A respeito do seguinte. Que Nastácia Filipovna está certa que se casará com o senhor. E que isso é caso resolvido. E a seguir que. Se ela se casar com o senhor. Os 75 rublos entrarão para o seu bolso. Mas naturalmente que em tudo isso há muita coisa que eu ignoro. Gânia chegou-se mais para perto do príncipe. É evidente que o senhor não sabe quase nada. Mas por que então me sujeitaria eu a tais cadeias? Penso que no mais das vezes muita gente se casa por causa do dinheiro. Que aliás fica com a esposa. Não. Conosco não será assim. Neste caso há pontos a considerar. Murmurou Gânia. Um ar meditativo. Quanto a resposta dela. Hoje. Não há dúvida. Acrescentou apressadamente. Em que se baseia o senhor para julgar que ela me dará o contra. A esse a respeito não sei se não o que vi. E o que acabou de dizer Varvara Ardalionovna. Ah. Foi bobagem dela. Elas não sabem mais o que dizer. Nastácia Filipovna estava rindo de rogo a Jim. Dou-lhe a minha palavra. Eu vi. Tenho a certeza. Eu estive aturdido. Mas agora compreendi. E relutando o modo dela se comportar perante mamãe. Papai e Varvara. E perante o senhor. Também. Talvez. Foi uma maneira muito feminina de se cobrar de velhas contas. Ela é pavorosamente irritável. Presunçosa e egoísta. Como qualquer escriturário que acabou de ser vítima de injustiça no seu serviço. Quis demonstrar pessoalmente todo o seu desprezo por todos é. Por mim. Eis a verdade. Não nego. E ainda assim quer se casar comigo. O senhor não sabia que falsos papéis pode levar a vaidade humana. Repare só e verá que ela me considera um sem vergonha porque aceitei. A ela. Amante de outro homem. E aceito abertamente só por causa de dinheiro. E desconhece que qualquer outro homem aceitaria de um modo ainda mais desavergonhado do que o meu. Acenando-lhe com ideias liberais e progressistas. Fingindo acobertá-la sob problemas femininos. E ela entraria direitinho nessa armadilha como um fio em uma agulha. Convenceria-lhe a tola vaidosa. E seria fácil. Que se casasse com ela. Apenas devido ao seu nobre coração e desventura. Embra fosse. Como no meu caso. Por causa de dinheiro. Tal e qual. Não me absolvem porque não finjo envergonhar-me. E é o que eu devia fazer. Mas. Ela. Que faz ela. Não dá no mesmo. Então que direito tem de desprezar e de armar jogos assim. Comigo. Porque eu me mostro altivo e me vendo caro. Está bem. Veremos. O senhor amou até que isso tivesse acontecido. No começo amei. Basta. Há mulheres que só servem para amantes. Não digo que tivesse sido minha amante. Se ela sempre se comportar direito. O mesmo farei eu. Mas sei que é uma insubordinada. Já prevejo tudo. Lago-a logo e levo o dinheiro comigo. Não quero que se riam de mim. Acima de tudo. Tenho horror do ridículo. Eu. Por mim. Considero Nastácia Filipovna muito sagaz. Observou um príncipe prudentemente. Porque procuraria lá a armadilha. Sabendo de antemão que miséria isso significaria para ela. O senhor bem vê que ela se poderia casar com qualquer outro. E é que me surpreende. Ora. É que há outras razões. O senhor não sabe de tudo. Príncipe. É que. De mais a mais. Está persuadida de que a ama até a loucura. Garanto-lhe. E ainda por cima tenho fortes suspeitas de que também me ama a sua maneira. Conforme o ditado que o senhor conhece. Castigo quem amo. Considerar-me a toda vida como um patife. E talvez seja isso que ela deseje. E ainda assim me amará a sua maneira. Ela está se preparando para isso. O seu caráter é assim. É uma autêntica mulher russa. Digo-lhe eu. Mas. Tem uma pequenina surpresa guardada para ela. Aquela cena de ainda agora com Vara foi ocasional. Mas me serviu. Viu como estou apegado a ele. Ficou convencida de que estou pronto a romper com todas as amarras por sua causa. Não sou tão parvo. Pode o senhor ficar certo. E já que nisso estamos. O senhor não vai inferir do que é que lhe digo que sou tagarela. Não é mesmo? Talvez. De fato. Eu esteja errado em confiar no senhor. Caro príncipe. Mas o senhor é o primeiro homem honrado com quem cruzei no meu caminho. Zangon-se por causa do que aconteceu ainda agora. Não. Esta é a primeira vez. De há dois anos a esta parte. Creia. Que eu falo de coração. Aqui há gente terrivelmente pouco honesta. E ptite sim. Por exemplo. É o mais honesto de todos. Acho que o senhor está rindo. Não. Os canalhas admiram as pessoas honestas. O senhor ignorava isso. E por conseguinte. Eu. Mas em que sou eu um canalha? Diga-me com toda a sua consciência. Por que é que todos fazem coro com ela? Chamando-me de canalha. E quer saber de uma coisa. Acabei seguindo o exemplo deles e dele também me chamam um canalha. Isso é que é uma canalice. Realmente. Uma canalice. Eu nunca o consideraria propriamente um canalha. Disse o príncipe. Ainda agora pensei no senhor como em um frasco. E imediatamente depois o senhor se reabilitou. Causando-me júbilo à alma. Foi uma lição. Para eu não julgar sem experiência. Agora concluo que o senhor não pode ser considerado sem moral e nem mesmo. Realmente. Um homem depravado na minha opinião. O senhor não é mais que um homem como tantos outros de qualidades sem interesse real. Ou melhor. Sem qualidades quaisquer. E, além disso, tendo fraqueza de mais e originalidade de menos. Gania sorriu sarcasticamente. Mas não respondeu nada vendo que a sua opinião tinha sido mal aceita. O príncipe se embaraçou e também ficou calado. Pouco depois Gania lhe perguntou. Traço meu pai lhe pediu dinheiro? Não. Se lhe pedir. Não dê. Outrora foi um homem decente. Lembro-me. Frequentava só a gente direita. E com que rapidez fraqueja essa gente decente? Quando a velhice chega. Basta uma circunstância mínima. E não fica mais nada dessa gente. Tudo se vai em um relâmpago. Outrora ele não pregava mentiras deste Jaes. Posso lhe garantir. Outrora apenas foi um pouquinho entusiasmado. E vejam que deu. Naturalmente a bebida está no fundo de tudo isso. E quer saber de uma coisa. Tem uma amásia. E agora está ficando pior do que um simples mentiroso. Não entendo mais a capacidade de sofrimento de minha mãe. Ele lhe falou no cerco de Cass. E como o seu cavalo baiotrotador começou a falar. Pois olha que ele não se limita somente a tais despautérios. E repentinamente ganha o desferir a uma gargalhada. Por que é que está me olhando assim? Perguntou ao príncipe. Interrompendo-se de repente. Estou surpreendido com a sua gargalhada tão franca. Ainda bem que pode rir como uma criança. O senhor entrou aqui para fazer as pazes comigo. Disse. Até. Se consentir. Beijarei a sua mão. Tal como uma criança o teria feito. Ainda é, pois, capaz de tais palavras e de tais impulsos. E depois o senhor começa uma enorme lenga-lenga a respeito desse negro caso e desses setenta e cinco mil rublos. Devo dizer-lhe quanto tudo isso me parece absurdo e incrível. E o que deduz disso? Não estará agindo impensadamente. Não deveria examinar-se antes. Varvara Ardalionovna tem razão. Dê certo. Ah, lições de moral. Que eu sou rapaz desmiolado. Estou farto de saber. Interveio Gania. Acaloradamente. E basta ver a conversa que acabo de ter com o senhor. Não é por motivos mercenários que vou fazer este casamento. Príncipe Traço continuou espicaçado pela vaidade da mocidade que não deixava calar-se. Certamente ainda não posso me orientar. Porque sou fraco demais. Em caráter e em espírito. A paixão me cega porque só tenho uma coisa em mira. O senhor pensará que mal eu ponho a mão em setenta e cinco mil rublos. Compro logo uma carruagem. Não. Continuarei usando o meu paletó do ano retrasado e não prestarei atenção nos meus conhecidos que frequentam clubes. Há pouca gente perseverante entre nós. Embora não passemos de cavadores de dinheiro. Mas eu. Eu serei perseverante. A grande coisa é fazer isso cabalmente. Esse é que é o problema. Ptizen. Aos dezessete anos. Dormia na rua e vendia canivetes. Começou com um copé que hoje tem sessenta mil rublos. Pergunte-lhe o que passou para chegar a isso. Mas eu começarei para cá dos empecilhos e já com capital. Dentro de quinze anos. Dirão. Ali vai Evolguim. O rei dos judeus. Disse-me o senhor. Ainda agora. Que não tenho nada de original. Observe. Caro príncipe. Que nada ofende mais a um homem da nossa raça e da nossa época do que lhe dizerem que não é original. Que não tem força de vontade nem talentos especiais e que não passa de um indivíduo comum. O senhor nem sequer me deu crédito para me considerar um canalha de primeira ordem. E o senhor sabe que eu estaria pronto para aniquilá-lo. Só por causa disso. O senhor me ofendeu mais do que Pantin. O qual. Sem discussão. Sem experimentar tentar-me. Na simplicidade do seu coração. Repare bem. Acreditou que eu fosse capaz de vender a minha vida. Isso me exaspera há tempos e é por isso que eu quero dinheiro. Mas dê-me o dinheiro e verão se me torno ou não um homem altamente original. O que há de baixo e de desprezível no dinheiro é que com ele se compra até mesmo talento. E assim será até o fim do mundo. Dirá o senhor que também isso não passa de infantilidade ou. Talvez. De romantismo. Bem. Para mim será melhor assim e hei de fazer o que desejo. Seja como for perseverarei e não desistirei. Rira bien que rira lhe der nier. O que levou e Pantin a insultar-me desse jeito. Despeito. Não podia ser. Nunca. Então foi porque me achou um tipo sem a menor importância. Mas. Então. Agora. Chega. Porém. É tempo de me ir. Collier já meteu o nariz pela porta duas vezes. Ele quer avisar que o jantar está pronto. Preciso sair. Procurarei o senhor. De vez em quando. O senhor se sentirá à vontade. Conosco. Considerá-lo ao da família. Em pouco. Então. Estamos de bem. Outra vez. Creio que o senhor e eu seremos amigos ou inimigos. E que acharia. Príncipe. Se eu lhe tivesse beijado a mão como me prontifiquei com sinceridade. Isso me tornaria seu inimigo depois. Estou certo que sim. Mas não para sempre. Não aguentaria a ver e de me perdoar. Respondeu o príncipe com uma risada. Depois de ter pensado um pouco. Ah. Ah. O senhor precisa ser vejado com mais cuidado. Ora bolas. Também pôs a sua gotinha de veneno. E quem sabe o senhor. Afinal. Não é um inimigo. Por falar nisso ali. Ali. Ah. Ia me esquecendo de perguntar. Tenho razão em crer que o senhor também ficou arrebatado diante de Nastácia Filipovna. Sim. Eu gosto dela. Ficou apaixonado? Não. Pois não é que o senhor está ficando vermelho e com ar infeliz? Ora. Não faz mal. Não tem importância. Não vou rir por causa disso. Mas. Quer saber de uma coisa? Ela é uma mulher de vida virtuosa. Não acredita. Pensa o senhor que ela está vivendo com esse tal Totski. Absolutamente. Há muito que isso acabou. E reparou que ela é terrivelmente retraída e que até ficou embaraçada por alguns segundos. Hoje. Foi. Sim. É gente dessa marca que gosta de dominar os outros. Bem. Adeus. Gania saiu bem humorado e muito mais à vontade do que quando entrara. O príncipe ficou pensando mais de 10 minutos sem se mover. Collier meteu a cabeça pelo vão da porta. Outra vez. Não quero jantar. Collier. Almocei demais em casa do Zepantin. Collier entrou logo e entregou um bilhete ao príncipe. Estava dobrado em um envelope fechado e era do general. A cara de Collier. Ao entregá-lo. Deixava ver claramente quanto isso o desgostava. O príncipe leu. Levantou-se e pegou no chapéu. É a dois passos daqui. Nem isso. Explicou Collier. Ainda confuso. Ele está sentado lá. Diante de uma garrafa. Que jeito faz para arranjar bebida fiado? Não entendo. Príncipe. Meu caro príncipe. Não diga a minha gente que eu lhe entreguei esse bilhete. Já jurei mais de mil vezes não levar nem trazer bilhetes destes. Mas acabo ficando com pena. E deixe que lhe diga. Não fique com cerimônia diante dele. Passe-lhe qualquer bagatela que ele logo deixe em paz. Já era minha intenção procurar seu pai. Collier. Por causa de um negócio. Vamos. Doze Collier levou o príncipe pela litérnia abaixo até um café. Era o resto do chão. Com um bilhar aos fundos. Em um compartimento separado. À direita. A da Lyona Aleksandrovich estava instalado. Como freguês habitual. Sobre a mesa. Diante dele. Uma garrafa. Segurava um número aberto do Independence Belge. À espera do príncipe. Logo que o viu. Abaixou o jornal que acabou por abandonar. Iniciou uma longa e calorosa explicação. Que o príncipe não compreendeu. Porque o general já não estava bom. Não tenho dez rublos trocados. Foi logo dizendo o príncipe. Mas aqui está esta nota de vinte e cinco rublos. É favor trocá-la e me dá quinze. Senão ficarei sem dinheiro nenhum. Oh. Certamente. E vamos tratar disso. Já. E aproveito. General. Para lhe fazer. Também. Um pedido. O senhor. Por acaso. Já esteve na casa de Nastácia Filipovna. Eu. Seja estive. O senhor me pergunta isso a mim. A mim. Inúmeras vezes. Meu jovem camarada. Inúmeras. Incontáveis vezes. Exclamou o general em um excesso de triunfo a que se misturava um pouco de complacência. Devo dizer-lhe. Porém. Que interrompi minhas visitas. Pois não hei de ser eu quem há de encorajar uma aliança tão inverossímil. Aliás. O senhor já teve a ocasião de ver hoje. Já testemunhou minha atitude. A respeito. Tenho feito tudo quanto pode fazer um pai sensato mas indulgente. É claro. Mas. Deste minuto em diante. Sobe a cena. E rompe um pai muito diferente do antigo. E então veremos se um militar. Um militar. Sim. Que serviu com honra. Triunfará sobre a intriga. Ou se uma desavergonhada cocote forçará o caminho e entrará para uma família respeitável. Respeitável e decente. E a perguntar se o senhor poderia levar-me. Como amigo seu. A casa de Anastácia Filipovna. Esta noite. Tenho de ir lá. Mas não sei de que modo arranjar isso. Fui apresentado a ela hoje. Mas para a reunião desta noite não me foi feito convite de espécie alguma. Não ficaria bem que eu pusesse de lado as convenções. Por minores que elas fossem. Contanto que eu entre. Podem até rir de mim. Esta é. Precisamente. A minha ideia. Meu jovem amigo. Precisamente. Disse o general. Com entusiasmo. E quer saber de uma coisa. Quando ainda há pouco lhe mandei pedir que viesse até aqui. Não cuide que foi por causa da ninharia deste dinheiro. Absolutamente. Não. Garantiu ele. Apropriando-se da nota. Enfiando logo no bolo. Mandei atrás do senhor. Precisamente para lhe pedir que me desse a honra e a alegria de ser meu companheiro em uma expedição à casa de Anastácia Filipovna. Ou melhor. Em uma expedição contra Anastácia Filipovna. O general e o volguinho príncipe Michigan. Ah. Como isso a vai espantar. A pretexto de cortesia pelo seu aniversário. Esclareço a minha vontade irrefutável. Indiretamente. É lógico. Não de frente será mais efetivo do que sendo feito diretamente. Depois do que então. Ganha verá o que lhe compete fazer. Terá ele de escolher entre o pai que serviu sempre com honra o seu soberano. É. Por assim dizer essa. Mas. Agiremos. Agiremos. A sua ideia é feliz. Muito feliz. E partiremos às nove horas. Temos muito tempo. Ainda. Onde é que ela mora? Não fica perto. Não. Ao lado do grande teatro. No edifício Mitovtsov. Mal se chega ao parque. E em um primeiro andar. Não vai ser uma grande reunião. Embora se trate do seu aniversário. Acabará cedo. A noite avançava. O príncipe ficara sentado. Ouvindo e esperando o general que tinha começado um número extraordinário de anedotas. E que nunca mais acabava. Quando o príncipe chegar a ele pedir a outra garrafa que levou mais de uma hora para esvaziar. Depois. Uma terceira. E nunca mais acabava. E provavelmente, durante todo esse tempo. O general esgotou o repertório de quase toda a sua história. Não aguentando mais. O príncipe se levantou. Dizendo que lhe era impossível esperar. Então. O general esvaziou o resto da garrafa. Abandonando. A seguir. O reservado. Espalha fatosamente. O príncipe estava irritado. Não compreendia como pudera ter acreditado no general de maneira tão cretina. Contara com ele. Apenas como um meio de ser levado a casa de Anastácia Filipovna. Malgrado. Mesmo. Qualquer inconveniência. Mas não previra dificuldades nem complicações. E acontecia o que? Que o general estava. Agora. Completamente bêbado. E não era que estivesse apenas eloquente. Falando por quantas juntas tinha. Dera para ficar sentimental. Já próximo aos lágrimas. E não havia paciência que suportasse. Que fora o mau comportamento dos membros de sua família que o pusera na ruína. Mas que orgia. Que já era tempo de se pôr um paradeiro nisso. Finalmente conseguiram chegar ao fim da litéia naia. Começando a degelar. Um vento quente e úmido. Desses que deprimem qualquer mortal. Varria as ruas. De alto a baixo. Carruagens rodavam por sobre a lama. Os cascos dos cavalos feriam os lagedos arrancando sons metálicos. Multidões desanimadas seguiam de cabeça baixa nos passeios. Consinha o outro bêbado. Aqui e ali. No meio delas. Está vendo aquele primeiro andar. Todo iluminado? Perguntou o general. Pois é lá que moram os meus velhos camaradas. E eu. Que servi muito mais do que eles. Que me defrontei com muito mais perigos e incômodos. Vou indo. Com este passinho a casa de uma mulher de reputação duvidosa. Eu. Um homem que tem treze balas no peito. O senhor não acredita. Pois. Olhe. Foi por minha causa que o doutor Pirogo a telegrafou para Paris. Arriscando-se a sair de Sebastopol. Que estava assediada. E conseguiu que Nellatum. O médico da corte francesa. Obtivesse um passaporte. Em nome da ciência. Para poder entrar na cidade cercada. E só para me examinar. Isso foi com o assentimento das mais altas autoridades. Ah. Cá está o nosso Ivo Gwyn. O homem que tem treze balas no corpo. Era como falavam. Está vendo. Agora. Esta casa aqui. Príncipe. Pois. No primeiro andar. Mora o general Sokolovic. Um velho amigo meu. Com sua numerosa e distinta família. Atualmente. Este lar. Mais três famílias que moram na perspectiva Nevesque. E outras duas mais. Para os lados da Morskaya. Constituem o meu presente círculo de relações pessoais. Nina Aleksandrovna já abdicou das circunstâncias. Há muito tempo. Mas eu ainda gosto de recordar o passado. E encontro um como que refrigério na sociedade culta dos meus velhos camaradas e subordinados. Que me veneram até hoje. Este general Sokolovic. Não tenho ouvido falar nele ultimamente. E há muito que não visito Ana Fyodorovna. Quer saber de uma coisa. Príncipe. Quando a gente mesmo não se toma em consideração. Insensivelmente se vai acostumando a não visitar mais ninguém. Mas. Estou a ver que o senhor não parece acreditar em mim. Um. Mas por que não apresentar o filho do meu mais dileto amigo da mocidade. Do meu inefável companheiro de infância. A esta admirável família. O general Ivolguin e o príncipe Michigan. Por que negar-lhe a oportunidade de lhe fazer ver uma jovem estranhíssima. Não um. Com efeito. Mas dois ou mesmo três ornamentos de Petersburgo e da alta sociedade. Beleza. Cultura e educação. A questão mulher. A poesia. Tudo unido em uma feliz e variada combinação. E não falando do dote de 80 mil rublos em caixa forte. Já posto de lado para cada uma delas. Coisa que não faz recuar. Sejam quais forem as questões sociais ou feministas. Em verdade. Devo apresentá-lo. Nem há dúvida. O general Ivolguin e o príncipe Michigan. Uma sensação. Deveras. Mas agora. Já. O senhor então se esqueceu de quê? Não me esqueci de nada. Venha comigo. Por aqui. Subamos nesta magnífica escadaria. Admira-me não ver o porteiro. Ali. Mas hoje é dia santo. E por isso que o porteiro não está. Não sei o que esperam para despedir esse malandrão. De mais a mais. Sempre bebado. Este Sokolovit é muito reconhecido a mim. A mim e mais ninguém. Porque me deve toda a felicidade da sua vida e de sua carreira. Eis nos chegados. O príncipe resolverá não protestar mais. E para evitar que o general se irritasse. O seguiu submissamente. Esperando. No íntimo que o general Sokolovit e toda a sua família se evaporassem. E como miragem. Acabando até por nem sequer existirem. Podendo assim. Ambos refazerem seus passos escadas abaixo. Mas. Para total desapontamento seu. Essa esperança começou a se desvanecer. Pois a medida que o levava escadas acima. O general ia dando. Com uma exatidão matemática. Sem calar. Minúcias biográficas e topográficas. Devendo com certeza ter mesmo relações no prédio. Então. Quando chegaram em cima. Ao primeiro andar. E o general quebrou a direita. E se lhes apresentou a porta de um apartamento luxuoso. O príncipe decidiu fugir. Aproveitando estar o general a puxar a campainha. Mas uma estranha circunstância o reteve. Por um momento. O senhor está enganado. General. Avisou ele. O nome que está escrito aqui na porta é Kulakov. E o senhor quer Sokolovitch. Kulakov. Kulakov não quer dizer nada. O apartamento é de Sokolovitch. E é Sokolovitch que vim procurar. Kulakov e Sidani. Aí vem gente. A porta abriu-se. De fato. O lacaio que atendeu avisou que o patrão e a senhora não estavam em casa. Que pena. Que pena. É sempre assim que as coisas me acontecem. A Daliona Aleksandrovitch repetiu isso. Várias vezes. Com profundo pesar. Diga-lhes. Meu rapaz. Que o general Ivolguin e o príncipe Mishkin desejavam apresentar os seus respeitos. Em pessoa. E que sentem. Extremamente. Extremamente. Nisto. De uma peça interior. Uma outra pessoa espreitou para a porta aberta. Parecia uma arrumadeira. Ou antes. Uma governanta. Mulher quarentona. Toda de preto. E ouvindo os nomes do general Ivolguin e do príncipe Mishkin se aproximou. Meio desconfiada. Maria Aleksandrovna não está em casa. Pronunciou. À medida que examinava cuidadosamente o general. Foi com a senhorita Aleksandra Mikhailovna a casa da avó. Aleksandra Mikhailovna. Também. Oh céus. Que lástima. Acredite-me. Minha senhora. Eu tenho azar. Humildemente lhe rogo apresentar os meus cumprimentos. E quanto a Aleksandra Mikhailovna. Peça-lhe que se recorde. Ou melhor. Transmita-lhe os meus sinceros votos de que obtenha aquilo que desejou quinta-feira. À noite. Ao ouvir a balada de Chopin. Ela logo se dará conta. E que os meus desejos se realizarão. Porque são sinceros. O general Ivolguin e o príncipe Mishkin. Não me esquecerei. Disse a criatura. Com mais confiança. Ao saudá-los. E. Escadas abaixo. O general continuava a lastimar. Com a mesma veemência. Não os ter encontrado. Principalmente pelo que o príncipe perdera em não travar relações com gente agradabilíssima. E deixe que lhe diga. Meu caro. Tenho um pouco de poeta. Na alma. Já tinha percebido isso? Bravos. Mas. Que diabo. Estou em crer que fomos ter um apartamento errado. Concluiu inesperadamente. O Sokolovit. É verdade. Não moram aqui. E até me parece que estão. Atualmente. Em Moscou. Sim. Enganei-me. Mas. Não faz mal. Há uma coisa que quero saber. Observou um príncipe muito desconsolado. Deve eu desistir de contar com o senhor? Não seria melhor eu ir sozinho. Desistir. Contar. Sozinho. Mas por que e para que isso? Quando para mim se trata de uma empresa vital. De que depende tanto o futuro de minha família. Não. Meu jovem amigo. O senhor não conhece o general Evoguin. Dizer Evoguin corresponde a dizer um penhasco. Eis o que costumavam dizer no esquadrão quando estiei no serviço. Podes construir sobre Evoguin como sobre uma rocha. Atrasaremos nossa ida apenas por um minuto. Detendo-nos um pouco na casa onde a minha alma, desde muito, encontra consolo depois das ansiedades e das provações. O senhor pensa em voltar para sua casa? Não. Quero mais em Erverasra.Therientheva. Viúva do capitão Therientheva. Meu antigo subordinado que também foi meu amigo. Em casa da senhora, Therientheva encontro o refrigério para o meu espírito. E é para onde levo os meus cuidados de todos os dias e todas as minhas angústias domésticas. E, como hoje estou vergado a peso moral de atribuições pesadíssimas. É claro que, pesa-me ter sido tão pavorosamente estúpido. A ponto de incomodar o senhor. Esta noite, redaguiu o príncipe. Além disso, o senhor está em um estado que, sabe de uma coisa. Adeus. Mas não consinto, deveras, não permito que meu jovem amigo se vá atrás. Se exigir o general. É uma pobre viúva e mãe de família. E como sabe arrancar do imo do coração os acordes que, como nenhum dos outros, ressoam dentro do meu ser. Visitá-la é questão de menos de cinco minutos. Não faço cerimônia nenhuma quase que vivo lá. Preciso lavar-me. Fazer um pouco a toilete. Depois, imediatamente partiremos para o grande teatro. Pois não está vendo que preciso do senhor a noite toda. É aqui, nesta casa. Eis nos chegados. Olá, Collia. Já estás aqui, Marfaborício Vinistar? Ou também estás chegando como nós? Oh, não. Respondeu Collia, que se encontrara com eles no portão de entrada. Estive um bocadinho com o Ipulete. Está pior. Esteve de cama. Desde manhã, fui até ali. Buscar um baralho em uma loja. Marfaborício Vinistar à sua espera. Mas, há uma coisa. Papai, o estado em que o senhor se encontra. Collia calou-se logo, ficando a reparar na maneira em que o pai estava. E resolveu acompanhá-lo. Bem, entre. Venha. O encontro com Collia induziu o príncipe a acompanhar por uns minutos o general até os cômodos para onde já subiam. O príncipe precisava de Collia. Resolvera desistir do general. Fosse como fosse. E não havia meios de se perdoar ter confiado nele. Levaram muito tempo para subir até ao quarto pavimento. E isso mesmo pelas escadas dos fundos. O senhor quer apresentar o príncipe, não é mesmo? Sim, meu querido. Quero apresentá-lo. O general Ivoguin e o príncipe Mishikin. Mas, ir lá por dentro. Como está Marfaborício Vinan? Para lhe falar com franqueza. E já que me pergunta, seria melhor o senhor não ir lá? Ela vai pulo em apuros. Há três dias que o senhor não dá sinal de si. Está cansada de esperar pelo dinheiro. Para que foi o senhor prometer dinheiro? O senhor não se emenda. Agora, arranje-se. Pararam, já no quarto andar, diante de uma porta baixa. O general estava evidentemente atemorizado e empurrou o príncipe para sua frente. Fico aqui atrás. Murmurou. Quero pregar-lhe um susto. Collier entrou logo. A tal surpresa do general negou fogo. Pois uma mulher espiou para fora da porta. Estava exageradamente pintada. Com muito carmim. Usava chinelas. Uma blusa de lã e tinha um cabelo enrolado em trancinhas. Era uma quarentona. Logo que descobriu, gritou. Chegou o homem vil e malicioso. Bem que o meu coração suspeitou que era ele. Vamos entrando. Não há nada. Babuceu o general tentando rir. Muito sem jeito. Mas como é que não havia nada? Com dificuldade conseguiram atravessar uma passagem. Para uma saleta escura e abobadada. Mobiliada com meia dúzia de cadeiras de junco e com duas mesas de jogo. E logo a dona da casa voltou à carga. Em um tom frenético. Descompondo como de hábito. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha. Seu selvagem. Tirano da minha família. Seu monstro. Você me roubriu tudo. Você me sugou. Até eu ficar seca. E ainda não está contente. Seu vampiro. Já não aguento mais. Seu descarado. Sembrio. Marfa Borisovina. Marfa Borisovina. Este é o príncipe Michigan. O general Ivolguin e o príncipe Michigan. Disse. Mas já sem solenidade. O general. Trêmulo e desenchabido. Acredita o senhor. A viúva do capitão voltava-se agora para o príncipe. Acredita o senhor que este descarado não poupou nem os meus filhos órfãos. Roubou-nos tudo. Carregou com tudo. Vendeu e empenhou tudo. E nos deixou sem nada. O que é que eu vou fazer com as suas promissórias? Homens sem escrúpulos e manhoso calculista. Responda. Ande. Impostor. Vamos. Ande. Responda. Monstro insaciável. Como é que vou nutrir os meus filhos órfãos? E ainda por cúmulo me chega aqui bêbado desta maneira. Que nem se aguenta nas pernas. Que fiz eu para chamar a ira de Deus sobre mim? Responda. Ande. Viu e nojento hipócrita. Mas o general não estava adequado à situação. Marfa Borisovina. Aqui estão vinte e cinco rublos. Foi tudo quanto pude arranjar. Graças à generosidade de um nobre amigo. Príncipe. Enganei-me. Cruelmente. Assim. É a vida. Mas agora vai me desculpar. Estou frouxo. Disse o general. Cambaleando pela sala. Em todas as direções. Estou mole. Bambu. Frouxo. Desculpe. Sim. Lianutica. Um travesseiro. Linda criança. Lianutica. Uma criança de oito anos. Correu logo a buscar uma travesseira. E o veio ajeitar no duro sofá que um encerado rasgado cobria. O general sentou-se. Pretendeu dizer algumas coisas mais. Nisto. Sentindo o sofá. Estirou-se. Virou para a parede e instantaneamente caiu no sono profundo dos justos. Marfa Borisovina. Com uma cerimônia lúgubre. Avançou uma cadeira para perto de uma das mesas de jogo e indicou ao príncipe. Sentou-se. Por sua vez. Voltada para ele. E ficou calada. Três crianças. Um garoto e duas meninas. Das quais Lianutica era maiorzinha. Agruparam-se em redor da mesa. Puseram os cotovelinhos em cima e ficaram a encarar o príncipe. Collia apareceu vindo do quarto contigo. Estou muito contente em encontrar você aqui. Collia. Disse-lhe o príncipe. Quem sabe se você me poderia ajudar. Tenho de ir à casa de Nastácia Filipovna. Pedi a Ardaliona Aleksandrovich para me levar até lá. Mas você está vendo. Seu pai adormeceu. Quereria você me levar até lá? Não conheço as ruas. Nem sei o caminho. Só me lembro do endereço. Edifício Mitotsov. Perto do grande teatro. Mas Nastácia Filipovna nunca morou ao lado do grande teatro. E nem nunca papai esteve em casa dela. Pode ficar sabendo desde já. É engraçado que tivesse contado com ele para qualquer coisa. Ela mora perto da rua Vladimir Skaya. Nas cinco esquinas. É pertinho daqui. Se quiser. Eu o levo até lá e mostro onde é. O príncipe e Collia saíram imediatamente. O príncipe. Aí dele. Não tinha com que pagar uma caleça. Tiveram de ir a pé. Quis apresentar Hipulite ao senhor. Disse Collia. É o filho mais velho da viúva. Estava na outra sala. É doente. Passou de cama o dia inteiro. Mas é tão original. Melinda se atoa. E calculo como não estava envergonhado do senhor ter chegado em um momento como aquele. Eu não tenho de que me envergonhar. Porque afinal de contas se trata de meu pai. Mas. É a mãe dele. E isso é diferente. Em uma coisa assim. Não há nenhuma desonra para o sexo masculino. Mas. Talvez. Isso não passe de um preconceito. Porque há de um sexo ser mais privilegiado do que o outro. Em tais casos. Hipulite é um esplêndido camarada. Mas se escraviza ainda a preconceitos. Você quis dizer. Ainda há pouco. Que ele é tísico. É sim. E. A meu ver. A melhor coisa. Para ele. Seria morrer logo. Se eu estivesse no lugar dele. Desejaria. Na certa. Estar morto. Ele tem pena do irmão e das irmãzinhas. Aquelas que o senhor viu. Se fosse possível. Se ao menos tivéssemos dinheiro. Eu e ele tomaríamos um pequenino aposento. Juntos. E largávamos nossas famílias. É o nosso sonho. E o senhor quer saber. Quando. Ainda agora. Contei a ele o que tinha acontecido ao senhor. Ele ficou possesso. E disse que um homem. Que recebe uma bofetada. E não se bate logo a seguir. Em duelo. É um desbriado. Como vê. Ele é genioso. Pavorosamente. Até já desisti de argumentar com ele. Com que então. Nostácia Filipovina também convidou o senhor. Aí é que está. Não me convidou. Então. Como é que vai lá? Perguntou Collier. Parando logo no meio da calçada. E com essa roupa. O senhor não sabe que é uma reunião noturna. Deus sabe como é que irei lá. Se me deixarem entrar. Ainda bem. Se não deixarem. Que hei de fazer. E. Quanto a roupa. Que remédio. O senhor pensa em ir. Por que. Ou vai somente por passar-lhe tempos em roda distinta. Não. Nem por isso. Isto é. Vou com o fim. É difícil explicar. Mas. Está bem. Isso não é comigo. O que me inquieta é saber se o senhor não se está apenas convidando para uma reunião em uma fascinante sociedade de cocotes. Generais e agiotas. Porque se fosse somente para isso. O príncipe vai me desculpar. Mas eu me riria do senhor e não lhe daria mais a menor atenção. Gente honesta já por si mesma é terrivelmente rara. Além disso. Não há mais ninguém que se possa respeitar. Não adianta querer uma pessoa topar com gente que faz questão de ser respeitada. É o caso de Vária. Por exemplo. E já reparou? Príncipe. Que hoje em dia está tudo cheio de aventureiros. E de modo particular entre nós. Na Rússia. Na nossa querida terra. Como foi que tudo isso ficou assim é que não posso compreender. Os alicerces pareciam tão firmes. E. Todavia. Que vemos nós. Agora. Muito se fala e se escreve. Mostrando esse estado de coisas. Na Rússia. Então. Todo mundo está pondo a mostra essas coisas todas. Nossos pais são os primeiros a retrogradar. E se envergonham de sua antiga moral. Ainda no outro dia os jornais deram que certo pai. Em Moscou. Ensina aos filhos que não vacilem de antes seja do que for. Para obter dinheiro. Olhe. Por exemplo. Para o meu general. Ao que chegou ele. E todavia fique sabendo que ainda não o acho dos piores. E falo sério. No fundo. A causa é a desordem e o vinho. Tenho certeza. Tenho pena dele. É lógico. E só não espalho essas coisas com medo de que se riam de mim. E essas pessoas sensíveis. Que se escandalizam. Que vem as irelas. Cavadoras de dinheiro. Sem exceção. E Pulit faz apologia do usurário. Diz que está direito. Fala de valorização econômica. De maré do capital. Que tem que subir e descer. Entenda-se lá isso. Veja-me ouvi-lo falar deste modo. Mas ele. Eu compreendo. É um exesperado. E com razão. Agora imagine. A mãe dele. A viúva do capitão. Ouça. Essa mulher toma dinheiro do general. E depois empresta ele próprio. General. Mas. Com juros. Isso não é hediondo. E o senhor sabe que minha mãe. Sim. Estou me referindo a Nina Alexandrovna. Ajuda a Hipólite. Com dinheiro. Roupas e tudo mais. E provei as crianças de uma porção de coisas. Por intermédio de Hipólite. Com pena delas não terem quem as cuide direito. Vara também ajuda. Ora. Aí está. Você diz que não há mais gente honrada. Forte. Honesta. Que não passam todos de cavadores de dinheiro. Mas em sua casa. Mesmo. Há gente às direitas. Sua mãe e sua irmã. Você então não acha que ajudar deste modo. E em tais circunstâncias. Seja uma prova de força moral. Vara faz isso por vaidade. Para mostrar-se. Para não ficar inferior à mamãe. Mas esta. Realmente. Eu a respeito. Deveras. Não só respeito. Como até acho que está direito. O próprio Hipólite sente isso. E ainda fica mais amargo contra quase todos. No começo ele ri e achava que isso era degradante para mamãe. Mas agora já começa a compreender bem. 1. Então o senhor. Acha que isso é força. Preciso tomar nota disso. Gany ignora tudo isso. E se viesse a saber. Chamaria isso ser conivente. Gany não sabe. Acho que é muito ele não ter percebido isso ainda. Ponderou o príncipe. Ouça. Príncipe. Estou gostando muito do senhor. E não há meios de me esquecer do que lhe aconteceu esta tarde. Pois eu também estou gostando muito de você. Cole. Escute. De que maneira pretende o senhor viver aqui. Estou dando um jeito de arranjar um emprego. E breve estarei ganhando alguma coisa. Moremos juntos. O senhor. Eu e Hipólite. Alugaremos uma peça e consentiremos que o general venha ver-nos. Com o maior prazer. Mas havemos de estudar isso. Pois ainda me sinto muito zonzo. Que. Chegamos. É esta casa. Que entrada magnífica. E tem porteiro. No vestíbulo. Bem. Cole. Não sei o que sucederá. O príncipe deteve-se. Deslumbrado. Amanhã o senhor me contará. O principal é não ficar constrangido. Deus o acompanhe. Pois sei que as suas decisões têm sempre em miro bem. Adeus. Volto e vou contar a Hipólite a nossa combinação. E não tenha dúvida. Garanto que ela o recebe. Não se perturbe. Ela é muito extravagante. É no primeiro andar pela escadaria. Pergunte ao porteiro. Treze. Muito desajeitado. Lá subiu ele. Fazendo o que pôde para ganhar coragem. O pior que pode acontecer é ela recusar-se a receber-me e pensar mal de mim. Ou me mandar entrar só para se rir na minha cara. Ora. Não faz mal. E de fato a perspectiva não o alarmou muito. Mas quanto à pergunta que ia ele fazer e por que ia lá. Não pôde encontrar resposta satisfatória. Muito dificilmente calharia a única eventualidade boa. Isto é. Arranjar um ensejo de poder dizer a Anastácia Filipovina. Não case com esse homem. Não faça sua própria destruição. Ele não a ama. É o seu dinheiro que lhe ama. Já me confessou. E a Glaia Pantiná também me disse e vinha expressamente para avisar. Havia uma outra pergunta sem resposta. Diante dele. E tão vital que Mística entemia sequer considerá-la. Não poderia. Não ousaria. Não admitiria. Não saberia como formulá-la. Só o pensamento o fazia corar e tremer. Mas. A despeito de todas essas dúvidas e apreensões. Acabou entrando e perguntando por Anastácia Filipovina. Ela vivia em um apartamento realmente magnífico. Embora não muito grande. Datava isso do começo dos seus cinco anos de Petersburgo. Quando Afanáce Ivanovich fora pródigo em gastos para com ela. Naqueles dias ele ainda tinha esperanças no seu amor. E sonhar a tentá-la principalmente com o luxo e o conforto. Pois sabia quão facilmente se adquirem tais hábitos e quão dificilmente depois eles nos abandonam. Quando já o luxo se tornou indispensável. A esse respeito Totsky abraçou a velha tradição. Sem modificá-la em nada. Pois tinha um ilimitado respeito pela força suprema do apelo dos sentidos. Anastácia Filipovina não recusou o luxo. Gostava disso com efeito. Mas, por mais estranho que pareça. Não era absolutamente uma escrava do luxo. Via-se logo que poderia passar sem ele a qualquer momento. Der a si mesmo ao trabalho de dizer isso várias vezes. O que causava uma desagradável impressão em Totsky. Mas não era só. Mais coisas havia em Anastácia Filipovina que desagradavam a Totsky. E subsequentemente lhe causavam estranheza. A parte a deselegância da classe de gente com a qual ela muitas vezes se juntava e pela qual se sentia atraída ostentava ainda outras propensões bem extravagantes. Mostrava uma espécie de selvagem mistura de gostos opostos. Certa propensa para apreciar coisas e meios que mal se suporiam conhecidos por uma pessoa fina e bem educada. Realmente, se Anastácia Filipovina em vez disso demonstrasse, por exemplo, uma elegante e encantadora ignorância do fato de que mulheres do campo não estavam em condições de usar as combinações de Batiste que ela usava, Afanas Ivanovitch teria provavelmente ficado em extremo satisfeito. O plano completo de educação de Anastácia Filipovina foi elaborado desde o começo de modo a conferir com o de Totsky, que era a pessoa sutilíssima a sua maneira. E toda havia o produto resultante fora esse. E bem estranho. Mas apesar disso, Anastácia Filipovina conservara qualquer coisa, que muitas vezes impressionava o próprio Totsky, por sua extraordinária originalidade, causando-lhe uma espécie de fascínio. E que mesmo ainda no presente o encantava. Conquanto já todos os seus primitivos desígnios sobre Anastácia Filipovina tivessem desmoronado, veio ao encontro do príncipe uma camareira. Anastácia Filipovina só tinha empregadas. Deu-lhe ele o nome que devia ir anunciar e, com surpresa sua, a rapariga não estranhou e nem demonstrou hesitação à vista de suas botinas sujas, do seu chapéu de abas enormes, da sua capa sem mangas, e do seu ar embaraçado. Segurou-lhe a capa, disse-lhe que aguardasse na sala de espera e foi logo anunciá-lo. O grupo dessa noite, em casa de Anastácia Filipovina, consistia do círculo que sempre estava à sua volta. Os convidados eram em pequeno números, com efeito, comparando com as recepções em idêntica data natalícia nos anos passados. Em primeiro lugar, estavam presentes Afanasi Ivanovitch Totsky e Ivai Fyodorovich Panitin. Ambos muito amistosos, mas intimamente entregues à sua mal disfarçada apreensão contra a prometida declaração referente à Gânia. Este, naturalmente, lá estava também, e bem preocupado e soturno, com o feitiço quase rude, desde o começo, afastado para um canto. E sem falar, não se arriscara a trazer Varya e nem Anastácia Filipovina fizera qualquer referência a ela. Mas logo que cumprimentara Gânia ao recebê-lo, aludir a cena com o príncipe. O general Epantin, que ignorava o incidente, ficou muito curioso. Então Gânia, cicamente com certa reserva, mas perfeitamente franco, contou que se passar aquela tarde e como depois se dirigir ao príncipe para lhe pedir desculpas, veementemente exprimiu a sua opinião de que era estranho e arbitrário chamar o príncipe de idiota, e que pensava dele o oposto. Um homem que sabia, de fato, muito bem, o que valia. Ouviu Anastácia Filipovina, nessa severação, muito atenta. Observando com curiosidade, mas a conversa passou imediatamente para o nome de Rogojin como figura principal da cena em casa de Gânia. Kitotsky e Epantin estavam também interessadíssimos em ouvir. Ptitsin era a pessoa que mais conhecia Rogojin e tinha estado com ele, ocupado e a seu serviço. Até às nove horas dessa noite, Rogojin insistia em obter, nesse dia mesmo, cem mil rublos. É verdade que estava bêbado, ponderou o ptitsin, mas, por mais difícil que pareça, garanto que arranjou cem mil. Só não sei se será para hoje e se será todo o dinheiro. Uma porção de gente está trabalhando para ele. Kinder, trepá-lo, bisculpe. Não se importou com os juros a pagar. Bêbado como estava e no entusiasmo ainda tão recente da fortuna. Toda essa informação foi recebida com interesse, embora parecendo ter deprimido alguém. Nastácia Filipovina ficou calada, obviamente não querendo emitir opinião. Ganha, esse então, estava mudo. O mais secretamente preocupado de todos era Epantin. As pérolas com que havia presenteado aquela manhã tinham sido aceitas com uma quase fria polidez, e mesmo uma sombra de escárnio. De todo o grupo, Ferdisch Tchenko era o único de ânimo adequado ao dia festivo. Ria, às vezes, alto, sem nenhum motivo, simplesmente porque escolhera o papel de Truão. O próprio Totsky, que tinha a reputação de talentoso narrador de casos, e que de hábito, em tais reuniões, era quem dirigia a conversação, estava evidentemente fora de humor e de má vontade, o que não era natural nele. Os demais convidados, em pequeno números, eram não só incapazes de uma conversa viva, mas positivamente incapazes, geralmente, de dizer qualquer coisa. Um velho professor fora convidado, sabe Deus por quê? Havia ainda um moço desconhecido e pavorosamente acanhado, que durante a recepção se mantinha integralmente mudo. Uma senhora espaventada, quarentona, de certo alguma atriz, e uma jovem muito formosa, demasiado bem vestida mas extraordinariamente apática. A aparição do príncipe, por conseguinte, foi recebida com positivo agrado. O seu nome produziu surpresa e certos sorrisos extravagantes, especialmente quando o ar de espanto de Anastácia Filipovina demonstrou que não o tinha convidado. Mas, logo depois do primeiro instante de pasmo, mostrou tanto prazer, que a maioria do grupo prontamente se preparou para ir, alegre, ao encontro do inesperado visitante. Com quanto seja a inocência dele traz, se observou e vai Fyodorovitch a Pantin, e mesmo seja perigoso encorajar tais tendências. Bem dizer não há nada de mal que se lhe tenha encasquetado na cabeça aparecer, e de maneira tão original. Talvez venha distrair-nos e até mais do que seria esperar dele. Especialmente tendo-se convidado a si mesmo, desfechou logo Ferdishtianco. E que há de mais nisso? Perguntou o general sicamente. Ele detestava Ferdishtianco. Que há? Acho que deve pagar a entrada, explicou este último. Ora, vamos e venhamos. O príncipe Michigan não é Ferdishtianco, disse o general sem poder resistir mais. Nunca se perdoaria a si mesmo estar no mesmo pé de igualdade com Ferdishtianco, ao seu lado, em uma recepção. Pelo amor de Deus, general, Pope Ferdishtianco, replicou este sorrindo amarelo. Eu me acho aqui em uma situação muito especial. Situação especial porque, já da última vez tive a honra de explicar exatamente sua assistência. Mas não deixarei de repetir agora a vossa excelência. Vê vossa excelência, todos são espirituosos, ao passo que eu não. A fim de compensar-me disso, obtive permissão para falar a verdade, pois todo mundo sabe que só quem não tem espírito é que diz verdades. Além disso, sou um homem muito vingativo e eis porque não sou espirituoso. Suporto qualquer insulto, mas somente até que o meu antagonista se dane. Logo, porém, que ele se arruina, volto aos meus apontamentos de memória e me vingo, seja lá como for. Do meu pontapé, como disse Ivan Petrovich Ptitsin que, por sua vez, não dá pontapés em ninguém. Conhecer a vossa excelência fábula de Krilov. O leão e o asno. Ora, bem, trata-se do senhor e de mim. Foi escrita para nós. Já está a dizer mais disparates, julgo eu. Ferdistianco, retrucou o general, esquentando-se, como, excelência. Retruquiu o Ferdistianco que se apurar em responder com acerto, prolongando assim os seus despautérios. Não se preocupe, excelência. Conheço o meu lugar. Se digo, o senhor e eu somos o leão e o asno da fábula de Krilov. Naturalmente o que tomo para mim é a parte do asno, e vossa excelência fica sendo o leão, como na fábula de Krilov. Tropego e velho, o ex-rei dos animais perderá sua antiga força. Eu, excelência, sou o asno. Lá com isso concordo plenamente, soltou o general, sem tomar as suas precauções. Tudo isso era muito grosseiro e intencional, sendo coisa mais do que a seta que Ferdistianco, onde estivesse, conseguia sempre se apresentar como maluco. Aqui apenas me recebem, e me deixam estar, sob a condição de que eu só fale deste modo, explicar a ele certa vez. E de fato, a não ser assim, poderia uma pessoa como eu ser recebida? Claro que não. Poderia uma pessoa como eu estar ao lado de um gentleman como Afanasi Ivanovitch? Tal fato nos conduz a única explicação cabível, que só toleram isso justamente por ser inconcebível. Mas, se era grosseiro, também era ferino, muito ferino, e Nastácia Filipovna parecia gostar disso. Os que a queriam visitar tinham de acomodar seus espíritos de modo a suportar Ferdistianco. Talvez ele já estivesse adivinhando a verdade, isto é, que era recebido ali porque a sua presença se tornara, desde o começo, insuportável a Totsky. Gania também sofria indizível agonia nas mãos dele, e a tal propósito Ferdistianco era capaz, realmente, de vir a ser uma necessidade para Nastácia Filipovna. O príncipe vai começar, cantando-nos uma ára muito em voga, concluiu Ferdistianco, olhando logo para Nastácia Filipovna, a ver o que ela diria. E então, cicamente, ela lhe observou, traço tem a bondade, Ferdistianco, de dominar seus pruridos. Ah, bem, se ele está sob a sua especial proteção, também eu serei indulgente. Mas Nastácia Filipovna se levantou, como se não tivesse escutado e foi encontrar-se com o príncipe. Estou envergonhadíssima, disse inesperadamente, surgindo diante dele traço. Por me ter esquecido de convidar o senhor, esta tarde, mas me sinto muito honrada e satisfeita em o senhor me dar ensejo de lhe agradecer e lhe poder. Asegurar quanto fez bem em ter vindo. À medida que falava, encarava o príncipe com a maior atenção tentando descobrir a explicação da sua vinda. O príncipe deveria, de certo, responder qualquer coisa a estas palavras amistosas. Mas estava tão zonzo e atrapalhado que não pôde articular palavra. Atitude essa que Nastácia Filipovna percebeu com satisfação. Nessa noite usava ela vestido de soireia e o seu porte era impressionante. Segurou-lhe a mão e o introduziu na sala. Mas, a porta, o príncipe parou, de repente, e babuceu apressadamente, com extraordinária emoção. Tudo em voz é perfeito. Mesmo ser desdelgada e pálida, quem gostaria de imaginar-vos de outro modo? Desde muito desejava vir ver-vos. Peço perdão. Perdão de quê? Sorriu Nastácia Filipovna. Isso destruiria todo o encanto e originalidade. Dizem, com efeito, que o senhor é um homem original. Então acha que eu sou uma perfeição? Verdade? Verdade. Embora seja um adivinhador de primeira ordem. Desta vez se enganou. Ainda hei de lembrar-lhe isso hoje. Apresentou o príncipe aos seus convívas. A metade dos quais já o conhecia. Totsky logo disse qualquer gentileza. O grupo pareceu reanimar-se. Pondo-se todos a falar e a rir. Nastácia Filipovna fez o príncipe sentar-se ao seu lado. Mas convenhamos que é extraordinário o príncipe ter vindo. Exclamou o Ferdistianco. Mais alto do que o diapasão das outras vozes. E o caso está tão claro que fala por si. É claro demais e fala plenamente por si. Só traço a talhogânia. Que até ali estivera calado. Estive observando o príncipe. Hoje. Quase que continuadamente. Desde o instante mesmo em que ele viu o retrato de Nastácia Filipovna. Pela primeira vez. Esta manhã. Na mesa de Vajfiodorovitch. Lembro-me até, perfeitamente, de que então pressenti qualquer coisa adequal. Agora estou mais do que convencido e que, aliás, o próprio príncipe acaba de confessar. Esta longa observação de Gania foi articulada do modo mais sério possível. Sem traços sequer de mínima brincadeira e em tom quase sombrio. Soando de modo estranho. Não fiz confissão de espécie alguma. Replicou o príncipe. Corando. Apenas respondi a uma pergunta. Bravo. Bravo. Gritou Ferdistianco. Reconheçamos que foi sincero. Foi inteligente e sincero. Todos riram alto. Mas Ptite sim retorqueiu. Aborrecido. Em voz baixa traço não grite. Ferdistianco. Eu não esperaria nunca por uma tal proeza. Príncipe. Redaguiu e vai Fyodorovitch. Quem haveria de pensar que o senhor fosse um camarada assim. Pois não é que eu apenas o tinha considerado. Até aqui. Como um filósofo. Ah. O pândego. Ia julgar pelo modo como o príncipe cora ante uma inocente brincadeira. Feito uma jovem ingênua. Concluo que. Como rapaz honrado que é. Alimenta louváveis intenções em seu coração. Quem disse. Ou melhor. Quem bobuceou isto agora. Tão inesperadamente. Foi o velho professor. Ancião desdentado de mais de 70 anos. Isso então. Sim. Causou surpresa a geral. Pois não passara pela cabeça de ninguém que o velho abrisse a boca a noite inteira. Todos riram mais do que antes. O ancião. Provavelmente imaginando que estavam rindo da sua sabedoria. Desandou a rir mais cordialmente ainda. À medida que olhava os circunstantes. Até que acabou tossindo violentamente. Nastácia Filipovna. Que tinha uma afeição sui generis por esses velhos e velhas extravagantes. E principalmente por Urobed. Interessou-se logo por ele. Foi beijá-lo e mandou que lhe servissem mais chá. Disse depois a criada que apareceu que trouxesse a sua capa. Na qual ela se embrulhou. E ordenou que pusesse mais lenha na lareira. Perguntou que horas eram. Tendo a criada dito que eram 10 e meia. Amigos. Que tal um champanhe? Sugeriu Nastácia Filipovna inesperadamente. Mandarei abrir algumas garrafas. Talvez elas vos façam mais espirituosos. É favor porém a cerimônia de lado. A oferta de bebida. E especialmente de modo tão gentil. Partida de Nastácia Filipovna. Causou estranheza. Sabido por todos. Como era. O rígido protocolo de decoro mantido nas recepções anteriores. Os convidados estavam ficando mais animados. Mas não da mesma maneira de sempre. O vinho foi. Porém. Aceito. Primeiro pelo general Epantin. Em segundo lugar pela Dama Espetaculosa. Depois pelo Velhuti. A seguir por Ferdisch Tchankui. Afinal. Por todos. Totsky também tomou uma taça. Querendo mudar o atual tom da reunião. A ver se lhe dava um caráter expansivo de alegria total. Gane foi o único que não bebeu. Depois que Nastácia Filipovna tomou uma taça de champanhe. Declarou que aquela noite ainda beberia mais três. Era difícil entender as suas extravagantes e. Às vezes. Inesperadas maneiras. Essas suas risadas histéricas sem motivo. Que se alternavam com súbitas depressões taciturnas e silenciosas. Alguns dentre os convidados suspeitaram que fosse febre. Até que perceberam. Por fim. Que ela deveria estar esperando qualquer coisa. Pois frequentemente olhava para o relógio. Tornando-se impaciente e preocupada. Acho que estás com uma pontinha de febre. Disse-lhe a Dama Espetaculosa. Uma pontinha. Com muita. Foi por isso que me enrolei na minha capa atrás. Respondeu-lhe a Nastácia Filipovna. Que de fato estava ficando pálida e parecia às vezes combater um violento arrepio. Ficaram todos consternados e fizeram um movimento que Totsky soube expressar muito bem. Dizendo-lhe a Ivan Fyodorovich. E se deixássemos a nossa aniversariante descansar. De modo algum. Peço-lhes que fiquem. Hoje. Mais do que nunca. Preciso não estar sozinha. Houve nessa repentina solicitação uma ênfase que devia ter uma significação. E como quase todos os convidados sabiam que uma importantíssima decisão estava para ser tomada essa noite. Aquelas palavras pareceram-lhes cheias de sentido. Mais uma vez Totsky e o general Epantin trocaram olhares. Gunn estremeceu. Convulsivamente. Não seria uma bela ideia. Se jogássemos qualquer petit gel. Lembrou a dama espaventada. Eu conheço um petit gel. Muito moderno. Que é esplêndido. Desferiu Ferdistianco. Isto é. Moderno. Só o vi jogar em uma vez. E mesmo assim falhou. Qual é? Perguntou a dama Sôfrega. No outro dia o nosso grupo estava reunido. Tínhamos estado bebendo. A falar verdade. E repentinamente não sei quem fez a sugestão que cada um de nós. Sem deixar a mesa. Contasse qualquer coisa que tivesse feito. Mas que fosse honestamente considerada como a pior de todas as ações mais de sua vida. Mas tinha de ser feito honestamente. Isso era essencial. Tinha de ser verídico. Não podia ser mentira. Estranha ideia. Comentou o general. Nada pode ser mais estranho. Excelência. Mas é o que há de melhor. Ideia ridícula. Achou Totsky. Mas eu a entendo. É uma espécie de fanfarronada. Quem sabe se não é isso que estamos querendo. Afaná-se Ivanovitch. Mas esse Petitio tem de ser instalado em pranto e não em risadas. Propôs a dama extravagante. Isso é impossível e absurdo. Comentou Petitzi. Teve hesitou. Perguntou Nastácia Filipovna. Qual nada. Malogrou. Cada qual certamente contou qualquer coisa. Alguns deles falaram a verdade. E. Acredite a senhora. Alguns até positivamente estavam sentindo prazer. Mas depois todo mundo ficou envergonhado. Não houve meio de se refazerem. No conjunto. Porém. Esteve engraçado. De certo modo. Naturalmente. Realmente devia ter sido interessante. Observou Nastácia Filipovna. Começando a se entusiasmar. Experimentemos. Senhores. De fato não estamos muito animados. Se cada um de nós consentirem dizer qualquer coisa. Conforme o jogo. Naturalmente. Por vontade própria. Ninguém é forçado a fazê-lo. Hein? Quem sabe se conseguimos. Seja como for ser a original. É uma ideia genial. Disse Ferdistianco. Mas as mulheres ficam excluídas. Os homens que comecem. Tiraremos a sorte. Como fizemos naquela ocasião. É preciso. É preciso. Se alguém não quiser entrar. Não entra. Mas seria pena. Joguem as suas sortes aqui no meu chapéu. Senhores. O príncipe misturará. Nada pode ser mais simples. Cada um tem de descrever a coisa pior que fez em sua vida. O que é pasmosamente fácil. Senhores. Vão ver. Se alguém se tiver esquecido. Incumbo ou medilhe avivar a memória. A ideia pareceu muito extravagante. Quase ninguém gostou. Alguns ficaram carrancudos. Outros riam. Dissimulando. Houve uns protestos fingidos. E vai Fyodorovitch. Por exemplo. Não querendo contradizer Nastácia Filipovina. Notara que ela estava atraída por aquela ideia. Dê certo por ser o original e irrealizável. Nastácia Filipovina sempre fora teimosa e inconsiderada ao manifestar qualquer desejo. Mesmo que se tratasse de um capricho extremado que até a prejudicasse. E parecia estar agora em esterismo. Induvindo. Rindo espasmodicamente. De modo violento. Principalmente ante os protestos inquietantes de Totsky. Os seus olhos negros faiscavam e havia um fluxo éctico em suas faces pálidas. O ar algo decepcionado e inibido dos seus convívos possivelmente aumentava o seu irônico desejo de fazer aquele jogo. Talvez fosse cinismo ou a crueldade da ideia que atraísse. Uma parte do grupo porém. Percebeu que havia uma intenção toda especial nesses seus modos. Acabaram concordando. Seria curioso. Afinal de contas. Para muita gente a perspectiva era tentadora. O mais excitado de todos era Ferdistianco. E se houver qualquer coisa que não possa ser dita diante de senhoras? Comentou timidamente o jovem taciturno. Ora. Não será preciso contar essa. Haverá muitas outras ações imorais. Além dessa. Respondeu-lhe Ferdistianco. Ah. Essa gente moça. E como hei de eu saber qual das minhas ações é a pior? Titubeou a dama espaventada. Ficam as damas isentas dessa obrigação? Repetiu Ferdistianco. Mas apenas da obrigação. Seja o que for que nasça de suas inspirações. Será acolhido com gratidão. Os homens ficam. Outros sim. Isentos. Se fizerem muita questão. Onde está a prova de que não estarei mentindo? Em Kiriogane. E se minto. Lá se vai o essencial do jogo. E como saber que ninguém está mentindo? Com certeza o que se vai dar. Ora. Pois até será uma coisa fascinadora ver que espécie de mentiras pode um homem pregar. Não há propriamente perigo algum em você contar mentiras. Ganha. Visto nós todos sabermos a sua pior ação qual seja. E calculem agora. Senhores. Exclamou Ferdistianco em súbita inspiração. Pensem apenas com que olhos nós nos olharemos uns para os outros amanhã. Por exemplo. Depois que tivermos contado nossos casos. Mas é isso possível. Você realmente está falando sério. Nastácia Filipovna. Indagou Totsky. Com dignidade ofendida. Se está com medo dos lobos. Não entre na floresta. Observou Nastácia Filipovna. Desdenhosamente. Deixe que lhe pergunte. Ferdistianco. Que espécie de petigil pode uma pessoa achar nisso? Prosseguiu Totsky cada vez mais inquieto. Garanto-lhe que tais coisas redundam em fiasco. Você, por exemplo. Já disse que não deu certo. Aquela vez. Sim, sucesso nenhum. Ora, pois. Se eu apenas achei que a minha pioração foi ter roubado três rublos. Foi a única coisa que lhes pespeguei. Ouso dizer. Suponho que não houve possibilidade de você dizer isso a ponto de parecer verdadeiro e nem creio que tivessem acreditado. Gavril Ardalionovitch acabou de fazer ressaltar que a menor desconfiança de falsidade estragaria todo o jogo. Contar a verdade só é possível por acidente. Através de uma especial ostentação. Aliás de péssimo gosto. E inconcebível e totalmente impróprio nesta sala. Mas que pessoa sutil é o senhor? Afanácio Ivanovitch exclamou o Ferdištianco positivamente. Me surpreende. Ora, calculem, senhores meus. Observando, como observou, que não consegui contar a história do meu furto de maneira a fazê-la parecer verdadeira. Afanácio Ivanovitch dá a entender que suspeita, e da forma mais sutil, que eu não teria furtado. Realmente, pois não seria gentil dizer alto o que ele pensa. E todavia, em seu íntimo, ele está convencido de que Ferdištianco pode muito bem ser gatuno. Mas vamos ao caso, senhores. Vamos ao jogo. As sortes já foram a juntandas e ponha também a sua aqui. Afanácio Ivanovitch, para que não haja quem se tenha recusado. Príncipe, sacuda, e tire. Sem uma palavra, o príncipe meteu a mão dentro do chapéu. E o primeiro nome que tirou foi o de Ferdištianco. O segundo de Ptitsin. O terceiro do general Epantin. O quarto de Totski. O quinto dele mesmo. O sexto de Gania. E assim por diante. As senhoras não tinham entrado nisso. Bom Deus, que calamidade! Exclamou Ferdištianco. E eu que pensava que o primeiro fosse o príncipe e depois o general. Mas, graças a Deus, ainda bem que depois de mim vem Ivanovitch e serei compensado. Bem, senhores, preciso, naturalmente, dar um bom exemplo. Mas o que mais lamento, de tudo, neste momento, é que eu não seja uma pessoa de categoria, distinguida por qualquer cargo, e nem mesmo de uma classe hierárquica decente. Que interesse poderá haver para vós? Que Ferdištianco tenha cometido algo de hediondo? E qual será a minha pior ação? Aqui há um em barras de rixe-se. Devo confessar o mesmo furto da outra vez. Para convencer a fanácia Ivanovitch de que se pode furtar sem ser ladrão. E também está me convencendo, senhor Ferdištianco, de que é possível ter prazer. E até mesmo festejar a descrição de uma ação imunda. Por vontade própria. Mas, peço desculpas, senhor Ferdištianco. Comece logo, Ferdištianco. Você está amassando demais. Comece logo de uma vez. Insistiu Nastácia Filipov na coirritada impaciência. Todo mundo já. Notara que depois de sua risada histérica ficará repentinamente mal-humorada. Irritável. Pouco cortês. Teimando em seu selvagem capricho. Com ar imperioso. A fanácia Ivanovitch sentia-se horrivelmente afrontado. Estava também furioso com Ivai Fyodorovitch que dera para beber e cá a champanha. Como se mais nada o afetasse. Pensando talvez o que contaria. Quando a sua vez chegasse. 14. E traça eu não sou espirituoso. Nastácia Filipov na. E é isso que me faz falar demais. Exclamou Ferdištianco. Começando a sua história. Se eu fosse tão ajuizado quanto a fanácia Ivanovitch ou Ivani Petrovitch. Deveria ter ficado quieto. Refriando a minha língua. Esta noite. Como a fanácia Ivanovitch e Ivani Petrovitch. Príncipe. Permita que lhe pergunte. Que acha? Não lhe parece que haja no mundo muito mais homens ladrões do que não ladrões? E que não há no mundo um homem. Por mais honesto. Que nunca tenha. Uma vez pelo menos. Roubado qualquer coisa em sua vida. Essa é uma ideia minha. Pela qual todavia não concluo que todos os homens sejam ladrões. No entanto. Deus bem sabe. Muitas vezes sou tentado a isso. Que é que o senhor acha? Ufa. Que maneira estúpida de começar a história. Comentou a dama espalhafatosa. Cujo nome era Dara Alexievna. E que bobagem. E impossível que todo mundo haja roubado qualquer coisa. Eu nunca roubei nada. A senhora nunca roubou nada. Dara Alexievna. Mas. Que dirá o príncipe? Que está ficando vermelho. Acho que o que o senhor diz é verdade. Apenas com bastante exagero traço afirmou o príncipe que. De fato. Sem motivo. Estava enrubecendo. E o senhor. Príncipe. O senhor aí. Nunca roubou nada. Ah. Que coisa ridícula. Que confiança é essa. Ferdistianco. Atalhou o general. O senhor está mais envergonhado de contar o que lhe concerne e por isso está tentando arrastar o príncipe para assim se desvencilhar. Aparteou Dara Alexievna. Ferdistianco. Ou conte a sua história. Ou feche a boca de uma vez. E não se meta com os outros. Não há paciência que o suporte. Disse Nastácia Filipovna irritadamente. De um modo agudo. Um minuto. Apenas. Nastácia Filipovna. Mas já que o príncipe confessou. Pois insisto em que o que o príncipe disse valeu por uma confissão. Que diria mais alguém. Para não mencionar nomes. Se me destina a tê-lhe ao menos uma vez falar a verdade. Quanto a mim. Senhores. Não é necessário dizer mais. O caso que vou contar é simples. Estúpido e imundo. Mas lhe dou minha palavra que não sou gatuno. Não sei como cheguei a furtar. Isso aconteceu no ano retrasado. Certo domingo. Em casa de Simeone Vainovicistianco. Que receberam artigos para o jantar. Depois do jantar os cavaleiros ficaram sentados. Ainda sob o efeito do vinho. Ocorreu-me pedir a sua filha. Uma senhorita chamada Maria Simeone Vina. Que tocasse piano. E eu fiquei perambulando em uma extremidade do salão. Sobre a mesa de trabalho de Maria Simeone Vina estava uma nota de três rublos. Dessas de papel verde. Devia tê-la tirado para alguma despesa. Não havia mais ninguém na sala. Peguei a nota e soquei-a no meu bolso. Para quê? Não saberei dizer. O que me levou a isso? Não sei. Apenas vim. Muito apressado. Até ao salão e me sentei à mesa onde fiquei quieto. Esperando alguma coisa. Excitadíssimo. Continuei a tagarelar. Contei anedotas. Dei gargalhadas. Depois fui ter com as senhoras. Cerca de meia hora depois deram por falta da nota e começaram a interrogar a criadagem. As suspeitas caíram em uma de nome Dara. Mostrei extraordinário interesse e simpatia e recordo que, quando Dara estava totalmente zonza, me pus a persuadi-la a confessar, assegurando-lhe que a sua patroa seria generosa. E fiz isso alto, diante de todos. Todos prestavam atenção e eu sentia imenso prazer em passar uma raspança na criada. Enquanto isso a nota estava no meu bolso. Gastei aqueles três rublos em bebida. Em uma tasca. Aquela noite mesmo. Entrei e mandei vir uma garrafa de Lafitte. Nunca tinha pedido uma garrafa como essa. Está claro. É que eu queria gastar o dinheiro de uma vez. Não senti sobressaltos de consciência nem naquela ocasião, nem tempos depois. Cometeria outra vez o gesto. Sem dúvida. Podem acreditar. Ou não. Como preferirem. Em mim diferente. Ora está. Foi tudo. Mas, sem dúvida essa não foi a sua pior ação. Sentenciou Dara Alexievna. Com a versão incontida. Foi um caso psicológico e não uma ação. Observou Totsky. Então, sem encobrir sua repugnância. Nastácia Filipovna perguntou. E a criada foi mandada embora no dia seguinte. Naturalmente. A família, nesses pontos, era estrita. E você deixou que isso acontecesse. Essa é boa. Ora essa. Então eu haveria de ir e contar. Eu. Torceu-se todo o Ferdistianco. Apesar de vexado pela péssima atmosfera causada pela história. Que horror. Exclamou Nastácia Filipovna. Ora essa. A senhora quis ouvir a pior ação de um homem e estava a esperar uma coisa edificante. As piores ações de um homem são sempre repugnantes. Nastácia Filipovna. Vamos ter a sanção disso diretamente através de Ivane Petrovic. A maioria das pessoas são brilhantes pelo lado de fora e desejam parecer virtuosas só porque tem carruagem própria. Todo mundo tem carruagem. E por que meios? Ferdistianco de fato se zangara repentinamente. A ponto de se esquecer que estava ultrapassando os limites. Toda sua cara se distorcerá grotescamente. E que lá consigo espera um outro efeito da sua história. Tais erros de tato. Essa especial maneira de cartear. Como Totsky chamava isso. Acontecia muitas vezes com ele e estava especificamente em seu caráter. Nastácia positivamente tremia de fúria. Olhando sem parar para Ferdistianco. Ele acabou ficando deprimido e recaiu em atroz silêncio. Quase gelado de desaponto. Tinha ido longe demais. Não seria melhor acabarmos com isso? Perguntou Totsky. Com veemência. É a minha vez. Mas requer o isenção. Já que tenho direito. E deixo de contar. Declarou categoricamente Petit Sim. Então você não quer? Não posso. Nastácia Filipovna. E quer que lhe diga. Considero este Petit Geu fora de propósito. General. Parece que é a sua vez. Lembrou Nastácia Filipovna. Virando-se para Epantin. Se o senhor recusar. Nos desarticulamos todos e a pena. Porque eu estava aguardando o fim para contar um incidente da minha própria vida. Mas só queria fazer isso depois de afanar-se Ivan a viti do senhor. Porque ambos me devem dar estímulo. Acrescentou. Rindo. Já que a senhora promete isso. Trasso exclamou o general. Enfaticamente. Estou pronto a contar-lhe a minha vida inteira. Confesso que tenho a minha história pronta para minha vez. E basta o ar de sua excelência para se julgar do especial prazer com que trabalhou a sua anedotazinha. Ousou observar Ferdistianco. Com um sorriso sarcástico. Apesar de ainda não estar muito à vontade. Nastácia Filipovna olhou de esguelha para o general e também sorriu consigo mesma. Mas a sua depressão e irritabilidade estavam notoriamente aumentando a cada momento. Totsky ficou mais alarmado ainda depois que ela prometeu contar também alguma coisa. Já me aconteceu, amigos, como a todos nós, cometer ações em minha vida que não fossem lá muito bonitas. Começou o general. É estranho que eu ainda considere o breve incidente que vou descrever como tendo sido a mais violação da minha vida. Já se passaram quase 35 anos e ainda não consigo conter uma dor no coração. Se é que me exprimo bem, só em recordar. Trata-se, contudo, de um caso extremamente idiota. Eu era, naquele tempo, simples tenente e estava abrindo a minha carreira no exército. Ora, todos nós sabemos o que um tenente é. Sangue moço e adoroso. Mas, dinheiro mesmo, nenhum. Eu tinha uma ordenança, naqueles dias, chamado Nikifor, que era terrivelmente zeloso em minha defesa. Mexia-se, costurava, lavava, fazia limpeza. E mesmo requisitava a direita e a esquerda com mão forte, para ajudar nossa manutenção caseira. Além de sincero, era honestíssimo. Eu era severo, mas justo. Aconteceu permanecermos certo tempo em uma cidadezinha. Tinha me acomodado em um subúrbio, em casa da viúva de um tenente reformado. A velhota já passava dos 80 anos. Morava em uma pequena e antiga casa em ruínas, de madeira. E era tão pobre que nem criada possuía. E o pior é que ela em tempos tivera numerosa família e parentela. Alguns haviam morrido, outros se dispersado. E os demais a tinham esquecido. O marido morrer havia quase meio século. Durante anos uma sobrinha vivera com ela. Uma rapariga corcunda, mais como uma bruxa, conforme dizia o povo. Até morder uma vez o dedo da velha. Mas até essa falecera. De maneira que a velhinha estava lutando sozinha. Havia já três anos. Eu me sentia medonhamente instalado lá. E a mulher era tão obtusa que ninguém lhe podia arrancar nada de compreensível. Uma ocasião ela me roubou um galo. O caso nunca pôde ser tirado a limpo. Até hoje. Mas não havia mais ninguém. Deve ter sido ela. Discutimos por causa do galo. Mas discutimos feio e sério. E aconteceu que logo que requeri fui transferido para outro quartel nos subúrbios do outro lado da cidadezinha. E me instalei na casa de um negociante. De imensas barbas e família patriarcal. Lembro-me bem. Nikifor e eu estávamos muito contentes com a mudança. Eu deixara a velhinha. Indignado. Três dias depois. Vindo eu das manobras. Nikifor me informou. Fizemos mal. Excelência. Em deixar nossa terrina em casa daquela mejeira. Onde é que vou pôr a sopa? Agora. Foi surpresa para mim. Como assim? Danei. Como é que você esqueceu a terrina lá? Então. Muito espantado. Nikifor me relatou que. Quando estava mudando os nossos carcarecos. A mulherzinha não entregara a terrina em represália e lhe termos quebrado a tigela. Ficava com a terrina em lugar da tigela. Declarando que eu é que resolvera isso para indenizá-la. Tal manhã naturalmente me enfureceu. Isso faria ferver o sangue de qualquer jovem oficial. Dei um pulo e me precipitei para lá. Estava fora de mim. Se assim me posso exprimir. Quando cheguei à casa da anciã. Dei com ela sentada na soleira. A cocorada em um canto. Sozinha. Como apanhar sol. O queixo apoiado na mão. O cotovelo no joelho. Desfechi-lhe uma torrente de berros. Chamando-a de toda sorte de nomes. Bem sabem como é boa a gíria russa. Mas uma coisa me parecia estranha. À medida que eu a olhava. Estava com a cara voltada um pouco para mim. Os olhos muito redondos e fixos. E não respondia a guavai. Olhava-me de maneira esquisita. Parecia vacilar para frente. E só acabei de descompô-la quando a minha fúria se esgotou. Encareia. Fiz-lhe perguntas. E ela. Nada. Fiquei meio sem jeito. Moscas uniam. O sol descambava e reinava uma tranquilidade. Por ali. Completamente desconcertado. Fui embora. Antes de chegar à casa compareci à presença do major que me disse que fosse a companhia. De maneira que não voltei para casa senão quando já era bem noite. E eis as primeiras palavras de Nikifor. Pois não é. Excelência. Que a nossa velhinha morreu. Morreu. Quando? Ora. Esta tardinha. Há cerca de uma hora e meia. Assim. Pois. Mesmo na hora em que. Eu a estava descompondo. Ela teve o seu trespasse. Isso me causou tamanha impressão que não pude suportar. O pensamento não me largava. De noite. Era na certa. Tinha de sonhar com isso. Não sou supersticioso. Absolutamente. Mas. Dois dias depois. Lá estava eu na igreja. No seu funeral. E na verdade. Quanto mais o tempo passa. Mas isso me reaparece. Não são aparições. Propriamente. Mas agora. Como então. Se minha figura vê-la ainda. E fico atordoado. Cheguei a conclusão de que o remorso consiste nisto. Em primeiro lugar. Era uma mulher. Claro. Uma pobre criatura. Uma criatura humana. Como deram para dizer hoje em dia. Tinha vivido. Vivido uma longa vida. Vivido demais. Outrora tiverá filhos. Marido. Família. Parentes. Tudo isso tá garelando. Rindo. Não é mesmo? Enfim. A vida em redor dela. E em seguida. De uma vez para sempre. Completo vácuo. Tudo acabara. Fora deixada sozinha. Como. Mosca execrada desde o começo do tempo. E só depois. No fim. É que Deus a levara. Ao pôr do sol. Em uma sossegada tarde de verão. Pobre da minha velhota. Tá se indo embora para sempre. Um tema para uma predosa reflexão. Não há a menor dúvida. E eis que bem nesse momento. Em vez de lágrimas que acompanhassem. Não é mesmo? Um estourado de um tenenteco. Espetaculosamente. Com as mãos na cinta. Ele faz cena relis e miserável. Enquanto ela deixa a superfície da terra. Com a fanfarra russa dos meus desaforos. Por causa de uma terrina. Naturalmente eu tinha razão para descompor. Mas. Mesmo assim. Com o correr dos anos. A mudança de temperamento. Acabei desde há muito encarando a minha ação. Como a de um outro homem que não eu. E ainda tenho remorsos. Isso. Pois. Repito. Me parece extravagante. Pois. Se tive de que me zangar. Por que ficar assim? Que raio lhe deu na cabeça para morrer bem naquele momento? Naturalmente há apenas uma explicação. Que o que eu fiz foi de certo modo mórbido. E como não consegui esse paz de espírito. Quinze anos depois. Ainda. Tomei a meu cargo duas velhas incuráveis em um asilo. Afim de lhes suavizar os últimos dias de existência terrestre com um ambiente confortável. Penso legar-lhes uma soma de dinheiro para uma aplicação perpétua. E é tudo. A respeito. Repito que posso ter feito outras coisas más em minha vida. Mas este incidente. Eu escrupulosamente o considero a pior ação da minha vida. Pois em vez da pior. Vossa Excelência descreveu uma de suas mais belas ações. O senhor me logrou. Comentou Ferdistianco. Efetivamente. General. Nunca imaginei que o senhor tivesse um coração tão bom. Apesar de tudo. Chego a lastimar-me. Disse Anastácia Filipovina descuidadamente. Lastima-se. Por que? Indagou o general com um sorriso afável. E. Não sem complacência. Sorveu o seu champanhe. Mas era agora a vez de Totsky e ele também se tinha preparado. Todo mundo pensara que ele se recusaria como Ptitsin. Ainda assim todos, por certas razões, esperavam com curiosidade a sua confissão. E ao mesmo tempo, espiavam Anastácia Filipovina. Com um extraordinário ar de dignidade que condizia com a sua majestosa aparência. A fanácia Ivanovitch começou com sua voz calma e polida a contar uma de suas encantadoras anedotas. Ele era, diga-se de passagem, um homem de fina aparência. Dignificante estampa. Alto. Corpulento. Um pouco calvo e ficando já grisalho. Tinha bochechas rosadas, flácidas e dentes postiços. Usava roupas amplas e bem cortadas e camisas de preço. Quanto às suas mãos quase redondas e brancas, dava prazer olhá-las. Usava em um dos dedos da mão direita um anel de caríssimo diamante. Enquanto esteve contando a sua história, Anastácia Filipovina ficou contemplando sem parar a renda pregueada de sua manga. Alisando-a com dois dedos da mão esquerda. Não olhou nem mesmo de relance para o locutor. O que torna a minha tarefa mais fácil. Começou Afanáci Ivanovitch. É a estrita obrigação de descrever a minha ação mais viva em toda a minha vida. E em tal caso não pode haver hesitação. A consciência manifesta a voz do coração de tão logo que se deva dizer. Confesso com amargura que, entre todas as inumeráveis e deserto frívolas e impensadas ações de minha vida, uma cuja impressão ficou algo mais forte. Vincando o meu espírito. Aconteceu aproximadamente há 20 anos. Estagiava-o no campo com Platon Orgintsev. Ele acabara de ser nomeado Marechal da Nobrez de Vieira com sua jovem esposa, Anfissa Alexievna, para ir passar as suas férias de verão. Fora isso, pouco antes do dia de seu aniversário, dois bales tinham sido arranjados. Por aquele tempo a encantadora novela de Dumas Filho, Ladamiaus Camélias, estava no ápice da moda e fazendo grande sensação na sociedade. Trata-se de uma obra que, em minha opinião, jamais envelhecerá ou desaparecerá. Nas províncias provocava estas em todas as damas, pelo menos nas que a tinham lido. O encanto da novela, a originalidade da situação do principal caráter, aquele mundo fascinante analisado tão sutilmente, e os admiráveis incidentes disseminados pelo livro, por exemplo, o uso de buquês com camélias brancas e cor-de-rosa alternativamente. Todos aqueles encantadores pormenores, com efeito, e todo o ensemble causavam uma subjugadora sensação. As camélias tornaram-se extraordinariamente em moda. Todo mundo as queria, todo mundo procurava obtê-las. Agora lhes pergunto se era possível arranjar camélias assim, em um distrito na campanha, quando a procura é enorme, mesmo não havendo muitos baeles. Petya Vorkovskoy estava rompendo o coração nesse tempo. Coitado, por causa de Anfissa Alexievna realmente não sei se havia qualquer coisa entre eles. Isto é, quero dizer, se ele apoiava suas esperanças com quaisquer razões. O coitado andava louco por camélias para Anfissa Alexievna para a noite do baile. A condessa Sotskaya, uma nobre de Petersburgo em visita à mulher do governador e Sofia Bespálova viriam, sabia-se ao certo, com buquês de camélias brancas. Anfissa Alexievna seava por despertar sensação com camélias rubras. O pobre Platone estava quase ficando maluco. Naturalmente, pois se ele era o marido, prometera procurar as flores. Querem saber o que sucedeu? Exatamente na véspera do baile todas as camélias foram adquiridas por Ekaterina Alexandrovna Mitishtyva. Uma terrível rival de Anfissa Alexievna e rival em tudo. Só faltou puxar em punhais. Naturalmente houve ataques e xiliques. Imaginem os apuros de Platon. Está-se a ver que se Petya fosse capaz de arranjar um buquê nesse momento crítico. Suas chances melhorariam muito. A gratidão de uma mulher, em tais casos, é ilimitada. Ele voou como um louco, mas era uma empresa difícil e nem adiantava falar nisso. E eis que de repente o encontro às 11 horas da noite na véspera ainda do aniversário do baile que seria dado por Madame Zubikova. Vizinha dos Ornitsev estava radiante. Que é que há? Encontrei Eureka. Bem, meu caro, és formidável. Onde, como, em Iaquixás com lugarejo a 15 verstais daqui, fora já do nosso distrito. Mora lá um mercador como esses de Antônio, riquíssimo, chamado Trepálov. Ele é mulher, em vez de filhos. Criam canários e tem ambos a paixão das flores. E o homem tem camélias e se não for verdade, e se ele não as quiser dar, atiro-me de joelhos e me humilho a seus pés até que ceda. Não saio de lá sem elas. Quando vais buscá-las? Amanhã cedo. Ao clarear. Às 5 da madrugada. Bem. Então se feliz. Palavra que me senti contente. Também eu. Voltei para a casa de Ornitsev. Bateu uma hora da madrugada. E eu ainda estava pensando. Resolvi deitar-me nisto. Uma ideia muito original me veio. Embarafustei para a cozinha. Acordei e saveli o concheiro. E lhe disse. Dando-lhe 15 rublos. Arranje-me os cavalos em meia hora. Dito e feito. Meia hora mais tarde o trenói está vaca no portão. Tinham-me dito que Anfissa Alexievne estava com febre por causa da enxaqueca. E delirando. Entrei para o trenói saia toda. Antes das 5 estava eu em Jequichaisk. Na estalagem. Esperei que rompesse o dia. E nada de clarear. Afinal. Às 7 horas. Cheguei a casa de Trepá-lo. Falei sobre isso e aquilo. Até que perguntei. Terá o senhor Camélias. Bom bateu Chica. Ajude-me. Salve-me. Inclino-me. Arroje-me aos seus pés. O velho era um homem zarrão. De cabeça grisalha. Severa. Um velho que dava medo. Não. Não. Lá por isso. Não. Que é que há de parecer? Arrojei-me aos pés dele. Positivamente caí sobre o assoalho. Não faça isso. Ora essa. E ficou aparvalhado. É que está em risco uma vida humana. Berre-lhe. Bem. Neste caso. Leve-as. Em nome de Deus. Cortei todas as Camélias vermelhas. Eram maravilhosas. Esquisitas. Havia uma estufa cheia assim. O velho até suspirava. Tirei uma nota de 100 rublos. O senhor está me insultando. Então. Pelo menos. Valoroso senhor. Entregue estes 100 rublos ao hospital local. Para mantimentos e outras despesas. Bem. Disse o velho. Agora a coisa muda de figura. É uma obra meritória e nobre que comprasa a Deus. Darei este dinheiro ao hospital. Para que rezem pela sua saúde. Aquele velho russo de boa tempera me agradou. Era um russo de 100 costados. De labrai e souche. Radiante. Voltei. Mas por um caminho diferente. Para evitar encontrar Pétia. Mal acabei de chegar. Enviei o imenso remalhete a Anfissa Alexia Ivna. Com meus cumprimentos. Quando acordasse. É fácil imaginar o seu júbilo. A sua gratidão. As suas lágrimas de alegria. Platon. Que na véspera estava até sem fôlego. Solução sobre o meu peito. Ah. Todos os maridos são a mesma coisa. Desde a criação do matrimônio legal. Não quero aventurar-me a dizer mais. Mas as chances de Pétia acabaram completamente. Depois desse episódio. No começo calculei que ele ao descobrir o que eu fizera quisesse me matar. Tanto que me preparei para o encontro. Mas chego a não acreditar no que aconteceu. Sabem o que foi? Ele teve uma síncope. Passou a noite delirando e no dia seguinte estava com febre cerebral e arquejava como uma criança. Teve até convulsões. Um mês mais tarde. Ao entrar em convalescência. Inscreveu-se como voluntário e foi para o Cáucaso. Parece romance. Acabou sendo morto na Crimeia. Naquele tempo seu irmão, Stepan Vorkovskoy, comandava um regimento. Pétia distinguiu-se na batalha. Confesso que sinto agulhadas na consciência mesmo tantos anos depois. Ora, com que fim lhe desferiu um tal golpe? E nem se diga que eu, então, estivesse também apaixonado. Foi mera travessura oriunda de um flerte. Nada mais. Se eu não lhe tivesse arrebatado aquele buquê, quem sabe? O homem podia estar vivo ainda hoje. Podia ter sido feliz. Podia ter triunfado. E nunca lhe teria passado pela cabeça e o brigar com os turcos. A fanácia Ivanovitch acabou de falar com a mesma majestosa dignidade com que tinha começado. O grupo ali reunido notou que havia uma luz estranha nos olhos de Nastácia Filipovna. Quando ele rematou a sua história, os lábios dela se contraíram. Todo o mundo prestava atenção em ambos. Com uma curiosidade muito especial. Enganaram Ferdischchenko. Olá, se enganaram. Isto realmente é que é fraude. Exclamou Ferdischchenko, com voz lacrimosa. Vendo que urgia dizer alguma coisa. E de quem é a culpa? Se você não soube ganhar. Então você pensa que esta gente aqui é imbecil? Quem assim lhe cortou a palavra foi dar a Alexia Ivna. Antiga e sincera amiga e aliada de Totsky. Você tem razão. A fanácia Ivanovitch. O jogo é muito insípido e precisamos acabá-lo ligeiro. Comentou Nastácia Filipovna com ar descuidado. Contarei o caso que prometi e logo os deixarei à vontade. Poderão até jogar cartas. Mas antes disso, a sua anedota prometida. Concordou o general calorosamente. Então, sem que ninguém esperasse. Nastácia Filipovna se virou subitamente para Mishkin. Príncipe, aqui os meus velhos amigos. O general Epantin e Afanácia Ivanovitch. Querem que eu me case. Diga-me o que é que o senhor acha. Devo casar-me, ou não. O que o senhor disser, eu farei. Afanácia Ivanovitch tornou-se lívido. O general ficou petrificado. Todo mundo olhou cheio de espanto e perplexidade. Gania enterrou-se onde estava. Com quem? Perguntou o príncipe com voz quase imperceptível. Firmando bem a voz. Nastácia Filipovna pronunciou devagar. Com Gavril Adalionovitch e Vowin. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. O príncipe parecia estar lutando para falar. E era como se um terrível peso. Em seu peito. Não deixasse proferir palavra. Não. Não vos caseis com ele. Sussurrou. Por fim. E respirou angustiadamente. Então, assim será. Voltou-se imperiosamente com ar de triunfo para Gania. Traço Gavril Adalionovitch. Escutou a decisão do príncipe. Bem. A resposta dele é a minha resposta. E esta é a solução do caso. De uma vez para sempre. Nastácia Filipovna. Ela olhou. Era Totsky. Com voz trêmula. Nastácia Filipovna. Era o general em tom persuasivo. Mas agitado. Houve comoção geral. Quase tumulto. Que aqui há. Amigos. Prosseguiu ela. Encarando os convidados. Surpreendida. Porque estão tão perplexos. Mas que fisionomias. Mas. Você se esqueceu. Nastácia Filipovna. Babuço ou Totsky gaguejando. Que havia feito uma promessa. Aliás voluntária. E que poderia ter poupado. Em parte. Estou estupefato. É lógico. Não compreendo. Mas. Enfim. Fazer isso. Diante de tanta gente. Em uma hora destas. E fazer da forma porque fez. Como um pitijão. Em um caso que afeta honra o coração. Um caso que envolve. Não compreendo. Afanace Ivanovitch. Quer saber de uma coisa. Você nem sabe o que está dizendo. Em primeiro lugar. Que quer você dizer com diante de tanta gente. Não estamos nós diante de caros e íntimos amigos. É petit. E eu. Como. Por que. Eu realmente pretendia contar a minha anedota. Pois não é que a contei. E não foi bonita. Por que há de então você dizer que isso não é sério. Então. Não é sério. Você bem que me ouviu avisar o príncipe. O que o senhor disser. Eu farei. Se ele tivesse dito. Sim. Eu imediatamente teria dado o meu consentimento. Mas ele disse não. E eu recusei. Então não foi sério. Pois se toda a minha vida estava oscilando em uma balança. Mais sério do que isso. Mas o príncipe. Que tem o príncipe com isso. E quem é o príncipe. Afinal de contas. Murmurou o general. Não podendo reprimir a sua indignação ante a autoridade. Que o ofendia. Dada ao príncipe. Ora. O que o príncipe tem com isso. É que ele é o primeiro homem que encontrei em toda a minha vida. E em quem acreditei como em um sincero amigo. Ele acreditou em mim. Mas me viu. E eu nele. Só me resta agradecer a Anastácia Filipovna pela extraordinária delicadeza com que. Me tratou. Articulou. Finalmente. Em voz entrecortada mal abrindo os lábios finos. Ganha. Muito pálido. Respeito sua decisão. Naturalmente. Mas. O príncipe. Por o príncipe neste assunto. E por causa dos 75 mil rublos. Não é o que você quis dizer. Interrompeu repentinamente Anastácia Filipovna. Quis você se referir a isso. Não negue. Você certamente pensou nisso. Afanácia Ivanovitch. Esqueci-me de acrescentar. Ficam sem efeito os 75 mil rublos que me ofereceu. E deixe-me assegurar que o desembaraço de bom grado. Basta. Já era tempo de você também ficar livre. Nove anos e três meses. Amanhã. Vida nova. Mas hoje é meu dia onomástico e pela primeira vez em minha vida inteira estou fazendo o que quero. General. Tome outra vez as suas pérolas. Dê-as a sua mulher. Eilas. Amanhã deixarei este apartamento. Por bem. De maneira que não haverá mais recepções. Amigos. Dito isso. Logo se levantou. Como se pretendesse ir embora. Anastácia Filipovna. Anastácia Filipovna. Ouvia-se de todos os lados. Todos estavam emocionados. Levantando-se e rodeando. Ah. Tendo ouvido. Boquiabertos aquelas palavras impetuosas. Febris e desesperadas. Todos sentiam que havia qualquer coisa errada que não era possível explicar nem descobrir. Bem nesse momento a campainha tocou violentamente. Tão violentamente como. Aquela tarde. A do apartamento de Gânia. Ah. É a solução. Afinal. Já são onze e meia. Exclamou Anastácia Filipovna. Peço-vos. Que vos senteis. É a solução amigos. Dizendo isso. Deu um exemplo. Sentando-se de novo. Um riso estranho lhe crispava os lábios. Ficou calada. Em febre. Olhando para a porta. E então. Lá consigo. O Petit sim adivinhou. Sem dúvida. É Rogojin com os seus cem mil rublos. Quinze. Katia. A camareira. Entrou muito aflita. A senhora não imagina. Anastácia Filipovna. Mais de dez homens. Quase arrombaram a porta. E bebados como nunca vi. E pretendem ser recebidos. Dizem que se trata de Rogojin e que a senhora sabe. Está bem. Katia. Introduza-os para que. Imediatamente. A senhora não imagina como eles estão. Anastácia Filipovna. Em que estado lastimável. Credo. Que entrem todos. Katia. Sem exceção. Não tenha medo. Do contrário. Entram mesmo que você se oponha. Que reboliço estão fazendo. Até parece esta tarde. Acaso é que os meus amigos se sentirão ofendidos. Voltou-se para os seus convidados. Por eu receber um bando desta ordem. Lastimo. E desde já peço perdão. Mas não há outro jeito. E estou ansiosa que consintam em ser testemunhas desta cena final. Espero e confio que isso não os moleste. Os convidados continuaram atônitos. Entre a olhando-se e se ciando. Era perfeitamente claro que aquilo tudo fora calculado e arranjado de antemão. E que Anastácia Filipovna agia em um momento de paroxismo. Impossível lhe sendo agora remediar tal conjuntura. A curiosidade os atiçava. Motivos para pânico não existiam. Visto haver somente duas mulheres entre os convivas. Dária Alexia Evna. Uma dama desembaraçada que conhecia o lado pior da vida. Não tendo portanto do que se escandalizar. E a formosa mais impassível estrangeira. E essa taciturna estrangeira mal entendia o que se estava passando. Era alemã. Recém-chegada a Rússia. Não sabia uma única palavra eslava e era tão obtusa quanto bonita. Tratavam-na como uma novidade. Sendo moda convidá-lo para recepções. Com parecia suntuosamente vestida. Penteada como para uma exibição teatral. Faziam-na sentar na sala de visitas como uma decoração encantadora. Da mesmíssima forma com que pessoas aqui pedem às vezes a amigos. Como empréstimo para uma festa de cerimônia. Uma tela. Uma estátua. Uma porcelana ou um mármore de enfeitar lareira. Quanto aos homens. Por sua vez. Ptitzin. Por exemplo. Era amigo de Rogozin. Ferdi Stianco estava no seu elemento. Ganha. Conquanto ainda não refeito. Se sentia dominado pelo irresistível impulso de suportar a ignomínia até ao fim. O velho mestre escola. Que apenas poderia ter uma noção difusa do que iria acontecer. Esse. De fato. Estava quase em lágrimas e literalmente acobardado. Tremendo de susto. Ante agitação fora do comum que reinava na sala e no vestíbulo. Tudo isso porque adorava Anastácia Filipovina como se fosse sua neta. Em uma circunstância destas preferia morrer a sair dali. Pelo que dizia respeito a Totsky dever a ele. Naturalmente. Ter tomado antes suas providências para não se comprometer em aventuras semelhantes. Mas o caso o interessava demasiado. Mesmo a tão desmedido preço imoral. Sem contar que Anastácia Filipovina deixar escapar ainda agora duas ou três palavras favoráveis a ele. E isso já seria motivo por si só para não se ir embora sem que o caso se clareasse. Resolveu permanecer e ficar calado. Limitando-se a apenas observar. Conforme exigia a sua dignidade. O general Epantin, ofendido abertamente com a ridícula devolução do seu presente. Só podia se sentir mais agravado ainda com a entrada de Rogozin e as excentricidades anteriores. Um homem da sua posição já se rebaixara bastante. Com efeito. Sentando-se ao lado de Ptitsin e de Ferdistianco. E mesmo que a paixão pudesse haver contribuído para isso. Não podia ele já agora deixar de tomar atitude. Retirando-se. Movido por um sentimento de dever que emanava concludentemente da sua classe. Da sua importância e do respeito que devia a si mesmo. Ora. Todas estas razões corroboravam para a impossibilidade da presença de Rogozin em uma sala onde sua excelência estivesse. Ah. General. Interrompeu logo Nestacia Filipovina quando ele ia lançar o seu protesto. Eu me havia esquecido. Ainda bem que a lembrança me acudiu a tempo. Se isto é uma ofensa que o atinge. Meu caro general. Não sou eu quem insistirá em conservá-lo nesta casa. E isso por mais que eu estivesse. Como deveras estou. Ansiosa por merecer a honra de tê-lo ao meu lado em uma conjuntura tão especial como é desta hora. Seja como for. Agradeço-lhe muito. Levando em conta a sua amizade de sempre e a sua tensão lisonjeira para comigo. Assim. Pois. Se estiver com receio. Permita-me. Nestacia Filipovina. Exclamou o general. Em um rasgo de sentimento cavaleiresco. A quem está a senhora dizendo isso? É tão só por devotamento para com a senhora. Que resolvo permanecer ao seu lado. Agora. E se houver algum perigo? Além do que. Por que não confessar que estou profundamente apreensivo? Isto é. Quero referir-me a que vão estragar seus tapetes e talvez quebrar coisas. E a senhora não devia se expor pessoalmente. A meu ver. Nestacia Filipovina. Rogozin. Lá vem ele. Anunciou Ferdistianco. Enquanto isso o general segredava Totski apressadamente. Traço qual é a sua impressão? Não lhe parece também que ela perdeu o juízo? Não falo alegoricamente. Falo no sentido literal. Hein? Já muita vez lhe contei que ela sempre teve predisposição para isso. Sussurrou Totski. Disfarçando. E creio. Além do mais. Que ela está com febre. Rogozin se fazia acompanhar mais ou menos pelo mesmo secto daquela tarde. Havia só mais dois acréscimos do grupo. Um velho descarado. Outrora editor de um jornal de má reputação. Difamador e de quem corria a história de que. Por causa de bebida. Tinha posto no penhor a dentadura. Montada sobre ouro. E um subtenente. Rival. Por ofício e por título. Do homem do boxe. Era completamente desconhecido de todos os do bando de Rogozin. Mas fora apanhado na rua. No lado do sul da avenida Neveski. Onde costumava fazer parar os pedestres. Pedindo auxílio. Em uma linguagem de Malinsky. Falsamente alegando que. Em seus tempos de rico. O mínimo que dava de esmol eram 15 rublos de cada vez. E os dois rivais imediatamente haviam tomado muita atitude hostil. O indivíduo dos punhos considerara-se afrontado com esse acréscimo ao grupo. Calado por natureza. Simplesmente grunha como um urso. De quando em quando. E com um profundo desprezo olhava para os estratagemas do rival que. Tendo sido o homem do mundo diplomata. Tentava obter boas graças. Insinuando-se. O subtenente prometera. A julgar pelas aparências. Maior execução técnica e de esteridade. No trabalho. Do que propriamente força. Pois era menor do que o homem das munhecas. Delicadamente. E sem entrar em competição declarada. Embora se vangloriando insistentemente. Aludia reiteradamente a superioridade do boxing inglês. O que ele tinha mais era a de um campeão da cultura ocidental. O dono das munhecas apenas sorria com desprezo e insolência. Não se dignando contradizer abertamente o rival. Muito embora. De quando em vez. Lhe mostrasse. Silenciosamente movendo por acidente. Quase nas fuças. Um argumento profundamente nacional. Um desproposital. Musculoso e proeminente punho coberto de abundantes pelos ruivos. E assim ficava perfeitamente esclarecido para cada um que. Se esse argumento genuinamente nacional tivesse de ser empregado às direitas por qualquer motivo. Reduziria tudo a massa informe. Graças aos esforços de Rogozin. Que estivera durante todo o dia fazendo preparativos para a visita Anastácia Filipovina. Ninguém do grupo estava bêbado demais. Ele mesmo. Por enquanto. Estava até bem sóbrio. Embora bastante estupidificado com o número de sensações. Porque passara nesse caótico dia em nada comparável a quaisquer outros de toda a sua vida anterior. Apenas uma coisa teimava em ficar aderida ao seu espírito e ao seu coração. E de que se dava conta a todo instante e a todo minuto. Por causa dessa coisa passara todo o tempo. Das cinco horas da tarde às onze da noite. Em contínua agonia e ansiedade. Brigando com Kinder e Biscupe. Judeus e agiotas. Que também se mexiam como loucos por causa dele. Tinham eles. Apesar dos pesares. Conseguido levantar os cem mil rublos sobre os quais Anastácia Filipovina. Por zombaria. Fizeram uma rápida e vaga menção. Mas o dinheiro fora arranjado a razão de juros tais. Que mesmo Biscupe não se aventurou a contar a Kinder senão ao ouvido. Em um sussurro de espanto. Da mesma maneira que de tarde. Rogoge encaminhava à frente. Os demais o seguiam um pouco sem jeito. Embora perfeitamente côncios de seus papéis. O que mais temiam. Deus sabe por que. Era Anastácia Filipovina. Muitos estavam mesmo convencidos de que seriam sem a menor cerimônia. Postos escadas abaixo. A pontapés. E entre estes estava o Dan de Dom João Zalioge. Outros. Porém. E o mais importante. Era o homem dos punhos. Acariciavam em seus corações profundos. Embora tácito. Desprezo e mesmo cólera por Anastácia Filipovina. E haviam entrado na casa dela. Afim de pô-la em tempestade. Mas só a magnificência das duas primeiras salas. Com coisas em que sequer tinham jamais ouvido falar. Quanto mais visto. O mobiliário escolhido. Os quadros. Avenos de tamanho natural. Tudo despertara neles um indômito sentimento de respeito e até de medo. Isso não os impediu. Porém. De gradualmente se aglomerarem com insolente curiosidade na sala de visitas. Atrás de Rogozin. Mas quando o homem dos punhos. O seu rival e mais alguns outros deram com o general Epantin. Entre os convidados. Ficaram instantaneamente tão sucumbidos. Que imediatamente procuraram retroceder para a sala anterior. Liebedev se achava entre os mais despachados e resolutos. E caminhava quase rente de Rogozin. Tendo alcançado a verdadeira significação de uma. Fortuna de um milhão e quatrocentos mil rublos. Cem mil dos quais já. Embolsados. Convém observar. Não obstante tudo isso. Que todos eles. Sem exceção. Inclusive o espertalhão de Liebedev. Estavam um pouco incertos quanto aos limites reais de suas forças. Não sabendo mesmo se seriam capazes de fazer quanto quisessem ou resolvessem. Liebedev e Liebedev tiveram o desplante de jurar pouco antes que agiriam. Mas agora se sentia inquietantemente impelido a lembrar vários artigos do código penal. Muito taxativos e categóricos. Sobre o próprio Rogozin. Nastácia Filipovna produziu uma impressão muito diferente da produzida em seus acéculas. Logo que a cortina da porta foi erguida e ele a viu. Tudo mais cessou de existir para ele. Como já aconteceram naquela manhã. E até mesmo de modo mais absoluto do que então. Ficou pálido e por um minuto se deteve. Atônito. Deve-se conjeturar que o seu coração estava batendo violentamente. Enquanto pasmava para ela timidamente. Sem poder. No seu desespero. Desprender deles olhos. De súbito. Como se tivesse perdido a razão. Vacilando. Prosseguiu até chegar perto da mesa. Antes de lá chegar tropeçou na cadeira de Ptitzin. E pisou com suas enormes botas imundas na cauda compacta do magnífico e caro vestido azul da estúpida beldade alemã. Nem se desculpou. Nem percebeu. Depois sobre a mesa um estranho objeto que carregava com as duas mãos ao atravessar a sala de visitas. Era um grande pacote de seis polegadas de largura e oito de comprimento. Embrulhado em um número da Gazeta da Bolsa. Atado com duas voltas de barbante. Como os embrulhos de pães de açúcar. Ficou parado. Sem proferir uma palavra. E deixou cair os braços à espera da sua sentença. Estava vestido exatamente como antes. Exceto quanto a um largo lenço de pescoço. De seda vermelho e verde. Onde espetaram um grande diamante em forma de besouro. E mais um anel com outro diamante em um dedo sujo da sua grossa mão direita. A três passos da mesa parou-lhe a beldir. Os outros, como já disse, foram entrando gradualmente na sala de visitas. Kátia e Pasha, criadas de Nastácia Filipovina, muito aflitas e nervosas. Puseram-se a olhar pela nesga da cortina repuxada. Que é isto? Perguntou Nastácia Filipovina. Medindo Rogojin com uma viva atenção e olhando depois de Soslaio para o embrulho. Sem mil rublos. Balbuciou Rogojin. Oh! Então manteve a sua palavra. Que homem! Sente-se. Faça o favor. Aqui nesta cadeira, tem uma coisa a lhe dizer. Ainda, que gente é essa? A mesma. Bem, faça-os entrar e sentar. Sirvam-se deste sofá aqui e daquele outro a colar. Ali estão duas poltronas vagas. Que é que eles têm? Não estão querendo. É que alguns estavam completamente envergonhados e, recuando, procuravam um lugar na outra sala. Outros ficaram, sentando onde lhes foi indicado, a certa distância da mesa. Os restantes ficando pelos cantos. Se um ou outro quis ir embora. A maioria, porém, recuperou a audácia com incrível rapidez. Rogojin, que obedecerá sentando onde lhe for indicado. Achou melhor se levantar de vez. Dê certo para poder distinguir e examinar os convidados. Viu Gania. Sorriu maldosamente e lhe sussurrou olá. Fito o general Itotsky apaticamente sem interesse nem inferioridade. Mas quando deu com o príncipe ao lado de Nastácia Filipovna. Admirou-se tanto que levou muito tempo para poder despregar os olhos perplexos sem compreender aquela presença. Cuidou até que fosse delírio seu. Consequência não só das violentas emoções desse dia inteiro como do cansaço da noite anterior. Havendo mais de 48 horas que não dormia. Mas eis que Nastácia Filipovna se dirigiu aos convidados em uma espécie de desafio febril e vivaz. Traço amigos. Estão vendo este embrulho aqui em cima da mesa? São 100 mil rublos. 100 mil rublos embrulhados nesse pacote imundo. Hoje de tarde este homem gritou como um possesso que haveria de me trazer 100 mil rublos esta noite. E estive esperando todo este tempo. Decidiu arrematar-me em leilão. Começou com um lance de 18 mil. Depois passou de um salto. Inopinadamente para 40 mil e depois até aqueles 100 mil que ali estão. Manteve sua palavra. Oh como ele está lívido. Deu-se isso em casa de Gânia. Na tarde de hoje. Tendo eu ido em visita a mãe dele no meu futuro lar. A irmã vociferou nas minhas faces. Por que não expulsam daqui essa criatura? E cuspiu na cara do irmão. É uma rapariga de caráter. Nastácia Filipovina advertiu ao general Epantin que estava começando a compreender a situação. Que é. General. Achei impróprio. Vamos deixar de lérias. Preferiu senhor que eu me sentasse no camarote do teatro francês como um inacessível modelo de virtude. Que eu corresse com uma corsa selvagem de todos quantos me andaram perseguindo nesses últimos 5 anos. E desfrutasse ares de soberbo e inocência. Tudo como se eu fosse uma criatura imbecil. Aqui na presença de todos. Ele veio e depôs 100 mil rublos sobre a mesa. Após estes meus 5 anos de inocência. E não há dúvida que trouxeram troicas que estão lá fora me esperando. Ele me avalia em 100 mil rublos ganha. Pois não é que você ainda está com ar de estar zangado comigo? Teria você imaginado. Realmente. Que eu poderia fazer parte de sua família. Eu. A mulher de Rogojin. Que foi que o príncipe disse ainda agora. Eu não disse que eras de Rogojin. Vós não pertenceis a Rogojin. Proferiu o príncipe com uma voz entrecortada. Nastácia Filipovina. Deixa disso. Deixa disso. Querida. Disse Dara Alexia Ivina. Não se podendo conter. Se te agonia um tanto. Então larga-os. Mas como tens coragem. Realmente. De ir-te com um sujeito como esse. Mesmo por 100 mil rublos. Concordo que 100 mil rublos é alguma coisa. Fica com 100 mil rublos e manda as favas. É assim que se trata essa canalha. Ah. Estivesse eu em teu lugar. Punha-os todos na rua. Palavra de honra. Dara Alexia Ivina estava positivamente irada. Ela que era uma mulher de natural calma. Conquanto muito impressionável. Não te encolherizes. Dara Alexia Ivina. Riu para ela Anastácia Filipovina. Pois se eu. Que sou eu. Não falei com cólera. Zanguei-me por ventura. Apenas não posso compreender que bobagem me deu de querer entrar para a família daquele ali. Vi a mãe dele. Beijei a mão dela. E os artifícios que empreguei esta tarde em seu apartamento. Ganética. Foram de propósito para ver pela última vez até onde você podia chegar. E. Em verdade. Você me surpreendeu. Eu contava com um arranjo qualquer. Mas não este. Casar-se-ia você comigo. Sabendo que aquele acolá me tinha dado pérolas quase às vésperas do nosso casamento. E que eu as aceitara. Ora. Em sua casa. E na presença de sua mãe e de sua irmã. Esse outro aqui esteve me pondo em leilão. E ainda assim. Depois disso. Você pôde vir até aqui para contratar casamento. E esteve até para trazer sua irmã. Teria razão Rogozin quando disse que você. Por causa de três rublos. Andaria de quatro patas até o Vassilievski. Oh. Seia. Reafirmou Rogozin. Subitamente. Com um ar quieto. Mas onde havia profunda convicção. Eu chegaria a compreender. Se você estivesse na penúria. Mas contaram-me que você ganha um bom salário. E. A par da desgrace de tudo mais. Pensar em levar uma mulher que você odeia para dentro de sua casa. Sim. Pois você me odeia. Eu sei disso. Sim. Agora acredito que um homem como você até mataria qualquer pessoa por dinheiro. Todo mundo está possuído hoje em dia um tal grau. Estão dominados todos pela ideia do dinheiro que parece que enlouqueceram. Desde a adolescência já começam a ser os horários. Um homem envolve em seda sua navalha para que não deslize. Vem por detrás de um amigo e lhe corta a garganta como a um carneiro. Conforme lhe ultimamente. Afinal. Você é um sujeito desavergonhado. Eu sou uma mulher desavergonhada. Mas você é pior. Quanto a este porta-ramalhetes. Nem digo nada. Mas é a senhora. A senhora. Nastácia Filipovna. E o general Epantin bateu com as mãos uma na outra. Verdadeiramente estupefato. A senhora. Tão fina. Com ideias tão delicadas. E agora? Isso é linguagem. Isso são expressões. Eu agora estou embriagada. General. E Nastácia Filipovna deu uma gargalhada. Quero dar o meu salto. Hoje. Meu dia onomástico. Meu dia de festa. Como estive esperando isto? Dari Alexia Evne. Estás vendo este porta-ramalhete. Este monse é a orar aos camélias. Aquele que está ali. Rindo de nós. Eu não estou rindo. Nastácia Filipovna. Eu estou somente escutando com a maior atenção. Protestou Totsky. Com dignidade. Porque estive eu a atormentá-lo durante estes últimos cinco anos. Não consentindo que se fosse. Vale ele isso. Ele é justamente o que devia ser. Provavelmente julga que o tratei muito mal. Deu-me educação. Manteve-me como uma condessa. E o dinheiro. O dinheiro que despendeu comigo. Outrora procurou-me um respeitável marido. Lá no campo. E agora? Aqui? Depois ganha ética. E. Podem acreditar. Não vivi com ele estes cinco anos últimos. E ainda por cima lhe tomei dinheiro e cuidei que tinha direito a isso. Fui tão completamente perdida. Em todo sentido. Dir-me-ão. Fique com os cem mil rublos e livre-se dele. É um sujeito horrível. E realmente ele é horrível. Eu podia ter me casado há muito tempo. Não com ganha. Mas com qualquer outro. Verdade é que isso também teria sido horrível. E por que passei cinco anos com minha angústia? E. Será que acreditarão? Há quatro anos passados cheguei a pensar que seria melhor casar-me com Afanas e Ivanovitch sem demora. Pensei nisso sem nenhum despeito. Eu tinha toda sorte de ideias na cabeça naquela época e. Querem saber? Conseguiria fazê-lo resolver se ponto sentia-se propenso a isso. Embora vocês julguem impossível. Estava mentindo. Acredito. Mas quando uma coisa se lhe mete na cabeça não sabe refrear-se. Mas depois. Louvados. Seja adeus. Verifiquei que esse homem não valia a minha angústia. Repentinamente senti tal decepção que. Se ele tivesse me proposto eu me negaria a casar-me com ele. Durante cinco anos estive representando esta farsa. Não. Melhor é estar em meu lugar adequado. Nas ruas. Prefiro morgia com roguaginho ou ir empregar-me amanhã como lavadeira. Sim. Pois nada tenho de meu. Almir. Desistirei de tudo isto. Largo aqui até os meus trapos. E quem há de querer uma mulher sem nada? Perguntar ali a ganha se me quereria. Ora. Nem mesmo o Ferdistianco. Talvez o Ferdistianco não quisesse. Nastácia Filipovna. Eu sou uma candida minha. Atalhou o Ferdistianco. Mas de um eu sei que a quereria. O príncipe a tomaria. A senhora está aí a lastimar-se. Mas olhe um pouco para o príncipe. Faça como eu que estou espiando há uma porção de tempo. Nastácia Filipovna voltou-se com curiosidade para o príncipe. Isso é verdade? Perguntou-lhe. É verdade. Babuceou o príncipe. Aceitar-me-ia. Como estou? Sem nada. Aceitaria. Nastácia Filipovna. A coisa muda de figura. Murmurou o general. Já contava com isso. O príncipe olhou de um modo sério. Triste e penetrante para o rosto de Nastácia Filipovna. Que o continuava estudando. Aqui está um achado. Disse ela. Voltando-se inesperadamente para Daria Alexievna. E simplesmente por bondade de coração. Conheço. Encontrei um benfeitor. Mas talvez seja verdade o que dizem a respeito dele. Que é um. Não há muito. Mas. Com que vai o senhor viver? Se está assim tão apaixonado? O senhor. Um príncipe. Está pronto a casar-se com a mulher de Rogojin? Vou casar-me com uma mulher honesta. Nastácia Filipovna. E não com a mulher de Rogojin. Explicou o príncipe. Achei então que sou uma mulher honesta. Sim. Quero dizer isso. Ora. Todos esses gestos. São de romances. Fantasias fora da moda. Príncipe inefável. Hoje em dia o mundo já se tornou bem mais sábio. E como pode casar-se? Príncipe. Oh. Precisa de uma aia. Bem mais do que de uma consorte. O príncipe levantou-se e. Com voz tremula. E tímida. Mas com ar de absoluta convicção. Pronunciou estas palavras. Nada sei sobre isso. Nastácia Filipovna. Nada vida a vida. Vós. Quanto a isto. Tendes razão. Mas considero que vós é que me daríeis honra. E não eu. A vós. Eu nada sou. Mas tendes sofrido tanto. Que sairdes desse inferno que tem sido vossa existência já imenso. Porque então vos envergonhais. Prontificando-vos a ir com Rogojin. Isso é delírio. Febre. Devolvestes ao Senhor. Totes que setenta e cinco mil rublos. E acrescentastes que desistis de tudo quanto se acha nesta casa. Quem é que é que faria uma tal coisa? Nastácia Filipovna. Eu. Eu vos amo. Amar-vos e até a morte. Por vós. Morrerei. Nastácia Filipovna. Não consentirei que digam uma palavra sobre vós. Sois pobre. Mas que tem isso? Trabalharei. Nastácia Filipovna. Trabalharei. As últimas palavras foram cobertas por uma risada mal sufocada de Ferdischchenko e de Liebdjev. O próprio general emitiu uma espécie de bufo desaprovatório. Titzin e Totsky a custo continham um sorriso. Os demais estavam ofegantes por causa da própria estupefação. Mas talvez venhamos a ser ricos e não pobres. Nastácia Filipovna. Riquíssimos traço. Prossegui o príncipe no mesmo tom de antes. Ainda não me certifiquei e lastimo que durante o dia não tivesse tido o tempo de providenciar a respeito da carta que recebi. de Petersburgo, quando ainda na Suíça, carta que tenho aqui comigo, assinada pelo senhor Shalaskin, na qual ele me comunica que devo receber uma grande herança. Aqui está a carta. E o príncipe, com efeito, desembarassou da papelada do bolso uma carta. Mas é de estarrecer. Murmurou o general. Isto é que não passa de um perfeito hospício de alienados. Durante alguns segundos reinou silêncio total. Está o senhor dizendo, príncipe, que se trata de uma carta. Essa aí, da parte de Shalaskin, perguntou Ptitsin. É um homem muito conhecido nos meios bancários. Trata-se de um advogado muito sério e se de fato lhe mandou essa notícia. O senhor pode confiar completamente que é verdade. Acontece, por acaso, que conheço a letra dele, pois tenho tido negócios com ele, ultimamente. Consente que eu olhe, só para examinar a letra. Com a mão a tremer, o príncipe estendeu a carta, sem proferir palavra. Esta agora, esta agora, exclamou o general, olhando para todos, como fulminado. Será que se trata realmente de uma herança? Ninguém tirava os olhos de Ptitsin que percorria as linhas da carta com olhos de perito. A curiosidade geral receberam um novo e violento estímulo. Ferdistianco não conseguia ficar imóvel. Rogojin olhava cheio de espanto e ansiedade rondando os olhos do príncipe para Ptitsin, e vice-versa. Daria Alexievna parecia suspensa no ar. Tamanha era a sua surpresa misturada de esperança. O próprio Liebedevna não pôde deixar de sair do seu canto e, inclinando de viés, espiava a carta por cima do ombro de Ptitsin, mas às pressas e com medo, como quem presente pretende evitar uma pancada na cabeça por causa da ousadia. 16 traço é autêntica, anunciou finalmente Ptitsin. Dobrando a carta e a devolvendo ao príncipe, sua tia deixou um testamento em ordem. Mercê do qual o senhor se impulsará de uma enorme fortuna, sem a menor dificuldade. Não pode ser. E o brado do general soou como um tiro de pistola. Todos ficaram outra vez boquiabertos de assombro. Ptitsin explicou então, dirigindo-se mais ao general do que aos circunstantes, que, segundo os termos da carta, o príncipe perdera. Havia cerca de cinco meses. Uma tia que o não chegaram a conhecer pessoalmente. Irmã mais velha de sua mãe e filha de um comerciante de Moscou. Membro da terceira guilda ou categoria. Um tal Papuxim que morrera na pobreza após uma falência. Mas que esse Papuxim tinha um irmão que lhe sobrevivera ainda há bastante tempo. Tratava-se de um rico comerciante, conhecidíssimo que, tendo perdido no mesmo mês os dois filhos, vira piorado com esse desgosto o seu já péssimo estado de saúde, morrendo logo a seguir. Viúvo. Não tinha no mundo outro herdeiro a não ser a sobrinha. A tia do príncipe. Mulher então totalmente pobre. Sem nada de seu. Mas que a coitada herdara quando a bem dizer já estava também para morrer. Vítima de uma hidropesia, tivera, porém, tempo e modo de, pensando no sobrinho distante, fazer testamento, servindo-se em tal conjuntura do advogado Salaskin. Todavia, nem o príncipe nem o médico a cujo cargo ele estava na Suíça, se tinham decidido a esperar pela notificação oficial. O príncipe, uma vez com a comunicação de Salaskin em mãos, resolvera pôr-se a caminho a fim de entabular averiguações. Desde, já lhe posso assegurar, e acho que isso chega, concluiu Ptitsin, voltando-se. De novo para o príncipe, que o caso é verdadeiro e mais do que exato no que respeita a fortuna, e que tudo quanto Salaskin lhe participa é autentico é incontestável. O que equivale a já estar o senhor com o dinheiro no bolso? Congratulome com o senhor, meu caro príncipe. Trata-se de um milhão e meio, ou possivelmente mais. Papuxim era um comerciante riquíssimo. Vivo o último dos príncipes Mishikin, berrou Ferdistianco. Urra, rosnou-lhe ébede com sua voz de bêbado. Pobrezinho, e não é que lhe emprestei esta manhã um vinte e cinco ruglos. Ah, 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 uma conta de fadas, é o que isto é. Raciocinou o general quase estupidificado de assombro. Bem, congratulome com o senhor, congratulome com o senhor. Acrescentou em voz alta, e, levantando-se foi abraçar o príncipe. Os demais também se levantaram, rodeando o príncipe. Mesmo aqueles que se tinham retirado para detrás da cortina reentraram na sala de visitas. O falatório e as exclamações produziam gazarras, sendo que até se ouviu quem bradasse por champanhe. O reboliço excitava a todos, a ponto de por um instante esquecerem Anastácia Filipe ou Vinaí e o fato de que eram seus convidados. Mas, pouco a pouco e a todos ao mesmo tempo, ocorreu ter lhe acabado de lhe fazer uma oferta de casamento. A situação agora se lhe apresentava por seu absurdo patético. Três vezes mais extraordinaria do que antes. Assombrado, Totsky encolheu os ombros e foi a única pessoa que não se pôs de pé, tendo ficado como estava, enquanto todo mundo começou a se aglomerar em desordem ao redor da mesa. Ó houve, mais tarde, quem asseverasse que fora naquele momento que Anastácia Filipe ou Vinaí ficara louca. Ainda estava sentada e começou a olhar a sua volta com um estranho e espantado olhar, como se não atinasse e estivesse tentando apreender o que acontecera. Depois, subitamente, se virou para o príncipe e, com o senho fechado e ameaçador, o fixou com atenção. Mas isso durou pouco. Talvez cuidasse que tudo era brincadeira mofa. Mas a expressão do príncipe acabou por certificá-la. Refletiu um pouco. Depois, sorriu de um modo ainda vago, como sem saber porquê. Então, sou uma princesa de verdade. Se se ou para consigo mesma, como se estivesse zombando e, acontecendo o olhar para Dary a Alexia e a Vina, deu uma gargalhada. Que fim surpreendente. Nunca esperaria mais porque estão todos de pé. Amigos, por favor, sentem-se. Congratulem-se comigo e com o príncipe. Quem foi que pediu champanhe? Ferdistianco trate disso. Katia. Pasha. Venham cá. Descobrir repentinamente as criadas lá na entrada. Sabem vocês duas que eu vou me casar? Pois ouçam. Aqui com o príncipe. Ele tem um milhão e meio. É o príncipe Mishikin e vai casar comigo. E olhe que é um bom partido. Matuxika. Calhou bem. Não perca a ocasião. O conselho era de Dary a Alexia e a Vina. Tremendamente comovida pelo que se tinha passado. Sente-se aqui ao meu lado. Príncipe. Chamou. Nastácia Filipovina. Isto. Assim. Ah. Já estão trazendo champanhe. Congratulemonos. Amigos. Urra. Gritaram numerosas vozes. Muitos se agruparam logo em volta das garrafas e entre eles estavam quase todos os companheiros de Rogoagin. Mas embora soltassem exclamações e não estivessem dispostos a parar tão cedo. Ainda assim alguns ouvem que, apesar da estranheza das circunstâncias e do ambiente, perceberam que a situação tinha mudado. Outros estavam desnorteados e esperavam com desconfiança. Mas ouve quem sussurrou que não havia nada demais naquilo. Pois os príncipes estavam dando, ultimamente, para se casarem com não importava que classe de mulheres, até mesmo com raparigas de campos de ciganos. Rogoagin, porém, separado de todos, estarecido. Tinha a cara contraída em um sorriso fixo e enigmático. Príncipe. Meu caro amigo. Pense no que vai fazer. Murmurou o general com apreensão, aproximando-se furtivamente do príncipe e puxando-o pela manga. Nastácia Filipovina notou isso e deu nova gargalhada. Não, general. Agora sou uma princesa. Está ouvindo. E o príncipe não permitirá que eu seja insultada. Afaná-se Ivanovitch. Congratule-se comigo. Você também. Agora posso sentar-me ao lado de sua esposa. Esteja ela onde estiver. Que acha? Não é uma pechincha. Um marido como este. Um milhão e meio e um príncipe e ainda por cima um idiota. Dizem eles que pode haver de melhor. A verdadeira vida está começando agora. Para mim, você veio muito atrasado. Rogoagin, leve outra vez o seu dinheiro. Vou me casar com o príncipe e sou mais rica do que você. Rogoagin. Porém, resolveu tomar conta da situação. Com uma expressão de indizível sofrimento na cara, juntou as mãos e um grunhido partiu do seu peito. Largue-a. Gritou para o príncipe. Houve gargalhadas. Largá-la para quem? Para você? Perguntou Dary Alexievna. De modo triunfante. Estúpido. Atreve-se a arrojar o dinheiro dessa forma sobre a mesa. Quem vai se casar com ela é o príncipe. Você entrou aqui só para fazer estardalhaço. Eu também quero casar com ela. Quero casar com ela neste minuto. Dou o que pedir. Saia daí, seu bêbado de rua. Você devia mais era ser jogado pela janela. Esprobrava o Dary Alexievna. Indignadíssima. As gargalhadas agora eram mais altas do que antes. Está ouvindo, príncipe? Perguntou Nastácia Filipovna. Voltando-se. É assim que um mugique arrebata a noiva. É porque bebeu muito. E é sinal de um grande amor. E não se sentirá envergonhado depois. Príncipe. Ao se lembrar de que sua noiva quase saiu com Rogojin. Vós estáveis com febre e estáis ainda agora em delírio. E não se sentirá enrubecer quando lhe disserem depois que sua mulher viveu com Totsky no papel de amante. Porque me hei de envergonhar. Não foi vontade vossa ter estado com Totsky. E nunca me exprobrará por isso. Nunca. Olhe lá. Não responda pela vida inteira. Nastácia Filipovna. Disse o príncipe. Vagarosamente como se estivesse compadecido dela. Acabei de dizer-vos ainda agora que tomaria vosso consentimento como uma honra conferida a mim e não a vós. Sorristes aquelas palavras e ouve quem risse de nós. Pode ser que eu me tenha expressado de forma ridícula e que me tenha tornado ridículo. Eu próprio. Mas penso que sempre entendi o sentido de honra e, portanto, estou certo de que o que eu disse é verdade. Vós vos quisestes arruinar ainda agora irrevolgavelmente. E nunca vos perdoaríais por isso. Depois. Mas vós não mereceis censura alguma. Vossa vida não pode ser arruinada assim. Que importa que Rogozin tenha aparecido e que Gabriel Adalionovit vos tenha ladibriado. Porque é a vez de persistir nessa obstinação. Repito-vos que quase ninguém faria o que fizestes. Quanto à vossa decisão de vos irdes com Rogozin. Estavas doente quando vos acudiu esse plano. E doente ainda estáis. Devias ir para a cama. Se tivesses saído com Rogozin. No dia seguinte iriais ser até lavadeira. Não suportarias viver com ele. Sois ativa. Nastácia Filipovina. Talvez sejais tão infeliz que realmente vos cuidais digna de censura. Precisais bem quem olhe por vós. Nastácia Filipovina. Eu olharei por vós. Ainda esta manhã. Ao ver o vosso retrato. Senti uma coisa assim como se vos estivesse reconhecendo. Como se já vos tivesse socorrido. Respeitar-vos em toda a minha vida. Nastácia Filipovina. O príncipe acabou. E tinha o ar de se estar lembrando de uma coisa súbita. Enrubeceu e então teve consciência da classe gente em cuja presença dissera aquilo. Tietzinha abaixou a cabeça. Humilhado. Totsky pensou consigo mesmo. É um idiota. Mas sabe que a adulação é o melhor meio de prender uma pessoa. E faz isso por instinto. O príncipe notou em um canto também. Os olhos de ganha. Fulgurando para ele como se o quisessem consumir. Que grande coração. Pronunciou Dary Alexia Ivna emocionadíssima. Um homem fino. Mas votado a ruína. Se sou o general Totsky. Tomou o chapéu e estava para levantar-se e esgueirar-se. Olhando porém de esguelha para o general. Fazendo-o compreender que deviam sair juntos. Obrigada. Príncipe. Nunca ninguém me falou deste modo. Disse Nastácia Filipovina. Tentaram sempre comprar-me. Mas nenhum homem decente pensou em se casar comigo. Ouviu Afanáce Ivanovitch. Que acha de tudo isso que o príncipe disse. Foi um pouco impróprio. Não acha? Rogojin. Não se vá ainda. Perdão. Pensei que ia indo. Quem sabe se. No fim de tudo. Não é com você que me irei. Para onde pensava você levar-me? Parei Katerinhoff. Informou-lhe Ebedev. Lá do seu canto. Rogojin contentou-se em pasmar. Contemplando-a com os olhos muito esgazeados. Como se não acreditasse em seus sentidos de ver e ouvir. Jazia completamente zonzo. Como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Que é que estás pensando? Querida. Qual? Estás mesmo doente. Perdeste a cabeça? Exclamou Dary Alexia Ivna. Produpadíssima. Pensaste que fosse verdade? Rio Nastácia Filipovina. Levantando-se do sofá. Arruinar uma criança como está aqui. Isso seria papel para Afanáce Ivanovitch. Ele gosta de crianças. Venha. Rogojin. O dinheiro está pronto. Lá isso de querer casar comigo. Não. Mesmo assim. Passe o dinheiro. Talvez mesmo não me case com você. Pensou que casando comigo ficaria com o dinheiro. Teve tal ideia. Hein? Eu sou uma desavergonhada rameira. Fui a concubina de Totsky. Agora. Príncipe. Case mas é com a Glaia Pantiná. Se casasse comigo. Teria Ferdištianco. Pelo resto da vida. Apontá-lo com o dedo. Escarnecendo de sua coragem. Que não tenha medo. Príncipe. Compreendo. Mas eu terei. Sim. Teria medo de arruiná-lo e de vir a ser exprobrada. Depois. Por isso. Quanto a dizer-me que lhe concedo uma honra. Ali está Totsky. Que a tal respeito. Lhe pode dizer alguma coisa. E você. Ganha. Saiba que perdeu também a Glaia Ivanovna. Não tivesse regateado com ela e ela casaria com você. Homens há que são assim. Ficam sem optar. Quando hoje escolher de uma vez para sempre. Ou mulheres à toa. Ou mulheres direitas. Do contrário. Saiba. Afunda. Olhem só. O general está de boca aberta. Muito admirado. Mas isto é Sodoma. Sodoma. Apostrofou o general encolhendo os ombros. Não tardou que se levantasse do sofá. Todos os outros se agueram também. Nastácia Filipovna chegar ao paroxismo de exaltação. Será possível. Soluçou o príncipe. Torcendo as mãos. Cuidou então que podia ser. Mesmo sendo uma desavergonhada. Também mantém um certo orgulho. Disse-me. Príncipe. Esta noite. Que eu era uma perfeição. Admirável perfeição sou eu. Não resta dúvida. Que apenas para me vangloriar. Despesenhar um milhão e um título de princesa. Me arremesso em um esgoto. Que espécie de esposa lhe poderia eu ser. Afinal de contas. Olhe. Afaná-se Ivanovitch. Atirei fora. De fato. Um milhão. Reparou bem. Já vê que se enganou terrivelmente ao pensar que eu me casaria de bom grado com Gavril Adalionovitch por causa de 75 mil rublos. Ora. Afaná-se Ivanovitch. Guarde os seus 75 mil rublos. Ah rei. Você nem sequer chegou a fazer uma oferta de 100 mil. Rogozin subiu o lance. Pobre do ganha. Também. Mas não hei de esquecer. Confortá-lo e depois. Tenho cá uma ideia. Depois. Depois. Agora quero um pouco de ar. Distúrde. Sou uma mulher da rua. E dizer-se que estive durante 10 anos em uma prisão. Mas agora vou gozar a vida. Vamos. Rogozin. Está preparado? Então vamos. Ponto de exclamação. Vamos. Virgulo. Rogozin. Quase um delírio. Tamanha era sua alegria. Olá. Vocês todos. Vinho. Ufa. Mande buscar vinho. Eu também bebo. E música. Não há música. Então. Sim. Sim. Haverá vinho. E música. Chegue pra lá. Berrou freneticamente ao verdadeiro Alexia e Evna se aproximar de Inastácia. Inastácia Filipovina. Ela é minha. Muito minha. Chega. E tu. Oh minha soberana. Cambaleava de alegria. Andava em redor de Inastácia Filipovina. Gritando para toda gente. Que ninguém se aproxime dela. Toda aquela sua espécie de escolta invadiu a sala. Uns bebiam. Outros gritavam. E todos riam. No auge da excitação. Muito à vontade. Ferdistianco tentou confraternizar com eles. O general Epantin e Totsky trataram de efetuar uma retirada precipitada. Gania já estava também com o chapéu na mão. Mas permanecia ainda sempre calado. Chumbado ao chão. Embora sentisse que devia fugir da cena que defrontava. Não se aproximem. Grunha rogou a Jim. Por que está você se esgoelando? Dizia-lhe Inastácia Filipovina. As gargalhadas. Quem manda aqui ainda sou eu. Se me der na veneta indo ponho para fora os pontapés. E ainda está com o dinheiro. Hein? Tire a mão da sembrulho aí em cima da mesa. Demo. Neste pacote tem mesmo cem mil rublos. Credo que embrulho o rendo. Mas que é que tu queres? Dar Alexia Ivna. Achavas então que eu deveria me casar com o outro. Com o príncipe. Apontava para Michigan. Querias que eu me arruinasse com ele? O coitado necessita de uma aia. Como pode ele casar? Ali o general bem podia ser a ama dele. Repara. Não o quer largar. Olhe. Príncipe. Eu. Sua ex-noiva. Agarrei o dinheiro. Sou ou não sou uma mulher ordinária? E era com uma mulher assim. Príncipe. Que desejava casar. Mas. Que é isso? Está chorando. Ficou triste. Ora. Ria como eu. E ao dar este conselho não pôde Anastasia Filipe. Ovinha evitar que duas grandes lágrimas lhe deslizassem pelo rosto abaixo. Confie no tempo. Que tudo faz passar. É preferível refletir dobrado agora do que mais tarde sem parar. Mas vocês todos deram agora para chorar? Pois não que Katia também está chorando. Que é isso? Katia. Vou deixar um presente para você e outro para Pasha. Não pensem que me esqueço de vocês. Não. E agora, Katia, volte para os seus. Fiz uma rapariga honesta como você perder o seu tempo com uma mulher ordinária como eu. Pois, Príncipe, a falar verdade, é melhor assim, muito melhor. Mais tarde se arrependeria, Príncipe, e não seríamos felizes. Não adianta jurar. Sei que me desprezaria. E como tudo viria a ser estúpido. Depois. Não. Mais vale nos separarmos como amigos. Pois não daria certo. Teria sido um sonho. Nada mais. Não sonhei com Príncipe. Claro que sonhei. Sim. Sonhei. Há muito tempo. Quando morei solitária durante cinco anos. Naquela casa de campo em plena estepe. Outra coisa não fazia eu se não pensar e sonhar. Sonhar e pensar. Imaginava sempre alguém como meu bondoso Príncipe Michigan. Correto e direito. E ao mesmo tempo tão ingênuo que não cessaria de proclamar diante de toda gente. Por que censurar-te, Nastácia Filipovna? Em que, por que, eu, que te adoro, era hábito meu devanear assim. E tanto, tanto, que, quase perdi o juízo. E eis que vinha sempre aquele homem, que dava-se dois meses por ano. E me trazia o que? Vergonha. Desonra. Corrupção. Degradação. Posto que. Se ir embora. Como podia eu suportar aquilo? Milhares de vezes me vinha a tentação de me atirar na represa. Mas tão pobre criatura era eu que nem coragem para isso me sobrava. Mas agora, Rogozin, você está pronto? Então vamos. Se estou. Não se aproximem. Estamos prontos. Várias vozes fizeram coro. E as mesmas vozes gritaram. As troicas estão esperando. Não ouvem os guizos. Nastácia Filipovna abriu o pacote. Ganha. Tive uma ideia formidável. Quero indenizá-lo. Porque haveria você de perder tudo. Rogozin. Será verdade mesmo que ele, por causa de três rublos, andaria de gatinhas até o Vassilievski? Que dúvida. Então escute. Ganha. Quero ver dentro da sua alma. Pela última vez. Você andou me torturando estes três últimos meses. E agora é a minha vez. Está vendo este rolo? Dentro dele tem cem mil rublos. Pois eu vou jogá-lo no fogo. Diante de todos que, assim, serão testemunhas. Logo a seguir atiça o fogo. E então você, mas sem calçar as luvas, com as mãos nuas, apenas com as mangas arregaçadas, tirará o pacote para fora da lareira. Que mal faz que você chamusque as pontas dos dedos. Já que se trata de cem mil rublos. Está ouvindo bem. Cem mil rublos. Mas não vá demorar em tirar. Admirarei sua habilidade vendo-o introduzir as mãos no fogo para salvar o dinheiro. E todos ficam sendo testemunhas de que eu disse que o pacote ficará sendo seu. E se você não o salvar, então ele pegará fogo e se queimará todinho. Pois não consentirei que mais ninguém tente tirá-lo. Agora, recluem todos. O dinheiro é meu. É a paga de uma noite com Rogojin. O dinheiro é, ou não é meu, Rogojin. Se é, minha alegria. Se é, minha rainha. Então recluem todos. Eu faço o que quero. Não se metam. Ferdistianco, atisse o fogo. Quero labaredas bem vivas e altas. Assim, Nastácia Filipovna. Minhas mãos não querem obedecer. Confessou Ferdistianco, sucumbido. Ah, assim é que se faz. Exclamou Nastácia Filipovna. Está vendo? Empunhou as tenazes. Ajeitou duas hastas de lenha bem acesas. Mal o fogo se abriu em labaredas. Jogou o pacote lá para dentro. Partiu de todos um grito que se continuou em um alarido. Uns esbarravam nos outros, querendo olhar. E exclamavam. Ela não está no seu juízo. Enlouqueceu. Não deveríamos nós. Não deveríamos nós segurá-la. Sussurrou o general para Ptitsin. Trêmulo. Com o rosto branco que nem um lenço. Sem poder tirar os olhos do rolo prestes a inflamar. Está louca. Quem não vê que ela está louca. Teimava o general. O que fez Afanácia Ivanovitch. Cuja lividez se acentuava a responder. Quanta vez não lhe disse o que ela era uma mulher excêntrica. Mas, vamos e venhamos. São cem mil rublos. Deus do céu. Ouviu-se de todos os lados em uníssono. E todos se aglomeraram à frente do fogão. Empurrando-se uns aos outros a fim de ver bem. Soltando exclamações. Houve quem subisse nas cadeiras para enxergar melhor por sobre as cabeças dos que tapavam a cena. Dary Alexievna correu para outra sala para confabular com Kátia e Pacha. Todas três muito assustadas. A bela alemã sumiu. Matuxica. Minha rainha. Onipotente dama. Bradoli Ebediev. Arremessando-se de joelhos diante de Nastácia Filipovna. Com as mãos na direção do fogo. Matuxica. Insigne Matuxica. São cem mil. Cem mil. Eu vi. Ordene-me que as retire. Meter-me-ei lá dentro. Em caixão está minha cabeça cheia de cãs lá dentro. Minha mulher está doente. Morrendo em uma cama. Tenho treze filhos. Todos órfãos já. Enterrei meu pai não há uma semana. Não tenho nem o que comer. Nastácia Filipovna. E tentou aproximar-se do fogo. Saia daí. Gritou-lhe Nastácia Filipovna. Afastando-o. Recuem todos. Ganha. Como é? Você não se mexe. Está com vergonha. Tire o dinheiro lá de dentro. Não vê que a sua sorte está ali. Mas Ganha naquele dia já sofrera demais. E não estava preparado para mais esta prova última. Ainda por cima tão inopinada. O grupo se bipartiu diante dele. Deixando-o face a face com Minastácia Filipovna. A menos de três passos. Perto do fogão. Ela esperava atenta. Olhando-o com olhos ardentes. Mudo. De braços cruzados. As luvas e o chapéu nas mãos. Com seu fraque. Ele está cara. Fitando fogo. Um sorriso de demente se perdia em seu rosto branco que nem giz. Embora não conseguisse despregar a vista do fogo. Do maço de notas quase a se inflamar. Qualquer coisa nova e diferente parecia se ter inserido no vão da sua alma. Dando-lhe ânimo para enfrentar a prova. Não se mexeu do seu lugar. Ficando mais do que evidente perante todos que não tiraria o dinheiro. Pense bem no que está fazendo. Se o dinheiro pega fogo. Esta gente aqui o estraçalha. Advertiu Anastácia Filipovna. E você se dana todo. Olha que estou falando sério. O fogo que no começo se avivara em labaredas saindo de duas achas rubras. Ficou um pouco abafado quando o pacote caiu no seu centro. Mas uma pequenina labareda azul. Uma língua de chama delgada e comprida. Deu em serpentear lambendo o pacote. Depois o fogo subiu. Envolveu pelos contornos e repentinamente o papel do maço se inflamou. Produzindo um clarão vivo. Todos emitiram um suspiro ofegante. Senhora. Vociferou de novo Liebedev remetendo. Mas rogóginho agarrou e puxou violentamente para trás. E enquanto fazia isso. E depois. Seu olhar estatelado se fixava cada vez mais em Anastácia Filipovna. Era-lhe impossível arredar os olhos daquele semblante. O prazer embebedava-o. Estava no sétimo céu. Mas ama perfeita rainha. Não cessava de repetir para quantos lhe estavam perto revezando-se. Isso é que é atitude. Isso é que é terraça. Qual de vocês. Seus batedores de carteira. Faria uma coisa destas. Qual. O príncipe assistia. Calado e soturno. Por uma notinha de mil. Eu tirava o pacote todo com os meus dentes. Propôs Ferdistianco. Também eu. Também eu tirava com os dentes. Grunheu Hércules dos munhecaços. Lá da retaguarda do grupo. Sinceramente alvoroçado. Raios me partam. Está queimando. O fogo dá cabo do dinheiro já. Gritou. Vendo a labareda. E todos gritaram a uma voz. Investindo para o fogão. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Ganha. Não finja. Pela última vez. Dedigo. Não finja. Que diabo. Tire logo de uma vez. Rujiu Ferdistianco. Avançando para Ganha em um peto nervoso e o puxando pela manga. Tire logo de uma vez. Seu bestalhão. Está pegando fogo. Não seja cretino. Ganha desvencilhou-se violentamente de Ferdistianco. Voltou-se e enveredou para a porta de saída. Mal deu dois passos. Cambaleou e caiu no assoalho. Pesadamente. Desmaiou. Exclamaram. Mato Chica. Está ardendo. Solo Soliebide. Vai se perder tudo. Ouvia-se de todos os lados. E. De onde estava. Nastácia Filipovina gritou para as criadas. Kátia. Pacha. Deu-lhe um copo com água. Um cálice de vodka. Dito isto. Ela mesma segurou as tenazes e com elas retirou o pacote. Todo o papel de fora do embrulho se havia queimado. Estava em cinzas. Mas se via imediatamente que o conteúdo estava em tato. O pacote fora embrulhado em pelo menos três folhas dobradas de papel de jornal e as notas estavam perfeitas. Todos respiraram livremente. E foi Liebide quem comentou com grande alívio. Traço. Talvez uma pobre nota de mil esteja chamuscada. Mas o resto está que é uma beleza. É tudo dele. O maço inteiro é dele. Estão ouvindo. Amigos. Declarou Nastácia Filipovina. Depondo o pacote de notas ao lado de Gania. Ele não faria isso. Aguentou a prova e portanto o seu amor próprio ainda é maior do que o seu amor pelo dinheiro. Mas não importa. Ele chegará a isso ainda. Por dinheiro. Ele mataria alguém. E ele que está voltando a si. General Ivani Petrovich. Dária Alexia Ivina. Katia. Pacha. Rogojin. Estão me ouvindo. As notas são para ele. São de Gania. Dou-lhes para que faça com elas o que quiser. Como recompensa por seja lá o que for. Digam-lhe isso. Deixem o pacote ali ao lado dele. Rogojin. Marche. Príncipe. Adeus. Saiba que fui o primeiro homem que encontrei em minha vida. Afanácia Ivanovitch. Adeusinho. Merci. O bando dos sequazes de Rogojin atravessou os salões em direção à porta da frente. Atrás de Rogojin e de Nastácia Filipovina. Fazendo estardalhaço. Aos berros e exclamações. No vestíbulo as empregadas deram a ela a capa de peles. A cozinheira Marfa entrou correndo. Vindo da cozinha. Nastácia Filipovina beijou-as a todas. Mas como pode a senhora deixar-nos sozinhas? Querida matústica. Mas para onde vai a senhora? E logo no seu aniversário ainda por cima. Em um dia como o de hoje. Perguntavam-lhe as raparigas. Em prantos beijando-lhe as mãos. Para onde vou? Para a sarjeta. Katia. Já não ouviste dizer que ele é que é o meu lugar? Ou talvez vá ser lavadeira? Larguei a fanasse Ivanovitch. Saúda-o da minha parte. Não penses mal de mim. O príncipe investiu precipitadamente para a porta da rua onde todo o bando estava se dispondo nas quatro troicas com guizos. O general Epantin conseguiu alcançá-lo escadas abaixo. Escute uma coisa. Veja o que está fazendo. Príncipe. Disse. Segurando-lhe o braço. Desista. Não está vendo o que ela é. Fala-lhe como um pai. O príncipe olhou para ele. E sem articular uma só palavra se desvencilhou e disseu precipitadamente na porta da rua. De onde as troicas acabavam de partir. O general viu o príncipe chamar o primeiro fiacre e bradar para o cocheiro. Parekaterinhof. Siga as troicas. Nisto. Rente ao degrau os cavalos cinzentos do general se adiantaram. O general rumou para casa. Com os seus novos planos. Suas novas esperanças e suas pérolas que... Malgrado tudo. Não se esquecerá de levar consigo. Entre os seus planos a fascinante figura de Nastácia Filipovna esvoaçou duas ou três vezes. O general suspirou. É pena. Realmente. É uma pena. Essa mulher está perdida. É uma louca. Mas o príncipe se livrou de Nastácia Filipovna. De maneira que o que aconteceu no fundo foi bom. E outras palavras edificantes. Conquanto curtas. Resumindo a situação. Foram pronunciadas por outros dois convívios de Nastácia Filipovna que tinham decidido fazer uma pequena caminhada. Quero o senhor saber de uma coisa. Afaná-se Ivanovitch. Já ouvi dizer que algo de semelhante a isto é feito entre os japoneses. Observou Ivane Petrovitch Ptitsin. É o caso que quando alguém se sente insultado vai onde está o seu inimigo e declara. Você me desgraçou e como vingança vou abrir meu ventre diante de você. E com tais palavras imediatamente rasgue o ventre na presença do inimigo. Sentindo. Com certeza. Grande júbilo em agir assim. Como se realmente se estivesse vingando. Agenda muito esquisita. Neste mundo. Afaná-se Ivanovitch. E cuida você que se pode comparar este caso de agora com isso. Respondeu-lhe Totsky. Com um sorriso. Um. Não está mal comparado. Você arranjou uma excelente imagem. Em todo caso você viu. Meu caro Ivane Petrovitch. Que eu fiz tudo quanto pude. E convenha comigo que fazer mais do que fiz era impossível. E você há de admitir. Outro sim. Que essa mulher tinha algumas qualidades brilhantes. E certos pontos de primeiríssima ordem. Senti-me tentado. Naquele concílio de loucos. Mesmo que isso me rebaixasse ainda mais. A gritar alto e em bom som que ela própria era minha melhor desculpa. Para todas as suas acusações. Quem não se sentiria muitas e muitas vezes fascinado por tal mulher a ponto de perder o juízo é. Tudo mais. Veja por exemplo aquele estúpido rogojim como lhe arremessou aos pés a sua carga de dinheiro. A bem dizer. Tudo quanto acabou de se passar não foi mais do que coisa efêmera. Romântica e inverossímil. Mas que houve colorido nisso tudo de originalidade. Lá isso convenhamos que a ouve. Deus meu. O que não se faria com o caráter daqueles. Com uma beleza daquelas. Mas apesar de todo o esforço. Apesar mesmo da sua educação. Tudo está perdido. Ela é um diamante que não foi lapidado. Não me fartarei de dizer muitas e muitas vezes. E a fanácia Ivanovitch suspirou profundamente. Segunda parte um dois dias depois do estranho incidente na recepção em casa de Nastácia Filipovina. Com o qual finalizamos a primeira parte da nossa história. O príncipe Michigan seguiu inesperadamente para Moscou a fim de receber a sua inesperada fortuna. Foi dito que devia ter havido outros motivos para tão apressada partida. Mas quanto a isso e quanto às aventuras do príncipe durante a sua ausência de Petersburgo pouca informação podemos dar. Esteve ausente seis meses. E mesmo aqueles que tinham razões para se interessarem por seu destino durante todo esse tempo. Pouco vieram a saber. Mesmo os boatos que até eles chegaram espaçadamente foram. Em sua maioria. Estranhos e quase sempre contraditórios. A família Epantin. Naturalmente. Tomou mais interesse do que quaisquer outras pessoas. Apesar deles se ter ido embora sem mesmo se despedir. O general Epantin viu duas ou três vezes. Tiveram certa conversação séria. Mas, embora o tendo visto, não fez menção à família. E no começo, com efeito, no mínimo por um mês depois da partida do príncipe, o seu nome foi evitado pelo Epantin. Só a generala, logo no começo, dissera que se havia enganado cruelmente com o príncipe. Dois ou três dias depois acrescentara, vagamente, sem mencionar o nome de Michigan, que a coisa mais chocante da sua vida era o modo porque continuamente se enganava a respeito de pessoas. E, finalmente, uns dez dias depois, ao se zangar com as filhas, explodiu, acrescentando judiciosamente, basta de tantos erros. Basta. Daqui por diante. Devemos esclarecer que durante certo tempo a atmosfera sentimental da casa foi insuportável. Havia uma sensação de mal-estar como que de indizível discórdia. A atmosfera era tensa, pesada. Todo o mundo andava amuado. O general vivia tarefadíssimo, dia e noite, absorvido em seu trabalho. A família quase não o via, mas, raramente fora visto, antes, tão ocupado e ativo, especialmente no que concernia o seu trabalho oficial. Quanto as meninas, nunca falavam abertamente uma palavra que fosse. Mesmo quando juntas sozinhas, muito pouco diziam. Eram moças orgulhosas, de brilho, fechadas mesmo umas com as outras, embora se compreendessem entre si, não só com a palavra como com o olhar, nem sempre, pois lhes sendo preciso falar muito. Havia apenas uma conclusão a ser tirada por um observador neutro, caso houvesse algum, isto é, que é julgar pelos fatos assim mencionados. Aliás, bem poucos. O príncipe conseguira deixar forte impressão na família Epantin. Apesar de só ter estado com eles uma única vez e isso mesmo por tempo bem curto. Talvez o sentimento que ele inspirou não passasse de mera curiosidade despertada por suas aventuras excêntricas. Pouco a pouco os boatos que tinham circulado através da cidade se foram perdendo nas trevas da incerteza. Contava-se, com efeito, a história de certo principezinho muito ingênuo e ninguém lhe sabia o nome, que entrara inesperadamente na posse de vasta fortuna, e que se casara com uma mulher francesa, uma notória dançarina de Cancan do Châtel des Fleurs de Paris. Diziam outros, porém, que fora um general que se metera nos dinheiros e que o homem que se casara com a conhecida francesa dançarina de Cancan era um jovem russo comerciante, de incrível fortuna, o qual, na cerimônia do casamento, por simples e pura arrogância, queimara, estando bêbado, em uma vela, talões de apólices no valor de 700 mil rublos. Tais boatos, porém, acabaram se extinguindo, para isso tendo contribuído muito certas circunstâncias. Todos os do secto de Rogógin, por exemplo, muitos dos quais poderiam ter esclarecido muita coisa, haviam partido, nas suas pegadas, para Moscou, uma semana depois de uma tremenda orgia no vauxhall de Ekaterin of Ná. Qual tomar a parte Nastácia Filipovna? As poucas pessoas interessadas no caso ficaram cientes, através de certas informações, de que Nastácia Filipovna, logo depois da orgia, fugira sem deixar vestígios, tendo constado traços de sua passagem por Moscou. E tanto que a partida de Rogógin para Moscou coincidia com tal boato. Da mesma forma correram rumores a respeito de Gavril Adalionov e Tivoguin, também muito conhecido em determinadas rodas. Mas certa coisa lhe aconteceu que abrandou e fez parar completamente todas as histórias a seu respeito. Caiu seriamente doente, não podendo voltar ao escritório e menos ainda à sociedade. Restabeleceu-se após um mês de enfermidade. Mas, por motivos que ele lá sabia, resignou ao cargo que desempenhava no escritório, como guarda-livros da companhia, tendo sido substituído por outra pessoa. Nenhuma vez, Secuer, voltou à casa do Zepantin. De maneira que um novo escriturário tomou os encargos de secretário do general. Os inimigos de Gavril Adalionovitch poderiam insinuar que ele ficará tão humilhado com que lhe acontecerá que se envergonhava até de sair à rua. Mas, na verdade, estava doente. Tendo até sofrido um ataque de hipocondria, deu em ficar taciturno irritável. Naquele mesmo inverno, Varvara Adalionovna se casou com Ptitsin. Quantos os conheciam deduziram que o casamento foi consequência do fato de Ganya não querer retomar as suas obrigações e não estar capacitado para tomar conta da família, chegando a necessitar de assistência e mesmo de cuidados dos seus. Notemos, de passagem, que na família Pantin não se faziam sequer referências a Gavril Adalionovitch, como se este nunca tivesse sido visto e com efeito nem existisse no mundo, absolutamente. Ainda por cúmulo, a família inteira veio a saber, logo depois, um fato notável a respeito dele. Na noite fatal, depois da sua desagradável experiência com Nastácia Filipovna, Ganya não se deitara. Depois de chegar à casa, tendo ficado à espera do príncipe, com uma impaciência febril. O príncipe, por sua vez, tendo ido em Katerinov, só voltara a casa às seis horas da manhã seguinte. Então Ganya entrara nos cômodos dele e depusera sobre a mesa, à sua frente, o pacote de notas entreaberto com o que Nastácia o presenteara enquanto jazia desacordado no chão, e solicitara ao príncipe devolver na primeira oportunidade o presente. Que, ao entrar nos cômodos de Michigan, o fizera de maneira desesperada e quase hostil, mas que, depois da troca de algumas palavras entre os dois, Ganya permanecerá lá há mais duas horas, chorando amargamente todo o tempo, tendo os dois se separado em termos amistosos. Tal história, que chegou ao conhecimento do Zepantin, aconteceu ser perfeitamente exata. Estranho foi, naturalmente, que tais fatos pudessem logo transparecer e cair no conhecimento geral. Tudo quanto tinha acontecido, por exemplo, em casa de Nastácia Filipovna, se tornou conhecida do Zepantin quase que no dia imediato e de maneira minuciosa. Quanto aos fatos relativos a Gavril Ardalionovitch, poder-se-ias supor que tivessem sido levados até a casa do Zepantin por Varvara Ardalionovna, que se tornara muito amiga das moças, embora talvez não falasse nada do irmão. Pelo menos não devia. Ela também era uma mulher ativa, a sua maneira, e era esquisito que buscasse intimidade com quem tinha despedido seu irmão. Já era conhecida, desde muito antes, das meninas Zepantin. Mas as vinha ver raramente. Mesmo agora mal se mostrava na sala de visitas e entrava, ou melhor, deslizava pela escada dos fundos. Lisaveta Prokofievna nunca se incomodara com ela outror e muito menos agora. O que não a impedia de demonstrar grande respeito pela mãe, Nina Alexandrovna. Ficar espantada, a moara e considerava a intimidade das filhas com Varvara como uma vineta qualquer e caprichos de quem não sabia de que maneira contrariar a própria mãe. Mas Varvara continuara a visitá-las, tanto antes como depois de casada. No entanto, um mês depois da partida do príncipe, a senhora Epantiná recebeu uma carta da velha princesa Bielokonskaya, que tinha ido passar 15 dias com a filha mais velha casada. E essa carta lhe produziu um efeito marcante. Nada. Porém, tendo referido as filhas e nem a Ivai Fiodorovitch, ficando por vários indícios provado que a sua extrema excitação provinha disso. Deu em falar de modo algo estranho às filhas e sempre a respeito de assuntos extraordinários. Evidentemente estava ansiosa por abrir seu coração, a custo se contendo. No dia em que receberam o carta, se mostrará de uma bondade em comum para com todos. Chegara mesmo a beijar Adelaide e Aglaia, confessar até que estava em falta com elas. Escusado dizer que as moças ficaram sem entender. Mostrou-se mesmo indulgente com Ivai Fiodorovitch, com o qual durante um longo mês estiver atravessada. Claro que já no dia seguinte se arrependeu da própria sentimentalidade, arranjando motivos para se indispor com todos, antes do jantar, só clareando o horizonte lá pela noitinha. Durou toda uma semana esse esplêndido bom humor. Caso que não se dava havia muito tempo. Uma semana mais tarde chegou outra carta da princesa Bielokonskaya, e então a senhora Epantina resolveu falar, anunciou com toda a solenidade, que a velha Bielokonskaya, nunca chamava de outro modo a princesa na ausência da mesma. Quando a ela se referia, lhe mandara reconfortantes novas a propósito daquele extravagante indivíduo. Aquele príncipe, sabem qual? Pois não? A velha dama lhe descobrir as pegadas em Moscou. Informara-se a respeito e descobrira coisas bem boas. O príncipe fora afinal ter com ela, causar-lhe excelente impressão, conforme ficar evidente só com o fato de ela ter convidado a ir vê-la todos os dias, entre uma e duas horas. Ele não lhe deu trégua desde esse dia, e ela ainda não se aborreceu dele, concluiu a senhora. Epantina acrescentando mais que, por interferência da velha, o príncipe fora recebido em casa e de duas ou três boas famílias. Ainda bem que ele não se plantou em casa e não se manteve tão a risco como um palerma. As moças a quem tudo isso foi comunicado perceberam logo que a sua mãe estava escondendo muita coisa da tal carta. Muita coisa que, de certo, vieram a saber através de Varvara Ardalionovna. Provavelmente a par de tudo por Ptitsin, que sabia quanto se passava com o príncipe nessa sua estada em Moscou. E Ptitsin estava em condições de saber muito mais do que qualquer outra pessoa. Malgrado o seu impenetrável silêncio e costumeiro a propósito de negócios. Apenas vá ele conseguindo arrancar as palavras. A senhora Epantina ficou antipatizando ainda mais com ela, por causa disso. Mas, fosse o que fosse, o gelo se romperá sendo já possível falar alto naquela casa sobre o príncipe. Desta forma o grande interesse por ele despertado e a extraordinária impressão deixada na família, mais uma vez se evidenciaram. A mãe ficou perplexa com o efeito que as notícias de Moscou causaram sobre as filhas. E as filhas, por sua vez, perplexas ficaram com a mãe que, depois de declarar que a coisa mais chocante da sua vida era a facilidade com que se enganava com certas pessoas, procurava sem embargo para o príncipe. A proteção da onipotente e velha princesa Bialokonskaya, o que dê certo custara muita insistência e suplica, pois se sabia quão difícil era a velhota deixar que outros se prevalecessem dela em tais casos. Logo que o gelo se rompeu e o vento mudou, também o general se apressou em explicar-se. Ficou evidente que também ele tomara o príncipe sob especial interesse. Mas só discutiu o aspecto comercial da questão. Veio a saber-se que, no interesse mesmo do príncipe, solicitara a certas pessoas influentes de Moscou, umas duas em quem podia confiar, para o vigiarem, como lhes fosse possível, e vigiarem principalmente o tal Salazkin a quem o príncipe confiara o seu caso. Tudo quanto sobre a fortuna fora dito, ou melhor, quanto à exatidão dessa fortuna, era realidade. Mas o espólio propriamente dito era menos considerável do que se tinha murmurado no começo. A propriedade estava em parte sobrecarregada com dívidas. Outros pretendentes tinham surgido também, e apesar dos conselhos dados ao príncipe, ele se vinha comportando de modo a prejudicar-se, que Deus o proteja. Agora que o gelo do silêncio se rompera, o general estava contente em poder exprimir o seu modo de sentir com toda a sinceridade do seu coração, muito embora esse indivíduo fosse um pouco destituído, acrescentou, como bom observador, e a prova é que fizeram uma série de coisas estúpidas. Criadores do falecido comerciante tinham feito suas reclamações, por exemplo, baseando-se em documentos sem valor ou a estudar. Muitos mesmo, enfunando-se com o temperamento do príncipe, chegaram a apresentar-se sem documentos de qualquer ordem. E, parece incrível, o príncipe satisfizer a maioria deles malgrado as asseverações dos amigos de que toda essa corja de credores não tinha absolutamente direito a coisa alguma, e que o único motivo pelo qual satisfizer afora ou estarem eles atualmente em más condições. A senhora Epantina observou que a velha Biela Komskaya lhe mandara dizer, em carta, algo a respeito e que isso era estúpido. Muito estúpido. Mas os malucos não têm cura. Acrescentara ela taxativamente, mas a ditara de modo a evidenciar quanto lhe agradava a conduta desse maluco. Notou afinal o general quanto a mulher se interessava por Michigan, como se fosse seu filho, dando logo em se mostrar afetuosa com a glaia, o que antes não acontecia. Vendo isso, Ivan Fyodorovich adotou a política de tomar, por certo tempo, o ar próprio de quem anda ocupadíssimo em negócios. Mas esse agradável estado de coisas não perdurou muito. Quinze dias depois, houve, outra vez, uma inesperada mudança. A generala amou, e então, encolhendo os ombros, o general Epantin se resignou outra vez ao gelo do silêncio. O fato foi que, duas semanas antes, ele receberá uma carta confidencial, não muito clara, mas autêntica. Informando-o de que Nastácia Filipovna, que no começo tinha desaparecido em Moscou, depois de lá mesmo ter sido encontrada por Rogozin, sumira outra vez e de novo fora reencontrada, tendo-lhe prometido casar-se com ele. E o incrível é que, depois desses quinze dias, sua excelência a tinha, de repente, vindo a saber que ela escapulira pela terceira vez, quase na véspera do casamento, ocultando-se em uma província qualquer. Coincidindo que na mesma ocasião o príncipe Michigan também sumira, deixando os seus negócios nas mãos de Salaskin. Se com ela, ou em perseguição dela, não ficou esclarecido. Mas que há coisa nisso. Ah! Concluir o general. Elizabeth Prokofievna também recebeu notícias desagradáveis. O remate de tudo isso foi que, dois meses depois da partida do príncipe, quase todos os boatos a seu respeito se extinguiram em Petersburgo e o gelo do silêncio não foi mais rompido pela família Epantin. Mas Vária continuava a visitar as moças. Para encerrar tais rumores e explicações, acrescentaremos que na primavera houve muitas novidades no lado de Epantin. Não tendo sido pois difícil esquecer o príncipe, que não mandava notícias, e de certo nem pensou nisso. Durante o inverno combinaram após muitas vacilações passar o verão no estrangeiro, isto é, Elizabeth Prokofievna mais as filhas, visto ser impossível, ao general, perder seu tempo em diversões frívolas. Tal decisão partiu mais dos imediatos e contínuos esforços das moças, totalmente persuadidas de que os pais não as queriam levar para fora do país por estarem empenhados demais em casá-las. Procurando-lhes maridos. De certo os pais acabaram se convencendo que isso de maridos era matéria que também podia ser achada no estrangeiro, e que essa viagem, por um verão apenas, longe de atrapalhar seus planos, poderia talvez ser proveitosa. E esta é a ocasião e o lugar de mencionar que o proposto casamento de Afanasi e Ivanovich Totsky com a moça mais velha foi desmanchado. A oferta mesmo formal, de sua mão, nunca tendo chegado a ser feita. O que se deu por si só, sem nenhum discurso ou disputa doméstica. O projeto caíra sozinho ao tempo da partida do príncipe, e caíra tanto de um como do outro lado. O fato fora uma das causas do mau humor da família, muito embora a mãe acabasse por declarar peremptoriamente, então, que ficará tão contente que até se benzeria com as duas mãos ao mesmo tempo. Apesar de vencido, e de saber que só se podia queixar de si mesmo, o general se considerou ofendido e desconsiderado em casa. Por algum tempo, sentia ter perdido Afanasi e Ivanovich, uma tamanha fortuna e um sujeito tão aguçado. Mas não demorou muito para o general vir a saber que Totsky se apaixonara por certa francesa da mais alta sociedade, marquês e legitimista, que estavam ambos para se casar, e Afanasi e Ivanovich se achavam de viagem marcada para Paris, e, depois, Grã-Bretanha. Ora, com a tal francesa, é um homem perdido. Concluiu ele. Estavam os epantins se preparando a fim de partir antes do verão, quando uma circunstância de todo inesperada sobreveio, mudando-lhes os planos, e o passeio foi adiado, outra vez, com grande satisfação para o general e respectiva esposa. Apareceu em Petersburgo, vindo de Moscou, um certo príncipe CHTCH, homem muito conhecido, e justamente muito considerado por suas excelentes qualidades. Tratava-se de um desses homens modernos, pode-se mesmo dizer reformadores, e que sendo honesto, modesto, e desejando de modo inteligente acertar do bem público, trabalhava deveres. Sempre se distinguindo por uma rara e feliz faculdade de saber como trabalhar, sem cortejar a favor público, evitando a amargura e a verbosidade das lutas partidárias, o príncipe tinha uma lúcida compreensão da sua época e respectiva evolução, muito embora não se considerando um chefe, estivera no serviço imperial. Fora, em seguida, membro ativo de um zemstvo, filiara-se, como correspondente, a diversas sociedades culturais. Colaborando com um afamado perito, tinha reunido fatos e observações que o levaram a melhorar em muito plano de uma nova linha de estrada de ferro de grande importância. Andava pelos 35 anos de idade. Era homem da mais alta sociedade e possuía, além de tudo, uma boa, sólida e notória fortuna. Segundo as palavras do general Epantin que, por acaso, tivera negócios com ele relativos a certos empreendimentos de monta. Conhecer-o em casa do conde, que era o diretor do seu departamento de trabalho oficial, interessava-se o príncipe CHTCH pelos homens práticos da Rússia, e nunca desdenhara a sociedade deles. E aconteceu ser introduzido na família Epantin, tendo Adelaida Ivanovna, a segunda das irmãs, lhe causado considerável impressão. Pediu-a, no fim do inverno. Adelaida o apreciava de veras, Lisaveta Prokofievna, idem. O general Epantin ficou radiante. O passeio ao estrangeiro foi naturalmente transferido, e o casamento marcado para a primavera. Isso não impediria que a viagem se realizasse lá pelos meados do verão, apenas como uma breve visita de um mês ou dois, a título de consolo para a mãe e para as duas filhas que ficavam, consolo pela perda de Adelaida. Mas aconteceu logo algo de novo. Nos fins da primavera, o casamento de Adelaida fora adiado para o meio do verão. O príncipe CHTCH apresentou ao Epantin certo membro de sua família, muito íntimo seu, embora parente afastado. Tratava-se de Guiani Pavlovicherry, jovem de 28 anos, ajudante de campo imperial, muito bem parecido e pertencente à grande e importante família. Era talentoso, brilhante, moderno, de alta educação e, também, quase fabulosamente rico. Principalmente com este último ponto era o general Epantin muito cuidadoso sempre. Tomou suas informações. Parece que a coisa é certa, embora, naturalmente, a gente se deva sempre certificar. Esse jovem e futuroso ajudante de ordens viera altamente recomendado de Moscou, pela princesa Bielokonskaya. Mas corria a seu respeito um rumor algo inquietador. Falava sem leais uns, em conquistas, em corações esmagados. Vendo a glaia, deu em se tornar assíduo em suas visitas ao Epantin. Nada ainda fora dito. Nenhuma suspeita, por menor, se esboçara. E já os pais pareceu ficar de lado. Outra vez, a ida ao estrangeiro, pelo verão. Só a glaia era de opinião diversa. Tudo isso aconteceu justamente antes da segunda entrada do nosso herói na cena desta história. A esse tempo, a julgar pelas aparências, tinha o pobre príncipe Michigan sido a completamente esquecido em Petersburgo. E se, inopinadamente surgisse entre aqueles que o tinham conhecido, pareceria ter caído do céu. Devemos aqui acrescentar outro fato, para assim completarmos a nossa introdução. Depois da partida do príncipe, continuar a cola e volguinha passar o seu tempo como antes, quer dizer, ia à escola, visitava o seu amigo Hipólite, tratava do pai, ajudava a irmã em casa, levava recados. Mas todos os pensionistas se tinham ido. Ferdistianco fora-se três dias depois da noitada em casa de Anastácia Filipovina, sem deixar traço, de maneira que não se sabia dele absolutamente. Dizia-se, aliás, em fontes desautorizadas, que deram beber. Com a ida do príncipe para Moscou os hóspedes acabaram. Mais tarde, com o casamento de Vária, Nina e Alexandrovni e Gania mudaram-se para a casa de Ptitsin na outra ponta da cidade. Quanto ao general Ivo Guin, um acontecimento surpreendente lhe sucederá mais ou menos nessa ocasião, fora dar com os gostados na prisão dos devedores por obra e graça da sua amiga, a viúva do capitão, ligando-se o fato a diversas promissórias por ele assinadas no valor total de dois mil rublos. Causara-lhe isso não pequena surpresa. O pobre general fora indubitavelmente vítima de sua incrível fé na generosidade do coração humano, fiando-se de um modo genérico. Tendo adotado o suave hábito de assinar promissórias e letras, nunca lhe passara pela cabeça que isso implicasse em qualquer compromisso. Sempre supusera que tudo estava muito bem. Mas aconteceu que tudo ficou foi muito mal. Depois de uma coisa destas, como acreditar na humanidade? De que modo mostrar alguém a sua generosa confiança? Deu-lhe a exclamar, amargamente, amizendado entre os seus novos amigos, em casa de Tarassov, em frente de uma garrafa de vinho, contando-lhes anedotas sobre o cerco de Kars e do soldado que ressuscitou. Assim a coisa lhe assentou de maneira capital. Ptitsin e Varya foram de opinião que nunca estiveram em lugar mais próprio. Gana concordara inteiramente com eles. Apenas a pobre Nina Alexandrovna derramou lágrimas amargas, em segredo, do que em casa todo mundo se admirou, deveras, e, doente como já estava, arrastava-se, muitas vezes, como podia, para visitar o marido. Mas desde o tempo da diversidade do general, como Collier dizia, e, mais exatamente, desde o tempo do casamento da irmã, Collier se desvencilhara deles e as coisas deram em se passar de tal modo que muito raramente dormia em casa, só sabendo, os seus, que fizeram um número sem conta de novas relações. Ainda assim se tornou bastante conhecido na prisão dos devedores. Nina Alexandrovna não ia até lá sem ele, em casa. Agora, já não aborreciam com questões. Varya, que fora antes tão severa, já não enfesava com a menor indagação que fosse a respeito da sua vagabundagem, e, com grande surpresa para o restante da família. Gania, a despeito da sua hipocondria, dera habitualmente em conversar e em se comportar de maneira totalmente amistosa para com o irmão. E isso era algo inteiramente novo, pois Gania, com 27 anos de idade, jamais tomara o menor interesse, como amigo, pelo rapazinho de 15 anos. Tratar-o sempre de modo rude e exigia que a família fosse severa para com ele, estando sempre pronto a puxar-lhe as orelhas, o que levava Kolia para lá dos mais extremos limites do sofrimento humano. Podia-se com isso concluir que Kolia se tornara positivamente indispensável ao irmão. Verdade é que o impressionar o fato de Gania haver devolvido o dinheiro, só por tal gesto estava pronto a perdoar-lhe muita e muita coisa. Foi só três meses depois da partida do príncipe, que a família Evelguin se deu conta de que Kolia inesperadamente entretinha relações com Zepanthin, sendo muito bem recebido pelas moças. Vária soube logo disso, não devendo ele à irmã esse conhecimento, tendo-os procurado por vontade e inclinação sua. Pouco a pouco Zepanthin foram gostando dele. Logo no começo, Lisaveta Prokofievna não o tolerou, mas depois começou a levá-lo a sério, por causa da sua franqueza e porque não era adulador. E Kolia não era adulador. Aí estava uma asserção mais que verídica. Armar as coisas de maneira a ser bastante independente a se pôr em pé de igualdade perante a elas, chegando, às vezes, a ler livros e jornais para generá-la ouvir. A sua prestimosidade estava sempre à prova, uma ou duas vezes. No entanto, teve brigas com Lisaveta Prokofievna, ousando chamá-la de déspota e jurando que não tornaria a pisar em casa dela. A primeira vez a briga começou por causa da questão mulher. Já a segunda tendo sido por causa de divergência quanto ao melhor tempo do ano para apanhar verdelhões. E, por mais esquisito que pareça, dois dias depois da briga a senhora, Epantina mandou-lhe um bilhete, por um criado, pedindo-lhe que voltasse. Kolia não embirrou e foi imediatamente vê-la. Somente a Glaia não simpatizava com ele, conservando-a à distância. E no entanto era a Glaia que ele estava destinado a surpreender. O fato foi que, na Páscoa, ele aproveitou uma oportunidade de estar em ambos sós para lhe entregar uma carta, apenas lhe dizendo o que lhe fora recomendado entregar-lhe quando estivesse sozinha. A Glaia encarou de modo ameaçador o pequeno atrevido, mas Kolia se retirou sem aguardar mais nada. Ela abriu a carta e leu outrora me honrastes com a vossa confiança. Talvez, agora, já me tenhais esquecido. Todavia vos estou escrevendo. Como pode ser isso? Não sei, mas sinto um irreprimível desejo de vos relembrar, e a voz tão só, que ainda existo. Quantas vezes não tenho eu tido saudades das três? Mas, de todas, era só a voz que eu ouvia. Preciso de vós. Preciso muitíssimo. A meu respeito, que hei de eu dizer. Nada há dizer. E nem é disso que se trata. O meu maior desejo é que sejais feliz. Sois feliz? Eis tudo quanto eu vos queria dizer. Vosso irmão, Principi Lymishkin. Lendo essa carta tão curta quanto incoerente, a Glaia corou e ficou pensativa. Seria difícil dizer no que estava ela pensando. Entre outras coisas perguntou a si mesma se a deveria mostrar alguém. Sentiu que isso a envergonharia. E acabou trancando a carta na gaveta da sua mesa. Fazendo com um sorriso irônico. Mas no dia seguinte atirou de lá e enfiou dentro de um volume grosso e pesadão. Sempre fazia isso com os seus papéis de maneira a poder encontrá-los com facilidade quando quisesse. E nem bem uma semana depois. Notou que livro era esse? Era Dom Quixote de La Mancha. A Glaia desandou a rir. Sem saber porquê. Nunca se ficou sabendo se chegou a mostrar a carta às irmãs. Mas mesmo quando estava lendo a carta ficara perplexa com uma coisa. Como podia o príncipe ter escolhido aquele criançola presumido e confiado. Como seu correspondente. E talvez até único. Em Petersburgo. Pôs-se então. Com um cuidado exagerado. A reexaminar Collier. Mas. Apesar de ser ele facilmente suscetível. Desta vez nem chegou a perceber essa análise. Apressadamente. E de maneira seca. Explicou que apesar de ter dado o seu endereço permanente ao príncipe. Quando este deixara Petersburgo. Tendo-se lhe oferecido ficar as ordens para o que pudesse fazer. A entrega dessa carta fora a primeira incumbência recebida da parte dele. E. Como reforço do que estava dizendo. Mostrou o recado que o príncipe lhe dirigira. A Glaia não fez a menor cerimônia e leu. A carta para Collier dizia estucar o Collier. Queira ter a bondade de entregar a carta zelada que o junta a Glaia e Vanovna. Espero que vê esteja bem. Seu dedicado. Príncipe Lymishkin. Trasso é ridículo confiar em um fedelho como você. Disse a Glaia arrogantemente a Collier. Tornando-lhe entregar a carta que acabara de ler. E passou por ele. Desdenhosamente. Indo embora para os seus aposentos. Isso ultrapassava o que Collier podia suportar. Pois chegar a pedir a Gânia. Sem lhe dizer para quê. Que lhe emprestasse. E para essa ocasião. O seu novo cachecol verde. Ficou amargamente ofendido. Dois estava-se nos primeiros dias de junho. E havia já uma semana aqui em Petersburgo. Fazia um tempo lindíssimo. Coisa não muito comum. O Zepantin possui uma luxuosa vila de verão em Pavlovsk. Elizabeth Prokofievna tornou-se de repente agitada. Sem parar um momento. E depois de uns dois dias de lufa-lufa transferiram-se todos para lá. E eis que. Dois ou três dias depois disso. O príncipe Liev Nikolaev Timishkin chegou de Moscou. Pelo trem da manhã. Não se encontrou com nenhum conhecido. Na estação. Mas pouco depois de desembarcar. Teve a súbita impressão de que estranhos olhos fulgurantes olhavam por entre as pessoas que enchiam a plataforma. Procurando vê-los com maior atenção. Não os descobriu mais. Talvez tivesse sido pura fantasia. Mas isso lhe deixou uma desagradável sensação. De mais a mais. O príncipe estava tristonho e pensativo. Qualquer coisa. Dê certo. O aborrecendo. O fiacre tomou a direção do hotel nas imediações da Litenaer. Não era. Absolutamente. Um hotel de primeira ordem. O príncipe tomou duas pequenas peças escuras e pessimamente imobilhadas. Lavou-se. Mudou de roupa. Não pediu coisa alguma. E saiu apressadamente. Como se não quisesse perder tempo ou deixar de encontrar quem procurava. Se alguém que o tivesse conhecido seis meses antes. Ao tempo da sua primeira chegada a Petersburgo. O visse agora. Bem o poderia imaginar grandemente mudado. A sua aparência sendo muito melhor. Mas isso seria verídico somente até certo ponto. Pois tal diferença consistia apenas no modo de se vestir. As roupas eram novas e tinham sido cortadas por um bom alfaiate moscovita. Mas. Mesmo nelas. Havia qualquer coisa que não estava direito. Eram demasiado conforme a moda. Como as roupas feitas por alfaiates consenciosos. Mas não muito hábeis. E ainda por cima quem as usava era um homem que. A bem dizer. Jamais se importara com sua aparência. De maneira que alguém. Propenso a achar graça nas coisas. Teria encontrado de que se rir na aparência do príncipe. O povo rirá sempre. Seja do que for. O príncipe tomou um fiacre e mandou seguir para a pesca. Fácil lhe foi encontrar uma pequena casa de madeira em uma das ruas de lá. E com surpresa verificou que era bem bonita. Embora pequena. E limpa. Muito bem conservada. Tendo na frente um jardim cheio de flores. As janelas que davam para a rua estavam abertas e através delas vinha o som contínuo de uma voz estridente. Como de alguém que. Ou lesse alto. Ou estivesse fazendo um discurso. Às vezes. Essa voz era interrompida por um coro de cristalinas risadas. O príncipe atravessou o jardim. Subiu os degraus e perguntou pelo senhor. Liebedev. Está lá dentro. Respondeu a cozinheira ao abrir-lhe a porta. Com as mangas arregaçadas até os cotovelos. E apontou para a sala de visitas. Era um aposento forrado de papel azul bem escuro e mobiliado com certo capricho e elegância. Isto é. Contendo um sofá. Uma mesa redonda. Um relógio de bronze dentro de uma redoma de vidro. Um estreito espelho de parede. E um pequeno candelabro de forma antiga que pendia. Por uma cadeia de bronze. Do teto adornado bem no meio da sala. Com as costas viradas para a porta. Estava o senhor. Liebedev em pessoa. Vestia-lhe o busto apenas um colete. Pois tiraram o paletó por causa do calor. Dando golpes no próprio peito. Estava a declamar tragicamente a respeito de qualquer assunto. Os seus ouvintes consistiam em um rapaz de uns 15 anos. De rosto animado e inteligente. Segurando um livro. Uma mocinha de uns 20 anos. Vestida de luto. Que ninava uma criança nos braços. Uma meninuta de 13 anos. Também de luto. Que ria escancaradamente. E uma figura exótica. Escarrapachada no sofá. Um rapaz até bonito. De uns 20 anos. Moreno. De cabeleira espécie e comprida. Grandes olhos negros. Com um começo de barba e de buço. Pelos mudos. Era quem interrompia Liebedev. Frequentemente. Argumentando com ele. E era essa o que provocava as gargalhadas dos outros. Luke Antimofete. Luke Antimofete. Estou chamando. Olhe pra cá. Ora. Dane-se. E agitando os braços. A cozinheira se foi. Vermelha de raiva. Liebedev voltou e olhou. Vendo o príncipe. Ficou por algum tempo embasbacado. Em seguida avançou na direção dele. Com um sorriso congratulatório. Mas antes de chegar parou outra vez. Murmurando. Ilustríssimo príncipe. Mas. Sem propósito algum. Como se não tivesse podido aproximar-se. Deu uma volta aí. Sem mais aquela. Investiu contra a rapariga de luto. Que estava com o nenê ao colo. A ponto desta se espantar. Recuando. Deixou-a. Porém. Imediatamente. Embarafustou na direção da mais nova. Que estava de pé no portal do quarto próximo. Ainda com ar de riso no semblante alegre. Ela se atuadiu com exclamação. E se trancou na cozinha. Para lhe aumentar o pavor. Liebedev se pôs a sapatear atrás dela. Nisto. Dando com os olhos do príncipe. Que olhava embaraçado. Resolveu explicar. Para impor. Nem mais nem menos do que. Respeito é. 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 Mas não há nenhuma necessidade disso. Começou o príncipe. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Em um abrir e fechar de olhos. E Liebedev apressadamente sumiu da sala. Surpreendido o príncipe olhou para a moça. Para o rapaz e para o sujeito do sofá. Estavam todos rindo. Riu-se Michigan. Também. Ele foi vestir o casaco. Disse o rapazinho. Que coisa horrível. Começou o príncipe. E eu esperava. Diga-me. Ele está. Se ele está bêbado. Não foi o que o senhor pensou? Gritou uma voz lá do sofá. Quase nada. Três ou quatro cálices. Um cinco. Talvez. Mas que tem isso demais. É comum. Virou-se o príncipe para o sofá de onde vinha aquela voz. Mas foi a mocinha quem começou a falar. E com a mais cândida das expressões no rosto encantador. Disse. Traço de manhã. Ele nunca bebe muito. Se o senhor veio para conversar sobre negócios. Fale agora. Que é a melhor hora. Quando ele entra de noite e volta. É quase sempre bêbado. Ultimamente deu em chorar de noite e em lernos a bíblia. Pois não há nem cinco semanas que mamãe morreu. Fugiu lá para dentro porque não sabia o que responder ao senhor. Disse. Rindo. O rapazola do sofá. Aposto que quiserem como ele já lhe pregou uma peça. Está chocando mais outra para breve. Nisto. Entrando de novo. Já de paletó. Pestanejando e tirando o lenço do bolso para enxugar as lágrimas. Lieber de Eves andou a dizer. Não há nem cinco semanas. Cinco semanas. Se tanto. Ela deixou-nos sozinhos no mundo. Mas por que veio o senhor assim todo rasgado? Perguntou-lhe a rapariga. Pois não sabe que atrás da porta está pendurado o seu paletó novo. O senhor não viu? Cala essa boca. Libélula. Berrou-lhe Lieber de Eves. Ah. Também. E bateu com o pé. Que havia ela de fazer-se não rir. O senhor não pense que me mete medo. Não. Eu não sou gânia. Eu não fujo lá pra dentro. Não. O senhor vai mais é acordar-lhe o boteca e amedrontá-la até lhe virem as convulsões. Para que berrar dessa maneira? Não blasfemes. Que Deus ouve. Não digas tal coisa. Lieber de Eves ficou logo apavorado e voando para o nenenzinho. Que dormia no colo da mana maior. Fez sobre ele o sinal da cruz diversas vezes. Com uma expressão de susto. Deus a proteja e a preserve. E a minha caçulinha Lyubov acrescentou. Virando-se para o príncipe traço nascida do meu sacratíssimo matrimônio com a minha mulher Helena. Recentemente falecida. E falecida de parto. E esta aqui. De luto. É a minha filha Vera. E este. Este. Oh. Este aqui. Ora essa. Prossiga. Exclamou o rapazola. Prossiga. Está com medo. Vossa excelência. Disse-lhe a Bediev. Em uma espécie de impulso. Por acaso leu nos jornais o assassinato da família Gemarin? Sim. Ly. Respondeu o príncipe com certa surpresa. Pois bem. O verdadeiro assassino da família Gemarin. Ali o tem o senhor. Que é que você me está dizendo? Fez o príncipe. Falando de modo alegórico. É claro. Eilo a colar. O futuro assassino número dois de uma família Gemarin. Ele está acabando os preparativos para isso. Todo o mundo riu. O príncipe chegou a desconfiar que Lyébedev estivesse fingindo de maluco prevendo as perguntas que lhes seriam feitas e não sabendo que jeito dar procurasse assim ganhar tempo. É um rebelde. Vive tramando. Bradával Lyébedev fingindo não se poder conter. Diga-me o senhor. Posso eu? Tenho eu a obrigação de reconhecer aquele boquimundo ali. Por assim dizer aquele monstro. Como um sobrinho meu. Ele. O único filho de minha defunta irmã Nise. Aí. Aí. Calhe a boca. Seu bêbado. Seria o senhor capaz de acreditar em uma coisa. Príncipe. Ele agora deu em se fazer de advogado. E pleiteia casos no tribunal. Ficou. De repente. Tão eloquente que até em casa. Diante das crianças. Fala difícil. Em linguagem rebuscada. Não há cinco dias fez um discurso. Diante do juiz de paz. E quem pensa o senhor que lhe defendeu. Não uma pobre anciã que pediu e rogou que a defendesse. E que tinha sido saqueada por um ajota ignóbil que lhe furtara quinhentos rublos. Tudo quanto a coitada tinha neste mundo. Defendeu mais foi o próprio ajota. Um judeu chamado Zeidler. E só porque este lhe prometeu cinquenta rublos. Cinquenta rublos se eu ganhasse a causa e não mais do que cinco se eu o perdesse. Explicou-lhe Hebedev incontinente. Mudando de tom. Deixando de lado o diapasão dos berros. Ora. Naturalmente que fez papel de idiota. Hoje em dia as coisas são diferentes. Que haviam de fazer se não se rirem dele. Mas ficou radiante consigo mesmo. Não vos esqueçais. Disse ele. Que o infeliz velho. Achacado de males. Vivendo só do seu labor honesto. Está a ponto de perder a sua última coda de pão. Não vos esqueçais das sábias palavras do legislador. Que a misericórdia prevaleça sempre nos tribunais. E o senhor quer saber de uma coisa incrível. Todas as manhãs ele nos declama esse trecho. Palavra por palavra. Tal como descascou lá. Justamente quando o senhor chegou ele nos lhe a essa joça pela quinta vez. Todo radiante. Ele está lambendo os peixos de gosto. E agora ainda vai defender mais outro. O senhor é o príncipe Michigan. Não é? Collier me disse que jamais encontrou pessoa mais inteligente do que o senhor. No mundo. Justamente. Justamente. Não há mais ninguém tão inteligente no mundo. Traço sustentou logo Liebedev. Mesmo assim. Ele está mentindo. Bem sabemos. Collier gosta do senhor. Mas este homem aqui o está adulando. Eu. Todavia. Não o pretendo adular. Desde já lhe garanto. O senhor tem bastante descortino. Pode julgar entre mim e ele. Voltou-se para o tio. Aceitaria o senhor. O príncipe como juiz entre nós dois. Que bom ter aparecido aqui. Príncipe. Perfeitamente. Gritou Liebedev. Resolutamente. E. Como um autômato. Se virou para toda a assistência que começara a se juntar em volta dele. Mas que é que há? Perguntou o príncipe fechando a cara. Doía-lhe a cabeça. E cada vez se convencia mais de que Liebedev estava zombando. Contentando-se em ganhar tempo. Eis a situação do caso. Eu sou o sobrinho dele. Quanto a isso. Ele não mentiu. Embora nunca fale a verdade. Não acabei os meus estudos. Mas pretendo acabá-los. Quero. Porque tenho caráter. Arranjei um emprego na estrada de ferro que me dará 25 rublos por mês. Não nego que. Umas duas ou três vezes. Ele me tenha ajudado. Eu tinha 20 rublos e perdi-os. E quero o senhor saber de uma coisa. Príncipe. Sou tão ordinário. Tão ruim que os perdi no jogo. Perdeu-os para um tratante. Um tratante. A quem você não devia ter pago. Interpôs Liebedev. Que é tratante. É. Mas que eu devia pagar. Devia. Continuou o rapazola. De que é um tratante também eu dou testemunho. E não porque me tenha batido. Chegou a ser oficial. Foi expulso do exército. Príncipe. Um tenenteco que deu baixa. Que anda com o grupo de Rogojin e que ensina boxe. Todo bando. Agora. Vai de mal a pior. Desde que Rogojin os largou. Mas o pior de tudo. É que eu. Sabendo que ele era tratante. Gatuno e sem vergonha. Me sentei a jogar com ele. E quando apostei o meu último rublo. Estávamos jogando palco. Pensei comigo mesmo. Se eu perder Irei ter com o meu tio Luquian e me humilharei diante dele. Ele me atenderá. Isso de fato foi viu. Sim. Realmente foi viu. Foi uma rundade consciente. Muito exato. Foi uma rundade consciente. Repetiu Liebedev. Ora. É favor não me interromper. Espere um pouco. Redaguio-lhe o sobrinho. Com pouco caso. O tal está gozando a minha desgraça. Vim até ele. Príncipe. E confessei tudo. Agi decentemente. Não me poupei. Humilhei-me diante dele. Eu mais que pude. Todos aqui são testemunhas. Só poderei entrar para o emprego da estrada de ferro melhorando as minhas vestes. Pois não hei de ir assim todo rasgado. Isto são botas que se usem. Como havia eu de ir para lá deste modo. E se eu não for a tempo. Outro arranjará o meu lugar e ficarei outra vez na rua. E quando arranjarei uma outra oportunidade. No momento só peço a ele que me arranje 15 rublos e prometo nunca mais pedir nada. E. O que mais? Antes do fim do primeiro trimestre lhe restituirei o dinheiro emprestado. Eu tenho palavra. Posso viver só de pão e que vás. Meses e meses. Pois sou um sujeito de vontade. Em três meses ganho 75 rublos. Contando com o que já lhe pedi emprestado antes. Estarei devendo a ele coisa de uns 35 rublos. Logo. Até lá. Terei o suficiente para lhe pagar. Ele que marque os juros que exige. Que se dê no resto. Então ele não sabe com quem está tratando. Pergunte-lhe. Príncipe. Se nas outras vezes em que me ajudou eu não paguei. Então. Por que é que ele não quer me ajudar agora? Está zangado porque paguei o tenente. E não pode haver outro motivo. O senhor está vendo o que ele é. Não passa de um cão com os dentes arreganhados. Diante da gamela. E nem assim se vai embora. Gritou-lhe Ebede. Planta-se aqui não há meios de ir embora. Já lhe disse. Sem o dinheiro. É excusado. Não vou. O senhor está rindo. Príncipe. Parece que acha que eu não tenho razão. Não estou rindo. Mas. A meu ver. De fato você não está lá muito com a razão. Respondeu o príncipe. A contragosto. Diga então de uma vez que eu não estou com razão absolutamente. Não venha com panos quentes. Que é que quer dizer conhecê-la muito. Posso ser mais explícito. Ambos não estão com a razão. Mais explícito. Que absurdo. O senhor acha que eu não sei que a minha decisão nisso não pode valer. Que o dinheiro é dele. Que é ele que compete decidir. E que o que estou exigindo é um ato de violência da minha parte. Mas o senhor não sabe nada da vida. Príncipe. Não há vantagem alguma em poupar homens como este aqui de uma liçãozinha. Eles precisam de uma lição. A minha consciência é clara. Eu tenho consciência. Logo não lhe advira nada de mal. Eu lhe pagarei com juros. Além disso já lhe dei uma satisfação moral. Também. Ele assistiu a minha humilhação. Que é que ele quer mais. Que lucra ele em não ajudar a gente. Preste bem atenção nele. Pergunte-lhe como é que ele trata os outros. E como se aproveita das pessoas. Pergunte-lhe de que maneira foi que comprou esta casa. Aposto. Seja o que for. Como ele já enganou o senhor antes e que já está tratando de enganá-lo outra vez. O senhor ri. Não acredita? Então. É que me parece que tudo isso não tem nada que ver com o seu caso. Traço. Observou o príncipe. Estou aqui há três dias e quanta coisa não vi eu. Exclamou o rapazola. O senhor até nem vai acreditar. Ele desconfia deste anjo. Desta rapariguinha órfão aqui. Minha prima e sua filha. E todas as noites dá a busca no quarto dela à procura de amantes. Aparece aqui. Pé ante pé. E espia até debaixo do sofá. A maluqueira dele deu para desconfiar. Vê gatunos em todos os cantos. De noite está sempre se levantando. Experimentando as janelas. A ver se estão bem fechadas. Revistando as portas. Espiando dentro do forno. E isso mais de doze vezes por noite. Vai ao tribunal defender gatunos. Mas se levanta três vezes por noite para vir rezar de joelhos. Aqui na sala de visitas. As suas orações. E chega até a encostar a cabeça no assoalho. Mais de meia hora. Às vezes. E o que ele reza por todo o mundo. Que predosas lamentações. Quando está bêbado. Imagine que tem rezado até pelo descanso eterno da alma da condessa do barri. Eu ouvi. Com estes ouvidos. E colha também ouviu. Está doido varrido. Está vendo. Está ouvindo como ele caçou de mim. Príncipe. Interveio-lhe a Bedeven vergonhado e zangado de Iveras. Ele não compreende que. Por mais bêbado. Degradado e trapaceiro que eu possa ser. A minha única boa ação na vida foi. Quando esta víbora reganhada era bebê ainda. Eu lhe mudara as fraldinhas. Dava-lhe banho. E ficava de pé noites seguidas ao lado de minha irmã Anísia. Que em vivar e que não tinha vintém. Tão pobre eu quanto ela. Atendia-os quando ficavam doentes. Roubava. Para aquecê-los. Sim. Roubava a lenha da porteira. Lá embaixo. Cantarolava e dava estalinhos com os dedos em uma bola soprada. E eis para que serviu eu ter sido o amo dele. Para isso. Para estar acolá. Rindo de mim. Agora. Que é que você tem com isso se uma vez fiz o sinal da cruz pela alma da condessa do barri. Três dias antes acontecer eu ler. Em um dicionário. A vida dela. Que eu desconhecia. Sabe quem foi ela? A do barri? Vamos. Diga. Sabe? Sabe nada. Ora. Naturalmente quem sabe é o senhor só. Babuciou o rapazola com desdém. Embora contra gosto. Pois sabe a que foi uma condessa que. Da mais baixa e vergonhosa condição. Se ergueu a uma situação quase de rainha. E a quem uma grande imperatriz escreveu com a sua própria letra. Querida prima. E um cardeal. Um legado do papa. Em uma livra e do roi. Sabe você que era uma livra e do roi? Se ofereceu para lhe calçar as pernas nuas com meias de seda. E considerou isso uma honra. Ele que era um alto personagem sacro. Sabia disso. A sua cara mostra que não. Ora bem. E como foi que ela morreu? Vamos. Responda. Se é que sabe. Vá para o diabo. Não me amole. Morreu do seguinte modo. Depois de ter tido tantas honrarias. O carrasco Sanson arrastou essa grande dama. Que não tinha culpa. Que era inocente. Até a guilhotina. Para a diversão dos poissardes parisienses. E tamanho foi o terror dela que nem se deu conta do que lhe estava acontecendo. Viu que ele lhe dobrava o pescoço debaixo da lâmina e lhe dava pontapés. Enquanto a ralé ria. E então lhe suplicou gritando. Encore um momento. Monse Eur Libo Real. Encore um momento. Palavras que significam. Ainda um minuto. Senhor carrasco. Um minutinho só. Talvez só por causa dessa sua imploração Deus a tenha perdoado. Pois ninguém pode imaginar maior miséria para uma alma humana do que essa. Você entende o sentido da palavra miséria? Pois bem. Miséria era aquilo. Quando eu li esse caso da condessa rogando só um minuto mais. Senti meu coração como que apertado entre duas tenazes. E que tem um verne como você que ver com isso. Se eu. Antes de me deitar. Acho que deva mencionar em minhas orações essa mulher pecadora. E talvez a razão por que a mencionei tenha sido que desde o começo do mundo. Provavelmente. Ninguém se penseu em sua intenção e nem mesmo pensou em fazê-lo. E lhe há de ter feito bem sentir no outro mundo que existe um pecador que ao menos pronunciou uma oração por ela aqui na terra. Por que é que você está rindo? Acha que não? Em seu ateu. Como é que você sabe? E. Se você disse que me escutou. Mentiu. Eu não rezei pela condessa do barri. Apenas. Na minha oração. Eu disse assim. Senhor. Dá descanso perpétuo a alma dessa grande pecadora. Que foi a condessa do barri e a todos os mais com ela parecidos. E o caso. Portanto. É muito diferente. Pois é muitas dessas mulheres pecaminosas. Exemplos da mutabilidade da fortuna. Que sofreram muito. E que lá estão ainda se debatendo nas trevas. Lamentando-se e esperando. Rezei. Depois. Por você e por quantos são como você. Insolentes e atrevidos. Visto você se perturbar ao ouvir minhas orações. Chega. Calhe a boca. Vai rezando por quem quiser. Dane-se. Pare com esse berreiro. Interrompeu o sobrinho. Zangado. O homem deu para ler. Que se há de fazer. O senhor não sabia. Príncipe. Não. Acrescentou com arreguenho grosseiro. Ele só lê livros e histórias dessas. É que o seu tio não é homem sem coração. Convenhamos. Observou o príncipe. Embora com certa relutância. Pois estava começando a sentir grande aversão pelo rapazola. Se o senhor começa a elogiá-lo desse modo. Ele acaba inchando. Olha só. Ele está lambendo os beiços. Botou a mão sobre o coração e já está de boca cheia. Vá lá que tenha coração. Mas é velhaco. E isso é que atrapalha. E. Ainda por cima. É bêbado. Está todo esbandalhado como acontece com quem leva a beber uma série de anos. É por isso que tudo lhe sai arrevesadamente. Gosta dos filhos. Não nego. Respeitava minha defunta tia. E até gosta de mim a ponto de no seu testamento me deixar uma doação. Não deixarei nada. Berrou Lyebedev. Furiosamente. Escute. Lyebedev traço falou o príncipe. De modo firme dando as costas para o rapazola. Sei. Por experiência. Que você. Quando quer. Pode ser um homem metódico. Se lhe convém. Disponho de muito pouco tempo. Hoje. E se você. Perdão. Qual é o seu nome próprio? Não me lembro. Ti. Ti. Timofé. Mas. Lukianovitch. Foi uma risada geral. Mentira. Gritou o sobrinho. Até dizendo o nome ele mente. Ele não se chama Timoféi Lukianovitch. Príncipe. E sim Lukian Timofete. Mas como é que o senhor prega uma mentira dessas? Pois não é tão fácil dizer Lukian em vez de Timoféi. E que importância tem isso para o príncipe? Ele mente. Mas é por vício. Garanto-lhe eu. Mas afinal como é? Perguntou o príncipe. Impacientemente. O direito. Realmente. É Lukian Timoféi. Admitiu Liebedev. Nas raias da confusão. Abaixando os olhos humildemente e tornando-a colocar a mão sobre o peito. Mas não entendo por que você disse então errado. Para me humilhar. Atraço sussurrou Liebedev. Abaixando a cabeça ainda mais e fingindo maior humildade. Ora. Mas que asneira. Eu só queria mais era saber onde anda a colha. Disse o príncipe. Virando-se para ir embora. Eu lhe direi onde está a colha. E o rapazola se adiantou. Não. 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 Liebedev se esquentou. Muito excitado. Colha dormiu aqui e saiu de manhã para ir procurar o pai. A quem o senhor. Príncipe. Tirou da cadeia. Deus sabe por que. Pagando-lhe as dívidas. O general. Ontem. Prometeu vir dormir aqui. Mas não veio. Com certeza dormiu no hotel da balança. Aqui ao lado. Colha provavelmente está lá. Ou em Pavlovsk. Em casa do Zepantin. Como tinha dinheiro. Desde ontem andou falando em Irla. De maneira que ou está no hotel da balança. Ou em Pavlovsk. Foi a Pavlovsk. A Pavlovsk. Vamos por aqui. Por este caminho até o jardim. Mandarei vir café. E segurando a mão do príncipe. Liebedev levou-o para fora. Deixando a sala. Atravessaram o pequeno pátio e passaram por uma cancela. Havia ali um jardim pequenino mas encantador. E onde. Por causa da estação do ano. Tão bela. Todas as árvores já estavam com folhas. Liebedev fez o príncipe sentar-se em um banco de madeira pintado de verde e preto. Junto a uma mesa da mesma cor e plantada no chão. E se sentou diante dele. Um minuto depois. Trouxeram café. Que o príncipe não recusou. Liebedev ficou olhá-lo bem no rosto. De modo obsequiador e ao mesmo tempo ardente. Eu ignorava que você tinha este estabelecimento. Disse o príncipe. Com um ar de quem está pensando em coisa muito diferente. E dos órfãos. Fez Liebedev. Remexendo-se. Calou logo. O príncipe. Que sem dúvida já nem se lembrava da observação que acabara de fazer. Olhava em frente. Com ar distante. Um minuto se passou. Liebedev vigiava e esperava. E então? Disse o príncipe. Como quem acorda? Sim. Você sabe muito bem qual é o nosso negócio. Vim. Em resposta a sua carta. Fale. Liebedev ficou confuso. Tentou dizer qualquer coisa. Mas gaguejou. E as palavras não lhe vieram. O príncipe esperava e sorria melancolicamente. Acho que o compreendo perfeitamente. Luque Antimofeite. Você absolutamente não me esperava e pensou que eu não viria de tão longe logo a sua primeira carta. E a escreveu apenas para limpar a sua consciência. Mas eu vim. Vamos. Desista. Não me decepcione. Desista de servir a dois senhores. Hal Gojin esteve aqui há três semanas. Eu sei de tudo. Conseguiu você vender-lhe a outra vez. Como já o fizeram antes. Fale a verdade. O monstro achou-a sozinho. Sozinho. Cuidado com ele. Naturalmente que tratou você mal. Espancou-me. Espancou-me miseravelmente. Interrompeu Liebedev com tremenda veemência. Soltou o seu cachorro atrás de mim. Em Moscou. E como correu atrás de mim pela rua afora. Uma cadela de caça. Um animal pavoroso. Você acha que eu sou alguma criança? Liebedev. Diga-me. Seriamente. Ela. Em Moscou. O deixou. Quando? Agora. Seriamente. Seriamente. Escapuliu-lhe no dia mesmo em que iam casar. Ele estava a contar os minutos. Enquanto ela fugiu aqui para Petersburgo. Diretamente vindo me procurar. Salve-me. Proteja-me e não diga nada ao príncipe. Luquian. Ela tem mais medo do senhor do que do outro. Príncipe. Que coisa misteriosa. Não acha? E Liebedev. Astutamente. Pôs o dedo na testa. E você vai e os ajunta de novo. Não foi? Ilustríssimo príncipe. Como poderia eu? Como poderia eu evitar isso? Bem. Agora. Chega. Eu descobrirei sozinho. Diga só onde está ela agora. Está com ele? Oh. Não. Absolutamente não. Está sozinha. Eu sou livre. Disse ela. E o senhor sabe. Príncipe. Quanto ela insiste neste ponto. Eu ainda sou perfeitamente livre. Diz ela. Está morando ainda em casa de minha cunhada. Conforme lhe disse na carta. Estará lá agora. Sim. A não ser que esteja em Pavlovsk. Com um tempo tão bonito como este. Na vila de Dary Alexievna. Ainda sou perfeitamente livre. Diz ela. Ainda ontem gabava sua liberdade falando com Nikolai Ardalionovitch. Um mau sinal. Ilie Bedevá reganhou os dentes. Collie costuma vê-la frequentemente. É um desmiolado. Um sujeito sem critério. Não sabe guardar um segredo. Você tem estado lá todos os dias. Todos os dias. Então. Esteve lá ontem. Não. Estive há três dias. É uma lástima que você tenha dado para beber. Ilie Bedevá. Do contrário. Eu poderia lhe ter feito já uma pergunta. Não. 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 Nem um pouco. Ilie Bedevá positivamente aguçou as orelhas. Diga-me. Como foi que você a deixou? Em que estado? Procurando. Procurando. Deixei-a como se estivesse a procurar. Sempre. Uma coisa. Como se tivesse perdido qualquer coisa. Atormenta a ideia do casamento e o considera um insulto. Pensa nele menos do que em uma casca de laranja. Ou melhor. Tem de pensar a toda hora. Pois só a lembrança dele lhe causa medo e a faz tremer. Não lhe quer nem ouvir o nome. E não se encontram. Sempre que isso possa ser evitado. E ele acha que tudo vai bem. E não há zaída. Para isso. Ela vive agitada. Sarcástica. Violenta. Não para de falar. Violenta. Não para de falar. Violenta. Sim. Ainda no outro dia. Por causa de uma conversa. Quase me arrancou os cabelos. Estava eu tentando trazê-la para a intimidade do apocalipse. Apocalipse. Como? Perguntou o príncipe pensando que escutara errado. Lendo-lhe o apocalipse. Ela é uma criatura de imaginação infatigável. É. É. Não tardei em notar também sua grande inclinação para os assuntos elevados. Mesmos de difícil alcance. Ela aprecia conversas deste teor e as toma como sinal de grande apreço. Ora. Eu tenho muito jeito para interpretar o apocalipse. Há mais de 15 anos que o venho interpretando. Ela acabou concordando comigo que nós estamos vivendo na era do terceiro jinete. O jinete negro. E do cavaleiro que traz na mão uma balança. Já que na presente era tudo pesado nos pratos das balanças e ajustado por contratos. Tudo é gente ou outra coisa não fazendo se não pensar nos seus direitos. Uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E também pensam em conservar o espírito livre. O coração puro e o corpo encolhe-me todas as subsequentes dádivas de Deus. Ora. Claro está que se eles se fundamentam apenas no direito não farão jus a tais dádivas. Razão pela qual sobrevirá o jinete amarelo e é aquele cujo nome é morte. Após o que virá o inferno. Quando estamos juntos conversamos sobre estas coisas. E isto atua favoravelmente sobre ela. E você acredita nessas tais coisas? Perguntou o príncipe esquadrinhando-lhe a Bedi com uma expressão estranha. Não somente acredito como as explico. Despojado de tudo. E de tudo carecendo. Outra coisa não sendo aqui embaixo senão um miserável átomo no vórtice da circulação humana. Natural é que ninguém me respeite e que eu não passe de um joguete para o capriço alheio. Sendo apenas pontapés a vantagem que de tudo isso me resulta. Mas do meu pendor para interpretar a revelação. Sou igual aos mais adiantados que possam existir no orbe. Pois jeito não me falta. Já de uma feita um grande senhor tremeu diante de mim. Sentado na sua poltrona. Ao verificar de súbito este meu extraordinário dom. O caso foi que sua. Excelência ilustríssima. E o Alexia Ekewit me mandou buscar. No ano. Retrasado. Um pouco antes da Páscoa. Eu servia no apartamento dele. E ordenou a Piotr Zacante que me levasse do escritório à sala onde ele. Estava. E ficando então nós sozinhos. Me diz ele assim. É verdade que expões o anticristo. Não fiz segredo. Dizem. Respondi. E expliquei e interpretei. E. Em vez de lhe abrandar o terror. Aumentei-lhe. Intencionalmente. À medida que ia desdobrando a alegoria e inserindo as datas. Ele se pôs a rir. Mas por fim deu entremerante as correlações. Intimando-me a fechar o livro e a ir embora. Deu-me um presente. Na Páscoa. Mas. Uma semana depois. Rendi a alma ao Criador. Como assim? Lhe ébede. Muito simples. Foi atirado da sua carruagem. Depois do jantar. Bateu com a cabeça de encontro a um poste ali. Mesmo imediatamente morreu. Como uma criança. Uma criancinha. Vivera 73 anos. Tinha uma cara vermelha. Cabelos grisalhos. Andava a bem dizer encharcado em perfumes. E estava sempre a rir. Ria como uma criança. E então Piotr Zacariti se recordou e me disse. Você bem que previu. O príncipe fez menção de se levantar. Lhe ébede. E ficou admirado e realmente se espantou de Mishkin se estar preparando para ir embora. Tanto que observou. De modo obsequioso. Traço. O senhor agora já não toma muito interesse pelas coisas. É. É que não estou me sentindo lá muito bem. Tenho a cabeça pesada. Por causa da viagem com certeza. Respondeu o príncipe. De cara fechada. O senhor devia ir para fora da cidade. Aventurou-lhe ébede. Timidamente. Já em pé. O príncipe parecia refletir. Dentro de três dias saiu com toda a minha família. Por causa do meu recém-nascido e para dar uns últimos arranjos nesta casa aqui. Vamos. Também nós. Para Pavlovsk. Disse ele ébede. Vocês também vão para Pavlovsk. Perguntou o príncipe. Repentinamente. Por que é que todo mundo aqui está indo para Pavlovsk? Você tem lá uma vila. Dizia você. Não é todo mundo que está indo para Pavlovsk. Ivan Petrovich Ptitsin deixou-me ir para uma das vilas que adquiriu lá. Baratinho. Lá é bonito. Bem situado. Há vegetação. Em redor. Tudo é bem barato. As pessoas são de bom tom e a atmosfera é musical. Eis por que todo mundo vai para Pavlovsk. Mas eu morarei em um pavilhão. Pois a vila propriamente dita. Eu. Vai alugá-la ponto de interrogação ou não? Não é bem isso. A Lugman. Propó-lhe logo o príncipe. Não fora para outra coisa que Liebd e Vestivera trabalhando. Essa ideia lhe ocorrerá três minutos antes. Não precisava de inquilino. Pois já tinha encontrado alguém que lhe dissera que talvez tomasse a vila. E Liebd e Vestivera estava mais do que certo. Que nem era questão de talvez. Que essa pessoa na certa alugaria a casa. Mas agora lhe vinha essa outra ideia. Que já o entusiasmava por causa das vantagens. Alugar a casa é o príncipe. Mesmo porque o outro pretendente não dera uma decisão categórica. Mera coincidência. Mas que dá uma feição nova ao negócio. Eis o que se levantou na imaginação dele. Imediatamente. Recebeu a proposta do príncipe. Com júbilo. E a imediata pergunta dele quanto ao preço simplesmente agitou as mãos. O senhor é quem manda. Trataremos disso já. O senhor não será prejudicado. Estavam ambos saindo do jardim. E talvez eu lhe pudesse. Eu lhe pudesse dizer uma coisa que lhe deve interessar. Caso o senhor queira. Muy altamente honrado príncipe. E referente quase que ao mesmo assunto. Babuçou Lyebedev. Bamboleando-se alegremente ao redor do príncipe. O príncipe parou. Dary Alexievna tem uma vila em Pavlovsk. Também. E daí? E uma certa pessoa. Que é amiga dela. Evidentemente pretende visitá-la frequentemente lá. Com uma certa finalidade. Quem? A Glaivanovna. Ah! Basta. Lyebedev. Interrompeu o príncipe. Demonstrando uma desagradável sensação. Como se tivesse sido tocado em um ponto sensível. Que tenho eu de ver com isso. Gostaria mais que você me dissesse quando se muda. Quanto mais cedo melhor para mim. Pois estou em um hotel. E enquanto assim falavam. Deixaram o jardim e ir. Sem irem para casa. Atravessaram o pátio e chegaram ao portão. Ora. Muito bem. Dá tudo muito certo. Entusiasmou-se Lyebedev. Venha diretamente hoje. Do hotel para minha casa. E depois de amanhã nos mudaremos todos juntos para Pavlovsk. Vou pensar. Respondeu o príncipe. Saindo pelo portão e parecendo concentrar-se. Lyebedev com olhá-lo. Impressionou o ar distraído do príncipe. Que até se esquecera de se despedir. Ao ir embora. Nem sequer um gesto fizera. Ok não estava de acordo com o que Lyebedev conhecia da sua educação e delicadeza. Três passavam das onze horas. O príncipe calculou que na residência dos Epantins só encontraria o general que todavia poderia ter ficado na cidade. Preso às suas obrigações. Não estando ainda em casa. Viera-lhe o pensamento de que o general o pudesse levar até Pavlovsk. Mas queria antes fazer uma visita na qual tinha particular interesse. Mesmo ante a hipótese de perder o general Epantin e falhar em sua visita a Pavlovsk. Ficando obrigado a adiá-la para o dia seguinte. Decidiu o príncipe ir procurar a casa onde tanto desejava ir. E todavia essa visita, sob um dado aspecto, era arriscada. Ficou perplexo e cheio de hesitação. Sabia que descobriria a casa na rua Gorokovaya. Não longe da rua Sadovaya, resolveu ir até lá. Crente de que pouco a pouco seu espírito se refizesse. Quando chegou ao ponto em que as duas ruas se cruzam. Surpreendeu-se com a extraordinária emoção que estava sentindo. Não esperava que o seu coração viesse a bater assim tão dobrosamente. Certo prédio, de longe, lhe atraiu atenção. Por causa, sem dúvida, de sua aparência esquisita. Muito tempo depois o príncipe ainda se lembrava de se ter dito. Deve ser aquela. E com ar muito curioso caminhou nessa direção para verificar a sua conjetura. Preferiria, fosse como fosse, não ter acenado no seu pressentimento. Era uma casa enorme e sinistra. De três andares. Sem pretensões arquitetônicas. De uma cor verde suja. Uns poucos edifícios dessa espécie. Construídos no fim do século passado. Ainda permanecem sem modificação alguma em dadas ruas de Petersburgo. Onde tudo se modifica tão depressa. São construídos solidamente. Com largas paredes e raras janelas. Muitas vezes com barras de ferro nas janelas do resto do chão. De hábito há sempre uma loja de câmbio. Embaixo. E o dono. Quase sempre da seita dos coptsi. Que praticam automutilação. Trabalha na loja e mora em cima. Por dentro e por fora essas casas têm um como que aspecto inóspito e frígido. Dir-se-ia que conservam algo de sombrio e secreto. E seria difícil explicar. Só pela simples impressão. Por que sugerem isso? As linhas arquitetônicas possuem, sem dúvida, um segredo específico. E tais prédios são ocupados. Em sua maioria, por gente do comércio. Tendo-se dirigido até a porta. O príncipe examinou a inscrição que nela havia. Lendo. Residência alegada. Hereditariamente. Ao cidadão hereditário honorário Rogojin. Sem hesitar. Secuar. Abriu a porta de vidro. Que se fechou ruidosamente atrás dele. E subiu a grande escadaria até ao primeiro andar. Uma escadaria de pedra. Grosseiramente feita e muito escura. As paredes eram pintadas de vermelho. Ele sabia que Rogojin. Com a mãe e o irmão ocupavam todo o segundo andar dessa casa lúgubre. O criado que abriu a porta ao príncipe fê-lo entrar sem lhe perguntar o nome. Levando-o lá para dentro. Atravessaram uma enorme sala de visitas cujas paredes tinham sido pintadas fingindo mármore. O assoalho era de tacos de carvalho. E os móveis de 1820. Rústicos e pesados. Passaram através de pequenas peças que obrigavam a virar e a desviar. Ora subindo dois ou três degraus. Ora descendo outros tantos. Até que a empregada bateu em uma porta que foi aberta pelo próprio Parfiono Semionovitch. Ao ver o príncipe ficou tão pálido e petrificado que durante certo tempo permaneceu feito uma estátua. Fixando-o com olhos de espanto e contraindo a boca em um sorriso de completa admiração. Como se achasse na visita do príncipe algo de inacreditável e miraculoso. Apesar de preparado para isso. O príncipe ficou surpreendido. Parfiono. Dar-se-á o caso de eu ter vindo em hora inoportuna. Posso ir embora. Seja franco. Disse. Por fim. Com embaraço. Absolutamente. Absolutamente. Tornou o Parfiono. Refazendo-se. Seja bem-vindo. Entre para cá. Dirigiram-se um ao outro. Como amigos íntimos. Já em Moscou tinham muitas vezes passado horas juntos. E esses encontros haviam deixado eterna memória em seus corações. Desde três meses não se encontravam. O rosto de Rogojin não perdeu a sua palidez e havia ainda um ligeiro repuxamento bem perceptível. Embora recebesse bem o visitante. A sua extraordinária confusão persistia. Ao introduzir o príncipe e ao convidá-lo a sentar em uma poltrona. Este se virou para ele e continuou de pé. Impressionado com aquele olhar estranho e pesado. Era como se qualquer coisa transfixasse o príncipe. E como se, ao mesmo tempo, certa recordação lhe viesse de novo. De algo recente. Sinistro e angustiante. Sem se sentar. E sem se mover. Ficou olhando por algum tempo Rogojin. Bem nos olhos. E foi como se aqueles olhos brilhassem com mais fulgor. Por fim Rogojin sorriu. Embora ainda bastante embaraçado e não sabendo direito o que estava fazendo. Por que é que o senhor está me olhando tão atentamente? Sente-se. O príncipe sentou-se. Parfion. Falou ele. Diga-me com sinceridade. Você sabia que eu devia chegar hoje a Petersburgo? Ou não sabia? Pensei que o senhor viesse e, como vê, não me enganei. Ajuntou Rogojin. Com um sorriso sarcástico. Mas como poderia o dizer que eu seria hoje? O príncipe ainda ficou mais chocado por certo feitio abrupto que demonstrava a irritabilidade estranha dessa resposta. Mesmo que você soubesse que eu chegaria hoje. Por que esse feitio irritado? Ao me responder. Sussurrou o príncipe. De modo gentil. Embora ainda mais confuso. A minha pergunta tem alguma coisa demais? É que, ao desembarcar. Hoje. Na estação. Vi dois olhos que me olhavam como você fez agora mesmo. Não diga. Uns olhos. Quais? De quem? Perguntou Rogojin com um ar desconfiado. E ao príncipe pareceu ter ele tremido. Não sei. Talvez fosse uma alucinação. Dei agora para imaginar coisas. Sempre. Quer saber? Parfion. Meu amigo. Sinto-me de novo como há cinco anos atrás. Quando tinha ataques. Bem. Talvez fosse imaginação sua. Como hei de eu saber. Babucio Rogojin. Aquele sorriso amistoso. Em seu rosto. Não era muito adequado aquele momento. E sim forçado. E por mais que tentasse não conseguia endireitar. Pensa-a de novo para o estrangeiro. Perguntou. Ajuntando logo. Inopinadamente. Lembra-se daquela vez. Quando eu vinha de Pskov. Vinhamos no mesmo vagão. Juntos. Foi no último outono. Eu vinha para cá. E o senhor. Com a sua capa. Lembra-se. E aquelas polainas. E Rogojin de repente deu uma risada. Mas desta vez havia franca malícia. E estava satisfeito em haver podido evidenciar por esse modo. Mora aqui. Definitivamente. Sim. Estou na minha casa. Onde haveria eu de estar. Há quanto tempo não nos vimos. Houve muitas coisas a seu respeito. Que eu custo acreditar. Essa gente sempre tem o que contar. Observou ele. Psicamente. Com que então você mandou embora todos aqueles indivíduos que não o largavam. Instalou-se aqui em sua velha residência e vive sossegadamente. Bravo. Isso é muito bom. Esta casa é sua. Ou pertence a vocês todos em comum. É de minha mãe. Os cômodos dela são para lá do corredor. E seu irmão? Onde é que vive? Meu irmão Semion Semionovite mora no pavilhão. Ele é casado. Viúvo. Porque quer saber. O príncipe olhou e não respondeu. Ficará pensativo. E foi como se não tivesse ouvido a pergunta. Rogojin esperou e não insistiu. Ficaram calados. Por algum tempo. No caminho para cá adivinhei. A distância de uns cem passos. Que era esta sua casa? Confessou o príncipe. Como assim? Não sei como foi. A casa de vocês tem o ar da sua família. E lembra a sua maneira de vida. Rogojin. Mas se você me perguntasse como cheguei a essa conclusão. Eu não lhe saberia explicar. É uma impressão assim aérea. Creio eu. E até me indispôs ter-me perturbado tanto. Eu antes já fazia ideia de que você viveria em uma casa assim. E logo que a vi. Mesmo de longe. Pensei. É. Nem mais nem menos. A espécie de casa que ele deve habitar. Traço pois é. Rogojin sorriu de modo distraído. Não tendo compreendido bem o pensamento obscuro do príncipe. Foi meu avô quem construiu esta casa. Acrescentou. Esteve sempre alugada. Embaixo. Aos Clodiakov. Que são os coptsi. E que continuam como inquilinos. Mas é tão sombria. Você mora em uma escuridão. Observou o príncipe. Olhando para a sala. Era um salão alto e sem luz. Atrulhado de imóveis de todos os feitos. Quase que em sua maioria grandes mesas de negócios. Escrivaninhas e aparadores. Onde estavam guardadas uma porção de livros comerciais e uma enorme papelada. Um largo sofá. Forrado de marroquim. Com certeza servia de cama ao dono da casa. O príncipe reparou na existência de uns dois ou três livros sobre a mesa junto da qual Rogojin o fizera sentar-se. Um deles. Justamente a história. De Soloviov. Estava aberto tendo uma marca dentro. Pelas paredes pendiam alguns quadros a óleo. Com molduras douradas bastante gastas. Os quadros eram escuros e manchados. E dificilmente se descobriria o que representavam. Um retrato de corpo inteiro atraiu a atenção do príncipe. E ponto representava um homem de cerca de 50 anos. Metido em uma sobrecasaca muito longa. De talha ocidental. Duas medalhas lhe pendiam do pescoço. Tinha uma barba grisalha muito rala. E uma cara enrugada. Com olhos desconfiados. Melancólicos. Desses que não fixam ninguém. É seu pai? Ponto é. Sim. Respondeu Rogojin. Com um movimento de boca que revelava desagrado. Como se esperasse qualquer gracejo provocado pela fisionomia paterna. Pertencia aos velhos crentes. Não. E é sempre a igreja. Mas. Na verdade. Costumava dizer que a antiga forma de crer era mais verdadeira. Tinha também muito respeito para com o Skoptsi. Aqui era o escritório dele. Mas. Porque perguntou o senhor se ele era um velho crente. O seu casamento vai ser a quê? S. Sim. Respondeu Rogojin. Logo se sobressaltando ante tão inesperada interrogação. E vai ser já. O senhor sabe muito bem que isso não depende de mim. Parfion. Eu não sou seu inimigo. E não tenho a intenção de interferir em coisa alguma que lhe diga a respeito. Digo-lhe o que já uma vez lhe disse. Quase que em idênticas circunstâncias. Quando o seu casamento estava acertado. Em Moscou. Eu não o impedi. Você bem sabe disso. A primeira vez ela veio ter a mim. Fugida. No dia em que deviam ser as núpcias. Mas veio porque quis. E até rogando que eu a salvasse de você. Estou lhe repetindo as próprias palavras dela. Depois ela fugiu também de mim. Você achou. Outra vez. E estava de novo para se casar com ela. Quando me disseram que ela tornou a fugir. Foi mesmo. Lhe é bem de me contou. Eis porque vim. Mas que vocês estavam juntos outra vez. Só vim a saber ontem. No trem. Por intermédio de um de seus primitivos amigos. Um tal Zaliojiv. Se lhe interessa saber. E foi certo o designio que me trouxe até aqui. Em Petersburgo. Queria persuadi-la a ir para o estrangeiro. Por causa da saúde. Ela não está nada bem. Física e mentalmente. Do cérebro. Principalmente. E a meu ver precisa ter muita cautela. Não quero dizer com isso que fosse comigo para o estrangeiro. Sendo o meu plano que devia ir sem mim. Estou lhe contando a absoluta verdade. Mas se é certo que vocês já se acomodaram. Não me farei ver. E jamais. Tampouco. Tornarei a vê-la. Você sabe que não estou enganando. Pois sempre fui correto. E sempre me abri com você. Nunca lhe ocultei o que eu penso sobre isso. E sempre tenho dito que casar-se com você seria a perdição dela. E a sua. Também. Maior. Talvez. Do que a dela. Se vocês viessem a separar-se. De novo. Eu ficaria muito satisfeito. Mas não pretendo atrapalhar nada. E nem tentarei. Eu próprio. Separá-los. Não se zangue e não desconfia de mim. Você próprio sabe se eu era realmente rival seu. Mesmo quando ela fugiu. Me largando. Agora você está rindo. Eu sei de que é que você está rindo. Sim. Moramos separados. Em cidades diferentes. E você sabe tudo isso com exatidão. Já lhe expliquei antes que eu não amo com amor e sim com piedade. Creio que a minha definição é exata. E naquela ocasião você me disse que compreendi o que eu estava dizendo. Não foi verdade? Não compreendeu? E agora você. Aqui. Está me olhando com ódio. Então escute. Eu vim para o tranquilizar. Pois você me é muito caro. Gosto muito de você. Parfion. E com isso me vou embora e nunca mais voltarei aqui. Adeus. O príncipe levantou-se. Fique mais um pouco comigo. Disse Parfion. Mansamente. Continuando sentado em seu lugar. Com a cabeça descansando sobre a mão direita. Há quanto tempo que eu não o via. O príncipe sentou-se. Ficaram outra vez calados. Quando o senhor não está diante de mim. Me ponho a odiá-lo. Minuto por minuto. Durante estes três meses. Lieve Nikolaevich. Em que não o vi. Eu o detestei. Palavra de honra. Sentia-me capaz até de envenená-lo. Digo-lhe isso. Agora. Bastou o senhor ficar sentado comigo um quarto de hora apenas. E toda a minha raiva passou e o senhor me é caro. Como merece. Fique comigo um pouco. Quando estamos juntos. Você acredita em mim. Mas quando estou ausente deixa de acreditar. Imediatamente. E começa a desconfiar de mim. Você é como seu pai. Respondeu o príncipe. Com um sorriso afável. Tentando esconder a emoção. Acredito em tudo o quanto diz. Quando estou em sua companhia. Compreendo. Naturalmente. Que não podemos ser postos no mesmo nível. Porque acrescenta isso. Pronto. Já se irritou outra vez contra mim. Disse o príncipe. Admirado. Está bem. Irmão. É que a sua opinião. No caso. Não foi pedida. Respondeu. Foi assentada sem nos consultar. Quer saber. Nossas maneiras de amar são bem diferentes. E há uma diferença em tudo. Prosseguiu devagar. Depois de uma pausa. Diz o senhor que a ama com piedade. Em mim. Porém. Não há nenhuma espécie de piedade por ela. E ela também me odeia. Mais do que a qualquer coisa. Dei em sonhar com ela. Agora. E sonho que está sempre a rir de mim. Com outros homens. E é isso. Deveras. O que ela está fazendo? Irmão. Está aí. Está indo para o altar comigo. E todavia se esqueceu de me lançar ao menos um pensamento. É o mesmo que se estivesse trocando de sapato. Não vai acreditar em uma coisa. Sabe há quantos dias não a vejo. Cinco dias. Não ouso ir à casa dela. Perguntaria logo. Que é que veio fazer aqui? Ela me cobriu de vergonha. De vergonha. Não diga isso. Então o senhor não sabe? Ora. Pois se. Como o senhor ainda agora mesmo disse. Ela fugiu de mim. Com o senhor. Justamente no dia em que ia ser o casamento. Mas você vai agora pensar que. Então ela não me envergonhou em Moscou. Com aquele oficial. Zentiu Jogov. Estou farto de saber isso. E quando já tinha combinado comigo o dia do casamento. Impossível. Sustentou o príncipe. Zediu direitinho. E Jogov teimava com convicção. Dirá ao senhor que ela não é uma mulher dessas. Não adianta vir dizer-me que ela não é uma mulher dessas. Irmão. Isso é asneira. Com o senhor. Claro que ela não fará isso. E até se horrorizará com essas coisas. Dê certo. Mas comigo ela se porta assim. A coisa é essa. Ela me olha com um profundo desprezo. Eu sei com toda exatidão que só para me ridicularizar fingi um caso com Keller. Aquele oficial. O homem que boxeia. O senhor naturalmente ignora as partidas que ela me pregou em Moscou. E o dinheiro. A dinheiro é uma que eu gastei. É. E você vai se casar com ela. Agora. E que é que você vai fazer depois? Perguntou-lhe o príncipe. Horrorizado. Rogozinho desceu um olhar terrível e sombrio sobre o príncipe e não respondeu. Há cinco dias que não a vejo. Continuou ele. Depois de um minuto de intervalo. É bem capaz de me fugir outra vez. Em minha casa ainda mando eu. Disse ela. Se me der na veneta rompo contigo e vou para o estrangeiro. Disse-me isso também. Queria para o estrangeiro. Observou ele. Como entre parênteses. Com um olhar todo especial jogado para dentro dos olhos do príncipe. Eu sei que às vezes ela diz isso somente para me amedrontar. Procurando meios de se rir de mim. Mas momentos há em que a fica sinistra e tá se turna. E não há meios de lhe arrancar palavra. E é disso que tenho pavor. Um dia julguei que o melhor sistema a adotar seria levar-lhe presente sempre que a fosse ver. E o resultado foi que me ridicularizou ainda mais. Irritou-se. Deu a criada. A Kátia. O chale que lhe trouxera. Um chale igual àquele jamais ela o teve. Não obstante haver sempre vivido suntuosamente. E quanto a marcar a data em que deva ser o nosso casamento. Nem ouso abrir os lábios perguntando. Que raio de noivo estuporado sou eu que até medo tenho de visitá-la. Planto-me aqui. Sentado. E quando já não suporto mais então saio. Passo escondido diante da casa dela. Fico em um vão pelas esquinas. A espreitar. Ainda um destes dias fiquei a noite inteira. Até amanhecer. Vigiando-lhe a porta. Calma a desconfiança. E ela deve me haver visto. Lá da janela. Que me farias tu? Disse ela depois. Caso viesses a saber que te engano. Então não me contive e lhe arrumei. Vai fazendo uma ideia. Desde já. Ideia. De que? Sei lá. Riu rogou a gente inconturbado. Em Moscou não a surpreendi com ninguém. Por mais pistas que procurasse. Chamei-a de parte. Certa ocasião. E então lhe fiz saber. Prometeste casar comigo. Vais entrar para uma família honrada. Sabes o que fosse até aqui. E lhe disse o que ela havia sido. Teve essa coragem. Tive. Sim. E depois. Agora nem mesmo como um criado te suportarei. Quanto mais como marido. Pois daqui não me vou sem que retires essa frase. Aconteça o que acontecer. E eu chamarei Keler. Então. E direi a ele que te jogue para fora segurando-te pela nuca. Então me atirei a ela e a espanquei até ficar negra e azul. Impossível. Bradou o príncipe. Estou lhe dizendo como foi. Reafirmou Rogojin. Vagarosamente. Mas com os olhos em chamas. E pelo espaço de 36 horas não dormi. Não comi e nem bebi. Não saí do quarto dela. Fiquei ajoelhado diante dela. Não vou embora enquanto não me perdoares. Nem mesmo morto. E se chamares alguém. Eu me atirarei ao rio. Pois que será de mim. Doravante. Senti. E ela esteve todo aquele tempo como uma alucinada. Chorava. De repente. Quis até me matar com uma faca. Depois me injuriou. Chamou Zalioj. E diante de todos eles apontava para mim e me ridicularizava. Que tal achas irmos nós. Aqui. Sem contar contigo. É claro. Ao teatro. Em bando. Vocês. Amigos. Que dizem. Hein? Cavaleiros. Ele que fique para aí. Ou será que pensa que vai também. Ou que eu deva ficar com ele. Quando sair darei ordem para que te tragam um chá. Escutaste. Parfiono Semionovitch. Deves estar com o estômago dando horas. Voltou do teatro sozinha. Esses teus amigos não passam de uns covardes e de uns pobres diabos. Ficaram com medo de ti até quiseram me apavorar. Disseram. Ele vai lhe fazer pagar caro. Nastácia Filipovna. É homem para lhe cortar a garganta. Veja o que está fazendo. Pois agora. Escuta. Vou para o meu quarto de dormir e nem sequer fecharei a porta. Vês o medo que me inspiras. Fica sabendo e. Se não acreditares. Vai verificar. Trouxeram o tio chá. Disse-lhe eu. Não. E nem quero. Nem estou aqui para insistir. Era só o que faltava. Isso de birras. Enjoa. E fez conforme dissera. Não fechou por dentro a porta do quarto. Na manhã seguinte. Ao aparecer e dar comigo. Emitiu uma gargalhada. Qual? És mesmo um cretino. Pois fica para aí. Perdoa-me. Insisti eu. Não me enfureças. E deste já fica certo que não me caso contigo absolutamente. Passaste a noite toda nessa cadeira. E não dormiste. Não. Estúpido. E estás resolvido a não almoçar nem jantar. Também. Estou. Só quero uma coisa. Que me perdoes. Se soubesses como isso te calha bem. Tal e qual um selinho em uma vaca. E nem que diz que eu me esteja afligindo. Importa-me lá que comas ou não. Cuidas que conheço-me e ter nesses. Causes-me mais é ódio. Isso sim. Apesar de tal declaração. Daí a pouco deu em trussar de mim. E fiquei admirado da raiva lhe haver passado. Pois ela guarda a raiva por um tempo incrível. Principalmente quando alguém o irrita. Então compreendi que me tenho em tão pouca conta que nem mesmo um sentimento de ódio lhe mereço. E esta é que é a verdade. Sabes que em Roma existe o Papa? Não sabes? Mais ou menos nunca pegaste sequer em uma história universal. Parfíolo Semionovic. Sou um burro. Nunca aprendi nada. Pois vou te dar uma história a ler. Certa vez um Papa se zangou com um Imperador que então resolveu se ajoelhar. Descalço. Diante do palácio. Ficando três dias sem comer nem beber à espera de ser perdoado. E que cuidas do que o Imperador pensou e que jures fez enquanto esteve ajoelhado a colar. Escuta. Eu mesma te vou ler. Deu um pulo e trouxe o livro. Poesia. Disse. E começou a ler-me em versos o que o Imperador jurara durante aqueles três dias. Isto é. De como se vingaria do Papa. Não estás gostando? Pafión Semionovic. Perguntou-me. Está muito certo tudo quanto me leste. Afirmei eu. Ah. Então achas que está certo? Então também estás fazendo o teu juramentozinho. Hein? Quando ela se casar comigo eu a farei recordar-se desta passagem. Humilhá-la e até meu coração folgar. Não. Não sei. Quem te diz que estou pensando isso? Ah. Ainda dizes que não. Afinal. Qual é a resposta certa? Sei lá. Não estive a fazer projetos ainda. Mas. E para agora. Que ideias tens em mente? Contemplar-te. Ver-te andar pela sala. Ou ver o frufru do teu vestido e sentir que meu coração transborda. Depois. Se saíres daqui da sala. Ficarei à escuta. E se não ouvir nada então me consolarei em recordar todas as tuas palavras. Uma por uma. E o timbre da tua voz. E tudo que te vi fazer. Já na noite passada não pensei em nada só para ficar ouvindo bem a tua respiração. Enquanto dormias te remexeste. Mudando de posição. Está bem. Então sou eu que te devo dizer que em todo esse tempo não pensaste nem te arrependeste de me haver espancado. Quem te diz que não pensei? Devo ter pensado. E se eu não te perdoar e não casar contigo? Já te disse que me afogo. Mas talvez me mates. Antes. Disse ela e pareceu ficar refletindo. E então se zangou outra vez e saiu da sala. Uma hora depois voltou. Parou diante de mim e declarou. Eu me casarei contigo. Parfioro Semionovitch. E não porque tenha medo de ti. Explicou com um semblante sinistro. Se me deve perder. Qualquer forma serve. Puxa a cadeira para junto da mesa. Mandei vir teu jantar. E se eu me casar mesmo contigo. Serei séria no que te diz respeito. Permaneceu calada. Depois. Algum tempo. Até que acrescentou. Afinal de contas não és um lacaio. Logo não fica bem eu te tratar como um lacaio. E então marcou. A seguir. A data do casamento. E eis que. Uma semana depois. Fugiu de mim. Indo se acoitar na casa de Lieber. Mal embarafustei pela casa adentro. Veio a mim e explicou. Não desisti. Propriamente. Apenas exijo o tempo que cuidar necessário para viver livre. Pois sou dona de mim mesma. Aconselho-te aproveitar também. Caso queiras. A tua liberdade. E eis em que pé estamos agora. Diga-me. Liev Nicolaevitch. Que pensa de tudo isso. E você próprio. Que pensa você disso tudo. Perguntou-lhe o príncipe. Por sua vez. Olhando amarguradamente para Rogozin. Então o senhor acha que eu posso pensar? Foram as palavras que romperam dos lábios de Parfiorno Semionovitch. De certo quis acrescentar alguma coisa. Mas ficou calado. Com um desânimo desesperador. O príncipe levantou-se decidido a despedir-se de vez. O que fez com estas palavras? Traço. Não quero atrapalhá-lo. De forma alguma. E falava mansamente. Quase a esmo. Aparentemente. Mas como se respondesse a algum secreto pensamento. O senhor quer saber de uma coisa. Disse Rogozin. Com repentina impetuosidade. Os olhos faiscando. Como é que o senhor me vem com isto agora? Quer me dizer que deixou de amar? Ou se trata de mais um fingimento? Eu vejo as coisas. E por que foi então que veio para cá com tamanha pressa? Por piedade. E o rosto deles boçou maldosa ironia. Ah! Ah! Você pensa que eu estou enganando. Agora! Perguntou o príncipe. Não. E creio no senhor. Mas é que não entendo isso. Não vi a sua piedade ser maior do que meu amor. Toda a sua face ardia em um desejo premente de se explicar. E havia nela uma certa malícia. Escute. Dentro de você. Amor e ódio se confundem. Disse o príncipe sorrindo. Mas um prevalecer aí então talvez a perturbação venha a ser pior. É o que lhe digo. Irmão Parfior. Quer dizer que eu a matarei? O príncipe estremeceu. Você odiará amargamente. Por causa desse amor. Por causa de toda essa tortura que você está sofrendo agora. O que me parece mais estranho em tudo isso é que ela ainda pensa em se casar com você. Quando ouvi isso ontem. Mal pude acreditar e fiquei tão aflito. Veja bem. Ela o largou duas vezes e fugiu no dia do casamento. Portanto. Ela tem qualquer pressentimento. Que é que ela descobriu em você. Agora. O dinheiro não pode ser. Seria bobagem. E é claro que você esbanjou muito. Ultimamente. Será simplesmente para arranjar marido? Ora. Acharia muitíssimos outros. Qualquer outro seria preferível. Mil vezes. Visto como você. Realmente. Poderá chegar até assassiná-la. E ela sabe disso muitíssimo bem. Agora. Dê certo. Ou será porque você a ama tão apaixonadamente? É verdade que pode muito bem ser por isso. Já me disseram que há mulheres que apreciam tal espécie de amor. Mas o príncipe calou-se e ficou pensativo. Por que está outra vez a sorrir olhando para o retrato de meu pai? Perguntou Rogojin que se puser a vigiar todos os movimentos e alterações de atitude de fisionomia do príncipe. Tomado de intensa atenção. Por que estou sorrindo? É que me veio agora a impressão de que se não fosse essa desgraça. Isto é. Esse seu amor. Você muito provavelmente ficaria como seu pai. E isso em tempo muito rápido. É. Você se estabeleceria aqui. Sossegadamente. Moraria aqui em cima. Com uma esposa obediente e submissa. Seria secarrão. Pouparia as palavras. Não confiaria em ninguém. Nem sentiria quaisquer desejos. Não faria mais do que juntar dinheiro. Em um sinistro isolamento. No máximo se comprazeria com velhos livros e se interessaria pela maneira porque os velhos crentes se benzem. Mas isso. É claro. Somente já em idade mais madura. Ria-se. Mas. Quer saber. Ela também disse a mesma coisa. Não há muito. Quando esteve a olhar para aquele retrato ali. É esquisito que ela e o senhor hajam chegado a dizer a mesma coisa. Como assim? Então ela esteve aqui. Em sua casa. Indagou o príncipe. Com interesse. Esteve. E olhou muito tempo para o retrato e me fez perguntas a respeito de meu pai. Serás exatamente como ele foi. Disse a rir. Tens temperamento apaixonado. Parfiono Semionovitch. Paixões temperamentais que dariam contigo na Sibéria se não fosses suficientemente sagaz. Sim. Sagaz. Lá isso és. E até muito. Estas foram as palavras dela. Textuais. Palavra de honra. Foi a primeira e única vez que a vi analisar-me neutramente. Se não fosse isso. Se deixasses todas essas tolices. E como não tens instrução quase nenhuma. Começarias desde logo a economizar dinheiro e te arranjarias muito bem. Conforme se deu com teu pai. Com os teus inquilinos da seita dos Coptsi. Quem sabe até se não te converterias a crença deles. Sim. Talvez te convertesses a crença deles e desses em amontoar dinheiro a tal ponto que em vez de 2 milhões viesses a ter uns 10 milhões até. Muito embora morresses de fome entre os sacos de moedas. Sim. Pois em tudo és apaixonado. A mínima coisa te leva a paixão. Foi como ela conversou. Quase que com estas mesmas palavras. E. Antes. Jamais me havia falado assim. O senhor sabe. Ela não dá confiança de conversar senão trivialidades comigo. Só me ridicularizando. E de fato. Desta vez. Também começou a rir. Sentia-se mal aqui. Andou pela casa toda. Prestando atenção em tudo e pareceu assustada. A ponto de eu dizer. Mudarei tudo isto aqui. Transformarei tudo. Ou. Se quiseres. Comprou outra casa antes de nos casarmos. Não. Não. Disse ela. Nada deve ser transformado. Moraremos aqui como está. Quero morar com tua mãe. Quando eu vier a ser tua esposa. Levei-a até minha mãe. Mostrou-se muito respeitosa diante dela. Mais do que se fosse sua própria filha. Há já uns dois anos para cá que minha mãe não está em seu juízo perfeito. Está doente. E desde que meu pai morreu. Ela virou uma verdadeira criança. Não fala. Não anda. Só sabe inclinar a cabeça para quem lhe aparece. Se a deixassem de alimentar. Creio até que nem daria conta disso. Nem mesmo três dias depois. Então peguei na mão direita de minha mãe. Dobrei-lhe os dedos. Mãe. Abençoa. Ela vai para o altar comigo. Ela beijou então a mão de minha mãe. Consentimento. E me fez esse reparo. Quanto sofrimento não deve ter tua mãe suportado. Depois viu este livro aqui. O que? Começaste então a ler a história russa. Já certa vez. Em Moscou. Me dissera. Não sabes nada. Precisas te instruir. Lê ao menos a história da Rússia de Soloviov. Está muito bem. Continua a ler. Vou escrever uma lista de livros que deves ler primeiro. Achas que vale a pena eu fazer essa lista? Sim. Antes. Nunca me havia falado desta maneira. Fiquei admiradíssimo. Pela primeira vez respirei como um homem que enfim está vivendo. Fico muito contente com isso. Parfion. Disse o príncipe com sinceridade. Muito contente mesmo. Quem sabe se depois de tudo Deus não ligará mesmo vocês dois direito. Isso nunca se dará. Afirmou Rogozin veementemente. Escute. Parfion. Desde que você a ama assim. Acabará ganhando o respeito dela. Não quer você isso. Se quer. Porque não há de ter essa esperança. Eu disse. Ainda há pouco. Que não podia compreender que ela casasse com você. Mas. Mesmo que eu não entenda isso. Não tenho dúvidas de que possa ser uma razão suficiente essa questão de sua sensibilidade. Ela está convencida do seu amor e deve acreditar em algumas de suas boas qualidades. Também. Nem pode ser diferentemente. E o que você acaba de me contar vem confirmar ainda mais essa minha impressão. Você próprio diz que ela achou um modo de lhe falar e de o tratar. Inteiramente diverso daquele ao que você está acostumado. Você anda desconfiado e ciumento. E é isso que faz com que exagere tudo quanto ter notado erroneamente. Naturalmente ela não pensa tão mal a seu respeito quanto você diz. Se pensasse. Seria o mesmo que deixar-se deliberadamente afogar ou degolar. E isso não é possível. Que pessoa existe que deliberadamente se deixe afogar ou degolar. Parfion escutava com um sorriso amargo as palavras impetuosas do príncipe. A sua convicção nem assim se abalava. Que maneira horrível essa conquista me olhando. Parfion. E havia no príncipe um como que sentimento de medo. Deixar-se afogar ou degolar. Disse. Afinal. Rogojin. Ah. Ora. É justamente para isso que ela se quer casar comigo. Porque espera ser morta. Então o senhor quer me dizer. Príncipe. Que nunca chegou a ter compreensão da raze de tudo isso. Não estou compreendendo você. Bem. Talvez não me compreenda mesmo. É. É. Dizem por aí que o senhor não é lá. Muito certo. Ela ama um outro homem. Compreenda bem isto. Assim como eu a amo agora. Assim ela ama. Agora. Um outro homem. E quero o senhor saber quem esse homem. É o senhor. Como. Não sabia. É o. O senhor. Ela amo desde aquele dia do aniversário dela. Só que acha impossível casar-se com o senhor. Porque cuida que o desgraçaria e que arruinaria toda a sua vida. Todo mundo sabe quem eu sou. Diz ela. E tema nisso. Disse-me uma vez tudo isso direitinho. Na minha cara. Ela receia desgraçar e arruinar o senhor. Mas eu. Eu não valho nada. Comigo ela pode se casar. E para o que eu lhe servo. Repare só. Mas por que foi. Então. Que ela fugiu de você para mim. E de mim. E do senhor para mim. Ah. Ora. Uma porção de coisas lhe vem à cabeça. Anda agora sempre com uma espécie de febre. Gritar uma vez. Quero acabar comigo. Caso me. Marca logo o casamento. Ela própria apressa as coisas. Fixa a data. Mas quando o dia se aproxima fica com medo. Ou lhe sobrevém outras ideias. Só Deus sabe. O senhor tem visto. Dá em chorar. Em rir. Em tremer com febre. E que aqui há de estranho em ela ter fugido. Fugiu do senhor naquela ocasião. Porque percebeu quanto amava. E não pôde continuar com o senhor. Disse-me. Príncipe. Ainda agora. Que andei procurando em Moscou. Não é verdade. Foi ela quem veio diretamente para mim. Fugida do senhor. Marca o dia. Estou pronta. Dá-me champanhe. Vamos até os ciganos. Gritava. Ela já se teria afogado desde muito. Se não tivesse a mim. Eis a verdade. Ainda não fez isso porque me acha. Dê certo. Mais terrível do que a água. É por despeito que se vai casar comigo. Se casar comigo garanto-lhe que será por despeito. E como é que você. Como é que você. E logo o príncipe se calou. Encarando Rogozin com verdadeiro pavor. Acabe a frase. Vamos. Replicou este último. Arreganhando os dentes. Se quiser. Poderei dizer-lhe em que é que está pensando bem neste momento. Como. Depois de tudo isso. Pode ela ser sua mulher. Como foi que eu permiti que ela chegasse a isso. Eu sei que o senhor está pensando nisso. Não vim aqui com essa ideia. Parfior. Digo-lhe que não era isso que eu tinha no meu espírito. Pode ser que o senhor não tenha vindo com essa ideia. E que nem ela estivesse em seu espírito. Mas agora certamente a sua ideia é essa. Tornou-se essa. Ah. Ah. Bem. Basta. Por que está o senhor tão confuso? Realmente. O senhor então não sabia. O senhor está mais a me surpreendendo. Tudo isso é ciúme. Tudo isso é doença. Você exagerou tudo isso imensamente. Traço. Murmurou o príncipe agitadíssimo. Por que é que está pegando na minha mão? Deixe-se quieto. Disse Parfior. De modo rápido. Tirando da mão do príncipe uma faca que ele pegara de cima da mesa. E a colocou onde estava antes. Ao lado do livro. Bem que ao vir para Petersburgo eu já previa isto. Continuou o príncipe. Bem que eu não queria vir aqui. Bem que quis esquecer tudo. Arrancar tudo do meu coração. Bem. Então. Adeus. Mas por que se incomoda de eu pegar nisto? É que enquanto falava. O príncipe tinha outra vez. De modo distraído. Pegado a mesma faca. De cima da mesa. E de novo Rogozinho a tirava da mão e a atirava sobre o móvel. Era uma faca lisa. Em forma de punhal. Com cabo de chifre e uma lâmina de 312. Ver choque de comprimento e espessura usual. E vendo que o príncipe havia posto um reparo especial em a faca por duas vezes lhe ter sido tirada da mão. Rogozinho tornou-o pegar nela. Muito sério. Enfiou-a dentro do livro e a tirou com este para cima de uma outra mesa. Você corta as páginas com ela? Indagou o príncipe. Como que maquinalmente. Absorvido em profundos pensamentos. Sim. Mas não é uma faca de jardim? Dessas de podar? É sim. Então não se pode cortar as folhas de um livro com uma faca de jardim? Mas é uma faca quase nova em folha. E que tem que seja nova. Não posso comprar uma faca nova. Perguntou Rogozinho. E a sua cola ele crescia a cada palavra do príncipe. Este estremeceu e encarou bem Rogozinho. Ah! Que dois que nós somos. Riu de repente. E se levantou. Desculpe-me, irmão. Quando fico com a minha cabeça pesada como está agora. É sinal de que a minha doença está querendo voltar. Ando me tornando, ultimamente, muito distraído. É tão ridículo. O que eu lhe queria perguntar era uma coisa bem diferente. Esqueci agora. Adeus. Por aí. Não. Disse Rogozinho. Tinha esquecido. Por aqui. Por aqui. Vou lhe mostrar. Quatro percorreram as mesmas peças que o príncipe já atravessara ao entrar. Rogozinho um pouco adiante. O príncipe o seguia. Chegaram a um salão de cujas paredes pendiam vários quadros com retratos de bispos e paisagens tão confusas que pareciam borrões de cor. Por sobre a esquadria de uma porta que dava para a sala seguinte se inclinava ligeiramente um quadro de formato um tanto esquisito. Como que achatado. Pois se tinham uns dois achines de comprimento não chegava a ter de altura mais do que seis ver choque. Representava o nosso salvador. Depois da descida da cruz. O príncipe parou a olhá-lo com ar de estar refletindo. Mas prosseguiu fazendo menção de transpor a porta. É que eu se sentia tão oprimido que tinha pressão em sair daquela casa o mais rapidamente possível. Mas Rogozinho deteve. Estacando inesperadamente a olhar para o quadro. Estes outros. Imagine que meu pai os comprou por alguns rublos em um leilão. Gostava de quadros. Levou um entendido para dar opinião. São Rebotalho. Disse o tal. Mas este aqui vale a pena carregar. Referia-se a este quadro ali em cima. Custou dois rublos. Quando meu pai ainda era vivo esteve aqui um homem que se prontificou a dar trezentos e cinquenta rublos por ele. E na semana passada um negociante. O Savelli. Falando com meu irmão Semyon Semyonovitch. Chegou a oferecer quinhentos rublos. É uma cópia de uma tela de Obem. Disse o príncipe. Pondo-se a examinar o quadro. Não entendo muito de arte. Mas me parece uma boa cópia. Vi o original no estrangeiro. De forma que reconheci logo. Rogozinho esqueceu logo o quadro e prosseguiu. Só mesmo a irritação que nele se evidenciou inesperadamente na atitude preocupada podia explicar essa alteração abrupta. O príncipe achou esquisito que a conversa a respeito do quadro. Não tendo sido iniciada por ele e sim por Rogozinho. Fosse por este deixado em suspenso. Mas, depois de dar alguns passos, Parfion se saiu com esta. E por falar nisso, Liev Nikolaevitch. Há muito tempo que estou para lhe perguntar se acredita em Deus. O príncipe não pôde deixar de retorquir. Traço porque me faz assim de chofer uma pergunta dessas. Olhando para mim desta forma tão esquisita. É que às vezes fico a olhar para aquele quadro. Declarou Rogozinho, depois de uma pausa. Parecendo não ter ouvido as palavras do príncipe. Eu acho o traço. Observou o príncipe como a desvendar um pensamento que lhe adviera do assunto do quadro. Quer que lhe fale com franqueza. Esse quadro. Esse quadro só serve para fazer muita gente perder a fé. Nem mais nem menos. Afirmou logo Rogozinho. Estavam justamente na porta principal. Que dava para as escadas. Como? E o príncipe até parou. Que disse você. Falei isto por brincadeira. Está você falando sério? Acha mesmo? E qual o motivo por que o deseja saber se acredita em Deus? Oh, por nada. Já lhe devia ter feito esta pergunta antes. Hoje em dia existe muita gente que não acredita. Como o senhor viveu no estrangeiro. Uma vez um homem me declarou. É verdade que estava bêbado. Que há mais quem não acredite. Aqui na Rússia. Do que nos outros países. E explicou assim. É mais fácil para nós do que para eles. Porque estamos muito mais adiantados. E Rogozinho sorriu com ironia. Sem esperar pela resposta. Abriu a folha da porta. E ficou segurando pela maçaneta. Dando tempo para que o príncipe passasse. Embora surpreendido. O príncipe saiu. Rogozinho transpôs o patamar. Fechando a porta atrás de si. Ficaram então assim parados um diante do outro. Como se não soubessem o que decidir. Então. Adeus. Disse o príncipe. Estendendo-lhe a mão. Até vista respondeu Rogozinho apertando a mão que lhe era estendida. Mas o fazendo de um modo quase distraído. O príncipe desceu um degrau e se voltou. Quanto a questão de fé. Começou sorrindo. Evidentemente não queria se despedir sem um remate. Parecia estar entregue a qualquer recordação analógica. Quanto a questão de fé. Tive na semana passada. Em dois dias seguidos. Quatro conversas diferentes. Voltava eu para casa pela estrada de ferro recentemente inaugurada. E durante quatro horas. Conversei com um homem. No vagão. Fizeram os camaradagem. Ali mesmo. Já me haviam falado muito sobre ele. Antes. Que era ateu. Entre muitas outras coisas. Mas efetivamente se tratava de um homem culto. Desde logo fiquei radiante com o ensejo de manter uma conversa com uma pessoa verdadeiramente instruída. Além disso. Conforme depois fui verificando. Era um indivíduo de uma educação fora do comum. Tanto que se entreteve comigo como se eu fosse pessoa de igual valor e com as mesmas ideias dele. Realmente. Ele não acreditava em Deus. Mas uma coisa me impressionou sobre a maneira. Que não tivesse querido. Todo aquele tempo. Tratar eloquentemente do assunto. E me impressionou justamente porque eu já muitas vezes encontrara descrentes e os tinha ouvido. Ou lhes havia lido os livros e esses me pareceram bem diferentes deste outro. Embora o nível fosse mais ou menos o mesmo. Aproveitei então para lhe observar isso. Mas acho que não me expliquei bem. Ou o fiz confusamente. Pois não me compreendeu. Desci. A noitinha. Em um hotel provincial onde. Na noite anterior. Tinha sido cometido um crime. E todo mundo falava sobre o caso. Dois camponeses. De meia idade. Amigos desde muito tempo. Inteiramente abstemios. Tendo tomado apenas chá. Resolveram ocupar o mesmo quarto. Mas um deles reparou. Naqueles dias. Que o companheiro estava usando um relógio de prata preso a uma corrente de miçangas amarelas. E antes não o tinha nunca visto com aquilo. O homem não era gatuno. Pelo contrário. Era um homem honesto. Tinha posses. Como lavrador. Não era absolutamente necessitado. Mas aquele relógio o impressionou. E tão fascinado acabou ficando que. Por fim. Não pôde se dominar. Tomou de um punhal. E quando outro se virou para se ir. Ele se aproximou. Que altelosamente por detrás. Mediu bem o golpe. Revirou os olhos para o céu. Benzeu se fez mentalmente esta prece. Que Deus me perdoe. Por amor de Cristo. E cortou a garganta. Do amigo. De um golpe só. Tomando-lhe. Depois. O relógio. Rogo a gente amendou várias gargalhadas. Como se estivesse com o acesso. E vê-lo dar essas gargalhadas. A ele que antes estivera tão soturno. Era positivamente estranho. Gostei disso. Sim. Isso derruba tudo. Exclamou convulsivamente. Custando-a retomar o fôlego. O seu primeiro homem não acredita em Deus. Absolutamente. Ao passo que o segundo acredita nele de modo tão categórico que até reza enquanto pratica um assassinato. O senhor não teria capacidade para inventar uma coisa destas. Irmão. Ah. 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 Isto derruba tudo. Na manhã seguinte. Saí para andar pela cidade. Continuou o príncipe. Assim que Rogo a gente ficou quieto embora com os lábios ainda repuxados pelo esgar espasmódico da gargalhada. E viu um soldado embriagado. Em um estado horroroso de desordem. Acambalear da parede para o meio fio. Cozeu-se a mim. Me compre uma cruz de prata. Barine. Cedo-lha por duas grívenas. E prata maciça. Essa cruz que eu estava vendo na mão dele. Ele a devera ter furtado. Sacudia a enfiada em uma fita azul encardida. Qualquer um veria que era de estanho. Era graúda. Tinha oito pontas. Típico modelo bizantino. Tirei vinte copéques deles e imediatamente pus a cruz no pescoço. E pude ver na cara dele quanto ficou alegre por ter enganado um estúpido Barine. Sumiu logo. De certo foi beber com o que tinha arranjado pela cruz. Naquela ocasião eu estava estupefato com as impressões violentas que a Rússia me causava. Antes eu não conhecia nada a respeito da Rússia. Eu crescerá como que desarticulado e as recordações do meu país. De um certo modo, me eram fantásticas. Durante aqueles cinco anos no estrangeiro. Ora, continuei a caminhar, pensando em tais coisas. Sim, deixarei de julgar este homem que vendeu o seu Cristo. Só Deus sabe o que está oculto no coração fraco de um bêbado. Uma hora depois, quando regressava ao hotel. Passei por uma mulher do povo que tinha uma criança fraquinha ao colo. Era uma mulher bastante moça. E a criança não teria mais do que umas seis semanas. Nisto, e de certo era a primeira vez em toda a sua vidinha. A criança lhe sorriu. Vi a benzer-se com grande devoção. Por esse tempo eu tinha mania de fazer perguntas até na rua. Ao acaso. O que estás fazendo, criatura? Então, tornando-o a fazer o sinal da cruz. Com a mesma devoção. A mãe respondeu-me. Deus, no céu. Cada vez que vê um pecador o invocar. Com todo o coração. Tem a mesma alegria que uma mãe quando vê o primeiro sorriso no rostinho do filho. Foi com estas palavras mais ou menos que aquela camponesa me transmitiu este pensamento sutil. Profundo e verdadeiramente religioso. Pensamento em que toda a essência da cristandade encontra a sua expressão. Sim, a concepção de Deus é esta. Ele é nosso pai, é nosso Deus e se compraz nos homens como um pai se compraz em seu filho. A ideia fundamental de Cristo. Uma simples mulher do povo. É verdade que se tratava de uma mãe. E quem sabe até se essa mulher não era a esposa daquele soldado. Escute. Parfior, você me fez aquela pergunta. Ainda agora, está aqui a minha resposta. A essência do sentimento religioso não se esboroa sob espécie alguma de raciocínio. Ou de ateísmo. E não tem nada de ver com crimes ou delinquências quaisquer. Há alguma coisa a mais. Além disso. E sempre haverá alguma coisa sobre a qual os ateus arremetem e se esboroam. E sempre se falará dela. E o principal é que essa coisa será notada mais claramente. E de modo mais rápido. No coração russo. Do que em qualquer outro. Esta é a minha conclusão. E é uma das principais convicções a que já cheguei. Na Rússia, há muita coisa que fazer. Parfior, há muita coisa que fazer neste nosso mundo russo. Acredite-me. Recorde-se de como foi que nos encontramos em Moscou e conversamos. Certa ocasião. E nunca me passou pela cabeça. Que, voltando, agora, encontrasse você pela forma por que encontrei. Absolutamente. Está bem. Adeus. Até que nos encontremos de novo. Deus esteja com você. Virou-se e desceu as escadas. Liev Nikolaevich. Gritou Parfior. Lá de cima. Quando o príncipe já estava no andar de baixo. Ainda tem aquela cruz que comprou do soldado. Tenho. E o príncipe parou. Mostre. Mais outra das tais coisas estranhas. Pensou o príncipe. E, em um instante, subiu de novo e puxou a cruz sem atirar do pescoço. Dima. Para que? Você. O príncipe não desejava separar-se da cruz. Quero usá-la. E lhe darei a minha. Você está querendo trocar as cruzes. Está bem. Parfior. Com muito gosto, ficaremos sendo irmãos. O príncipe tirou a sua cruz de estanho e Parfior na sua, de ouro. E trocaram. Parfior e não disse nada. Com dolorosa surpresa o príncipe reparou que o mesmo sorriso amargo, irônico e desconfiado continuava estampado nas faces do novo irmão adotivo. E que, como nos outros momentos, isso estava visível. De um modo amplo. Então, ainda calado, Rogojin tomou a mão do príncipe e ficou hesitando, um pouco, sem tomar resolução alguma. Por fim puxou-o, dizendo, venha comigo. Atravessaram o patamar do primeiro andar e Rogojin tocou a campainha da outra porta-fronteira. Abriu-a uma velha, toda arcada, que usava um lenço preto dobrado sobre as cãs e que se inclinou profundamente, diante de Rogojin, sem articular palavra. Este lhe perguntou, às pressas, qualquer coisa, e foi entrando, sem esperar resposta, guiando o príncipe através das salas. Outra vez atravessaram cômodos escuros, de um asseio extraordinário, mas álgidos e severos, mobiliados com peças antiquadas que cobertas claras escondiam. Sem se fazer anunciar, Rogojin conduziu o príncipe para o interior de um aposento pequeno, espécie de saleta de visitas que uma parede de mogno invernizado dividia, com portas em cada extremidade, uma delas dando para um dormitório, naturalmente. Em um canto da saleta, perto da lareira, uma velhinha estava sentada em uma poltrona. Nem por isso parecia tão idosa. Tinha um rosto redondo, aparentando boa saúde, mas estava bastante grisalha e, logo à primeira vista, se percebia que o se tornara quase infantil. Vestia um vestido de lã preta, tinha um grande chale manta passado pelos ombros, e, na cabeça, uma touca branca, muito limpa, com fitas pretas que desciam ao pescoço, onde se atavam. Os pés descansavam sobre um escabelo. Uma outra velhota, muito asseada, um pouco mais idosa, lhe fazia companhia. Também estava de luto e, como a outra, usava um tocado. Estava calada, tecendo uma meia, e era assim uma espécie de companheira. Ambas davam a impressão de estar sempre caladas. A primeira velha, vendo o filho com o príncipe, sorriu-lhes, sacudindo a cabeça várias vezes, o que era uma maneira de mostrar satisfação. Mãe, disse Rogozin, beijando-lhe a mão, este é o meu grande amigo, o príncipe Liev Nikolay Ervit Mishkin. Trocamos agora mesmo as nossas cruzes. Já uma vez, em Moscou, foi um verdadeiro irmão para comigo. Fez muita coisa por mim. Abençoe-o, mãe, como se estivesse dando a benção a um filho seu. Assim, não, minha velhinha. Deixe-me arranjar direito os dedos da senhora. Mas antes que Parfion conseguisse pegar-lhe nos dedos, já ela erguia a mão direita, com dois dedos dobrados sob o polegar, e três vezes, com devoção, fez o sinal da cruz sobre o príncipe. Depois ficou a cenar com a cabeça, bondosamente, significando afeição. Outra vez. Vamos, Liev Nikolay Ervit. Eu trouxe aqui somente para isso, explicou Rogozin. E quando chegaram, de novo, a escadaria, acrescentou. Sabe, ela não compreende nada do que a gente lhe diz. E, portanto, não compreendeu uma só palavra do que falei. Mas o abençoou. Evidentemente, fez isso lá por sua própria vontade. Bem, agora, adeus. É hora do senhor ir indo. E eu também. Abriu a porta. Deixe-me ao menos abraçá-lo. Ao nos separarmos. Estranho camarada. Exclamou o príncipe. Olhando com um ar de amável censura. E abraçá-lo. Mas Rogozin, que também tinha aberto os braços, logo os deixou cair. Outra vez. Faltou-lhe coragem. Voltou-se, para não olhar o príncipe. Não querendo o abraço. Mas, repentinamente, murmurou. Depois de uma estranha risada. Está com medo. Embora tenhamos trocado de cruzes. Não assassinarei. Por causa do seu relógio. E todo o seu rosto se alterou. Ficou terrivelmente pálido. Com os lábios a tremer. Os olhos quase sinistros. Mas acabou abraçando o príncipe. Adorosamente. E disse. Depois. Quase sem fôlego. Traço bem. Tome então. Já que assim está destinado. Ela é sua. Dou-lhe. Lembre-se de Rogozin. Dando-lhe as costas. Depois. Para não vê-lo mais. Entrou apressadamente. Batendo com a porta. Cinco. Já era um pouco tarde. Quase duas e meia. O príncipe não encontrou mais o general em casa. Deixou o seu quarto. E resolveu ir ao hotel da balança. Perguntar por Kolei. Caso este não estivesse. Deixar-lhe um bilhete. No hotel da balança. Ele foi dito. Que Nikolai Ardalionovic. Saíra de manhã. Deixando o seguinte recado. Que se alguém o procurasse. Dissessem que voltaria às três horas. Mas que se às três e meia. Ainda não tivesse voltado. Era sinal de que fora de trem. A Pavlovski jantar. Na casa da general Aipantiná. O príncipe sentou-se. Decidido a esperar. E como já estava ali. Resolveu jantar. Kolei não apareceu às três e meia. E nem mesmo às quatro. O príncipe então saiu e se pôs a andar maquinalmente. No começo do verão em Petersburgo há. Muitas vezes. Dias admiráveis. Claros e já quentes. Por sorte. Esse era um dia sim. Durante certo tempo o príncipe errou sem destino. Conhecia muito mal a cidade. Perambulou por praças e pontes. Esteve parado em esquinas admirando a fachada dos prédios. Entrou em uma confeitaria a fim de descansar um pouco. Tornou a sair. De quando em quando dava para prestar atenção nos transeuntes. Com muito interesse. Depois esqueceu essa gente das calçadas. Seguiu a esmo. Sentia-se constrangido e aflito. Anseando ao mesmo tempo por solidão. Desejava estar sozinho. Entregar-se de todo a esse estado de ânimo. Sem relutância alguma. Reagiu a ideia de prestar atenção às questões que surgiam do seu coração e do seu espírito. Murmurando para si mesmo. Confusamente. Que culpa tenho eu de tudo isso em que me baralhei. Lá para as seis e meia se encontrou diante da estação da linha de Tsarskoe Seló. A solidão já se lhe tornara intolerável. Empolgou um impulso novo e ardente. E, por um momento, as trevas que haviam baixado em sua alma foram aclaradas por um raio de luz. Comprou um bilhete para Pavlovski ficou impaciente por seguir. Mas alguma coisa de certo o perseguia. E essa alguma coisa era uma realidade e não uma fantasia como estava talvez inclinado a supor. Já ia se sentar no seu vagão quando de repente atirou o bilhete na plataforma e abandonou a estação. Confuso e pensativo. Poucos minutos depois. Já na rua. Se recordou subitamente de qualquer coisa. Foi como se tivesse enfim agarrado uma preocupação angustiosa e que desde muito molestava. E então percebeu que vier até ali imerso em qualquer preocupação que já durava tempo. Muito embora somente agora tivesse verificado isso. Durante horas e horas antes. Mesmo no hotel da balança e até mesmo antes de ir lá. Estiver a procurar não sabia o que. Às vezes se esquecia dessa preocupação. Mas daí a meia hora. Se tanto. Ela voltava transformada a hora em angústia. Hora em apreensão. Mal acabar exatamente agora de verificar este mórbido e até então inconsciente impulso de busca. De angústia. De cuidado por qualquer coisa difusa. Quando lhe surgiu uma recordação que o interessou sobremodo. Lembrou-se com a maior segurança de que. Justamente no momento em que percebera que andava à procura de qualquer coisa urgente. Havia parado na calçada de fronte de uma vitrina. Examinando com muita atenção os artigos ali expostos. Resolveu já agora ir verificar se deveras tinha estado diante de tal loja cinco minutos antes. Talvez. Ou se não teria sido sonho. Ou se se teria enganado. Existiria realmente a tal loja com os tais artigos expostos na tal vitrina. Ah. Sem dúvida não estava se sentindo bem. Hoje. A bem dizer se achando quase no estado em que outrora se sentia quando estava para vir um dos ataques da sua antiga moléstia. Sabia que em tais ocasiões costumava pouco antes se sentir excepcionalmente ausente de tudo. E que então confundia coisas e pessoas. Caso não se esforçasse por prestar bastante atenção nelas. E havia ainda um outro motivo especial para fazer com que desejasse realmente descobrir se antes tinha estado mesmo diante da tal loja. Entre os artigos expostos na vitrina haviam que lhe admirara de modo particular. Havendo até calculado que devia valer uns 60 copiques de prata. Lembrava-se dessa particularidade. Não obstante a agitação e seu estado mental. Portanto. Se tal loja existisse. Se tal artigo lá estivesse mesmo na vitrina. Isso confirmava que de fato parara colar. Atraído simplesmente por aquele tal artigo. E por conseguinte tal artigo deveria interessá-lo muito. Já que o atraíra mesmo estando ele como estava. Aborrecidíssimo e confuso por ter saído do trem e abandonado a estação. Enveredou para a direita. Olhando para as lojas e eis que. Quando mais batia seu coração tomado de impaciência. Deu de súbito com a loja. Encontrara finalmente. Estava a 500 passos dela. Ainda agora. Quando lhe veio a vontade irreprimível de voltar. E lá estava o artigo que devia valer uns 60 copiques. Olhava-o e repetia. Deve valer uns 60 copiques. Não mais. E riu. Mas sua risada era histérica. Sentiu-se indisposto. Infeliz. Zonzo. Lembrou-se claramente. Então. De que quando ali estivera antes. Ainda agora mesmo. Repentinamente se tinha voltado da vitrina para a rua. Como fizer aquela manhã ao de ser do trem. Já na rua. Surpreenderam os olhos de Rogozin sobre ele. Dando como certo que não se tinha enganado. Muito embora antes soubesse que era verdade mesmo. Afastou-se da loja e estugou o passo. O dia dar tudo por acabado. Agora estava mais que ciente de que nem mesmo na estação aquilo fora a imaginação sua. Algo de verídico se passara com ele. Ligado a sua inquietação anterior. Mas o subjugou uma intolerável repugnância. Resolveu não pensar mais nessas coisas. E conseguiu dar um curso completamente outro às suas cogitações. Lembrou-se. Por exemplo. De que sempre um minuto antes do ataque epilético. Quando lhe vinha ao estar acordado. Lhe iluminava o cérebro. Em meio a tristeza. Ao abatimento e a treva espiritual. Um jogo de luz. E logo. Com extraordinário ímpeto. Todas as suas forças vitais se punham a trabalhar em altíssima atenção. A sensação de vivência. A consciência do eu decuplicavam naquele momento. Que era como um relâmpago de fulguração. O seu espírito e o seu coração se inundavam com uma extraordinária luz. Todas as suas inquietações. Todas as suas dúvidas. Todas as suas ansiedades ficavam desagravadas imediatamente. Tudo emergia em uma calma suave. Cheia de terno e harmoniosa alegria e esperança. Tal momento. Tal relâmpago. Era apenas o prelúdio desse único segundo. Não era mais do que um segundo. Com o que o ataque começava. Esse segundo era naturalmente insuportável. Ao pensar depois naquele momento. Quando outra vez bom. Muitas vezes disser a si próprio que aqueles relâmpagos e fulgores. Lhe dando a mais alta percepção de autoconsciência. E por conseguinte. Também dividem sua mais alta forma. Não passavam de doença. Isto é. De mera interrupção de uma condição normal. Portanto. Não eram absolutamente a mais alta forma de existir e de ser. Devendo muito ao contrário ser contada como a mais baixa. E acabava chegando. Por último. A uma conclusão paradoxal. Que tem que seja doença. Que mal faz que seja uma intensidade anormal. Se o resultado desse fragmento de segundo. Recordado e analisado depois. Na hora da saúde. Assume o valor de síntese da harmonia e da beleza. Visto proporcionar uma sensação desconhecida e não adivinhada antes. Um estado de ápice. De reconciliação. De interesse e de êxtase devocional. Fazendo a criatura ascender a mais alta escala da vivência. Estas expressões assim vagas pareciam-lhe muito compreensíveis. Embora fracas demais. Que aquilo realmente era beleza e adoração. Que era realmente a mais alta escala da vivência. Não podia haver sequer possibilidade de dúvida. Era como se em tal fração de momento contemplasse visões irreais e deslumbrantes como as despertadas pelo achixe. Pelo ópio ou pelo vinho ao destruírem a razão e distorcerem a alma. Era capaz de julgá-las inteiramente quando o ataque cessava. Tais frações de momento, para defini-las em uma palavra, caracterizavam-se por uma fulguração da consciência e por uma suprema exaltação da emotividade subjetiva. Se, nesse segundo, ou melhor, bem no último momento consciente anterior ao ataque, ele tivesse o tempo para dizer a si mesmo, claro e lucidamente, sim, por este só momento se daria toda a vida. Então, esse momento, sem dúvida, valia realmente por toda a vida. Não insistia na parte dialética do seu argumento, ainda assim. Estupefação, trevo espiritual e idiotismo. Lá estavam e lá ficavam, diante e dentro dele, conspicuamente como a consequência desses mais altos momentos. Lá isso era irrefutável. A sua conclusão, ou melhor, a sua avaliação desse momento encerrava indubitavelmente um erro. Ainda assim, a realidade da sensação o deixava perplexo, e que poderia haver de mais real do que um fato. Ora, aquela sensação era um fato real, talvez a única realidade desejada. Tanto que ele chegar a dizer que tal fração de segundo, só pela felicidade infinita em que o arremessava, valia por toda a vida. Nesse momento, conforme dissera Rogozinho um dia, em Moscou em um de seus encontros, eu como que compreendo a extraordinária expressão do apóstolo, não haverá mais tempo, e acrescentara com um sorriso. Sem dúvida era este mesmo que era o dia Maomé, durante o qual o profeta epilético visitava as mansões todas de Alá em menos tempo do que o necessário para virar no chão a água de um cântaro. Sim, encontrara-se muitas vezes com Rogozinho em Moscou e não fora apenas sobre essas coisas que conversara com ele. Rogozinho ainda agora acabou de dizer que naquela ocasião fui para ele um verdadeiro irmão. Disse isso pela primeira vez. Hoje, pensou o príncipe. Assim pensava, sentando-se em um banco debaixo de uma árvore no jardim de Estio. Eram cerca de sete horas. O jardim estava quase vazio. Uma sombra passou pelo surpoente no crepúsculo abafadiço, e havia no ar como que um pressentimento de tempestade distante. A sua disposição contemplativa oferecia-lhe certo encanto. O espírito e a memória pareciam prendê-lo aos objetos visíveis à sua volta, e sentia prazer nisso. Esforçava-se, ainda assim, por esquecer alguma coisa atual, verdadeira, de certo grave. E ao primeiro olhar para dentro de si mesmo, se deu conta imediatamente do seu sinistro pensamento. Aquele pensamento ao qual desde muito estava querendo fugir. Lembrou-se de que conversara com o garçom, durante o jantar na taverna, sobre um assassinato sensacional que despertara muitos comentários. Mal, porém, se recordava disso, quando algo estranho veio se interpor. Um extraordinário e insubjugável desejo, quase uma tentação, paralisou repentinamente sua vontade. Levantou-se do banco e do jardim, e se dirigiu diretamente para Petersburgskaya. Pouco antes, havia pedido a um transeunte, nas margens do Neva, que lhe apontasse por sobre o rio Petersburgskaya. O homem lhe tinha mostrado, mas não fora até lá, naquela ocasião. Em todo caso, agora isso lhe serviu. Desde muito guardava certo endereço. Facilmente, encontraria a residência da parenta de Liebediev. Mas lhe ocorria quase a certeza de que não estivesse em casa. Certamente foi para Pavlovsk. Do contrário, qual lhe teria deixado ao menos uma palavra no hotel da balança, conforme combinara. Se, pois, se dirigiu para lá, não foi com a intenção de vê-la. O que o atraía agora era uma sinistra e atormentadora curiosidade de ordem muito diversa. Uma ideia nova lhe viera ao espírito. Mas já era para ele suficiente estar andando e saber aonde ia. Muito embora um minuto mais tarde estivesse caminhando de novo quase inconscientemente, a lei ao que o rodeava. Uma ulterior consideração sobre a sua inesperada ideia se lhe tornou imediatamente insípida. Para não dizer impossível, fixava com angustiosa e intensa atenção qualquer coisa que o seu olhar descobrisse. Contemplava o céu, contemplava o nevo. Falou a um garoto que encontrou. Talvez a sua condição de epilético estivesse piorando. E da maneira mais aguda. A tempestade armava-se. Embora avagarosamente. Começava a trovejar. Ao longe. A atmosfera tornara-se muito abafada. Sem saber por quê. Como uma pessoa perseguida por uma frase musical que acorda em seus ouvidos e não o larga. Insiste. Volte a Rita. Perseguiu agora com uma insistência incômoda a imagem do sobrinho de Liebedev. Que conhecera nessa manhã. E o mais absurdo é que o continuava vendo como assassino de que Liebedev falara quando lhe apresentara. Sim. De fato ele. Michigan. Tinha lido qualquer coisa a tal respeito. Desde que chegar a Rússia lia nos jornais e ouvia em conversas muitos casos desses. E acompanhava tais descrições. Ainda esta tarde, por exemplo, se interessara bastante pela conversa do garçom a respeito do assassinato da família Gemarim. O tal assassinato comentado por Liebedev. Recordava-se de que o garçom concordara com seus pontos de vista. E a lembrava-se perfeitamente dos modos. Das palavras desse garçom. Indivíduo arguto. Atencioso e grave. Muito embora só Deus saiba realmente como ele é de veras. Visto-me ser difícil conhecer gente que nunca vi em um país onde mal acabo de chegar. Todavia a alma russa começava a inspirar-lhe uma fé apaixonada. Oh! Naqueles seis meses tinha visto muita, muitíssima coisa que para ele era novidade absoluta. Inesperada e inconjeturável. Se a alma alheia é por si só uma região sombria. A alma russa. Essa então é uma gruta escura. Por muitas e muitas razões. Contava já com alguns amigos. Um deles, por exemplo, era Rogojin. Certos episódios não haviam tornado a ele. Michigan. E Parfiona amigos mesmo. Quase irmãos. Mas, apesar disso tudo. Poderia dizer de veras que conhecia direito Rogojin. Não era essa criatura um caos. Quanta coisa absurda e adionda não existe na alma humana. Que sujeito repulsivo e convencido não era aquele sobrinho de Liebedir. Mas em que em quem estou eu a pensar. O príncipe continuava como dentro de um sonho. Teria ele assassinado aquelas criaturas. Aquelas seis pessoas. Que embrulhada estou fazendo. Que coisa mais absurda. Estarei delirando. E que rosto encantador. Suave. O da filha maiorzinha de Liebedir. Aquela que estava com um irmãozinho no colo. Que expressão cândida. Ainda infantil. Que sorriso beatífico. E o mais estranho era que se esquecera dos traços verídicos daquele rosto. Se o baralhava. Como era então que não podia esquecê-lo. Liebedir. Que batia com o pé no chão para assustar a filarada. Com certeza adorava todos eles. E também adorava o sobrinho. Tão certo como dois mais dois serem quatro. Mas como podia ele. Michigan. Se aventurar a analisá-los tão categoricamente. Se tinha acabado de chegar naquele dia mesmo. Como podia fazer tais julgamentos. De mais a mais. Esse próprio Liebedir. Por exemplo. Não fora um enigma para ele. Esperar acaso encontrar um Liebedir tão diferente. O Liebedir que se apresentara hoje era o mesmo da outra vez. O Liebedir via do barri. Oh céus. Se Rogozin viesse a cometer um assassinato não seria coisa de espantar. Compreender-se-ia. Era homem de uma natureza bem outra. Afinal. Uma aquisição de arma com o intuito de matar e o assassinato de seis pessoas perpetrado em completo delírio eram coisas completamente diferentes. Mas a essa altura o príncipe se sobressaltou. Adquirir a Rogozin uma arma para determinada finalidade. Não é um ato vil e criminoso da minha parte fazer uma suposição desta ordem. Assim com tão cínica frieza. E uma onda de pejo se lhe espraiou pela cara. Ficou aterrado. Chegou a parar na rua. Ofegando. Várias lembranças se alternaram na sua memória. A estação ferroviária de Tissarsko e Seló. Onde estivera de tarde. A outra estação por onde chegar a Petersburgo. Aquela manhã é o mesmo. A pergunta feita cara a cara por Parfion. Uns olhos. Quais? De quem? A cruz que ele lhe dera. A benção da velha Rogozin. Em cujos cômodos estiveram. Aquele último abraço. Convulso. A renúncia de Rogozin. Lá naquela escada. E após tudo isso estar ele. Michigan. Naquela espécie de delírio ambulatório em busca sabia lá de que. Ah. Aquela loja. Aquele objeto exposto naquela vitrina. Quanta vilania. E apesar de tudo. Ainda caminhava agora com um propósito especial. Guiado por uma ideia súbita. Toda a sua alma ficou dominada pelo desespero e pelo sofrimento. E o príncipe desejou retroceder. Voltar para o hotel. Virou. Com esse intento. Mas um minuto depois refletiu. Virou outra vez temando em prosseguir no rumo de antes. Sim. Já estava agora na Petersburgskaya. E bem perto da tal casa. E isso não tinha mais nada de ver com aquele especial propósito. Nem com aquela ideia súbita. Mas como podia ser isso? Então. Sim. É que a sua moléstia estava voltando. Não havia a menor dúvida. Talvez até viesse a ter um ataque ainda hoje mesmo. Aquela treva já era um sintoma. A ideia também era consequência dessa espécie de aura prolongada. Mas eis que a treva se dispersa. O demônio arrebata para longe. A dúvida cesso de existir. Reina alegria em seu coração. Havia tanto tempo que não havia. Que desejo agudo de vê-la. Sim. Que bom encontrar-se com Rogojin. Tomá-lo pela mão. Fazê-lo caminhar a seu lado. Senti o coração tão puro. Não. Não era rival de Rogojin. Amanhã iria procurá-lo. Contaria que tinha ido vê-la. De fato viera para Petersburgo simplesmente para vê-la. Rogojin tinha dito isso. E era verdade. Talvez encontrasse. Talvez ela não tivesse ido para Pavlovsk. Urgia clarear tudo isso. Agora. E era o que ia fazer. Lançar luz. Muita luz. Tanto no coração de um como no do outro. Não era direito. Não era normal. Mas sinistro e apaixonado. Aquele gesto de renúncia de Rogojin proclamado no patamar da sua residência. Urgia lançar luz. Muita luz. Sobre isso tudo para que a ação fosse livre. Pois então o próprio Rogojin não podia caminhar na luz. Se dissera que não amava sim. Isto é. Que não tinha compaixão por ela. Nenhuma espécie de predade. Todavia acrescentara depois. Talvez a predade do senhor seja maior do que meu amor. Mas Rogojin fora injusto para consigo próprio. Ah, pois isso de estar ele, Rogojin, lendo, ultimamente, já não era um indício bastante de predade. Pelo menos o começo já de uma predade. A só presença daquele livro não provava que tal homem se sentia consciente de modo pleno quanto a sua atitude para com essa mulher. As palavras dele, lá na sua casa, não significavam alguma coisa bem mais profunda do que mera paixão. E o rosto de Nastácia Filipovna era um rosto para inspirar apenas paixão. Ah, um rosto assim aspirava sentimentos muito acima da paixão somente. Era um rosto que arrebatava. Que prendia a alma inteira. L. E uma pungente, dolorosa recordação traspassou o peito do príncipe. Pungente. E quanto? Lembrava-se agora de quanto sofrera, ainda recentemente, ao perceber sintomas de loucura nessa mulher. Sofrera em tanto que beirava o limiar do desespero. E como pôde ele, Michigan, se resignar quando ela lhe fugira para Parfion? Por que não correr à sua procura, ao invés de ficar à espera de notícias? Seria possível que Parfion e Rogoagin ainda não tivessem percebido que ela estava louca. Como tem sossego esse homem para discernir as coisas? Se tudo que faz é através de arrebatamentos, envolto sempre com um ciúme horrendo. Falar nisso, que teria ele querido dizer, ainda hoje, com aquela suposição? O príncipe enrubeceu involuntariamente, sentindo o coração subir-lhe a garganta. Ora, que adiantava estar pensando em tais coisas? Havia loucura, e de ambos os lados. Ele, Michigan, amar aquela mulher, apaixonadamente, era a coisa que nem se devia supor. Corresponderia a julgá-lo capaz de crueza espiritual, de falta de humanidade. Sim, sim, até consigo próprio Rogoagin era injusto e falso. Ou talvez ignorante do próprio coração que tinha, coração apto a se compadecer, coração que assim que acabasse de conhecer a verdade, assim que notasse que criatura digna de piedade era aquela mulher infeliz e insana, lhe perdoaria todo o passado causador de tão recíprocos tormentos. Sim, ele se tornaria o servo, o irmão, a providência dessa criatura. A paixão ensinaria ainda muita coisa a Rogoagin e despertaria grandes aperfeiçoamentos no seu espírito. A compaixão era a principal e de certo a única lei de toda a existência humana. Ah, como se enganara, imperdoável e desonrosamente, a propósito de Rogoagin. Não, não era a alma russa que era uma região de trevas, mas era, sim, a sua alma essa negra região, já que pudera pensar tais horrores. Pois que, só por umas poucas de palavras ardentes saídas do coração, em Moscou, Rogoagin o tinha chamado de seu irmão, enquanto que ele. Mas isso era doença e delírio, e Sotido teria jeito. Quão sinistramente não dissera a Rogoagin, aquela manhã, que estava perdendo a fé. Esse homem devia estar sofrendo terrivelmente. Ele dissera que gostava de olhar aquele quadro. Não que opreciasse, sentia-se arrastado, atraído a isso. Rogoagin não era simplesmente uma alma apaixonada. Era um lutador, fosse como fosse. Queria retomar a força, a fé perdida. Tinha uma angustiosa necessidade dela agora. Sim, acreditar em alguma coisa. Acreditar em alguém. Ah, quão estranha não era aquela pintura de Obem. Mas, pois não é que esta rua. E a casa deve ser aquela. Sim, é ali. N-16. A residência da senhora. Filissova. É aqui. O príncipe tocou e perguntou por Nastácia Filipovna. A própria dona da casa lhe respondeu que Nastácia Filipovna tinha ido aquela manhã ao mesmo para Pavlovsk, para a casa de Dary Alexia Ivny. Era muito provável que passasse alguns dias lá. A senhora. Filissova era baixota, viva, incisiva, quarentona, com ar desconfiado e astuto. Perguntou-lhe o nome. E havia evidentemente nessa pergunta um ar intencional de mistério. O príncipe, no começo, não quis responder, mas, subitamente se voltando, lhe pediu, com veemência, que transmitisse o seu nome a Nastácia Filipovna. A senhora. Filissova recebeu esse pedido categórico com grande atenção e com um extraordinário ar de sigilo, com o qual, evidentemente, queria significar fique tranquilo, eu compreendo. O nome de Michigan parece que lhe causou grande impressão. Ele olhou de maneira vaga, virou-se, e saiu rumo ao hotel. Mas, agora, estava completamente diferente. Uma extraordinária diferença lhe sobreviera, e de modo quase instantâneo, ia por ali fora, ainda mais pálido, fraco, agitado e se sentindo mal. Tremiam-lhe os joelhos e um vago sorriso de desnorteamento lhe levantava o lábio azulado. A sua súbita ideia estava ao mesmo tempo confirmada e justificada. Acreditou outra vez no seu demônio. E por sua vez ela, a sua ideia, confirmava o quê? Justificava o quê? Porque de novo esse tremor, esse suor gélido, essas trevas glaciais de sua alma, seria porque, uma vez mais, vira aqueles olhos. Mas se saíra do jardim de estio de propósito para vê-los, consistira nisso a trema daquela ideia súbita. Tinha querido intensamente rever aqueles olhos, e tanto, que estava quase certo de que os encontraria lá, diante daquela casa. Pois se tinha querido isso apaixonadamente. Porque então estava agora tão esmagado e atônito pelo fato de os ter acabado de ver. Acaso não esperava por isto? Sim, aqueles eram os mesmíssimos olhos, e nem podia haver dúvida alguma de que fossem, que vir a fulgurar na estação. Porém, entre o povo, ao desembarcar do trem de Moscou, eram os mesmos, absolutamente os mesmos, que surpreenderam a olhá-lo aquela mesma tarde quando, em casa de Rogozin, se estava sentando na sala. Naquela ocasião Rogozin tinha negado, perguntando com um sorriso duro e tortuoso, uns olhos, quais. E, não havia muitas horas, quando ele, o príncipe, fora tomar o trem para Pavlovska a fim de ir ver a Gulaia, havia surpreendido. De repente, outra vez aqueles mesmos olhos. Era a terceira vez, naquele dia. Viera-lhe então um desejo instantâneo e quase indomável de ir procurar Rogozin e de lhe dizer que olhos eram aqueles. Embara afustara pela estação afora. Era, decidido a isso, mas, na rua, ficara inconsciente. Depois, inconsciente de tudo até o momento em que dera consigo mesmo parado diante da loja do coteleiro a considerar que um certo artigo ali exposto. Um objeto com um cabo de chifre de veado, deveria custar 60 copecas. Então um esquisito e terrível demônio se apossara dele e não havia meio de querer largá-lo. Fora esse demônio quem lhe sussurrara ao ouvido, quando, perdido em cismas, estava no jardim de estio. Sentado debaixo de uma árvore, Rogozin, hoje, não deixou nem deixará de te seguir o dia inteiro. Rastejando nas tuas pegadas. E de certo, descobrindo que ele, Mishkin, não tinha ido a Pavlovsk. Contratempo sem dúvida terrível para Rogozin. Fora vaguear pelas imediações da casa da Filisova. A espreita de que viesse. Muito embora o príncipe tivesse dado a sua palavra de honra a Rogozin. De que não iria vê-lo e nem vier a Petersburgo com esse fim. No entanto, bem que se apressara a ir até lá, febrilmente. Como admirar-se, pois, de haver encontrado Rogozin. E viu apenas um homem cuja disposição era sombria. Mas que facilmente se chegava a compreender como, porque e com que fim ali vier a ter. Aquele homem taciturno nem sequer se escondia mais. Se de manhã, sem motivo justificado, Rogozin tinha negado e mentido. De tarde, porém, na outra estação, se mantivera parado. Quase a mostra, até se podendo dizer que o príncipe é que se escondera. E agora ali estava, nas imediações daquela casa. Postado na calçada oposta, esperando-o, de braços cruzados. E bem a mostra, de propósito, irto, visível, como um acusador e como um juiz. E não como um réu ou um espião. E por que então o príncipe não foi ao encontro dele? Porque se afastou, fingindo não haver notado nada. Embora os olhos de ambos se tivessem encontrado. Sim, os seus olhos se tinham encontrado. Ambos se tinham fixado bem. Todavia o príncipe, horas antes, chegar ao querer pegar Rogozin pela mão a fim de levá-lo até lá. Estivera resolvido mesmo a ir no dia seguinte à casa dele somente. Para dizer que tinha ido vê-la. Recusara-se a seguir o seu demônio quando, já meio caminho, subta alegria inundara a sua alma. Ou haveria hoje qualquer coisa em Rogozin, ou na imagem inteira desse homem. Em suas palavras, movimentos, expressões, modos. E tudo, tomado em conjunto, justificasse as tremendas desconfianças do príncipe e as revoltantes diligências ditadas por sua voz interior. Algo que pudesse ser visto mas que fosse difícil analisar e descrever. Algo impossível de, com base suficiente e através de tantos mistérios confusos e indisserníveis, justificar aquela impressão categórica e total que não tardou daí a pouco, por um impulso externo, a se tornar uma firme convicção. Mas, convicção de que, ó, como o príncipe se sentia torturado pela hediondes, pela ignominiosidade da sua convicção. Dessa havia o desconfiança. E como se repreendia por isso, a guisa de repreensão e de desafio não cessava de se exprobrar fala. Se és capaz, formula o teu pensamento. O ousa exprimi-lo bem claro e bem nítido, sem vacilação. Ó, que ignóbio que és. E repetia tais doestos a si mesmo, indignado, o rosto cheio de vergonha. E com que olhos poderei olhar para esse homem, pelo resto da minha vida? Que dia, meu Deus, que pesadelo. Um momento a ouve, ao fim dessa miserável e longa caminhada de volta de Petersburgskaya, em que um irresistível desejo assaltou o príncipe de ir diretamente à casa de Rogozin, e de ficar a esperá-lo, e de abraçá-lo, com vergonha, com lágrimas, e de lhe dizer e lhe cuidar tudo. Mas já estava diante do seu hotel. Como achar antipático esse hotel, de manhã, aqueles corredores, aquela casa, aquele quarto, e antipatizando logo à primeira vista? E quantas vezes, durante o dia, não pensam, com repugnância, que teria de voltar para lá? Ora, como uma velha doente, de hoje em acreditar em todos os pressentimentos, pensou com irritada ironia, já diante da porta da entrada. Uma circunstância sobrevinda nesse dia se levantou no seu espírito, bem nesse momento, mas foi um pensamento frio, com perfeita tranquilidade, sem pesadelo. Repentinamente se lembrou da faca que vira sobre a mesa de Rogozin. E por que não haveria Rogozin de ter uma faca qualquer em cima da sua mesa? Perguntou a si mesmo, com ar atônito. Mas nisto se sentiu petrificado de espanto, pois de súbito se lembrou que estivera parado diante da loja do cuteleiro. Mas que conexão pode haver entre mim e outra coisa? Exclamou ele, por fim, parando. Um novo e insuportável golpe de vergonha, quase que de desespero, deixou o plantado ali mesmo, fora da entrada. E, assim, permaneceu por um minuto. A gente é assaltada por insuportáveis e repentinas lembranças, principalmente quando elas vêm associadas à vergonha. Sim, sou um homem sem coração e um covarde, disse e repetiu, melancolicamente. Quis prosseguir, mas, estacou de novo. Aquela entrada, que era sempre escura, ainda mais escura estava agora. A nuvem encarregada se alargara pelos céus, tapando toda a claridade. E no momento exato em que o príncipe transpôs a entrada, a tempestade caiu em terrível aguanceiro. Estava o príncipe bem na entrada da porta da rua e acabava de sair de sua momentânea parada. E então viu perto das escadas, na obscuridade do corredor, embaixo, um homem. E esse, que parecia estar à espera de qualquer coisa, logo sumiu lá para dentro. O príncipe pudera apenas vê-lo de relance, muito mal, e não poderia dizer quem fosse. Além de que, muita gente subia e descia, pois era um hotel com contínua vem. Mas ficou nitidamente convencido de que tinha reconhecido o homem e não tinha dúvidas de que era Rogojin. E imediatamente o príncipe enveredou escadas acima, atrás dele. Seu coração parou. Tudo será decidido agora, disse, com uma convicção inaudita. O lance de escada, pelo qual o príncipe embarafustou lá de baixo, levava aos corredores do primeiro e do segundo andares, onde estavam os quartos. Como em todas as casas antigas, a escada era de pedra, escura, estreita e girava em volta de um grosso pilar central também de pedra. No primeiro patamar, separando o lance do outro, havia uma escavação no pilar. Uma espécie de nicho, da largura de um passo, se tanto, e com meio passo de profundidade. Ainda assim dava para uma pessoa caber lá dentro, escuro como estava. Pois de todavia o príncipe descobriu ao chegar no patamar que um homem se estava escondendo dentro do nicho. Bem que o príncipe quis passar sem olhar para o lado direito. Já tinha dado um passo além, mas não podia resistir e se voltou. Aqueles dois olhos, aqueles mesmos dois olhos, bateram de cheio nos seus. O homem que se tinha escondido dentro do nicho já estava dando um passo para fora. Por um segundo, ficaram olhando um para outro, quase se esbarrando. Então, de repente, o príncipe o segurou pelos ombros e o virou para a escada, para mais perto da claridade. Queria ver bem aquela cara. Os olhos de Rogoge enfascaram um sorriso de fúria e lhe contorceu a face. A sua mão direita estava erguida e uma coisa fulgurava nela. Michigan nem pensou em resistir. Apenas se recordou de que pensou ter gritado, Parfion, não acredito. E nisto alguma coisa apareceu girar em partículas diante dele. Toda a sua alma se inundou de intensa claridade interior. Duraria esse momento? O que? Meio segundo? Talvez. Mas ainda assim, claro e conscientemente, se lembrou do começo. Do primeiro som do pavoroso grito que rompeu do seu peito e que não pôde evitar de modo algum. Depois a sua consciência instantaneamente se extinguiu e trevas completas se seguiram. Era um ataque epilético. O primeiro que tinha depois de uma longa pausa. É bem conhecido que o ataque epilético sobreveve inesperadamente. Nesse momento o rosto se deforma horrivelmente. De modo particular os olhos. Não só o corpo inteiro como os traços do rosto trabalham com sacudidelas convulsivas e contorções. Um terrível e indescritível grito, que não se assemelha a coisa alguma, é emitido pela vítima. Nesse grito tudo quanto é humano fica obliterado, e é impossível, ou dificílimo, ao observador imaginar e admitir que seja um homem quem o desfere. É como se um outro ser estivesse gritando dentro do homem. Pelo menos é assim que muita gente tem descrito a impressão que isso dá. A cena de um homem acometido de ataque epilético enxos que o testemunham de verdadeiro e irreprimível horror. Tanto no acesso como no horror resultante é vendo um elemento de mistério. É bem provável, portanto, que alguma dessas sensações de horror repentino, acrescida de qualquer outro aspecto momentâneo, tenha paralisado de repente o braço e o intuito de Rogozin. Só assim se explica que o príncipe não tivesse sido apunhalado. De certo, Rogozin bem naquele instante foi surpreendido com a cena do ataque. Ouvindo o Ivo e vendo o príncipe cambalear, cair e bater com a cabeça violentamente em um degrau. Já na parte inferior do lance da escada, fugindo por ali abaixo, e se desviando do corpo caído, Rogozin, atônito, conseguiu escapulir. Lutando com suas violentas contraturas, o enfermo ainda rolou os degraus restantes, até o patamar, no corredor. Coisa de uns 5 minutos depois, deram com ele assim. Isso logo ocasionando o ajuntamento. Uma poça de sangue sob a cabeça despertou dúvida se aquele homem ali se tinha machucado ou se fora vítima de um crime. Logo verificaram porém que se tratava de um caso de epilepsia. E um dos garçons do hotel reconheceu em Michigan um hóspede registrado aquela manhã. Ainda bem que quaisquer dificuldades posteriores foram sanadas mercê de uma circunstância fortuita e favorável. Eila, Colley e Volguin prometeram voltar ao hotel da balança entre 3 e 4 horas. Em vez disso, fora Pavlovsk, lá resolveram, por acaso, não jantar em casa da general Lepantiná. Regressando mais tarde a Petersburgo e logo se dirigindo ao hotel da balança. Cientificado pelo bilhete que o príncipe lhe deixara, de que este se achava na cidade, apressou-se em ir encontrá-lo no endereço indicado. Lá, porém, lhe foi dito que o hóspede tinha saído. Entrou então para o restaurante do resto do chão, anexo ao hotel, e se pôs a esperar tomando chá e ouvindo o órgão. Acontecendo. No entanto, ouvi dizer que alguém tiver um ataque, saiu a ver. Movido por um pressentimento. E no próprio local reconheceu o príncipe, logo ajudando-o a tomar medidas convenientes. Sendo a primeira delas transportar o doente para o quarto. Apesar de já ter recobrado a consciência, o príncipe durante muito tempo ficou marasmado. Mandaram-o chamar um médico, por causa do ferimento na cabeça. Tendo o doutor acabado por dizer que era coisa sem importância, apenas receitando uma compressa. Uma hora depois, quando o príncipe já estava começando a compreender o que se passara. Cole o levou do hotel para a casa de Liebedev. Este recebeu o doente com reverências e extraordinárias circunspeção. E foi por causa de tudo isso que apressou a mudança. Três dias depois, estavam todos em Pavlovsk. Seis não sendo grande, a vila de Liebedev era confortável e até bonita. A parte a ser alugada fora pintada recentemente. Pela varanda bastante larga, situada na frente da casa. Tinham sido colocados grandes cachotes pintados de verde com pés de laranjeiras, limoeiros e jasmineiros. O que na opinião de Liebedev tornava a aparência ainda mais sedutora. Quando comprar a casa já encontrar algumas dessas árvores. Tendo ficado tão encantado com o efeito que elas produziam. Que resolveu, na primeira oportunidade, comprar mais algumas. Em Leulão, depois que todas as plantas foram trazidas para a vila e colocadas nos lugares definitivos. Liebedev, todos os dias, descia uma porção de vezes os degraus da varanda para ir admirar lá da rua o efeito. E de cada vez aumentava, mentalmente, o preço que decidira pedir ao futuro locatário. O príncipe, ao quebrado, deprimido e fisicamente incapacitado. Derá-se bem com a transferência para a vila. Já no dia de sua chegada a Pavlovsk, isto é, três dias depois do ataque, parecia estar bem. Embora sentisse ainda, por dentro, as consequências do mal. Agradavam-lhe as fisionomias que o assistiam durante aqueles dias. Distraía-se com cola que o não largava por preço algum. Simpatizava com a família de Liebedev. O sobrinho deste for embora para qualquer parte. O próprio Liebedev não lhe era intolerável. Quanto ao general Ivo Gwyn, tratam-o bem ainda em Petersburgo ao lhe receber a visita. Na noite em que chegara Pavlovsk e ficara rodeado na varanda por uma porção de visitas. O primeiro a chegar foi Gania. E tão mudado que o príncipe quase não o reconheceu. Emagreceu muito naqueles seis meses. Vieram depois Varip Titsin, que também possui uma vila em Pavlovsk. O general Ivo Gwyn, esse então quase não largava a casa de Liebedev e não era de estranhar que, por assim dizer, fizesse parte dos cacarecos. Liebedev tentou conservá-lo apartado da vila, isto é, no seu pavilhão. Querendo com isso evitar que o velho dessem visitar a todo instante o príncipe. O general e o príncipe tratavam-se como amigos velhos. Como se se conhecessem desde muitos anos. Mesmo antes da transferência. Durante aqueles três dias na residência antiga de Liebedev. O príncipe notara que este mais o general estavam frequentemente juntos. Sempre absorvidos em longa conversa. Às vezes exaltavam seus gritos. Discutindo. Abordando assuntos difíceis. Até mesmo científicos. O que evidentemente só erguia Liebedev ao sétimo céu. Isso até dava a impressão de que o general lhe era indispensável. Depois da mudança para Pavlovsk. Der a Liebedev em atenasar a família tanto quanto fazia com o general. A pretexto de não incomodar o príncipe não permitia que ninguém dos seus o fosse ver. Batia com o pé. Corria atrás das filhas. Escorraçava-as. Inclusive ver-a com a criancinha. E para isso bastava desconfiar que quisessem ir para a varanda onde o príncipe estava sempre. Apesar de o príncipe lhe pedir que não agisse assim. Mas ele lhe explicava categoricamente em resposta a essas advertências. Em primeiro lugar, se o senhor as deixar fazer o que muito bem quiserem, não haverá respeito aqui. E, em segundo lugar, aqui não é o lugar delas. Mas por que isso? Protestava o príncipe. Com essas atenções e vigilâncias você acaba me aborrecendo. É estúpido estar aqui sozinho. Já lhe disse muitas vezes. E você me deprime muito mais com esse negócio de andar na ponta dos pés e de viver gesticulando. E o príncipe percebeu que, enquanto Liebedev escorraçava com todos os de casa, a pretexto de que o doente necessitava de sossego, ele, por sua vez, estava vindo demais. Exempre abria primeiro a porta. Metia a cabeça pelo vão. Olhava em volta. Como a certificar-se de que o príncipe lá estava ou não tinha saído? E então? Depois, muito devagar pé ante pé, em passinhos furtivos, se aproximava da poltrona a ponto de... Às vezes, até assustar o seu inquilino. Estava sempre a perguntar se queria alguma coisa. E quando o príncipe finalmente, lhe suplicava que o deixasse só, virava-se muito obedientemente pé ante pé. Sem uma palavra. Demandava a porta. Gesticulando muito. Como a querer dizer que apenas vier a dar uma olha dela. Mas que não diria palavra alguma absolutamente que já estava indo embora. Que não voltaria. Ainda assim, dez minutos depois. Ou, no máximo um quarto de hora. Reaparecia. O fato de Collier ter livre excesso perante o príncipe era a fonte da mais profunda mortificação e até mesmo de indignação para Liebedev. E Collier descobriu e contou que Liebedev certa vez, ficará meia hora escutando a porta conversa do príncipe. Você afinal parece que se apropriou de mim definitivamente. Conservando-me sob chave de cadeado. Protestou o príncipe. Um dia. Aqui. Na vila. De qualquer maneira eu não quero que isso continue. E deixe que lhe diga. Verei quem muito bem. Eu quiser e irei aonde me proverir. Mas nem há a menor dúvida. Afirmou Liebedev com aquelas mãos que nunca ficavam paradas. O príncipe correu-lhe olhar. Da cabeça aos pés. Você trouxe para cá o armáriozinho que estava preso à cabeceira da sua cama. Não trouxe. Não. Então você o deixou lá. Não me foi possível trazê-lo. Só se estragasse a parede arrancando-o. Estava encravado com muita firmeza. E não lhe faz falta. Há um aqui. É muito melhor. Já o achei ao comprar a vila. Ah. Quem foi que esteve à minha procura cerca de uma hora? E você não deixou que me viesse ver. Foi. Foi o general. De fato não consenti. Ele não deve vir vê-lo. Eu tenho um grande respeito para com esse homem. Príncipe. É um grande homem. Garanto-lhe. Pois bem. Queria vê-lo. Em todo caso, é melhor, ilustríssimo príncipe, não o receber. Mas por quê? Permite que lhe pergunte. E por que é que você anda na ponta dos pés e se aproxima de mim sempre assim como se viesse zussurrar-me um segredo ao ouvido? Sou abjeto. Abjeto. Sei que sou. Respondeu-lhe Ebedev inesperadamente, ferindo o peito com vontade. E não seria o general incômodo para o príncipe. Demasiado hospitaleiro? Como? Demasiado hospitaleiro? Sim. Não atrapalharia. Para começar lhe digo, ele pretende morar comigo e acho que não o impedirei. Mas é o homem dos exageros. Imediatamente se julga um parente. Já muitas vezes me tem querido afirmar e até provar nosso parentesco. Parece que estamos ligados através de uns tantos casamentos. O senhor, por exemplo, segundo ele, é seu primo. Em segundo grau também. Pelo lado materno. Ainda ontem esteve a me explicar isso. Se o senhor é primo dele, então o senhor e eu somos parentes também. Ilustríssimo príncipe. Mas, deixemolo. Trata-se de uma fraqueza insignificante. E me garantiu, há pouco, que, em toda a sua vida, desde quando era aspirante até o dia 11 de junho do ano passado, nunca se sentava para jantar com menos de 200 pessoas à sua mesa. E prosseguiu afirmando mais que não se levantavam nunca da mesa, a ponto de jantarem, se harem e tomarem chá 15 horas seguidas durante as 24 horas do dia. E isso durante 30 anos a fio, sem interrupção, mal havendo tempo para a troca das toalhas da mesa. Se alguém se levantava, vinha outro e se sentava. E que nos dias santos o menos que havia de gente eram umas 300 pessoas. Sendo que no milésimo aniversário da fundação da Rússia ele contara 700 pessoas. É uma mania, quase uma paixão. E o senhor sabe muito bem que tais acerções são péssimo sintoma. Chega-se a ter medo de conservar em casa um hóspede assim. De forma que estive pensando. Não seria tal indivíduo uma companhia inconveniente para o príncipe e para mim? Mas você está em ótimas relações com ele. Segundo me parece. Somos como irmãos. Diverte-me infinitamente. Vá lá que sejamos até parentes. Já que ele insiste tanto nisso. Mesmo porque isso é uma honra para mim. Pois com toda essa história de banquetes de 200 talheres e comemorações do milésimo aniversário da Rússia. Acabei me convencendo de que ele é de fato uma personalidade inotável. E olhe que não estou a fazer piada. O príncipe referiu-se ainda há pouco a segredos. Isso é que estou vindo a todo instante como se tivesse algum segredo a contar. Pois olhe que acertou ponto certa pessoa. Muito sua conhecida. Ainda agora mesmo mandou dizer que tem muito empenho em obter uma entrevista com o senhor. Mas em segredo, em segredo, por quê? De modo algum. Irei hoje mesmo ver essa pessoa. Se é que você é assim o quer. Eu? Eu não tenho nada com isso. Absolutamente. E Liébedeva abriu as mãos para os lados, protestando. Naturalmente se essa pessoa pede o segredo é porque teme alguma coisa. Mas não aquilo que o senhor pensa. Por falar nisso, quer saber de outra coisa? O monstro vem todos os dias perguntar como vai passando o senhor. Deu você em falar tanto de monstro que já ando desconfiado. Não precisa desconfiar. Não precisa absolutamente desconfiar. Disse Liébedeva querendo logo desistir do assunto. Apenas lhe quero dar a entender que essa pessoa não está com receio de ninguém e sim de uma certa coisa. O que é muito diferente. Muitíssimo diferente. Ora bem. De que? Diga logo. Perguntou e exigiu o príncipe. Com impaciência. Olhando para os misteriosos trejeitos de Liébedeva. Isso agora é segredo. Liébedeva riu. Segredo. Por que? De quem? Não digo. Pois o príncipe ainda agora mesmo não zangou comigo por eu estar aparecendo aqui a cada instante com ares de quem quer contar um segredo. E não me proibiu? Não me escorraçou? Liébedeva. Gozando de modo total o fato de haver conseguido excitar a curiosidade do seu ouvinte. Levando-o a uma dolorosa impaciência. Concluiu de repente. A tal pessoa está com medo de Agulha Ivanovna. O príncipe ficou sério e se manteve calado durante mais de um minuto. Até que disse. Traço meu caro Liébedeva. Desisto da sua vila. Onde está Gavrio Ardalionovitch? Onde está o casal Ptitsin? Você também os sequestrou? Eles virão. Virão. E, além deles, o general Ivoguin, também. Vou abrir as portas e vou chamar também as minhas filhas. Todos. 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 Imediatamente. Imediatamente. Sussurrou Liébedeva. Amedrontadíssimo. Agitando os braços e correndo de uma porta para outra. Bem nesse momento. Kola. Vindo da rua. Entrou pela varanda e anunciou que alguns amigos. A senhora. Epantiná e as suas três filhas vinham a caminho para visitá-lo. Devo deixar entrar os Ptitsin e Gavrio Ardalionovitch. Caso venham. Ou não devo. E o general. Faço entrar até aqui. Ou não. Dizia Liébedeva. Dando pulinhos. Excitadíssimo com as notícias. Por que não? Deixe entrar quem quiser. Devo lhe observar. Liébedeva. Que você adotou uma atitude errada para comigo desde o começo. Você está se equivocando sem parar. Sempre. Eu não tenho a menor razão para estar me escondendo de quem quer que seja. E o príncipe sorriu. Ante o que Liébedeva achou que também devia rir. Malgrado a agitação em que estava. Demonstrava extrema satisfação. As notícias trazidas por Kola eram reais. Tinha vindo apenas alguns passos na frente do Zepantin a fim de anunciar a chegada deles. Tanto assim que as visitas chegaram ao mesmo tempo. Vindas de ambos os lados. Os Zepantins surgindo da rua. E os Ptitsin, Gania e o general Ivogin lá de dentro. Os Zepantins só agora tinham sabido por Kola que o príncipe estava doente e que se achava em Pavlovsk. Até então a senhora. Zepantin a se mantiver em angustiosa perplexidade. Dois dias antes o general mostrar a família e o cartão deixado pelo príncipe. A vista desse cartão acordou Elisaveta Prokofiev na firme convicção de que o príncipe não tardaria em vir visitá-los em Pavlovsk. Em vão as filhas lhe garantiram que um homem que passara seis meses sem escrever não haveria de se apressar agora e que, com certeza, não lhe faltava com o que se entreter. E bastante. Em Petersburgo. Afora eles. Como poderiam, pois, saber dele? A generala zangou-se seriamente com tais observações e quis até apostar como o príncipe apareceria no dia seguinte, no máximo, mesmo que fosse um pouco tarde e atrasado. No dia seguinte puseram-se a esperá-lo a manhã inteira. Esperaram-no para jantar, para o serão. E quando começou a escurecer Elisaveta Prokofiev na desandou a implicar com tudo, a brigar com todo mundo, não fazendo. É lógico, enquanto isso, a menor alusão ao príncipe, tampouco no terceiro dia foi dita uma palavra sequer, a respeito dele. Quando, ao jantar, Aglaia caiu na asneira de observar que mamãe estava furiosa porque o príncipe não tinha vindo. Ao que o pai imediatamente redarguir a não ser sua culpa, Elisaveta Prokofiev na se levantou da mesa e saiu, encolherizada. Por fim, lá pela noitinha, Collier chegou e fez uma completa descrição das aventuras do príncipe. Pelo menos até onde sabia. Elisaveta Prokofiev na ficou triunfante. Mas Collier apanhou uma boa raspança. Você se gruda aqui dias e dias seguidos e a gente tem de aguentá-lo. E você podia ao menos nos ter participado isso tudo, já que ele não se achava capaz de vir. Collier esteve a ponto de se queimar com a expressão e a gente tem de aguentá-lo. Mas adiou isso para uma ocasião mais propícia, se a frase não tivesse sido tão ofensiva. A teria talvez desculpado inteiramente, pois ficará muito contente com a agitação e a ansiedade de Elisaveta Prokofiev na o saber da doença do príncipe. Começou ela a insistir sem parar na necessidade de mandar vir uma celebridade médica de Petersburgo, a cuja procura seria bom mandar logo um portador, e que fosse médico célebre de Veras e que viesse logo pelo primeiro trem. Mas as filhas a dissuadiram. Não quiseram, contudo, ficar atrás de sua mãe quando esta de repente resolveu ir visitar o doente. Pois se ele está em seu leito de morte, disseram Elisaveta Prokofiev na, todas onza, porque estarmos com cerimônias. Trata-se de um amigo da família, ou não. Mas não fica bem a gente ir correndo, sem saber direito como ele está, observar a glaia. Muito bem, então não venham. E até fazem bem, pois do contrário, se Guiane Pavlovich chegar, não terá ninguém que o receba. A tais palavras, naturalmente, a glaia saiu logo com os demais. Aliás, mesmo sem essas palavras, ela agiria do mesmo modo. O príncipe CHTCH, que estava sentado com Adelaida, ante essa conversa e logo concordou em acompanhá-las. Tinha se interessado muito pelo príncipe, ao ouvir falar dele antes, logo que travara relações com Zepantin. Pareceu-lhe até que o conhecia, que se tinham encontrado a Lures, ultimamente, e que tinham passado uma noite juntos em uma cidadezinha do interior, três meses antes. De fato, o príncipe CHTCH, lhes contou uma porção de coisas relativas ao príncipe e se referiu muito amistosamente a ele. Era, pois, com o verdadeiro prazer que o ia visitar. O general Epantin não se achava em casa essa tarde. Quanto a Guiane Pavlovich, estava demorando um pouco. A vila de Uliebedev não ficava a mais do que 300 passos. Lisaveta Prokofievna ficou logo desapontada de encontrar um grupo de gente em visita ao príncipe. Sem falar no fato de entre essa gente haver umas duas ou três pessoas com quem positivamente embirrava. O seu segundo desaponto foi a surpresa de encontrar um jovem com evidente aparência de estar gozando perfeita saúde. Todo já nota, que lhe veio ao encontro muito risonho. Em vez do doente que contara ir deparar em um leito de morte, instantaneamente estacou. Admirada, proporcionando intenso prazer à cólera que bem poderia ter explicado, antes de saírem, que ninguém estava a morrer e que não se tratava de nenhum caso de leito de morte. Mas não o fizera justamente porque manhosamente antevia a raiva da senhora. Epantin quando, conforme ele já contava, desse com o príncipe, por quem tinha real afeição, em perfeita saúde. Queria sim lhe gozar a cólera. Cólia, de fato, só fazia disparates, tanto em falar alto as suas opiniões, como em sempre atiçar a irritação de Elisaveta Prokofievna. Estava sempre a esturras com ela e, muitas vezes, de modo muito malicioso, apesar da estima que um tinha pelo outro. Não perde por esperar, meu amiguinho, não se precipite. Não gaste à toa o seu trunfo, avisou Elisaveta Prokofievna, sentando-se na poltrona que o príncipe lhe ajeitava. Liebedev, Ptitsin e o general Ivogin correram a arrumar cadeiras para as moças. A Diaglae foi o general Ivogin quem a trouxe. Liebedev ofereceu uma outra ao príncipe CHTCH. Também, expressando, com a curvatura do seu dorso, um profundo respeito. Várias saldoas senhoritas como habitualmente, com um sussurro absorto. Em verdade, príncipe, contava encontrá-lo, por assim dizer, de cama. Exagerei as coisas, na minha aflição, confesso. Senti-me terrivelmente desapontada, ainda agora mesmo, ao deparar com o seu rosto feliz. Mas lhe juro que isso não durou mais do que um minuto. Foi só enquanto não pensei. Sempre ajo e falo com mais sensibilidade quando me dão tempo para pensar. Creio que o mesmo se dá com o senhor. E, realmente, o restabelecimento de um filho meu não me daria mais satisfação do que o seu restabelecimento, príncipe. E caso não me esteja acreditando, a vergonha é para o senhor e não para mim. Este garoto malvado se comprasem brincadeiras de mau gosto como esta. A minha custa. Parece-me que ele é seu proteger. Se de fato é, eu aviso desde já que uma bela mãe eu me negarei o prazer e a honra de continuar nossa amizade. Mas que foi que eu fiz? Perguntou Collier. Quanto mais eu lhe garantisse que o príncipe já estava quase bom, a senhora não haveria de querer acreditar em mim. Porque lhe é muito mais interessante imaginá-lo em seu leito de morte. Veio para se demorar? Interrogou Elisaveta Prokofievna. Dirigindo-se ao príncipe. Por todo o verão. E talvez um pouco mais. Veio sozinho? Pois não. Ou está casado? Casado? Eu. E o príncipe sorriu ante a simplicidade do escárnio. Não sei por que está rindo. Podia muito bem acontecer. Estive pensando nesta vila. Porque o senhor não foi ter conosco. Temos lugar de zobra. Mas seja como quis. Alugou dessa pessoa aí. Dessa. Acrescentou. Abaixando a voz. Apontando Lieberdjev. Porque é que ele vive dando pulinhos. Nisto ver apareceu. Vindo lá da casa para a varanda. E, como sempre. Com o nenenzinho no colo. Lieberdjev. Que não parava em volta das cadeiras. Completamente atarantado. Sem saber o que fazer de si próprio. E tampouco querendo ir embora. Desesperadamente. Zonzo investiu logo contra a filha. Gesticulando e a escorraçando da varanda. E, por distração. Até batendo com o pé. Estará ele louco. Observou logo a senhora. E Parantina. Não. Está mais. Bêbado. Dê certo. Esta sua roda não é lá tão atraente assim. Deixou escapar. Depois de olhar de Soslaio para as outras visitas. Mas que bonita menina. Quem é? É Vera Lukienovna. A filha aqui de Lieberdjev. Ah. Ela é muito mimosa. Gostaria de conhecê-la. Mal ouviu as palavras acolhedoras da senhora. Epantina. Lieberdjev tratou logo de vir trazendo a filha. Empurrando-a. Para apresentá-la. Os meus filhos sem mãe. Ganeu. Aproximando-se. E a esta criancinha de colo também é órfã. É irmã daquela. É a minha filha Lyubov. Nascida do meu legítimo casamento com a minha defunta mulher Helena. Que morreu. Não faz seis meses. De parto. Pela vontade do Altíssimo. Sim. Ela substitui a mãe. Para o pequernicho. Apesar de só ser irmã e não mais. Não mais. Não mais. E o senhor não passa de um maluco. Se me permite. E por hora. Chega. Elisaveta Prokofiev nascia desmandando em sua indignação. Perfeitamente. Concordou-lhe a Bedev. Com uma curvatura respeitosa. Escute. Senhor. Lhe é Bedev. É verdade o que dizem por aí? Que o senhor interpreta o Apocalipse? Perguntou a Glaia. Perfeitamente. Há mais de quinze anos. Já ouvi qualquer coisa a seu respeito. Ou foi nos jornais? Não. Era um a outro intérprete. Um outro que já morreu. Eu sou o sucessor traço. Disse-lhe a Bedevora. Disse de tanto júbilo. Então fará o favor de interpretá-lo para mim. Qualquer dia destes. Já que somos vizinhos. O Apocalipse me é incompreensível. Devo preveni-la. A Glaia Ivanovna. De que tudo isso é simples xalatanismo da parte dele. O general Ivolguin pôs logo as coisas nos seus lugares. Estava sentado ao lado de a Glaia. Latejando de vontade de entrar na conversa. Naturalmente que nas férias se toleram disparates. Prosseguiu. E certos divertimentos. E encarregaram tão extraordinário intruso da interpretação do Apocalipse. Um divertimento como qualquer outro. E até mesmo uma diversão notavelmente hábil. Mas. Vejo que a senhorita está me olhando com surpresa. General Ivolguin. Tenho a honra de apresentar-me. Muitas vezes ergui no meu colo. A Glaia Ivanovna. Muita satisfação. Já conheço Varvara Ardalianovna e Nina Alexandrovna. Sussurrou a Glaia. Fazendo desesperados esforços para não cair na gargalhada. Lisaveta Prokofiev não ficou rubra. A tensão que se estava acumulando desde muito em seus nervos repentinamente achou uma saída. Ela não podia suportar o general Ivolguin. Com quem já tivera relações outrora. O senhor está mentindo. Aliás. Como sempre. Bate o chica. O senhor nunca ergueu no colo. Interrompeu ela com ar indignado. A senhora está esquecida. Já sim. Mamãe. Em Tver. Aceverou logo a Glaia. Quando nós estávamos morando em Tver. Eu tinha seis anos. Lembro-me bem. Ele fez para mim um arco e uma flecha e me ensinou a tirar. Eu até matei um pombo. O senhor se lembra de que nós matamos um pombo. Juntos. E de que o senhor me trouxe um capacete feito de papelão e uma espada de pau. Eu também me lembro. Fez a Adelaida. É mesmo. Estou me lembrando. Interveio Alexandra. Até as duas brigaram por causa do pombinho morto. E ficaram de castigo uma em cada canto. A Adelaida ficou no canto com o capacete na cabeça e a espada na mão. Quando o general Ivolguin disse a Glaia que a tinha carregado ao colo. Dissera isso sem nenhuma significação. Apenas para encetar a conversa. E porque sempre iniciava uma conversa deste jeito com gente nova. Quando queria fazer relações. Mas. Desta vez aconteceu que estava dizendo a verdade. Muito embora. Como se deu no momento. Tivesse esquecido. Foi só quando a Glaia declarou que tinham matado um pombo juntos que a memória se lhe avivou. Então se recordou de tudo. Minúcia por minúcia. Segundo acontece com gente idosa. Muitas vezes. Ao relembrar qualquer coisa. Seria difícil dizer que é que haveria nessa reminiscência que pudesse produzir tão forte efeito no pobre general que estava. Como de costume. Um pouco bêbado. Mas o fato é que imediatamente ficou comovido. Lembro-me. Lembro-me perfeitamente. Eu era capitão. A senhorita era uma bonequinha assim. Ah. Nina Aleksandrovna. Gane. Antigamente eu frequentava a casa de Vaif Yodorovitch. E veja agora para o que deu. Atirou-lhe a senhora. E pantiná. Então não bebeu ainda quanto quis. Para que isso afete tanto assim? E não se lembra quanto tem desgostado sua senhora. Em vez de olhar pelos filhos acabou indo parar em uma prisão de sujeitos que não pagam. Deixe disso. Bate o chica. Meta-se em qualquer canto. Atrás de uma porta e chore a sua antiga inocência. E talvez Deus lhe perdoe. Vamos. Vamos. Deixe disso. Não há nada melhor para ajudar um homem a se emendar do que pensar no passado com saudade. É desnecessário repetir que ela estava falando seriamente. O general Ivo Gwynn. Como todo beberrão. Era muito sensível. E. Como todos os bêbados que caíam demasiado. Sempre que se recordava dos tempos felizes ficava de beço trêmulo. Obedeceu. Levantou-se e se dirigiu humildemente para a porta. Lizaveta Prokofievna logo ficou com pena dele. Ardalion Alexandrovich. Bom homem. Chamou-o. Espera aí. Todos nós somos pecadores. Quando sentir a consciência mais aliviada venha ver-me. Sentaremos e falaremos sobre o passado. Quem sabe se não sou cinquenta vezes mais pecadora do que o senhor. Mas. Por enquanto. Até vista. Vá. De que lhe adianta ficar aí parado. Disse logo. Receosa. Ao vê-lo voltar. Deixe-o sozinho. É melhor. Disse o príncipe. Contendo o cole aqui atrás do pai. Se ele se desapontar ainda mais. Todo este minuto será perdido para ele. É isso mesmo. Deixe-o sozinho. Por uma meia hora. Apoiou Lizaveta Prokofievna. Estão vendo no que deu ter falado a verdade uma vez na vida. Resultou em pranto. Ousou comentar-lhe Ebede. Também é outro. O senhor aí. Se não é mentira o que já ouviu seu respeito. Bate-o Chica. Disse Lizaveta Prokofievna. Fazendo calar prontamente. As relações mútuas das visitas pouco a pouco foram se mostrando. O príncipe era naturalmente sensível e apreciou. Ao máximo. A simpatia demonstrada pela senhora. Epantina e filhas e lhes disse que antes delas terem vindo já tencionava fazer-lhes uma visita aquele dia mesmo. Apesar do seu estado ainda precário e do adiantado da hora. Lizaveta Prokofievna. Reparando nas pessoas que o estavam visitando. Observou que ainda lhe era possível cumprir essa intenção. Petitsin. Que era homem muito educado e cortês. Prontamente se retirou para os cômodos de Liebedev. Tendo até querido levar este consigo. Liebedev. Por sua vez. Prometeu e logo. Vária. No entanto. Entrará em conversa com as moças. E ali continuou. Tanto ela como Ganga tinham ficado mais à vontade com o desaparecimento do general. Ganga acabou se retirando. Pouco depois de Petitsin. Nos poucos minutos em que a ficou nos fundos da varanda mantivera-se discreto e digno. Nem sequer se desapontando com o ar intencional com que a senhora. Epantina. Por duas vezes. O examinara de alto a baixo. Quem quer que o tivesse conhecido antes havia certamente de notar que mudara muito. E isso punha a Iglaia mais à vontade. Quem saiu agora não foi Gavriar Dalionovitch. Perguntou ela. Sem se dirigir propriamente a ninguém. Interrompendo. Com a sua pergunta. Feita em voz alta. A conversa geral. Foi. Respondeu o príncipe. Quase que não o conheci. Está muito mudado. Melhorou muito. Disse a Iglaia. Felizmente. Apoiou o príncipe. Com sinceridade. Esteve bem doente. Traço acrescentou Vária. Em tom de alegre comiseração. Melhorou em quê? Perguntou Lisaveta Prokofievna. Com muita raiva e ar escandalizado. Que ideia. Não vejo em quê. Qual é a melhora que lhe notam? Não há nada comparável ao pobre cavaleiro. Saiu-se. Sem mais nem menos. Collia. Que estava ao lado da cadeira da senhora. E Pantiná. É exatamente a minha opinião. Disse o príncipe CHTCH. E riu. E eu penso precisamente da mesma maneira. Declarou solenemente Adelaida. Pobre cavaleiro. Qual? Perguntou a generala. Olhando para todos eles. Atarantada e em dúvida. Vendo. Porém. Que Aglaia tinha ficado vermelha. Disse logo. Alguma asneira. Naturalmente. Que pobre cavaleiro é esse? Não é a primeira vez que esse fedelho. Favorito da senhora. Tem torcido perversamente as palavras alheias. Respondeu Aglaia. Com uma indignação altiva. Em todas as explosões de raiva de Aglaia. O que se dava muitas vezes. Aparecia logo. Apesar do feitio sério que ela tomava. Qualquer coisa de infantil ou de colegial. Tão ingenuamente espetacular. Que era impossível deixar de rir ao olhá-la. Isso ainda exacerbava mais. Pois não podia compreender de que era que se riam. E como podiam e ousavam rir. Suas irmãs e o príncipe CHTCH. Riam agora e o próprio príncipe Liev Nikolaevich. Embora também se tornando vermelho sem saber porquê. Collier riu estrepitosamente. Achando que tinha triunfado. Aglaia, então, ficou seriamente zangada. O que redobrou a sua beleza. A confusão lhe assentava bem. E quanto mais se zangava mais confusa ficava. Ele tem torcido perversamente muitas das suas palavras. Também acrescentou ela. Estou me baseando nas suas próprias exclamações. Disse Collier. Há mais ou menos um mês. A senhora folheava o Dom Kishute. Quando disse textualmente que nada era comparável ao pobre cavaleiro. Não sei a quem se referia a senhora. Se era Dom Kishute ou Evgeny Pavlovich. Ou qualquer outra pessoa. Mas a senhora se referiu a alguém. E até bem demoradamente. O senhor está mais é se cedendo. Rapazinho. Com essas suas conjeturas. Ralhou Elisaveta Prokofievna. Querendo contê-lo. Mas não sou eu só. Teimava Collier. Todo mundo disse e ainda está dizendo. Ora essa. O príncipe CHTCH. Adelaida Ivanovna e os demais declararam agora mesmo que ficavam a favor do pobre cavaleiro. Portanto deve haver um pobre cavaleiro. E realmente há. Creio que se não fosse Adelaida Ivanovna nós já saberíamos é muito quem era o pobre cavaleiro. Eu. Que foi que eu fiz? Perguntou Adelaida. Rindo. A senhora não quis pintar o retrato dele. Eis o que foi que a senhora fez. Naquela ocasião Aglai Ivanovna lhe suplicou que pintasse o retrato do pobre cavaleiro. E lhe descreveu completamente como devia ser o quadro. Ela lhe explicou tudo. A senhora não pintou. Mas como haveria onde pintar-se? Conforme lá diz o poema. Esse cavaleiro é pobre nem sequer. Sempre o rosto escondido na viseira. Ergue olhar para um corpo de mulher. Como então lhe e de pintar o rosto. Só se pintar a viseira. Do herói taciturno. Que negócio é esse de viseira? Perguntou. Zangada. A generala. Começando a desconfiar a que pessoas se referiam às filhas com a tal alcunha de pobre cavaleiro. De certo já aplicavam havia alguns meses. Mas o que mais afligia era que o príncipe Liev Nikolaevich também estava começando a ficar enrubecido. Sendo que acabou por fim tão sem jeito como um menino de 10 anos antes zombarias de adultos. Bem. Querem vocês parar com essa maluqueira? Ou não? Expliquem já essa charada de cavaleiro pobre. É assim um segredo tão misterioso que não se possa vir a saber. Mas todos continuaram a rir. Por fim o príncipe CHTCH resolveu explicar. Querendo esclarecer o mistério e mudar a conversa. Traço. O fato é o seguinte. Existe um estranho poema russo. Ou melhor. Uma balada a respeito de um cavaleiro pobre. Trata-se de um trecho solto. Sem começo nem fim. Ora. Aconteceu estarmos nós um dia. A coisa de um mês. Querendo descobrir. Alegres da vida. Como sucede depois do jantar. Um assunto para o próximo quadro de Adelaida. É sabido como a família inteira anda sempre tentando achar assuntos para as telas de Adelaida. Conversa vai. Conversa vem. Nos ocorreu o tema do cavaleiro pobre. Já nem me recordo quem foi que se lembrou disso primeiro. Foi a Glaiva Inovna. Gritou Kolia. Talvez. Talvez tenha sido. Não me lembro. Continuou o príncipe CHTCH. Alguns riram da ideia. Outros acharam que não havia assunto melhor. Mas todos foram unânimes quanto a isto. Que para pintar o cavaleiro pobre antes de mais nada era preciso achar uma cara para ele. Começamos pelas caras de todos os amigos e conhecidos. Mas nenhuma dava certo. E então desistimos da ideia. Não sei por que motivo Nikolai Ardalionovitch se lembrou disso e trouxe a baile essa história. O que naquela ocasião tinha propósito. Já agora não interessa. Trata-se pela certa de alguma asnera dele com intenção perversa. Declarou logo Lizaveta Prokofievna. Asnera. Pelo contrário. Demonstração do mais profundo respeito. Apartiu a Glaia de modo inteiramente inesperado e com voz grave e séria. Tinha dominado já a sua emoção e estava completamente à vontade. E mais ainda. Olhando-a até se podia verificar mediante certos indícios que ela se sentia bastante satisfeita pelo fato de a brincadeira estar prosseguindo. E essa revolução de sentimentos se operou nela justamente à medida que o desapontamento crescente do princípio se foi tornando visível para todos. A general investiu. Traço ainda agora vocês se riam de bobagens. E essa menina intervém e diz que se trata de coisa digna de respeito. Corja de malucos. Respeito de quê? Por quê? Digam logo o que é que lhes incute tanto respeito. Cada vez mais sério e grave. A Glaia respondeu logo a pergunta desdenhosa da mãe. Traço mais profundo respeito. Sim senhora. Porque esse poema descreve nem mais nem menos um homem que é capaz de um ideal. E mais ainda. Um homem que. Uma vez deparando com esse ideal acredita nele e por ele dá sua vida. Cegamente. Ora. Isso nem sempre acontece nos nossos dias. O poema não diz exatamente qual seja o ideal do pobre cavaleiro. Mas podemos inferir que seja alguma visão. Alguma imagem de pura beleza. Vai daí. Devido a essa amorosa devoção. O cavaleiro pôs um rosário em volta do pescoço. Em vez do gorjal. É verdade que há uma divisa obscura. Que não nos é explicada. Naquelas letras NB gravadas no seu escudo. Collier corrigiu-a logo. Traço a MD. Se eu disse NB. Sei o motivo. Atalhou a Glaia. Zangando-se. Evidentemente fica explícito que a esse cavaleiro pobre pouco se lhe dava quem fosse a sua dama e o que ela fazia. A ele lhe bastava tê-la escolhido e ter posto a sua fé em sua pura beleza. A que não cessou de render homenagem. E é nisto justamente que está o mérito. Mesmo que ela se tornasse, por exemplo, ladra. Mais tarde. Para ele o que importava era acreditar nela e estar sempre disposto a quebrar lanças por sua pura beleza. O poeta parece ter querido significar, em uma impressionante figura, a concepção do amor platônico da cavalaria medieval. Tal como era sentido por um leal e sublime cavaleiro. Naturalmente tudo isso é um ideal. No nosso cavaleiro pobre tal sentimento atinge o seu limite mais elevado no ascetismo. Deve-se admitir que ser capaz de tais sentimentos significa muita coisa e que eles produzem uma profunda impressão. Imensa. Louvável sob qualquer ponto de vista. Por exemplo, em Don Quixote. O pobre cavaleiro no fundo é o próprio Don Quixote. Um Don Quixote sério e não cômico. No começo eu não entendia e me ria dele. Mas agora amo e respeito o pobre cavaleiro. Foi com estas palavras que a Glaia concluiu. Encarando-a, era difícil dizer se estava falando sério ou pilereando. E a mãe comentou. Traço seja lá como for. Não passa de um maluco. Ele, com as suas façanhas. Só de ceste e tolices. Criatura, com essa atua lenga-lenga. E a meu ver isso não te fica bem. Pelo menos não são boas maneiras. Como é esse poema? Recita-o lá. Dê certo sabe de cor. Preciso ouvir. Sempre embirrei com versos. Deles não sai nada que preste. Mas, pelo amor de Deus, dê a sua opinião, príncipe. Ajude-me. Pois não combinei, daquela vez, que nos ajudaríamos os dois a esclarecer coisas. Acrescentou ela, voltando-se para o príncipe Liev Nikolaevich. Mostrava-se bastante zangada. O príncipe tentou falar, mas se sentiu demasiado confuso. Aglaia, no entanto, que já se cedera no seu discurso, não estava absolutamente embaraçada. Muito pelo contrário, parecia radiante com efeito produzido. Levantou-se logo, ainda grave e séria, atendendo ao pedido materno, como se outra coisa não quisesse agora senão recitar. E foi para o meio da varanda, bem da fronte do príncipe, que continuava sentado na sua poltrona. Todos os olhares acompanharam, com surpresa, o príncipe CHTCH. As irmãs e a mãe de Aglaia pareciam incomodados com essa brincadeira que já os preocupava. Era evidente que ela se comprazia com a expectativa, demorando bastante o prelúdio do recitativo. Lisaveta Prokofievne esteve a ponto de ordenar a filha que se sentasse. Bem no momento em que esta começou a declamar a célebre balada, outras duas visitas entraram da rua e se dirigiram à varanda. Era um general e um jovem. A entrada de ambos causou discreto avoroço. Sete, o jovem que chegou com o general. Aparentava uns 28 anos. Era alto e elegante. Tinha um rosto bonito e inteligente. Nos seus olhos grandes e negros havia uma expressão simpaticamente irônica. Aglaia não se voltou para olhar. Continuou a recitar os versos, persistindo em não fixar senão o príncipe e como que recitando só para ele. Mas os recém-chegados de certa forma interromperam a situação desagradável em que ele se achava. Vendo-os, ele levantou-se, curvou-se um pouco, lá à distância de onde estava. Para o general, fez sinal que não interrompesse a declamação. E se colocou por detrás da poltrona, aproveitando para ficar menos exposto. Depois, apoiando o braço no espaldar da poltrona, ficou à vontade para escutar a balada em uma posição mais conveniente e menos ridícula do que antes. Lisaveta Prokofievna, por seu turno, duas vezes se voltou para os recém-chegados. Categoricamente lhes fazendo o sinal de que ficassem quietos. O príncipe se interessou muito por esse seu novo visitante. O jovem que estava com o general. Sabia que devia ser Eviany Pavlovich Radonsky, de quem já ouvira falar tanto, tendo até pensado nele mais de uma vez. A única coisa de que se admirou foi estar essa pessoa em roupas civis. Pois, pelo que ouvira, Eviany Pavlovich era militar. Um sorriso de afavéu e ironia brincava nos lábios do jovem durante todo o tempo em que o poema era recitado. Como se já soubesse alguma coisa a respeito da brincadeira do pobre cavaleiro. Quem sabe até se não foi ideia dele, pensou o príncipe. Mas, quanto a Gulaia, a coisa era muito outra. A afetação e a pompa com que começara a recitar já iam sendo substituídas por um modo zero e por uma profunda consciência do espírito e significado do poema. Dizia estrofe por estrofe com uma tão nobre simplicidade, que antes do fim da declamação não só tinha despertado a atenção geral como, pela interpretação do elevado espírito da balada, conseguir até justificar, por certo modo, a exagerada gravidade com que se havia postado no centro da varanda. Tal gravidade podia até ser tomada como consequência da profundidade do tema, ou como respeito à beleza dos versos que se propuseram a interpretar. Que fulgoro dos seus olhos e um tremor quase imperceptível de deslumbramento duas vezes fulgiu no seu semblante admirável. Recitou. Viveu outrora no seu burgo nobre um cavaleiro austero e taciturno cuja magnificência era ser pobre. Como sempre, uma noite, após o turno pelas irmãs ameias do castelo, se estirou no seu talão monoturno e, dormindo, sonhou o sonho tão belo traço. Sua radiosa visão de Eucaristia, que artista ou poeta algum, em seu anelo de interpretar o enigma que envolvia essa visão de uma tamanha essência, nunca o fará em cor ou verso. Um dia, sublimando de vez sua existência, passa a adotar um teor extraordinário. Se alguma tentação defronta, vence após os agora apenas um rosário ao invés do gorjão. E nem sequer, nas contingências deste mundo vário, lançando-se em batalha, onde resolver, sempre o rosto escondido na viseira, ergue olhar para um corpo de mulher. Com seu sangue, conforme a leal maneira estas três letras NFB, grava no escudo oval, com mão certeira. Contra amorisma, em prol da sua fé, investe então com alma corajosa sempre que alguma pugnal dá-se de, Bradando, Luminco Eli, Sancta Rosa. Eis a vida qual foi, deste cruzado, no Oriente Rubro e na África Pasmosa. Já velho, regressou ao seu condado e, sem reconhecer o que era seu, mais um dia em solidão plena morreu. Em volta num marasmo do passado, tarde, ao recordar aquele momento, o príncipe ficava sempre estupefato e atormentado por uma interrogação para a qual não achava resposta. Como puder um tão sincero e nobre sentimento estar associado com uma tão malícia tão indisfarçável e irônica? Da existência dessa zombaria não tinha ele dúvidas. Compreender a isso muito bem e tinha em que se fundamentar. No decorrer da declamação, Aglaia tomara a liberdade de mudar as iniciais AMD para estas outras NFB. Lá que tivesse entendido mal ou ouvido errado, não era possível. Aliás, mais tarde isso lhe foi provado. Em todo caso, a atitude de Aglaia, um gracejo, naturalmente, embora desapredado e impensado, fora premeditada. Durante aquele mês, todo mundo falou, e sempre rindo, do pobre cavaleiro ainda assim. Conforme o príncipe se lembrou depois, Aglaia pronunciara aquelas letras sem nenhum traço de mofa nem de escárnio. Sem mesmo acentuá-las com ênfase a fim de demonstrar seu secreto significado. Pelo contrário, pronunciara aquelas letras com a mesma imutável gravidade. Com uma tão inocente e ingênua simplicidade que se podia supor que tais iniciais estivessem na balada e impressas no livro. O príncipe sentiu-se atormentado por um mal-estar que o deprimiu. Lisaveta Prokofievna, é claro, não percebeu nem compreendeu a troca das letras, nem a alusão nelas incluída. O general Epantin só percebeu que estavam recitando um poema. Alguns dos ouvintes, porém, compreenderam e ficaram surpreendidos com o arrojo da intenção ante o sentido que nisso estava subentendido. Mas ficaram calados e fingiram não ter reparado. Mas o príncipe estava pronto a apostar que Eviane Pavlovich não só compreendera, como estava tentando evidenciar que compreendera. O seu sorriso era demasiado zombeteiro. Que esplêndido! Elogiou a senhora Epantiná, arrebatada pelo entusiasmo, logo que a declamação acabou. De quem é esse poema? De Pushkin, mamãe, informou Adelaida. Não nos envergonhe. Será possível? É de espantar que eu não seja mais ignorante ainda. Com estas minhas filhas? Respondeu Lisaveta Prokofievna. Amargamente. Mas é uma desgraça. Logo que chegarmos a casa me mostrem esse poema de Pushkin. Creio que não temos lá nenhum Pushkin. Eu me recordo de haver visto dois volumes muito gastos rodando pelos cômodos. Acrescentou Alexandra. Temos que mandar uma pessoa. Fiodor ou Alexei. Pelo primeiro trem. Comprar um. Na cidade. Será melhor mandar Alexei. Aglaia. Vem cá me dar um beijo. Declamaste esplendidamente. Mas se recitaste com sinceridade. Acrescentou diminuindo o tom de voz. Me entristeces. Se quiseste gracejar com ele. Não posso deixar de censurar teus sentimentos. E até seria melhor que tivesses permanecido calada. Estás compreendendo bem? Podes ir. Criatura. E ainda tenho mais alguma coisa a te dizer daqui a pouco. Caso nos eternizemos nesta visitinha. Neste inteirinho o príncipe cumprimentava o general Epantin. Que por sua vez lhe apresentava Evgeny Pavlovich Radonsky. Peguei-o pelo caminho. Ainda na estação. Ao saber que eu vinha para cá e que todos estavam aqui. E soube também que o senhor se encontrava em Pavlovich. Atalhou Evgeny Pavlovich. Então. Como desde muito tenho pensado obter não somente uma apresentação. Mas também a sua amizade. Não quis perder este ensejo. O senhor está passando bem. Disseram-me que. Estou ótimo. E sinto muito prazer em conhecê-lo. Já me falaram muito a seu respeito. E já conversei diversas vezes sobre o senhor com o príncipe CHTCH. Respondeu o príncipe. Estendendo-lhe a mão. Cortesias recíprocas foram trocadas. Apertaram a mão um do outro e se olharam bem. Não tardou que a conversa se generalizasse. Michigan notou. Der agora para notar tudo. De modo rápido e vivo. E possivelmente notava até mesmo coisas que nem existiam. Que os trajes civis de Eviane Pavlovich haviam despertado a curiosidade geral. E até surpresa. Tanto que logo as restantes impressões e novidades ficaram esquecidas e apagadas. Esse pasmo até levava a conjeturar que tal mudança implicava em algo muito importante. Adelaide e Alexandre examinavam Eviane Pavlovich com certa perplexidade. O príncipe CHTCH, seu parente, mostrava-se um pouco preocupado e o general falava com certa emoção contida. Aglaia foi a única que observou Eviane Pavlovich sem se alterar. Durante alguns instantes, embora demonstrando curiosidade também ela, parecia apenas decifrar qual dos trajes lhe é melhor. Se viu-se o militar. E logo se virou. Não prestando mais atenção. Lisaveta Prokofievna tampouco se abalançou em fazer comentários ou perguntas. Não obstante ser ela quem de certo reparara logo na transformação. Pareceu ao príncipe que ela implicava um pouco com Eviane Pavlovich. Como a interpretar a impressão geral. Ivar Fiodorovich exclamava com alvoroço. Traço até me assustei. Palavra que fiquei surpreendido quando dei com esse nosso amigo vestido assim em Petersburgo. Cheguei a acreditar que não fosse ele. E por que assim tão depressa? Eis o enigma. Diz ele que não se devem quebrar cadeiras. Pela conversa que se seguiu o príncipe ficou sabendo que Eviane Pavlovich vinha participando desde muito tempo a sua decisão de deixar temporariamente o serviço do exército. Mas falava disso sempre com tanta leviandade que ninguém tomara sério tais palavras. Era seu feitio falar tudo com ar brincalhão. Mesmo quando os assuntos eram sérios. De forma que era impossível acreditar nele. O que talvez lhe conviesse. Será apenas por algum tempo. Por alguns meses. Um ano. No máximo. Ria Radonski. Mas por que isso? Não chego a compreender. Principalmente você que desfrutava uma situação de primeira ordem. Continuou argumentando o general Eparantin. E onde arranjaria eu tempo para visitar os meus domínios? Se não assim. O senhor mesmo não me aconselhou a ir ver direito as minhas propriedades. E mesmo pretendo dar um pulo até ao estrangeiro. E logo o assunto foi cortado. Ainda assim uma excessiva e predominante inquietação. Cujo motivo o príncipe não atinava. Parecia pairar na atmosfera. Então o pobre cavaleiro ainda continuava em cena? Perguntou Eviane Pavlovich acercando-se de Aglaia. E para maior atarantamento do príncipe. Esta olhou admirada e ativa. Como a lhe dar a entender que o cavaleiro pobre era um assunto com que ele nada tinha de ver. Não chegando ela. Portanto. A compreender por que lhe fazia uma tal pergunta. Enquanto isso. Collier continuava os seus debates com Elisaveta Prokofievna. Mas é muito tarde. Muitíssimo tarde para mandar alguém à cidade a estas horas. Pela milésima vez multiplicada por três de faço ver que é demasiado tarde para mandar comprar na cidade um volume de Pushkin. Realmente já está muito tarde para ir à cidade agora. Interveio Eviane Pavlovich. Afastando-se de Aglaia. A estas horas as lojas em Petersburgo já devem estar fechadas. Já passa das oito, declarou, consultando o relógio. Se a senhora passou até agora sem este livro porque não há de poder esperar por amanhã? Fez Adelaida. E nem ache que pessoas da melhor sociedade estarem a se interessar por literatura. Acrescentou Collier. Pergunte só Eviane Pavlovich. É muito mais correto viver refestelado em um cabriolet amarelo. De rodas encarnadas. Você está dando para falar por símbolos. Outra vez, Collier. Observou Adelaida. Mas ele só sabe falar charadisticamente. Cascalho Eviane Pavlovich. Anda procurando em revistas frases inteiras. O meu prazer de ouvir a conversa de Nikolai Ardalionovich vem de longe. Mas desta vez não se trata de nenhuma charada. Nikolai Ardalionovich está ludindo em cheio ao meu charabanko amarelo de rodas vermelhas. Mas já o troquei. Você está atrasado. O príncipe escutava Radonsky falar. E verificava quanto as suas maneiras eram excelentes, modestas e vivazes. Estava particularmente satisfeito em ouvi-lo responder com perfeita equanimidade e bonomia as troças de Collier. Que é isso? Perguntou Lisaveta Prokofievna. Dirigindo-se a Vera. A filha de Liebedev que estava parada diante dela com alguns volumes grandes. Quase novos e finamente encadernados em suas mãos. Isto é Pushkin. Disse Vera. O nosso Pushkin. Papai me disse que viesse oferecer a senhora. Como é isso? Como pode ser isso? Disse Lisaveta Prokofievna. Espantada. Não como um presente. Não se trata de presente. Eu não tomaria tal liberdade. E Liebedev surgiu. Empurrando a filha. Ao preço do custo. Trata-se do nosso Pushkin para uso da família. Trata-se da edição Onernkov. Que já não se compra hoje em dia. Ao preço do custo. Ofereço com veneração. E só o quero vender para satisfazer a insigne impaciência dos honorabilíssimos sentimentos literários de vossa excelência. Bem. Se é que o vende. Obrigada. E fique desde já sabendo que não terá prejuízo. Peço-lhe. Porém. Uma coisa só. Que não represente o maluco. Aqui. Por favor. Já me disseram que é muito lido. Mas a nossa conversa fica para outro dia. Irá levá-los. Pessoalmente. Não é? Com veneração é. O maior respeito. Karateu Aliyebedev. Com extraordinário júbilo. Tomando os livros das mãos da filha. Está bem. Veja lá. Não vá perdê-los. Pegue-os. Fico com eles. Mesmo sem o maior respeito. Mas somente com uma condição. A de só receber sua visita na porta. O que não quer dizer tampouco que seja hoje. Acrescentou ela examinando cuidadosamente. É melhor até mandar sua filha em seu lugar. Mande-a logo mais. Ver. De você o gosto. Está ouvindo. Ver. Todavia. Já estava falando com o pai a propósito de um outro assunto. Por que é que o senhor. Papai. Não avisa o príncipe que aquela gente está aí. Querendo falar com ele. Se o senhor demora eles acabam entrando à força. Escute o escarcel que estão fazendo. Lieb Nikolaevich. E agora se aproximara do príncipe. Chegaram quatro homens que querem falar com o senhor. Já vieram há muito tempo. Estão furiosos e papai não os quer deixar vir aqui. Lieb e Jeb explicou. Gesticulando muito. O filho de Pavlishtev. O filho de Pavlishtev com mais uns outros. Não prestam para nada. Não merecem vir aqui para estorvar. Não vale a pena. Príncipe. Lhes dar atenção. E nem fica bem o senhor se incomodar por causa de um tal canalha. Ilustríssimo príncipe. Não prestam para nada. O filho de Pavlishtev está aí? Oh, meu Deus. Exclamou o príncipe sobremoldo desconcertado. Ah, sim. Você sabe. Porém, que. Já pedi a Gavril Adalionovitch que trate do caso desse moço. E ainda agora Gavril Adalionovitch me disse que. Nisto apareceu Gânia. Vindo do pavilhão para a varanda. Acompanhado por Ptitsin. Dentro do pavilhão havia rumores de altercação. Ruídos esses que logo foram escutados na sala contígua. Como se pessoas estivessem se aproximando. E a voz do general Ivolgin parecia querer dominar as outras. Koya correu lá para dentro. Ora, aí está uma coisa pela qual me interesso. Disse Altevian e Pavlovitch. Então este senhor aqui está a par do que se trata. Pensou o príncipe. Um filho de Pavlishtev. Qual filho de Pavlishtev? Perguntou o admirado general Ivai Fyodorovitch. Olhando para o grupo com curiosidade e logo percebendo pelo rosto de todos. Com surpresa. Que ele era o único que ignorava essa nova revelação. De fato a excitação e a expectativa eram gerais. O príncipe ficou profundamente espantado que um caso assim tão pessoal despertasse tamanho interesse da parte de todos. Aproveite, príncipe. E ponha logo um ponto final nisso. Já. O senhor mesmo. Era Glaia quem falava assim. Levantando-se na direção do príncipe. Com uma seriedade muito particular. E consinta que sejamos suas testemunhas. Estou ensaiando a tirar-lhe lama. Príncipe. Deve defender-se de modo triunfante. E saiba que ficarei contente se o fizer. A senhora. Epantiná corroborou. Trace eu também. Quero que essa reivindicação enervante tenha um remate categórico. Trate-os como merecem ser tratados. Príncipe. Não os poupe. Essa história anda por zoada nos meus ouvidos. E já ando com a paciência em pandarecos. Por sua causa. Sem contar. Ainda por cima. Que deve ser interessante ver a cara que eles têm. Faça-os fugir e nós continuaremos onde estamos. A Glaia teve uma boa ideia. Já ouviu referências a essa história. Também príncipe. Desta vez se dirigia ao príncipe CHTCH. Naturalmente que já. Foi em sua casa. Até. Estou com muita curiosidade de ver esses rapazes. Respondeu o príncipe CHTCH. São que por aí se chama de niilistas. Não é verdade? Não. Alteza. Não são propriamente dos tais niilistas. Explicou-lhe Hebede dando um passo à frente. Muito inquieto. Disse-me o meu sobrinho que estes tais já ultrapassaram de muito o niilismo. Trata-se de uma classe diferente. E a senhora se equivoca. Excelência. Se cuida que os humilhará com sua veneranda presença. Eles não sabem o que seja a inibição perante quem quer que defrontem. Longe disso. Os niilistas no mais das vezes sabem onde tem o nariz e são mesmo gente culta. Mas estes tais os ultrapassam de muito porque antes de tudo são homens práticos. De negócios. Estes aqui fazem parte de uma espécie de dissidentes do niilismo. Não lhes seguem a linha. Adotam uma variante. Uma espécie de viés. Por tradição oral. Não se manifestam através de artigos de jornais e sim por tarefas diretas. Ativas. Não é uma questão, por exemplo, da irracionabilidade de Pushkin ou de qualquer outro. Nem da necessidade de desarticular a Rússia toda. Não. O que eles pregam e exigem é o direito que uma pessoa tem. Caso deseje deveras uma coisa. De não se deter perante quaisquer obstáculos. Mesmo que seja preciso liquidar com meia dúzia de indivíduos para obter uma finalidade. Seja lá como for. Príncipe. Eu aconselharia não. Mas o príncipe. Já tinha ido abrir a porta para eles. Dizendo enquanto isso. A sorrir. Traço. Você os está caluniando. Lebedev. Vejo que seu sobrinho influenciou muito os seus sentimentos. Não acredite nele. Lizaveta Prokofievna. Posso assegurar-lhe que isso de Gorsky e Danilov são meras exceções. E que estes rapazes estão apenas equivocados. Preferia não recebê-los aqui. Diante de outras pessoas. Desculpe-me Lizaveta Prokofievna. Deixá-los e entrar apenas para que a senhora veja. Depois, passarei para a sala com eles. Entrem. Senhores. Afligiu ainda um outro pensamento. E bem desagradável. Não teria por ventura alguém arranjado de antemão tal encontro para essa hora e na presença de toda essa gente. Que assim testemunharia um espetáculo com propensões mais de vergonha e derrota do que de triunfo. Mas logo ficou triste por lhe vir ao pensamento uma tão monstruosa e perversa desconfiança. Morreria de pejo se alguém descobrisse que uma tal ideia fulgurara em sua mente. No momento em que os visitantes entraram, logo tendeu a acreditar que o seu senso moral estava muito abaixo do nível dos recém-vindos. Entraram cinco pessoas. Quatro visitantes e o general Ivo Guim. Este então em um estado de grande nervosismo e violenta loquacidade. O príncipe pensou. O general de certo está do meu lado. E sorriu. Coller esgueirava-se por entre eles. Falando muito inflamado com Hipólite. Que fazia parte do grupo. E, escutando, Hipólite arreganhava os dentes. O príncipe os fez sentar. Eram todos muito jovens. Meros adolescentes. De maneira que tal visita. O assunto e a atenção que lhes estava sendo dispensada. Tudo tomava de veras um ar de coisa extravagante. Ivaif Eodorovitch. Por exemplo. Que nada sabia ainda a respeito dessa nova revelação e nem a podia compreender. Ficou indignado quando viu que se tratava de gente assim tão nova. Se não contivesse a impetuosidade inconcebível de sua mulher a favor dos negócios particulares do príncipe. O general teria lavrado o seu protesto. Retirando-se. Todavia se deixou ficar. Parte por curiosidade. Parte por cavaleirismo. Esperando ajudar o príncipe. Ou, no mínimo, vir a ser útil no exercício da autoridade que manava de sua pessoa e de sua condição. Mas a profunda saudação que o general Ivo Ging lhe fez de longe o pôs de novo sobre brasas. Amarrou a cara e resolveu taxativamente se manter calado. Se três do grupo eram bem jovens. O quarto, porém, já era homem perto dos 30 anos. Tratava-se do tenente reformado que fizera parte do bando de Rogozin. O tal campeão de boxe que nos seus bons tempos não dava aos mendigos nunca menos de 15 rublos a cada um. Adivinhava-se logo que viera com os outros como um amigo persuasivo e para, caso necessário, garantí-los. O primeiro e o mais importante dos restantes era um jovem a quem fora dada a designação de um filho de Pavlishtev. Muito embora se apresentasse com o nome de Antipi Burdovski. Era um rapaz de roupas sujas e comuns. As mangas do seu casaco brilhavam como dois espelhos. O colete puído estava abotoado acima da junção das clavículas, tapando de todo a camisa. Trazia ao pescoço uma echarpe de seda preta incrivelmente encebada e mais torcida do que uma corda. Mãos encardidas. Não era feio o rosto, com quanto marcado de espinhas, entremostrava, se é que assim se pode dizer, um ar de insolente inocência. Teria uns 22 anos. Era magro e de estatura regular. Não havia um traço de escárnio nem de introspecção na sua fisionomia, nada, a não ser uma visível convicção dos seus próprios direitos e ao mesmo tempo algo como uma estranha e permanente vontade de ser e de se sentir insultado. Entrar acompanhado pelo sobrinho de Liebedev, já conhecido do leitor, e por Hipólite, e vinha falando com excitação e depressa, dava a impressão de gaguejar, percebendo-se que pronunciava as palavras com dificuldade e precipitação, dando as sílabas um sotaque que parecia de estrangeiro, mas era russo legítimo. Hipólite ainda era mais jovem do que os demais, devia andar pelos 17 ou 18 anos, tinha uma expressão inteligente mais irritada e apresentava evidentes sinais de doença. Magro como um esqueleto, pálido e amarelo como um círio, olhos brilhantes como brasas, nas bochechas chupadas, havia de cada lado uma mancha vermelha típica da tuberculose. De fato, tosse a sem parar, a mínima palavra e o menor ao estupondo sufocado. Devia estar tuberculoso já em terceiro grau. Dir-se-ia que não tinha vida para mais de umas três semanas. Tão cansado se sentia que logo se atirou a uma cadeira. Diante de todos, os outros visitantes ficaram um tanto cerimoniosos e mesmo confusos. Mal acabaram de aparecer na varanda. Faziam tudo, ainda assim, para assumir um ar importante e se via bem que temiam não aguentar até o fim essa dignidade que contrastava tanto com a fama do desprezo que manifestavam pelas trivialidades do mundo e pelas convenções. Já que só consideravam uma coisa, os seus interesses. E eis que cada qual se apresentou, sucessivamente. Antipi Burdovski traço pronunciou o filho de Pavlishtev depressa, como a evitar que a língua se travasse. Vladimir Doktorenko articulou clara e distintamente o sobrinho de Liebedev, como alardeando o fato de possuir tal nome. Keller, disse o tenente reformado. E Pulit Cherientiev sibilou o último do grupo, com uma inesperada voz de falsete. Um por um, eles finalmente se sentaram nas cadeiras vagas existentes perto do príncipe e, tendo declarado seus nomes, deram em rodar nas mãos os gorros a fim de reforçar suas atitudes. Parecia que iam falar, mas permaneceram calados, à espera de qualquer coisa. Mas aquele silêncio tinha algo de desafio, como dando a entender que não, meu caro, está muito enganado se pensa que desistimos. Bastaria uma pessoa articular algumas palavras a título de prólogo querendo ajudá-los, para que desandassem a falar ao mesmo tempo, atrapalhando-se uns aos outros. 8. Foi o príncipe quem rompeu o silêncio. Trácio não esperava por nenhum dos senhores. Tenho estado doente. Deve haver um mês, solicitei a Gabriel Adalionovitch, e logo se voltou para Antipi Burdovski, conforme fiz saber especialmente ao senhor, que cuidasse do seu caso. Não quero dar a entender com isto que me oponho a uma explicação pessoal. Mas o senhor e os seus companheiros devem concordar comigo que em uma ocasião destas, com visitas que aqui estão. Bem, sugiro que passemos para uma das salas, caso desejem ainda assim ter um colóquio comigo. Estou com pessoas amigas, aqui, é. Bem, vemos que amigos não lhe faltam. Atalhou o sobrinho de Lieb e de eventom de provocação, com quanto sem ousar erguer a voz. Mas permite que eu faça um reparo. É o seguinte. O senhor nos devia ter tratado com mais um pouco de consideração e não nos ter feito esperar duas horas na sua antecâmara. O mesmo digo eu. Nem parece educação de príncipe. Afinal de contas, é o senhor porventura algum general. Mas não sou seu criado. É. É. Eu. É. Balbuciava Antipi Burdovski aos arrancos. E citadíssimo. Os beiços trêmulos. A raiva lhe entrecortando ainda mais as palavras. Falando. Parecia que estava explodindo ou se rasgando. Acabou por se atrapalhar tanto que no fim de umas quatro ou cinco elocuções já ninguém o entendia direito. Pois se o homem é príncipe. Rapazes. Advertiu-os por escarne e politico com seu timbre de falsete. Se eu fosse tratado assim, garantiu o campeão de boxe. Ou melhor, se a coisa fosse diretamente comigo. Eu, como um homem de honra. Ainda bem que o caso não é comigo. Vim só acompanhar ali o Burdovski. Senhores. Somente ainda agora. Não há sequer minutos. Foi que vim a saber que estavam aqui. Reiterou-lhes o príncipe. Não temos medo. Príncipe. Dos seus amigos. Quais quer que sejam eles. Pois estamos no nosso direito. Traço declarou outra vez o sobrinho de Liebeder. E que direito tinha o senhor. Deixe que lhe pergunte. Tornou-a Guinchar e Polite. Cada vez mais excitado. Traço de submeter o caso de Burdovski ao julgamento de seus amigos. Está mais que claro de antemão qual possa ser a opinião de seus amigos. O príncipe conseguiu uma brecha. Traço caso o senhor não queira falar aqui. Senhor. Burdovski. Convido-o a passar para uma das salas. E torno a repetir que foi precisamente ainda agora mesmo que vim a saber que estavam aí. Mas o senhor. Não tem o direito. Não tem o direito. O direito. Tu. Por que chamou seus amigos? Por que? Se cercou. Deles. Gaguejou outra vez Burdovski encarando-o de modo ao mesmo tempo rude e desconfiado. E quanto mais desconfiava daquelas presenças mais se acalorava. O senhor. Não tem. Esse de. De. Direito. Uma vez pronunciadas estas palavras aos repelões. Calou abruptamente. Como se eu cometesse uma súbita inibição. Fixando os olhos de miúpe. Uns olhos salientes e injetados de sangue. Em Michigan. Ficou como Quirto. Em uma indignação muda. Com o corpo em ângulo para frente. A vista de seu próprio príncipe. Atarantado. Não respondeu nada. Ficando a contemplá-lo muito pasmo. Sem prosseguir. Foi então que Elisaveta Prokofievna lhe disse. Sem nenhuma aparente relação com aquela conjuntura. Traço escute. Olhe. Liev Nikolaevich. Leia isto aqui. Há de interessá-lo. Ele estendeu logo um semanário humorístico. Mostrando um trecho com o dedo. E que. Mal haviam aquelas visitas sido introduzidas. Liev Ebede deram uns pulinhos de lado. Até chegar perto de Elisaveta Prokofievna. De quem andava procurando cair em boas graças. E sem dizer nada extraíra do bolso lateral do casaco. Aquele jornaleco. Que abriu diante dos olhos dela. Mostrando bem um trecho marcado ao lápis de cor. Os poucos períodos que Elisaveta Prokofievna teve tempo de ler. Além de surpreender-lhe emocionaram-na fortemente. O príncipe vacilou. Traço em vez de ler isso agora diante de todos. Não seria melhor eu ler sozinho. Logo mais. Depois. Não. Não. Deve ser lido alto. Leia você. Colia. E arrancando impacientemente o pasquim das mãos do príncipe. Quase sem liberdade o tempo de segurar. O entregou a colia. Bem alto. Para que todos ouçam. Elisaveta Prokofievna era uma criatura impulsiva. E não havia quem lhe pudesse tolher os ímpetos. Em uma decisão lhe vindo. Não tornava a refletir. Levantava todas as âncoras e zarpava para o mar. Pouco se importando com o tempo. E vai Fiodorovitch. Mexeu-se. Inquieto. Imediatamente todos ficaram perplexos. Guardando. Colia segurou o jornal e começou a ler alto o trecho que lhe é Bedev. Em um arremesso. Veio mostrar qual era. Filhos de proletários e rebentos de nobres ou episódios de uma espoliação de hoje e de sempre progresso. Reforma. Justiça. Coisas bem estranhas se passam na nossa chamada Santa Rússia. Nesta era de reformas e de grandes empresas. Era de movimentos nacionais e de centenas de milhões de rublos drenados para o exterior. Anualmente. Era do encorajamento do comércio e da paralisação da indústria. Etc. Etc. Já que. Nem é possível enumerar tudo. Senhores. Portanto. Vamos direito ao fato. Eis aqui uma especiosa anedota acerca de um rebento da nossa decadente nobreza. De profundes. Um dos tais rebentos cujos avós se arruinaram na roleta. Cujos pais se viram obrigados a servir como aspirantes e porta-bandeiras no exército. E que. Via de regra. Morrem nas vésperas de ser denunciados pelo uso em débito dos dinheiros públicos. Ao passo que os tais rebentos. Isto é. Os netos. Como o herói da nossa história. Ou crescem idiotas. Ou se complicam em casas criminosas. Sendo aliás absolvidos pelo júri que confia e acredita que se emendarão. Ou então acabam perpetrando uma dessas burlas que fazem pasmar o público e desgraçam ainda mais esta nossa época já tão degradada. O rebento a que nos referimos. Usando pulainas como um forasteiro e tremendo de frio dentro de uma capa sem forro. Chegou a uns seis meses esta nossa Rússia. Vindo da Suíça. Onde estiveram em tratamento por causa de uma idiotia. Se quem cumpre a que confessar que era um camarada de sorte e a tal ponto que. Sem nada dizer quanto a interessante e moléstia que o obrigou a se submeter a um tratamento na Suíça. Imaginem lá se existe algum tratamento para idiotia. Poderia servir como ilustração do provérbio russo que diz. Isso de sorte é só para certa casta de gente. Deixado criança ainda com a morte do pai. Consta ter este sido um tenente que morreu quando estava para ser julgado pelo repentino desaparecimento do dinheiro todo da companhia. Vulgar peripécio ou consequência de jogo de cartas. Agravado ainda por cima pelo uso excessivo de Knut no lombo dos seus subordinados. De certo os senhores se lembram ainda como isso era nos velhos tempos. Foi o nosso baronete pegado e educado pela caridade de um riquíssimo latifundiário russo. Esse latifundiário russo. Que a que chamaremos P. Era o amo ou o senhor de quatro mil almas. Sim, dispunho de quatro mil servos. Compreendem, senhores, o que isso significa? Eu não chego a aquilatar. Tenho de ir a um dicionário ver o que quer dizer isso. Porque essas coisas de outrora já não me entram no bestunto. Tratava-se muito provavelmente de um desses mandriões desocupados que malbaratam a existência no estrangeiro. O verão nas estações de águas. O inverno no chateau desfleus de Paris. Sítios e sesonde. No transcorrer de seus dias. Deixam somas incríveis. Pode-se dizer com segurança que pelo menos um terço do tributo paga outrora pelo servosia direitinho para as algebeiras do proprietário do chateau desfleus de Paris. Que sujeito afortunado. Assim, pois, pôde o caridoso e disponível Petratardo Fidalgutti como autêntico príncipe. Contratou tutores. Governantes. De certo bem bonitas. Trazidas por ele pessoalmente de Paris. Mas o último rebento da nobre mansão era idiota. De nada valeu no caso a interferência de governantes oriundas do chateau desfleus. Aos 20 anos o tal rebento não aprenderá língua nenhuma. Nem mesmo a sua nativa língua russa. Quanto a esta última. Em todo o caso isso ainda é desculpável. Por fim deu na veneta do feliz senhor de servos. P. Que o idiota talvez recuperasse o juízo na Suíça. O ricaço imaginava que até a inteligência podia ser comprada. Tanto mais na Suíça. Cinco anos entre as geleiras passou ele. Sob os cuidados de um doutor célebre. Nisto sendo gastos muitos milhares. O idiota. É claro. Não deixou de continuar idiotíssimo. Mas pelo menos se tornou um ser humano. O que vale pouco. Está se vendo. P. morreu de repente. Sem deixar testamento e com os negócios. Como era de esperar. Desorganizados. E romperam inúmeros herdeiros vorazes que pouco se importaram com a tradição de latifundiários tomarem a sua conta. Por vez de caridade. O tratamento de rebentos aristocráticos na Suíça. Por causa de idiotia. O rebento. Conquanto imbecil. Lá deu um jeito de enganar o seu médico obtendo continuar a ser tratado grátis por mais dois anos. Conforme nos atestaram. Escondendo a notícia da morte de seu benfeitor. Mas o médico não era assim tão cretino como seus clientes. Alarmado com a interrupção do encaixe cambial e principalmente com o apetite daquele paspalhão de vinte e cinco anos. Abotou-lhe umas polainas. Presenteou-o com uma capa esburacada e caritativamente o recambiou de terceira classe na Cherruslande. Desemparaçando-se do gajo. A sorte pareceu dar as costas ao nosso herói. Mas qual o quê? O fado que mata de fome províncias inteiras arremessou todas as suas dádivas sobre este aristocrata. Nisso imitando aquela nuvem da fábula de Krylov que passou em Tata por sobre os campos recicados e foi chover em cima do oceano. Quase no momento exato de sua chegada a Petersburgo, um parente de sua mãe, pertencente sem dúvida a uma família de comerciantes, deu com orabo na seca, isto é, em Moscou. Um celibatário, negociante da velha guarda e velho crente, que deixou uma fortuna redonda de vários milhões em caixa forte. Se ao menos fosse para mim e para os caros leitores. E tudo foi parar, sem demandas, nas mãos do nosso rebento, aquele tal baronete que se fora curar de imbecilidade na Suíça. Bem, isso agora era uma toada mais fina. Uma chusma de amigos e conhecidos se ajuntou em volta do nosso barão de Polainos que perseguiu uma celebre beldade de fácil virtude. Melhorou as relações e, acima de tudo, era perseguido por perfeitos bandos de jovens donzelas esfomeadas e sedentas de matrimônio legítimo. E, com efeito, que poderia haver de melhor? Um aristocrata, um milionário e um idiota. Todas as qualidades juntas de uma só vez. Um esposo que não se encontraria assim sem mais aquela, mesmo procurado com uma lanterna de diógenes. Traço isto, isto ultrapassa a minha tolerância. Bradou Ivai Fiodorovitch, subindo ao clúmulo da indignação. Pare com isso, cole, gritou o príncipe com voz suplicante. Ouviram-se exclamações. Leia, leia. Ajo que o ver, ordenou Elisaveta Prokofievna, evidentemente fazendo um desesperado esforço para continuar se contendo. Príncipe, se o senhor faz parar a leitura. Nós brigamos. Não havia outra solução. Cole, inflamado, rubro, agitado, prosseguiu na leitura, com voz perturbada. Mas enquanto o nosso milionário feito às pressas flutuava, por assim dizer, no império, uma nova revelação veio à cena. Certa manhã um visitante surgiu, com uma fisionomia serena, vestido modestamente, mas um homem de bem, evidentemente de tendências progressistas. Em uma linguagem cortês mais digna e sensata, em breves palavras lhe explicou a razão da sua visita. Tratava-se de um notável advogado. Recebera instruções de um certo moço e viera a seu mando. Este moço era, nem mais nem menos, o filho do falecido P, apesar de usar um outro nome. O libertino P tinha, em sua mocidade, seduzido uma moça virtuosa, serva doméstica, mas de educação europeia. Aproveitando-se, sem dúvida, daqueles direitos senhoriais dos tempos de servidão, e notando a próxima e inevitável consequência dessa ligação. Se apressou em lhe arranjar, como marido, um certo homem honrado de caráter que se ocupava em comércio e outros serviços, e que, havia muito, se apaixonara pela moça. Tratou logo um patrão de ajudar o jovem casal, mas tal ajuda, dado o caráter nobre do marido, logo foi suspensa. O tempo passou e o Barine pouco a pouco esqueceu a moça e o filho que ela tivera dele, vindo depois, como já é sabido, a morrer sem deixar nada explícito quanto a esse filho. Enquanto isso, esse seu filho, que crescia sob um outro nome, visto ter nascido depois de um casamento legítimo, tendo sido adotado devido ao honorabilíssimo caráter do esposo de sua mãe, esposo esse que, por sua vez, também veio a falecer, mais ou menos nesse mesmo tempo, se viu à mercê de seu próprio fado, com a mãe doente, de cama, padecendo, e isso em uma das mais afastadas províncias da Rússia. Ganhava a sua vida na capital, com o seu trabalho honrado de todos os dias, dando aulas em casas e famílias de negociantes. É, desta maneira, se foi aguentando, primeiramente na escola, e depois frequentando cursos de leitura proveitosa, tendem-me o seu futuro adiantamento. Mas o que é que se pode ganhar dando aulas a 10 copecas por hora meia dúzia de pobres, e ainda por cima com a progenitora de cama, inválida, a sustentar e cuja morte afinal de contas, lá em uma remota província, em nada lhe alterava a situação. E eis que se levanta, agora, a questão, qual devia ser, para o nosso pobre rebento, por justa decisão a tomar. Com toda a certeza o leitor esperaria que, ele dissesse a si mesmo, gozei toda a minha vida das mercês de pé. Algumas dezenas de milhares de rublos seguiram para a Suíça, por conta de minha educação, de minhas governantas e do meu tratamento como imbecil. E agora nado eu nos meus milhões, ao passo que o nobre filho de pé está gastando os seus altos talentos em dar lições, sem ser culpado do desregramento de seu libidinoso pai que o esqueceu. Tudo quanto foi gasto comigo devia ser gasto com ele. As enormes somas despendidas comigo, não são, nem eram, na realidade, minhas. O que houve foi o engano da fortuna. Essas somas deviam ter ido para o filho de pé, deviam ter sido gastas em benefício dele, e não no meu, como foi feito pelo fantástico capricho do frívolo e desmemoriado pé. Se, porém, eu fosse nobre, delicado e justo, devia entregar metade da minha fortuna ao filho dele. Mas, como antes de mais nada eu sou esperto, e estou mais do que farto de saber que não pode haver demanda judicial, absolutamente não darei a ele a metade dos meus milhões. Em todo caso, seria vil e vergonhoso. Da minha parte, o rebento esqueceu que mesmo isso não usaria prudente. Não devolvereu, agora, ao filho de as dezenas de milhares de rublos gastas por pé com a minha cretinice. Isso seria justo e direito. Pois que teria sido de mim se P não me tivesse educado e tivesse olhado por seu filho, em lugar de mim. Mas não. Não é deste modo. Próprio de cavaleiro. Que tal gente encara essas coisas? A despeito das representações do advogado do jovem, o qual se encarregou dessa causa apenas por amizade e quase que contra a vontade do interessado, como que a força, a despeito de lhe serem apontadas quais as obrigações da honestidade, da honra, da justiça e mesmo da prudência. O paciente da Suíça permaneceu inflexível e, que é que o leitor está pensando? Tudo isso não é nada. E agora chegamos ao que é realmente imperdoável e que não pode ser desculpado sob rótulo de doença alguma. O interessante vem agora. Este tal milionário, que já tinha aproveitado as polainas do professor, não pôde compreender que aquele nobre caráter que se matava dando aulas, não estava pedindo caridade, não estava pedindo auxílio, e se impugnando pelo que de direito lhe era devido, muito embora não se tratasse de uma demanda judicial. Nem mesmo a isso recorreu, sendo seus amigos que por conta própria a isso se obrigaram. Um ar majestoso, julgando com o poder dos seus milhões ser capaz de esmagar as pessoas impunemente. O nosso rebento tirou do bolso uma nota de cinquenta rublos e a mandou ao nosso excelente rapaz, em um gesto de caridade insultante. Sei que o leitor propende a não acreditar nisso. O leitor dana-se, sofre, solta exclamações de indignação. Mas foi isso, leitor amigo, o que ele fez? O dinheiro, é lógico, lhe foi remetido de volta imediatamente. Arremessado, por assim dizer, as suas fuças. Qual o recurso deixado então? Não cabe demanda judicial, só um recurso, a publicidade. Esta história é, pois, apresentada ao público sob garantia de absoluta autenticidade. Um dos nossos mais conhecidos escritores humorísticos alinhavou um excelente epigrama sobre o caso e que merece destaque como rascunho da vida russa. Tanto na província como na capital, nem todo idiota é bocó. Vou provar esta acerção citando um exemplo só ponto com seus ataques insanos. Metido em um capotão, no espaço de cinco anos, o bom Liev ficou simulando ser bocó. Mas quando a Rússia voltou, o nosso imbecil primário achou prontinho uma herança. E o que é mais extraordinário, do estudante que logrou, nem ao menos teve dó. Este epigrama provou e ainda prova, por si só, que este idiota milionário nada tinha de bocó. Mal acabou de ler. Collier entregou o jornal ao príncipe e, sem dizer uma palavra, correu a se meter em um canto e tapou o rosto com as mãos. Sentia-se intoleravelmente envergonhado. A sua sensibilidade juvenil, não afeita ainda a tais vilanias, ficara ferida muito além do que podia suportar. A impressão que sentia era que algo de terrível tinha sucedido, esmigalhando tudo. E que ele, por ter lido alto aquilo, fora a causa de tudo. Todavia, os demais pareciam sentir a mesma coisa. As moças ficaram muito deprimidas e envergonhadas. Lisaveta Prokofievna lutava com uma violenta raiva. Ela também, talvez, estivesse amargamente arrependida de se ter metido nisso. E agora se mantinha calada. Quanto a Michigan, sentiu o que as pessoas demasiado sensíveis sentem em tais casos. Ficou tão envergonhado com a conduta dos outros. Sentiu tamanha vergonha pelas suas visitas. Que por muito tempo teve pejo de encaralás. Petitsin, Varya, Ganya, o próprio Liebedev. Todos estavam com ar embaraçado. E a coisa mais estranha é que tanto Hipólite como o filho de Pavlishti pareciam ambos perplexos. O sobrinho de Liebedev também estava notoriamente atarentado. O boxeador era o único calmamente sentado. Inteiramente sereno, cofiando os bigodes, com ar sobranceiro, com os olhos postos no chão. Não por desapontamento, mas fingindo um modesto orgulho e um iniludível triunfo. Era patente que o artigo deleitara. Isso nem merece comentário. Sentenciou o general, em voz baixa. Nem cinquenta lacaios juntos compuriam uma coisa assim. Permita-me, meu caro senhor, perguntar-lhe como ousa fazer tão insultantes suposições? Gritou Hipólite, a tremer. Isto, 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 para um homem honrado. O senhor mesmo há de ouvir. General, se é que é um homem de bem, isto, isto, é insultante. Gaguejava o boxeador que inesperadamente também se inflamara, torcendo os bigodes e agitando os ombros e o corpo. Em primeiro lugar, eu não sou seu caro senhor. E em segundo lugar, não tenho de lhes dar satisfações, respondeu Ivai Fyodorovitch, com severidade. Estava terrivelmente zangado. Ergueu-se da cadeira e sem dizer mais nada foi para a entrada da varanda onde ficou de pé, perto dos degraus, de costas para o grupo, violentamente indignado com a mulher por não ter ela sequer pensado em sair de lá. Amigos, amigos, permitam-me, finalmente, que eu fale, disse o príncipe, aflito e embargado. E eu lhes peço para conversarmos de maneira que nos possamos entender todos. Quanto ao artigo não digo nada. Senhores, ele fala por si, apenas uma coisa. Amigos, nada do que está escrito no artigo é verdade. Digo assim, porque os senhores mesmos sabem. É tão ignominioso, de fato, que eu me surpreenderia enormemente se foi algum dos senhores que escreveu isso. Até o presente momento eu ignorava esse artigo. Avisou Hipólite. Não há provo, embora eu soubesse que estava escrito. Eu, eu também teria aconselhado a não o publicarem, porque acho prematuro. Ajuntou o sobrinho de Liebedev. Eu sabia, mas eu tenho direito. Eu, babuciou o filho de Pavlischtev. Como foi então o senhor quem preparou tudo isso? Perguntou o príncipe, olhando atentamente para Burdowski. Mas é possível. Recusamos-nos a reconhecer o seu direito de perguntar uma coisa dessas. Interveio o sobrinho de Liebedev. Apenas o que me admira é que o senhor Burdowski pudesse. Ele próprio. Mas, agora pergunto eu, já que os senhores deram publicidade ao caso, porque ficaram tão ofendidos. Ainda agora. Quando eu principiei a falar sobre o caso diante dos meus amigos. Até que enfim. Se sou Elizabeth Prokofievna. E então, príncipe, o senhor se esquece também. E Liebedev, não se podendo conter, arranjava uma passagem por entre as cadeiras. Em um estado febril de agitação. Então, o senhor se esquece também que foi somente graças a sua bondade e a infinita grandeza do seu coração que recebeu e escutou essa gente. E que essa gente não tem o direito de pedir nada. Especialmente tendo o senhor posto já o caso nas mãos de Gavril Adalionovitch. O que, também, já foi excesso de bondade. E agora, ilustríssimo príncipe, no seio dos seus diletos amigos. O senhor não pode sacrificar a companhia deles por essa gente. E o que o senhor deve fazer é escorraçar toda essa corja para a rua. Já. E eu, como dono da casa, falo-ei com o maior prazer. Perfeitamente. Muito bem. Trovejou o general Ivo Guim, de súbito, lá dos fundos da sala. Chega, Liebedev. Chega, chega. Ia começando o príncipe. Mas as suas palavras se perderam em uma explosão de indignações. Não. Com licença, príncipe. Com licença. Não chega não. Vociferou o sobrinho de Liebedev cujo tindre afogava o dos outros. Agora devemos colocar o caso sobre uma base firme e clara. Visto, evidentemente, não está nada combinado. Há um certo sofisma. Uma certa sutileza judicial envolvida em tudo isso e, por causa dessa sutileza, nos ameaçam por na rua. Mas é possível, príncipe, que o senhor possa pensar que nós somos tão cretinos que não sabíamos que não temos recurso judicial a interpor. E que, analisando o caso sob o ponto de vista da lei, não temos sequer direito a tentar uma ação por um simples rublo. Mas nós, de um modo absoluto, nos damos conta de que, se não há uma reivindicação legal, há, todavia, uma reivindicação humana, natural, a que é dada pelo bom senso e pela voz da consciência. E, enquanto essa reivindicação não esteja escrita em nenhum código humano, todavia, um homem generoso e honesto, em outras palavras, um homem sensato, sente que tem de ser generoso e honesto mesmo em pontos que não estão escritos nos códigos. Eis por que viemos até aqui sem nenhum medo de ser postos na rua, como nos ameaçaram ainda agora, pois não estamos pedindo, mas sim requerendo, apesar mesmo do impróprio da hora, adiantada para nossa visita. Aliás, não viemos em hora tardia. Foi o senhor quem nos deixou a esperar na sua antecâmara. Viemos, repito, sem tergiversar, porque o consideramos um homem de sensatez, isto é, de honra e de consciência. E o que é mais? Não viemos humildemente, não viemos como pedintes, nem como trampolineiros, e sim com nossas cabeças eretas, como homens livres. Não se trata sequer de uma petição, mas sim de uma instância livre e ativa. Ouça bem, não com uma petição, mas com uma instância. Guarde bem isso, e pomos o caso em suas mãos, diretamente, dignamente. Como se considera o senhor, perante o direito, no caso de Burdowski? Não admite o senhor que foi beneficiado e talvez até salvo da morte por Pavlishtev. Se o senhor admite isso, o que é evidente, tenciona ou pensa o senhor, já que recebeu milhões, compensar o filho de Pavlishtev em sua pobreza, apesar de usar ele o nome de Burdowski. Sim, ou não, se sim, ou melhor, em outras palavras, se o senhor tem o que o senhor chama, em sua linguagem, honre consciência, e que nós outros mais exatamente chamamos de senso comum. Então nos atenda e satisfaça, e daremos o caso por liquidado. Satisfaça-nos sem querer salamaleques ou gratidões de nossa parte. Não espere isso de nós, pois não terá agido por nossa causa e sim por causa da justiça. Se, porém, o senhor não nos quiser satisfazer, isto é, se responde não, vamos embora imediatamente e o caso também está acabado. E então lhe havemos de dizer na cara, diante de todas as suas testemunhas, que o senhor é um homem de inteligência inferior e de desenvolvimento primário. E que, pelo futuro, não ouse cognominar-se o homem de brilho e de consciência, pois não tem o direito de o fazer, visto ter comprado tal direito barato demais. Terminei. Expuso o caso. Ponha-nos na rua se é capaz. Não lhe será difícil. O senhor tem a força. Mas, ainda assim, lembre que não pedimos, exigimos, exigimos e não pedimos. E o sobrinho de Liebedev, muito excitado, nós exigimos, 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 não pedimos, berrava a Bordovski, grosseiramente, até ficar vermelho como um camarão. Depois dessa espécie de discurso feito pelo sobrinho de Liebedev, houve uma movimentação geral, com murmúrios de protesto, embora cada pessoa do grupo não tentasse se intrometer no caso. Exceto Liebedev, talvez, que parecia estar com um acesso de febre. E interessante será destacar aqui que Liebedev, embora estivesse do lado do príncipe, não deixava de demonstrar emoção, de ordem como que familiar, ante o discurso do sobrinho, dando a encarar os presentes com certo ar de satisfação. Traço na minha opinião, começou o príncipe, em voz um tanto baixa. Na minha opinião, Sr. Dr. Anco, na metade de quanto falou agora, o Sr. está com a razão, e em mais da metade, mesmo. E eu concordaria com o Sr. imediatamente se o Sr. não tivesse deixado fora do seu discurso uma certa coisa. Mas eu lhe posso dizer o que foi exatamente o que o Sr. deixou de fora. Não me sinto apto, mas para tornar o seu discurso inteiramente certo, alguma coisa se requer dentro dele. Porém, será melhor voltarmos ao caso, desde o começo. Senhores, digam-me, por que publicaram este artigo? Não é uma só palavra nele que não seja calúnia. Portanto, no meu pensar, os senhores cometeram uma perversidade. Dá licença, meu caro senhor. Isso, 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 ouvia-se de todos os lados, ao mesmo tempo, lá do grupo dos visitantes. No que se refere ao artigo, atalhou estridulamente e pulete. Já disse que nem eu nem os demais o aprovamos. Foi escrito por aquele ali. Apontou para o boxeador que estava sentado a pouca distância. Foi escrito ignominiosamente. Concordo. Escrito em mau russo e na gíria dos homens do exército. Reformados. Ele, além de estúpido, é um mercenário. Concordo. Digo-lhe isso todos os dias na cara. Mas, pelo menos na metade, estava direito. A publicidade é um direito legal para todos e ainda mais para Burdowski. Ele lá que responda pelos seus absurdos. No que se refere ao meu protesto pela presença de seus amigos. Penso ser necessário informá-los, senhores, que eu protestei apenas para defender os nossos direitos. Na realidade, porém, até preferimos que houvesse testemunhas e, de nossa parte, nós quatro estamos certos que, sejam essas suas testemunhas quais forem. Mesmo que se trate de amigos seus, não podem deixar de reconhecer a reivindicação de Burdowski, porque ela é matematicamente certa. Sendo, portanto, até melhor que se trate de amigos seus. Isso tornará a verdade ainda mais patente. Lá isso é verdade. Concordamos sim. Aseverou o sobrinho de Liebd. Por que foi, então, que os senhores começaram a fazer reboliço e gritaria, se até as testemunhas lhes convinham? Indagou o príncipe surpreso. E quanto ao artigo, príncipe, apartiu o boxeador, que se estava tornando excitado demais e desesperado para falar, suspeitar-se e até que a presença de senhoras produzia um forte e patente efeito sobre ele. Quanto ao artigo, confesso ser eu o autor, muito embora ali o meu amigo doente, a quem já me acostumei a perdoar, por causa justamente da doença, tenha criticado dizendo que não prestava. Mas eu escrevi e publiquei no jornal de um amigo, em forma de carta. Tão só não são meus os versos que, de fato, vieram da pena de um célebre satírico. Só os li para o senhor Burdowski, e isso mesmo em parte. E ele logo concordou comigo que o publicasse, muito embora estejam a ver que uns poderia publicar sem o consentimento dele. O direito de publicidade é um direito que abranja todos e é um direito honorável e benéfico. Espero que o senhor príncipe seja bastante progressista para não negar isso. Não lhe estou negando nada, mas há de convir que esse seu artigo é severo. Quero o senhor dizer, mas o senhor sabe muito bem que isso é um benefício público, a bem dizer. E, além do mais, como se haveria de deixar passar um caso tão fragrante como esse? Tanto pior para o culpado. Mas o público se beneficia diante de tais coisas. Quanto a certas pequenas incorreções, a bem dizer hipérboles, há de o senhor convir que o que importa é no caso, bem mais, é o motivo. O objeto, a intenção, vem primeiro. O que importa é o exemplo benéfico. Depois então que se entre no caso individual. E sem falar no mais, o estilo, o valor humorístico da coisa. E de fato, todo mundo escreve desse jeito, conforme o senhor muito bem sabe. Ah, ah, mas os senhores estão em uma pista completamente falsa. Posso lhes assegurar, exclamou o príncipe. Os senhores publicaram este artigo na suposição de que eu por nada me induziria a satisfazer o senhor. Burdovski e então tentaram amedrontar-me e tirar uma vingança. Mas em que se apoiavam os senhores. E se eu me decidisse a satisfazer a reivindicação do senhor. Burdovski, e digo-lhes plenamente, diante de todo mundo. Que tal o meu querer? Isso, ora está uma sábia e generosa afirmativa de um homem sábio e generoso. Elogiou o campeão de boxe. Virando-se para todos os lados. Céus. Não pôde deixar de exclamar-lhes a Veta Prokofievna. Inominável. Inominável. Desaprovava e se escandalizava o general. Categoricamente. Com licença. Amigos. Com licença. Vou explicar bem. Suplicou e prometeu o príncipe. Senhor. Burdovski. O seu agente e o representante. Chebarov. Foi vermear cinco semanas. A descrição que o ex-tenente Keller faz dele. Desse Chebarov. É lisonjeira demais. Acrescentou o príncipe com vontade de rir. Voltando-se para o ex-campeão de boxe. Eu não apreciei esse senhor de forma alguma. Percebi logo que esse Chebarov entrou neste caso com intenções escusas e que, para falar candidamente, abusou de sua simplicidade. Senhor Burdovski. Quando atiçou a tentar essa reivindicação. O senhor. Não tenho de. De. Direito de dizer isso. Su. Eu não sou. Nenhum sim. Simplório. Pôs-se Burdovski a gaguejar. Esse tadíssimo. E logo o sobrinho de Lieber de Elio veio em ajuda. Com que direito faz o senhor suposições desta ordem? Ponto que são insultantes no mais alto grau. Estrido Louie Pulit. A sua insinuação é insultante, falsa e impertinente. Lastimo. 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 Desculpou-se Michigan. Prontamente. Por favor. Desculpem-me. É que pensei que fosse melhor para nós que eu usasse inicialmente de franqueza. Mas os senhores é que decidem. Como queiram. Eu disse a Chebarov que como não me achava em Petersburgo, e autorizar imediatamente um amigo a tratar do caso e que lhe comunicasse. Senhor Burdovski. Declaro-lhes, senhores, que no começo tomei o caso como uma trapaça apenas, por causa da compartilhação de Chebarov, cujos modos me pareceram suspeitos e demasiado vivazes. Oh! Não se ofendam, senhores. Pelo amor de Deus, não se ofendam, exclamou o príncipe, vivamente, ao tornar a distinguir sinais de ressentimento em Burdovski e demonstrações de protesto por parte dos amigos deste. Claro que não me refiro ao senhor nem aos presentes. Quando falo em trapaça, chantagem. Naquela ocasião eu não conhecia nenhum dos senhores pessoalmente. Ignorava-lhes até os nomes. Apenas me restringi a julgar Chebarov. Falei de modo geral porque, se soubessem quão uniformemente fui saqueado depois que entrei na posse de minha fortuna. Príncipe, o senhor é extraordinariamente ingênuo. Zombo. O sobrinho de Liebedev, quem lhe manda ser príncipe milionário. Pode muito bem ser que o senhor seja bondoso e simples, mas de qualquer forma não poder fugir a lei em geral, sentenciou Ipulet. Possivelmente, senhores, muito possivelmente, apressou-se o príncipe em concordar, muito embora eu não saiba a que lei geral se estejam referindo. Mas permitam que eu prossiga e não se ofendam, absolutamente. Juro que não tenho a menor intenção de insultar ninguém. E é uma lástima, senhores, que não se possa proferir uma palavra, sinceramente, sem que fiquem logo ofendidos. Mas, em primeiro lugar, foi um terrível choque. Saber da existência de um filho de Pavlishtev em tão terrível situação como Chebarov me explicou. Pavlishtev foi meu benfeitor e amigo de meu pai. Mas, ah, por que escreveu o senhor aquelas falsidades a respeito de meu pai? Senhor, que lê, nunca houve apropriação indebita do dinheiro de nenhuma companhia nem maus tratos a subordinados quaisquer. Quanto a isso estou absolutamente convicto. E como pôde o senhor estender a sua mão para escrever tal calúnia? E o que o senhor disse de Pavlishtev ultrapassa a tudo quanto é suportável. Deu o senhor esse nobre homem como sendo um libertino frívolo, e o fez com tanta audácia e segurança como se realmente estivesse contando a verdade. E, todavia, ele foi um dos homens mais virtuosos e castos que já houve no mundo. Era notavelmente culto. Costumava corresponder-se com inúmeros cientistas dos mais insiguinos. E gastou grande parte do seu dinheiro com o desenvolvimento da ciência. Quanto ao seu coração e a sua benemerência, oh, sem dúvida estava o senhor completamente com razão a dizer que eu, naquele tempo, era mais um idiota do que qualquer outra coisa. Não tendo a menor noção de nada, apesar de falar russo e até poder entender o que me falassem, mas posso agora apreciar tudo quanto recordo, em seu verdadeiro valor. Com licença, Guincho e Pulit, não será isso muito sentimental? Nós aqui não somos nenhuma criança. O que queremos é entrar diretamente na questão. E já são quase dez horas. Repare bem. Muito bem, senhores, concordou o príncipe. Depois da minha primeira suspeita, ainda pensei que talvez eu me houvesse equivocado e que Pavlishty tivesse efetivamente um filho. Mas fiquei muitíssimo admirado que aquele filho desvendasse, tão diligentemente, isto é, quero dizer, tão publicamente o segredo do seu nascimento, desgraçando o nome de sua mãe. Pois já naquela ocasião Chebaro me ameaçava com a publicidade. Coisa ridícula, comentou o sobrinho de Liebedev. O senhor não tem o direito. O senhor não tem o direito, exclamava Bordovski, ao que guinchou com veemência e Pulit. O filho não é responsável pelo procedimento imoral do pai, nem a mãe tendo que ser censurada. Mais razão ainda? Então, para poupá-la, pensaria eu. No caso, aventurou singelamente o príncipe. O senhor não é tão somente ingênuo. Príncipe, vai, talvez, um pouco além. Checoteou o sobrinho de Liebedev, maldosamente. E que direito tinha o senhor? Ganiu e Pulit, em uma voz deformadíssima. Todavia, nenhum, todavia, nenhum, prontamente redaguiu o príncipe. Os senhores têm razão nisso, admito. Mas me saiu. E que hei de fazer? E comigo mesmo eu disse, naquela ocasião, que não devia deixar o meu sentimento pessoal intervir no caso. Porque se considero ser preciso satisfazer a solicitação do senhor Burdowski, por causa do meu sentimento para a compa Vlishtev, eu devia satisfazê-la de qualquer modo, mesmo que respeitasse ou não o senhor Burdowski. Apenas fiz tal reparo, senhores, porque me pareceu anômalo, para um filho, desvendar o segredo materno tão publicamente. E de fato foi principalmente neste terreno que me capacitei que Tibar houver um tratante e tinha instigado o senhor Burdowski a matar o fraude por dolo. Mas isso é intolerável. Partiu de entre os seus visitantes, alguns dos quais chegaram a se levantar. Senhores, foi justamente então que compreendi que o pobre senhor Burdowski devia ser uma pessoa simples e sem ajuda, facilmente dominada por cavaleiros de indústria, e que, por conseguinte, eu precisava ajudá-lo. E o farei como a um filho de Pavlishtev. Primeiramente, livrando-o do senhor Tibarov. Em segundo lugar, oferecendo-lhe os meus amistosos bons ofícios e guia. E, em terceiro lugar, decidindo dar-lhe 10 mil rublos, exatamente quanto, segundo meus cálculos, Pavlishtev deve ter gasto comigo. O quê? Só 10 mil rublos? Você ferou e pulete. Bem, príncipe, nós somos muito fraquinhos em aritmética. Ou melhor, o senhor é um as em contas. Muito embora se faça de simplório. Zombou o sobrinho de Liebd. Eu não concordo em receber 10 mil rublos. Segure isso, Antip. Compele o boxeador, em um sussurro claro e rápido, inclinando-se para ele por detrás da cadeira de pulete. Segure isso. E depois veremos. Traço escute, senhor. Michigan, Goeloo e Polite. Compreenda bem que nós não somos cretinos, vulgares cretinos, como provavelmente pensam todas essas suas visitas, tanto essas damas que nos desprezam condignamente, como esse senhor da alta sociedade, apontou para Evgeny Pavlovich, a quem não tenho, naturalmente, a honra de conhecer, muito embora cuide já ter ouvido falar em sua excelência. Mas, por Deus, os senhores de novo não me entendem. Voltou-se o príncipe para eles, com agitação. Em primeiro lugar, senhor Keller, em seu artigo o senhor descreveu a minha fortuna muito por ouvir dizer. Eu absolutamente não herdei milhões. Tenho talvez uma oitava ou uma décima parte do que o senhor supõe. E, em segundo lugar, dezenas de milhares não foram gastos comigo na Suíça. Pagavam-se a Schneider 600 rublos por ano. E isso mesmo ele só recebeu durante os três primeiros anos. E Pavlovich nunca foi a Paris para buscar lindas governantes. Isso é outra calúnia. Na minha opinião, muito menos de 10 mil rublos foram gastos comigo, ao todo. Mas eu me propus dar 10 mil e onde admitir que eu não haveria de oferecer ao senhor. Burdovich, em pagamento, mais do que lhe era devido, mesmo que eu simpatizasse imensamente com ele. E não haveria de fazê-lo por um sentimento de delicadeza apenas. Pois lhe deveria pagar o que lhe era devido e não lhe fazer uma esmola. Não sei porque um dos senhores se negar a compreender isto. E além disso, resolvi, por amizade e ativa simpatia, compensar mais tarde o infeliz senhor. Burdovich, que evidentemente foi enganado, pois não podia ele, de outra maneira, concordar em uma coisa tão baixa como, por exemplo, essa de dar publicidade a este escândalo referente à sua mãe, como deixou, no artigo do senhor. Que ler. Mas por que estão os senhores ficando zangados, outra vez? Temos de nos estar equivocando completamente uns aos outros. Ora, aconteceu o que eu já pensava. Estou convencido agora, pelo que vejo, que meu pressentimento era correto. Tentou a custo o príncipe persuadi-los, ansioso por pacificar a excitação deles, sem reparar que, ao contrário, a estava aumentando. Convencido agora de que? Caíram-lhe em cima, quase em fúria. Ora, em primeiro lugar, tive tempo para ver nitidamente quanto o senhor. Burdovich se parece comigo, e agora vejo claramente o que ele é. É um homem inocente, dominado por qualquer um. Um homem desamparado, e por conseguinte, eu devo ajudá-lo. E, em segundo lugar, Gavio Adalinovich traço a quem o caso foi confiado, e com quem não falei durante muito tempo porque estive viajando e, depois disso, doente em Petersburgo, me disse ainda hoje que examinou o dossiê de Tibarov, atentamente, acabando por deduzir que Tibarov é quem eu já cuidava que fosse. Sei, senhores, que muita gente me considera como um idiota, e que, dada a minha reputação de jogar fora dinheiro, à vontade, Tibarov pensou que podia facilmente vir como um postur sobre mim, contando principalmente com a minha estima por Pavlischtev. Mas o ponto capital ouçam-me, senhores, ouçam-me bem. O ponto capital é que está provado agora que o senhor Burdovski não é em absoluto filho de Pavlischtev. Gavio Adalinovich acabou de me dizer e me garante que tem legítimas provas disso. Bem, que pensam os senhores disto? É difícil acreditar em uma coisa destas, depois da celeuma que foi feita. E escutem, as provas existentes são positivamente categóricas. Quase não creio ainda. Chego a não acreditar. Agora, asseguro-lhes que estou duvidando até, visto Gavio Adalinovich não ter tido tempo para me mostrar todos os documentos. Mas que Tibarov é um tratante. Quanto a isso não há mais dúvida. Ele usou do pobre senhor Burdovski e dos senhores todos que vieram auxiliar um amigo. Notoriamente ele carece de uma ajuda. Compreendo. Naturalmente, abusou dos senhores todos e os envolveu em um caso fraudulento, pois lhe sustento que de fato se trata de um dolo. É uma trapaça. Como? Trapaça. Então não é filho de Pavlishtev? Mas, como assim? Tais eram as exclamações ouvidas de todos os lados. Todo o bando de Burdovski como que caiu em uma inexpressiva perturbação. Sim, naturalmente que a trapaça. Pois se o senhor Burdovski afinal não é mesmo filho de Pavlishtev? Sua reivindicação é simplesmente fraudulenta. Claro que se, no caso, ele soubesse a verdade. Mas a coisa que foi enganado, eis porque insisto quanto a que seja aclarado o seu caráter. Eis porque digo que ele merece ser lastimado por sua simplicidade e não pode ser deixado sem auxílio. Se assim não fosse, também ele seria um tratante. Estou agora convencido que ele não compreendeu. Eu estava na mesma atuação que ele. Quando fui para a Suíça, também eu tinha o hábito de gaguejar incoerentemente. Tento uma pessoa se exprimir e não pode. Compreendam que eu posso simpatizar com ele. Muito bem. Sou quase como ele. Se aqui me é permitido falar assim, inteiramente igual. Portanto, não existe nenhum filho de Pavlishtev. O que houve foi mistificação. Mas, apesar de tudo, mudei de modo de pensar. E estou pronto a lhe dar 10 mil rublos em memória de Pavlishtev. Antes do senhor Burdovski aparecer em cena. Já eu tinha resolvido dedicar 10 mil rublos à fundação de uma escola em memória de Pavlishtev. Mas agora dá no mesmo ser para uma escola ou para o senhor Burdovski e... Pois apesar dele não ser filho de Pavlishtev, merece tanto como se o fosse. Por ter sido tão impedosamente enganado. Piamente acreditou ele ser filho de Pavlishtev. Falem com Gavril Adalionovitch. Ouçam-no, amigos. Terminemos com isto. Não se excitem. Sentem-se. Gavril Adalionovitch lhes explicará tudo diretamente. E confesso que terei muita satisfação em ouvir também todos os comprovantes. Disse-me ele que foi a Piscover sua mãe. Senhor Burdovski, que absolutamente não morreu como o fizeram declarar no artigo. Sentem-se. Senhores, sentem-se. O príncipe sentou-se e conseguiu que Burdovski e seus amigos se tornassem a sentar. Durante os 10 ou 20 minutos últimos falaram alto e impetuosamente. Com uma impaciência precipitada. Quase arrebatado. Tentando falar com todos. E não pôde depois. Amargamente. Deixar de se arrepender de certas frases e suposições que então lhe escaparam. Se não se tivesse esgotado a ponto de perder a serenidade. Não teria sido capaz de tão mal e tão apressadamente pronunciar alto certas conjeturas e certos desnecessários protestos. Mal se tinha sentado em seu lugar e já um ardente remorso fazia doer o seu coração. Além do fato de ter insultado Burdovski declarando em público sofrer o mesmo de igual doença de que ele próprio se for a tratar na Suíça. O oferecimento de 10 mil rublos destinados a uma escola tinha sido feito. A seu ver. Grosseiramente sem delicadeza. Como uma caridade. E ainda por cima. Fizera isso alto. Diante de todo mundo. Eu devia ter esperado e só lhe fazer esse oferecimento amanhã. A sós. Pensava o príncipe. Agora. Talvez não tenha sido correto. Sim. Sou um idiota. Verdadeiramente um idiota. Disse para si mesmo. Em um paroxismo de vergonha e de mal estar. No entanto. Gavril Adalionovitch. Que até então estivera para um canto. Em um obstinado silêncio. Avançou. E por convite do príncipe. Tomou posição ao lado dele e começou calmamente. Com muita clareza. A dar conta. Do caso que lhe fora confiado pelo príncipe. Todas as conversas cessaram instantaneamente. Todos ouviam com extrema curiosidade. Especialmente o grupo de Burdovski. Nove traços. Certamente o senhor não chegará ao ponto de negar. Começou Gavril Adalionovitch. Dirigindo-se imediatamente a Burdovski. Que se pôs a escutá-lo atentamente. Apesar de uma visível agitação. Os olhos muito abertos. Não tentará nem quererá. De fato. Negar que nasceu justamente dois anos depois que sua respeitável mãe se casou com o senhor. Burdovski. Seu pai. A data do seu nascimento pode ser facilmente comprovada. De modo que a distorção deste fato. Tão insultante para o senhor e para sua mãe. No artigo do senhor. Que ler. Deve ser levada a conta. Simplesmente. Da superabundância da imaginação do mesmo senhor. Que ler. Supunha ele. Sem dúvida. Tornar a reivindicação mais forte. Por essa declaração. Assim. Pois. Cooperando em seu interesse. O senhor. Que ler. Disque antes de publicar. Lhe leu parte do artigo. Mas não todo. E não pode haver dúvida de que não lhe leu esta passagem. De fato não lhe. Interrompeu o boxe a dor. Mas todas as informações me foram dadas por pessoa competente. E eu. Com licença. Senhor. Que ler. Atalho Gavrio Adalionovitch. Permita que eu fale. Aseguro-lhe que já chegarei ao seu artigo. E então o senhor dará as suas explicações. Mas o melhor. Agora. É tratarmos das coisas em sua sequência natural. Inteiramente por acaso. Com o auxílio de minha irmã Varvara Ardalionov Naptitsina. Obtive de uma sua amiga íntima. A senhora. Zubikova. Viúva que tem uma propriedade no campo. Uma carta que lhe escreveu do estrangeiro o senhor. Pavlishtev. Há 24 anos. Havendo travado conhecimento com a senhora. Zubikova. Tive em sejo de recorrer também. Por sugestão dessa mulher. A um seu parente que fora outrora grande amigo do senhor. Pavlishtev. O coronel reformado Vyazokin. E dele conseguir mais outras duas cartas escritas também pelo senhor. Pavlishtev. Ainda do estrangeiro. Através de tais cartas e dos fatos e datas nelas mencionados. Ficou categoricamente provado. Sem nenhuma possibilidade de erro ou de dúvida. Que ele partira para fora do país um ano e meio antes do senhor nascer. Senhor. Burdovski. E que fora do país permaneceu durante três anos. Ora. Como o senhor bem sabe. Sua mãe nunca esteve fora da Rússia. No momento não lhe leio as cartas. Já é tarde. Mas se lhe interessa. Marque uma hora para conversar comigo. Amanhã cedo. Se quiser. Senhor. Burdovski. E traga as suas testemunhas. Traço quantas lhe aprovere peritos para examinar a caligrafia. Estou certo de que o senhor ficará mais do que convencido da veracidade dos fatos expostos. Se assim for. Todo o caso. Naturalmente. Cai por terra e fica liquidado. Isso provocou. Outra vez. Emoção geral e excitação crescente. Burdovski imediatamente se levantou. Já que assim é. Fui enganado. Enganado não por Tchibarov. Mas desde muito antes não preciso de peritos. Não preciso ir ver o senhor. Acredito. Retiro minha reivindicação. Não concordo em receber os 10 mil rublos. Adeus. Pegou o gorro e afastou a cadeira para sair. Se o senhor pudesse ficar mais um pouco. Senhor. Burdovski. Disse Gavril a Dalionovitch. Detendo com brandura e delicadeza ao menos uns 5 minutos. É que alguns outros fatos vieram à luz. A tal respeito. E são muito importantes. E eu acho que o senhor não os devia ficar ignorando. E. De certo. Lhe seria muito mais conveniente se o seu caso pudesse ser completamente esclarecido. Burdovski sentou-se sem falar. De cabeça baixa. Parecendo perdido em cismas. O sobrinho de Liebedev. Que se tinha levantado para segui-lo. Também se sentou de novo. Não tendo. Porém. Perdido a sua arrogância. Apesar de não poder esconder quanto estava perplexo. E Pulit estava carrancudo. Decepcionado e evidentemente atônito. Mas deu em tossir tão violentamente que manchou de sangue o seu lenço. O boxeador. Esse. Então. Mostrava-se arrasado. O. Antipe. Disse ele amargamente. Já no outro dia. Anteontem. Te disse que talvez não fosses mesmo filho de Pavlishtev. Isso provocou gargalhadas gerais. Umas mais altas do que outras. O fato que o senhor aduziu neste momento. Senhor. Que ler. Agora Gavril Adalinovich imprensável. Tem seu valor. Apesar disso. No entanto. Eu tenho o direito de argumentar que embora o senhor. Pavlishtev. Residir no estrangeiro. Onde passava a maior parte de sua vida. Só voltando uma vez ou outra a Rússia. De mais a mais o fato dele estar fora naquele tempo. Não era coisa assim tão importante. Que obrigasse as pessoas a se recordarem disso 20 anos depois. Nem mesmo as pessoas que conheciam bem o senhor. Pavlishtev sem falar no senhor. Burdovski que a essa altura nem nascido era. O que não quer dizer que fosse ou seja impossível estabelecer a veracidade desse fato. Quanto a mim. Devo confessar que foi por mero acaso que coligiu tais fatos que podiam muito bem não ter chegado às minhas mãos. O que também prova que essa averiguação pudesse ser quase impossível ao senhor. Burdovski até atibar ou mesmo no caso de a procurar obter ou nisso pensarem. Quem sabe até se nem lhe passou isso pela cabeça. O senhor dá licença. A parte ou com irritação. Hipólite. Para que toda essa lenga-lenga. Se posso perguntar. O caso já foi esclarecido. Concordamos em aceitar o fato mais importante. Por que então desenrolar toda essa lenga-lenga a respeito. Ou quererá o senhor. Quem sabe. Estadear a sua habilidade em investigações e expor diante de nós e do príncipe as suas extraordinárias qualidades de detetive. Ou está o senhor tentando desculpar e justificar o senhor. Burdovski. Provando que ele se atrapalhou em toda essa questão. Por causa de sua ignorância. Veja. Porém. Que isso é uma imprudência. Senhor. Burdovski dispensa as suas desculpas e justificações. Deixe que lhe diga. Isso lhe é penoso e incomodativo. Afinal de contas já basta a posição desastrada em que ele está. E o senhor devia ver e compreender isso. Chega. Senhor. Terientiev. Chega. Disse Gavril Adalionovitch fazendo-o calar-se. Fique calmo. Não se excite. Receio que o senhor piore. E lastimo isso. Se prefere. Paro aqui. Ou antes. Tratarei de resumir o mais possível uns tantos fatos que. Estou convencido. Devem ser plenamente conhecidos. Traço acrescentou. Reparando no movimento geral de notória impaciência. Eu apenas quero demonstrar que o senhor. Pavlishtev evidenciava esse interesse e bondade para com sua mãe. Senhor. Burdovski. Somente porque ela era irmã de uma serva por quem desde a mocidade ele estava apaixonado. E tanto que certamente acabariam se casando se ela não tivesse morrido repentinamente. Tenho provas da exatidão disso e de certos outros fatos pouco conhecidos ou inteiramente esquecidos. E. Mas ainda. Posso informá-lo como sua mãe foi tomada aos 10 anos pelo senhor. Pavlishtev. É. Educada por ele como se fosse sua parenta. Como teve a sua disposição. Do arte considerável e de como os aborrecimentos originados por causa disso. Partiram dos numerosos parentes por cuja conta certos rumores correram ponto. Chegou-se a pensar que ele se casaria com a sua pupila. Acabando ela. Porém. Em sua livre escolha. Se casando. E isso posso provar de maneira. Taxativa. Com um funcionário rural chamado Burdovski. Reuni documentações fidedignas que comprovam que seu pai. Senhor. Burdovski. Que não mostrava propensões para o comércio. Lagou o emprego ao receber o dote de sua mãe. De 15 mil rublos. E se meteu em especulações comerciais. Tendo sido enganado. Perdeu o seu capital. Desandou a beber para esquecer suas mágoas. Consequentemente caindo doente. E vindo a morrer. Por fim. Oito anos depois de ter esposado a mãe do senhor. Então. Depois disso. Ficou ela. Segundo o seu próprio testemunho. Completamente sem recursos. E teria chegado a ruínas. Se não fosse o constante e generoso auxílio do senhor. Pavlishtia. Que lhe concedia 600 rublos por ano. Também ficou notório. Que ele gostava extremamente do senhor. Quando criança. Pelo que sua mãe me contou. É quase certo que ele gostava do senhor. Principalmente por causa do seu feitio desventurado de criança miserável. Parecendo estropiado e gago. E. Como vinha a saber em fontes muito seguras. Pavlishtia em toda sua vida sempre teve um sentimento de especial ternura. Por tudo quanto injustamente fosse flagelado pela natureza. Principalmente crianças. Fato esse que. A meu ver. É de grande valor no nosso caso. Finalmente. Posso garantir que descobri um fato de importância primordial. E que venha a ser o seguinte. A marcada preferência de Pavlishtia pelo senhor. E foi mediante os esforços dele. Que o senhor entrou para o ginásio. E recebeu uma educação apropriada. Pouco a pouco foi levando os parentes de Pavlishtia. E os membros de sua casa. Imaginarem que o senhor fosse filho dele. E que o seu pai tivesse sido enganado. Mas é preciso que se repare bem. Que tal ideia só voltou. E se tornou convicção geral. Nos últimos dias de vida de Pavlishtia. Quando toda a parentela dele estava sobressaltada com o seu testamento. Estando já os fatos originais esquecidos. E até impossibilitada a sua averiguação imediata. Sem dúvida. Tal ideia também lhe chegou aos ouvidos. Tomando conta inteiramente do senhor. Sua mãe. Cujo conhecimento tive a honra de fazer. Sabia desses boatos. Mas até hoje não sabe. E nem eu lhe disse. Que o senhor. Seu filho. Estivesse dominado por tal suposição. Fui encontrar sua respeitabilíssima mãe em Pskov. Doente na extrema penúria em que ficará desde a morte de Pavlishtia. Disse-me ela. Com lágrimas nos olhos. De pura gratidão. Que era sustentada apenas pelo senhor. Ela confia muito no seu futuro. E crê de modo absoluto em seu triunfo daqui por diante. Mas isso já está ficando intolerável. Berrou o sobrinho de Liebedev. Não suportando mais. Qual é o fim desse romance? E Hipólite coadjuvou. Em um movimento abrupto. Isso ofende e chega a ser inaudito. Só Burdovski ficou imperturbável. Qual o fim? O objeto disto? Disse Gavril Adalionovitch. Com fingida admiração. Maliciosamente preparando o seu remate. Porque. Em primeiro lugar. O senhor. Burdovski de certo está agora plenamente convencido de que o senhor. Pavlishtia o amava por generosidade e não por ser o filho dele. Só este fato já era essencial que o senhor. Burdovski soubesse. Já que ficou do lado do senhor. Que ler. Aprovando tudo quanto do artigo lhe foi lido. Digo isto porque considero o senhor. Burdovski um homem direito. Em segundo lugar. Parece que não houve a menor intenção de chantagem e dolo no caso. Mesmo da parte de Chebarov. Esse é um ponto importante para mim. Também. Porque o príncipe. Ao falar acaloradamente ainda agora. Me mencionou como concordando com a sua opinião de haver um elemento desonesto e trapaceiro no caso. Pelo contrário. Houve absoluta boa fé por parte de todos. E muito embora o senhor. Chebarov possa ser um grande espertalhão. Neste caso ele aparece apenas como um agudo e intrigante advogado. Esperava fazer alto negócio com isso. Como advogado. E os seus cálculos não foram apenas agudos e magistrais. Foram seguros. Baseava-se ele na correção com que o príncipe se comporta a respeito de dinheiro. Baseava-se em sua gratidão e respeito por Pavlischte. E. O que mais? Se baseava principalmente na maneira cavaleiresca com que o príncipe. Como mais que notório. Cumpre suas obrigações de honra e consciência. Quanto ao senhor. Burdovski. Pessoalmente. Ainda se pode dizer que. Graças a certos pendores seus. Foi tão trabalhado por Chebarov e por seus amigos outros. Que tomou o caso a peito. Fora até do seu interesse moral. Porém mais como serviço à verdade. Ao progresso e à humanidade. Agora. Pois. Após tudo quanto acabo de dizer. Se torna mais do que claro que o senhor. Burdovski é um homem inocente. Sejam quais forem as aparências. E assim. O príncipe. Mais prontamente e zelosamente do que antes. Lhe vai oferecer seu amistoso auxílio e. De modo particular. Essa ajuda substancial a que se referiu agora ao falar sobre escolas e Pavlischte. Pare. Agora não. Gavio Adalionovitch. Deixe isso para depois. Exclamou o príncipe desapontadíssimo. Mas era tarde demais. Eu já lhe disse. Já lhe disse três vezes. Falou Burdovski no auge da irritação. Que não quero dinheiro. Que não aceito. Não quero aceitar. Vou-me embora. E já ia correr pela varanda. Mas o sobrinho de Liebede. E vogarrou pela manga. E lhe disse ao ouvido qualquer coisa. Imediatamente Burdovski voltou. E tirando um enorme envelope. E sem lacre do bolso. Arremessou sobre a mesa. Na direção do príncipe. Aí está o dinheiro. Como foi que o senhor o usou? Como? O dinheiro. Aqueles 250 rublos que o senhor teve o desplante de lhe enviar. Como uma esmola. Por Tibarov. Explicou Dr. Enco. Ao que Collier comentou. Traço. Mas o artigo dizia 50. Fiz mal. Declarou o príncipe erguendo-se e indo até Burdovski. Traço. Confesso que fiz mal. Burdovski. Mas acredite que não mandei isso como esmola. Tenho de reconhecer agora e antes. O príncipe estava muito angustiado. Com um ar exausto e esgotado. E as suas palavras eram um pouco desconexas. Falei em trapaça. Mas não me referi ao senhor. Eu estava enganado. Disse que o senhor era doente como eu. Mas o senhor não é como eu. O senhor dá aulas. O senhor sustenta sua mãe. Eu disse que o senhor estava expondo sua mãe a vergonha. Mas o senhor a ama. Ela mesmo disse. E eu não sabia. Gavril Ardalionovitch não me tinha contado tudo. Sou culpado. Cheguei a lhe oferecer 10 mil rublos. Mas mereço censuras. Eu devia ter feito isso de modo diferente. E agora? Isso não pode ser feito. Porque o senhor me desdenha. Isto é uma casa de loucos. Exclamou Lisaveta Prokofievna. Lógico que é uma casa de malucos. Não pôde a Glaia deixar de dizer. Cortantemente. Mas as palavras delas se perderam na celeuma geral. Todos gritavam e discutiam. Alguns seriamente. Outros rindo. E vai Fiodorovitch Pantin estava no auge da indignação e. Com um ar de ofendida dignidade. Esperava pela mulher. Quem pôs em tudo aquilo a última palavra foi o sobrinho de Liebedev. Sim. Príncipe. Tem-se de lhe fazer justiça. O senhor sabe como aproveitar a sua. Ora bem. Doença. Para me exprimir polidamente. Tal jeito deu o senhor no modo porque ofereceu sua amizade e seu dinheiro. De maneira tão engenhosa. Que impossível agora um homem de bem receber uma e outra coisa. Seja sob que circunstância for. E isso é uma demonstraçãozinha de inocência. Ou desperteza. O senhor sabe. Melhor do que nós. Mas. Com licença. Senhores. Vou ver o Gavril Adalionovitch que nesse interim tinha aberto o envelope. Aqui não há duzentos e cinquenta rublos e sim somente cem. Quero. Com o que estou dizendo. Que não haja mal entendido. Deixe. Deixe. Exclamou o príncipe. Acenando para Gavril Adalionovitch. Traço não. Deixe. Não. E o sobrinho de Liebedev se interpôs. Esse seu deixe é insultante para nós. Príncipe. Não estamos escondendo. Declaramos abertamente. No envelope há só cem rublos. Em lugar de duzentos e cinquenta. Nem isso vem a dar no mesmo. De fato não vem a dar no mesmo. Acrescentou Gavril Adalionovitch. Com um ar de ingênua perplexidade. Queira não nos interromper. Não somos nenhum idiota. Senhor advogado traço redaguiu o sobrinho de Liebedev com desprezo. Naturalmente que cem rublos não são a mesma coisa que duzentos e cinquenta. Nem isso vem a dar no mesmo. Mas o que importa é o princípio. O que importa é a iniciativa. E lá isso de estarem faltando cento e cinquenta rublos é mero por menor. O que importa é que Bordovski não aceita a sua esmola. Excelência. Que a joga em seu rosto. E isso tem justamente o sentido de que não faz diferença se são cem ou duzentos e cinquenta. Bordovski não aceitou os dez mil rublos. Conforme o senhor já escutou. E não teria trazido os cem rublos. Em restituição. Se fosse desonesto. Os cento e cinquenta rublos ficaram com Chebarov. Como pagamento da viagem que fez para se avistar com o príncipe. O senhor pode rir de nossa falta de tirocínio e experiência em negócios. O senhor tentou o mais que pôde nos ridicularizar. Mas não ousará chamar-nos de desonestos. Nós nos cotizaremos todos. Senhor. Para pagar ainda esses cento e cinquenta rublos ao príncipe. Telo íamos pago. Mesmo que fosse só um rublo. Pagaremos com juros. Bordovski é pobre. Bordovski não tem milhões. E Chebarov mandou cobrar a sua viagem. Nós esperávamos ganhar a questão. Quem não teria feito o mesmo? No lugar dele ponto de interrogação quem não teria? Exclamou o príncipe CHTCH. Eu acabo perdendo o juízo. Aqui. Proferiu Elisaveta Prokofievna. Isto me fez lembrar. Disse a rir. Evgeny Pavlovich. Que desde muito estava prestando atenção em tudo aquilo. Uma célebre defesa feita recentemente por um advogado que. Enumerando com justificativa a pobreza do seu cliente. Desculpando-o por ter assassinado e roubado seis pessoas de uma só vez. Repentinamente rematou com algo mais ou menos assim. Era natural que. Ante a uma pobreza. Ocorresse ao meu cliente a ideia de assassinar seis pessoas. Sim. Porque. Afinal de contas. E idêntica a situação. A quem não ocorreria a mesma ideia. Algo mais ou menos deste teor. Muito engraçado. Basta. Fez ver Elisaveta Prokofievna. Em um transporte quase de raiva. Já é tempo de parar com este espetáculo. Estava em uma terrível excitação. Atirou a cabeça para trás. Ameaçadoramente. Com os olhos em chama. E um ar de ativo e feroz desafio. Encarou um por um. Já não podendo distinguir amigos de inimigos. Atingir aquele auge de ódio longamente contido. Mas por fim irreprimível em que a avidez pelo conflito imediato e pelo ataque súbito cria. Em dada pessoa. O impulso que tudo comanda. Aqueles que conheciam a senhora. Epantiná logo sentiram que lhe sobrevivera algo fora do comum. Ivai Fyodorovitch disse no dia seguinte ao príncipe CHTCH. Ela tem desses ataques de vez em quando. Mas acessos como o de ontem jamais lhe vem a não ser de três em três anos. No máximo. Acrescentou enfaticamente. Chega. Ivai Fyodorovitch. Deixa-me sozinha. Gritou Elisaveta Prokofievna. Tira esse braço daí. Não me ofereças o braço. Ou achas que me vais conduzir para fora. És o marido. O chefe da família. Mas só me pegarias pela orelha e me levarias lá para fora se eu fosse nessa demais para te obedecer e seguir. Devias mais a pensar em tuas filhas. Isso sim. Agora já sabemos o caminho sem ti. Tive vergonha suficiente para me conter um ano. Espera. Não vês que tenho de agradecer ao príncipe. Muito obrigada. Príncipe. Pelo divertimento. Permaneci de propósito para ouvir o que esses rapazes diziam. E é uma desgraça. Uma desgraça. Que caos. Que infâmia. Pior do que um sonho. Há muita gente e como eles. É. Fique quieta. Aglaia. Deixe-me. Alexandra. Vocês não têm nada com isto. Saia da minha frente. Eviane Pavlovitch. Não me incomode. Então. Meu caro. Você lhe está pedindo desculpas. Dirigia-se agora a Michigan. A culpa foi minha. Diz ele. De ousar-vos oferecer uma fortuna. E. Escute aqui. De que é que você se está rindo aí. Seu fanfarrão. Apontava para o sobrinho de Liebeder. Nós recusamos a fortuna. Diz o outro. Nós exigimos. Não pedimos. Como se não soubesse que amanhã este idiota se porá de rastros para lhes oferecer sua amizade e seu dinheiro. Outra vez. É. Ou não é. Você aí? É. Sim, senhora. Disse o príncipe. Com voz tenue e humilde. Ouviram? Vocês já contavam com isso. E voltada para Doctorenko. É o mesmo que o dinheiro já está no bolso de vocês. E aí está porque vocês tentam impressionar-nos. Não. Meu rico tipo. Não me venha com manhas. Eu o conheço. Estou vendo o seu jogo. Lizaveta Prokofievna. Exclamou o príncipe. Vamos embora. Lizaveta Prokofievna. Já é tempo de nos irmos. E levemos o príncipe conosco. Disse o príncipe CHTCH. Procurando sorrir. Para aparentar calma. As moças estavam de pé. Ao lado. Meio espantadas. O general Epantin permanecia boquiaberto. Os demais presentes. Admirados. Os que se achavam mais para o lado de fora. Conchichavam entre si. Sorrindo às escondidas. A cara de Liebedev estava estarrecida. Em uma expressão de perfeito êxtase. Caos e infâmia podem ser encontrados em qualquer lugar. Senhora. Disse o sobrinho de Liebedev. Nem com isso perdendo o embaraço em que estava. Ruim. Assim. Não. Ruim assim. Como entre os senhores. Não. Caro senhor. Traço o retorque. Elisaveta Prokofiev. Nenhum ar de vingança histérica. Larguem-me. Gritava para os que tentavam persuadi-la. Ora. Pois não disse você ainda agora. Eviany Pavlovich. Que até um advogado. No tribunal. Declarara ser muito natural que um pobre sangue seis pessoas. Isso significa o fim de tudo. Nunca ouvi tamanha coisa. Está tudo mais do que claro agora. E este sujeito gago. Quem não vê que mataria qualquer um. E apontava para Bordovski. Que a ficou fitando atarentadamente. Estou pronto a apostar que ele matará alguém. Talvez. De fato. Não aceite o seu dinheiro. Talvez não queira os seus dez mil rublos. Talvez não aceite por causa da consciência. Mas irá à noite matar você e tirar o dinheiro do cofre. E fará isso por causa da consciência. Então não será desonestidade. Para ele. Será apenas uma erupção de nobre indignação. Será um protesto. Ou Deus sabe o que. Ah. Tudo está de pernas para o ar. Tudo está de cambalhotas. Uma rapariga cresce em casa repentinamente. No meio da rua. Se mete em um fiacre. Dizendo. Mamãezinha. No outro dia me casei com um tal Calit. Oi Vanit. Adeusinho. E está direito. Um comportamento desta ordem. Respondam. É natural. Demonstra respeito. A questão mulher. Este fedelho. Apontou para a colha. Ainda no outro dia estava argumentando sobre o significado da questão mulher. Mesmo que a mãe seja maluca. Qualquer de vocês tem de se comportar como um ser humano. Perante ela. Por que chegar a casa com a cabeça no ar? Abra caminho. Não vê que estou entrando. Restitua-nos os nossos direitos e não dê um pio sequer. Preste-nos toda espécie de respeito. Como até que nunca nos foi prestado e nós a trataremos pior do que o mais ínfimo lacai. Exigem justiça. Repisam em seus direitos. E ainda caluniam como pérfidos no artigo de um jornaleco. Exigimos. Não pedimos e não lhe dispensaremos gratidão porque o senhor está agindo em satisfação à própria consciência. Isso é raciocínio de gente. Pois bem. Se vocês lhe não demonstram gratidão. O príncipe lhes pode responder que também não a dispensa Pavlishtev. Porque Pavlishtev também agiu direito em satisfação à sua consciência. E vocês bem sabem que estão contando justamente com a gratidão dele por Pavlishtev. Ele não lhes pediu dinheiro emprestado. Não lhes deve nada. Com que é então que vocês estão contando? Se não com a sua gratidão. E como é então que vocês repudiam isso? Lunáticos encaram a sociedade como selvagem e inumana. Porque ela expõe a donzela seduzida a vergonha. Mas se vocês cuidam que a sociedade é inumana. Devem vocês também pensar que a pobre moça sofre pela censura da sociedade. E se assim é. Porque expõe vocês a sociedade? Através dos jornais. E acham que ela não deva sofrer. Lunáticos. Ordinários. Não acreditam em Deus. Não creiam em Cristo. Ora. Vocês. Estão tão comidos pelo orgulho e pela vaidade que acabarão se entre devorando. Eis o que desde já lhes profetizo. Não é isso o caos. Infame a epandemônio. E depois de tudo ainda esta desventurada criatura precisa lhes ir pedir perdão. Também. Há mais gente como vocês. E de que é que se estão rindo? De eu não ter me sabido conter e explodir contra vocês? Sim. Explodi sim. E agora não há outro jeito. Que é que está reganhando os dentes? Você aí. Seu limpa chaminés. Apontou para Epulete. Está quase a botar a alma pela boca e ainda tenta corromper os outros. Foi você quem pôs a perder este fedelho aqui. Apontava para. Cole. Que não faz outra coisa senão besteiras por sua causa. Você lhe prega ateísmo. Você que não crê em Deus. Você que não está ainda assim. Tão velho para uma surra. Você não se enxerga. Então. Vai procurá-los. Amanhã. Príncipe Liev Nikolaevich. Perguntou ela. De novo. Ao príncipe. Com a respiração suspensa. Vou. Então não quero mais saber de você. Virou-se. Para se ir. Mas tornou a voltar. Irá ver este ateu. Também. Apontou para Epulete. Tenha coragem de se rir de mim. Gritou ela. Em um verdadeiro berro. E avançou para Epulete. Não suportando seu esgar sarcástico. Lisaveta Prokofievna. Lisaveta Prokofievna. Lisaveta Prokofievna. Ouviu-se de todos os lados. Ao mesmo tempo. Mãe. Isso é vergonhoso. Disse Aglaia. Alto. A senhorita Aglaia Ivanovna não se inquiete. Respondeu Epulete. Calmamente. Lisaveta Prokofievna tinha se arremessado contra ele e lhe segurar o braço. E. Por qualquer motivo inexplicável. Ainda estava segurando-o com força. Ficou diante dele. Com os olhos coléricos presos nele. Não se inquiete. A sua mamãe já se dará conta de que não pode atacar um agonizante. Se ela quer que eu explique por que me ri. Eu explico. E terei muito gosto se ela me der permissão para isso. Nista começou a tossir terrivelmente. E não podia parar. Ele está a morrer e ainda quer pronunciar discursos. Gritou Lisaveta Prokofievna largando-lhe o braço e olhando quase com terror para o sangue que lhe limpava dos lábios. Você não tem de falar nada. Deve mais é ir se deitar. E o que farei? Respondeu Hipolete. Em uma voz rouca. Muito baixa. Quase um sussurro. Assim que chegar a casa me deitarei. Nestes 15 dias vou morrer. Já sei. B. Já me disse isso na semana passada. De maneira que. Se me permite. Lhe quero dizer umas palavras. Ao nos separarmos. Está maluco? Deixe de bobagem. Precisa mais. É de enfermeira. Agora não é hora de falar. Vá já para a cama. Se me meto na cama nunca mais me levantarei até morrer. Disse Hipolete. Sorrindo. Ontem. Por exemplo. Pensei em me deitar não me levantar mais. Mas decidi deixar isso para até depois de amanhã. Caso pudesse me aguentar nas pernas. E assim poder vir eles até aqui. O que é que me sinto terrivelmente cansado? Sente-se. Sente-se. Porque há de estar de pé. Tem uma cadeira aqui. E Lisaveta Prokofievna correu e lhe ajeitou ela própria a uma cadeira. Muito obrigado. Continuou Hipolete. Brandamente. Mas a senhora também vai se sentar. Diante de mim. E nós vamos conversar. Lisaveta Prokofievna. Faço questão disso. Agora. E sorriu outra vez. Pense bem. Esta é a última vez que saio apanhar a área e ver gente. Em 15 dias certamente estarei debaixo da terra. De modo que será uma espécie de despedida a humanidade e a natureza. Não sou lá muito sentimental. A senhora já deve ter reparado. Mas estou bastante contente que tudo isso se passe em Pavlovsk. Aqui. Seja lá como for. Ainda se podem ver as árvores cheias de folhas. Você não pode falar agora. Insistiu Lisaveta Prokofievna cada vez mais sobressaltada. Está mais é com febre. Esteve para ir a dar guinchos e agora nem pode tomar a respiração. Está sufocado. Isso passa. Em um minuto. Porque tem a senhora em contrariar o meu último desejo. Quer saber de uma coisa? Há muito tempo que eu sonhava em vir a conhecê-la. Lisaveta Prokofievna. Kola me falava tanto na senhora. Ele foi o único que não me largou de mão. A senhora é uma criatura original. Uma criatura excêntrica. E quer saber de uma coisa. Eu já estava gostando da senhora. Mesmo. Deus meu. E não é que estive a ponto de agredi-lo. Foi a Glaivanovna quem não deixou. Não estou enganado. Não é? Esta é a sua filha. E a Glaivanovna é tão bonita que logo, à primeira vista, adivinhei que era ela. Apesar de nunca haver visto. Que ao menos me seja dado olhar para uma mulher bonita pela última vez na minha vida. E Hipólite sorriu com uma espécie de sorriso crispado e sem graça. O príncipe está aqui. E o marido da senhora. Todo mundo. Por que não consente no meu derradeiro desejo? Vejo uma cadeira. Gritou Lisaveta Prokofievna. Ela mesma porém. Agarrou a primeira que estava a mão e se sentou de fronte de Hipólite. Cole. Ordenou ela. Você hoje deve ir com ele. Deve levá-lo. E amanhã certamente. Irei eu até lá. Se a senhora dá licença. Vou pedir ao príncipe uma xícara de chá. Sinto-me muito cansado. É verdade Lisaveta Prokofievna ainda há pouco. Creio eu. A senhora deu a entender que queria levar o príncipe a tomar chá em sua casa. Em vez disso. Fique conosco um pouco mais. O príncipe nos fará servir chá a todos. Aqui. Desculpe esta minha ideia. Mas como sei que a senhora é de boa índole e o príncipe também como. Afinal. De boa índole somos todos. O príncipe apressou sem dar ordens nesse sentido. Liebedev saiu quase a voar. Precipitadamente da sala. Ver acompanhou. Então. Está bem. Decidiu repentinamente a generá-la. Pode falar. Mas fale devagar. Sem se citar. Você. Afinal. Abrandou o meu coração. Príncipe. O senhor não merece que eu tome chá aqui. Mas. Seja. Ficarei. Não pensem que me vou desculpar perante quem quer que seja. Absolutamente. Era só o que faltava. Ainda assim. Príncipe peço perdão se ralhei com o senhor. Vá lá por esta vez. Mas não estou prendendo ninguém. Voltou-se com uma expressão de extraordinária. Raiva para o esposo e as filhas. Como se a tivessem desconsiderado. Eu sei voltar para casa sozinha. Mas não a deixaram acabar. Prontamente todos a rodearam. O príncipe logo começou a insistir com todos para que ficassem para o chá. Pedindo desculpas por não ter pensado nisso antes. Até o general Ipantin assumiu um ar cordial. Chegando a murmurar algo convincente. E perguntou a Elisaveta Prokofiev. Nasci na varanda. Estaria muito frio para ela. Esteve quase ainda a guardia e politico. Quanto tempo cursar a universidade. Por um nada deixando de o fazer. Eviane e Pavlovich e o príncipe CHTCH. Tornaram-se inesperadamente em extremo cordiais e bem-humorados. Uma expressão de prazer começou a se misturar a despanto nos rostos de Adelaide e Alexandra. De fato todos pareciam radiantes por ter acabado o paroxismo de Elisaveta Prokofievna. Somente Aglaia continuava moada lá no seu canto. Sentada a pouca distância. Todos resolveram ficar. Ninguém quis ir embora. Nem mesmo o general Ivo Guin. Depois que Liebedev segredou qualquer coisa de certo não muito agradável. Apenas se retirando para um canto. O príncipe estendeu o seu convite a Burdowski e aos amigos deste. Sem exceção. Babuciaram. Com ar constrangido. Que esperariam por Ipulich e logo se retiraram para a ponta extrema da varanda. Onde sentaram enfileirados. Provavelmente o chá já tinha sido providenciado. Antes. Por Liebedev. Depois foi trazido quase imediamente. Soaram às 11 horas. Dez e Polite apenas umedeceu os lábios. Logo depondo sobre a mesinha a xícara de chá trazida por vir a Liebedev. E ficou olhando em torno. Meio confuso. Depois começou a falar. Com uma espécie de precipitação súbita. Está vendo estas xícaras. Elisaveta Prokofievna. Estas xícaras de porcelana chinesa. Creio que são legítimas. Liebedev as traz guardadas as chaves sempre no aparador. Expostas como em uma vitrina. Como é de hábito. Fazem parte do dote trazido pela mulher dele. Sempre guardadas. Mas agora estão aqui fora. Estão sendo usadas somente por causa da senhora. Em sua honra. Tão alegre ficou ele de ver a senhora aqui. E foi como se esgotasse o assunto. Embora ficasse com ar de querer prosseguir. Evgeny Pavlovich disse ao ouvido de Mishkin. Envergonhou-se. Eu já esperava por isso. É perigoso. Não acha? Sinal certo de que, por despeito, tentará fazer alguma coisa não tão excêntrica que a própria generala ficará atrapalhada. O príncipe ficou o olhar para ele de modo indagador. Não receia qualquer disparate. Eu por mim não receio. Pelo contrário. Até gostaria. Pois na verdade estou ansioso para que a nossa querida Elisaveta Prokofievna seja punida. E ainda hoje. Até mesmo já se for possível. E não quero sair daqui sem assistir a isso. O senhor parece estar com febre. Oh! Não se incomode. De fato. Não estou bem. Respondeu o príncipe. Sem dar atenção. Evidenciando mesmo certa impaciência. É que ouviu falarem no seu nome. Era Hipulite conversando a seu respeito. Por entre risadas histéricas. Dizia. A senhora não acredita. Pois não acredite. Mas o príncipe acreditaria imediatamente e não se surpreenderia nada. Está ouvindo. Príncipe. Ouça o que ele está dizendo. Elisaveta Prokofievna se voltou para ele. Pessoas riam. Perto. Intrometido como sempre. Liebedev avançou até junto de Elisaveta Prokofievna. Muito agitado. Ele estava me dizendo que este palhaço aqui. O seu proprietário. Foi. Quem corrigiu para aquele cavalheiro o artigo que leram esta noite a seu respeito. O príncipe fitou Liebedev com surpresa. Fale logo de uma vez. Exclamou Elisaveta Prokofievna batendo com o pé. Bem. Babuceou o príncipe. Examinando Liebedev. Vejo agora que ele o fez. É a santa verdade. Excelência. Respondeu Liebedev firmemente. Sem a menor hesitação. Depondo a mão sobre o peito. E parece orgulhar-se disso. Observou ela quase pulando da cadeira. Eu sou um homem. Viu traço. Sussurrou Liebedev. Cuja cabeça pendia mais e mais à medida que com a mão ele batia no peito. Que tenho eu com isso? Se o senhor é uma pobre criatura. Ele pensa que se justifica dizendo que é uma pobre criatura. E o senhor não tem vergonha. Príncipe. De tratar com gente tão à toa. Pergunto mais uma vez. A isso não se perdoa. O príncipe me perdoará. Exclamou Liebedev com ar comovido. Foi só por nobreza de alma. Disse Keller com voz retumbante indo até eles e se dirigindo imediatamente a Elisaveta Prokofievna. Foi só por bondade. Senhora. E para evitar deixar mal um amigo que se tinha comprometido. Que eu não disse nada. Esta noite. A respeito das correções. Apesar dele ter sugerido que nos atirassem escadas abaixo. Como a senhora muito bem ouviu. Para pôr as coisas em sua verdadeira luz. Confesso que de fato recorri a ele. Como a uma pessoa competente lhe ofereci seis rublos. Não para corrigir o estilo. Mas simplesmente para me dar os faltos que. Em sua grande maioria. Me eram desconhecidos. As polainas. O apetite em casa do professor suíço. Os cinquenta rublos em vez de duzentos e cinquenta. Toda a arrumação. Toda ela pertence a ele. Vendeu-me as informações por seis rublos. Mas o estilo. Lá isso não senhora. O estilo ele não corrigiu. Devo observar. Atalhou-lhe Ebede com febre e impaciência. E com uma voz arrastada. Enquanto a risada crescia cada vez mais. Que só corrigia a primeira metade do artigo. Porque quando chegamos ao meio. Não concordamos. E até brigamos por causa de um ponto. Não corrigi. Pois. A segunda parte. Não sendo portanto. De estranhar a má gramática. Dessa segunda metade. E que não pode ser a minha conta. E em tudo isso que aborrece essa parte. Observou Prokofievna. Permita o senhor que lhe pergunte. Quando foi corrigido o artigo. Disse Eviane Pavlovich. Dirigindo-se a Keiler. Ontem de manhã. Respondeu Keiler. Nós nos encontramos tendo cada qual prometido. Sob palavra de honra. Guardar segredo. Isto enquanto se arrastava diante de você. Com protestos de devoção. Que corja. Não quero mais o seu Pushkin. E não consentirei que a sua filha venha a minha casa visitar-me. Lisaveta Prokofievna estava a ponto de erguer-se. Mas logo se virou irritada para Hippolyte. Que ria ponto. O senhor acha que eu vim para aqui como palhaço. Seu moço. Deus me livre de pensar isso. Respondeu Hippolyte com um sorriso forçado. Mas o que mais me impressiona. De tudo. É a sua incrível excentricidade. Lisaveta Prokofievna. Confesso que encetei essa conversa sobre Liebedev de propósito. Eu sabia que efeito isso teria sobre a senhora. E sobre a senhora só. Pois o príncipe certamente perdoará. E até arranjará uma desculpa para ele. Em seu espírito. Agora mesmo. Muito provavelmente. Não é verdade. Príncipe. Faltava-lhe o ar. A sua estranha excitação aumentava cada palavra. Bem. Disse Lisaveta Prokofievna. Colericamente. Admirada do tom dele. Bem. E daí. Já ouvi muita coisa a respeito da senhora. Em assuntos desta mesma natureza. E com grande prazer. E assim fui aprendendo a respeitá-la. Continuou ele. O que ele disse foi isso. Conquanto com tais palavras quisesse significar coisa muito diferente. Falou com uma certa ironia e ainda por cima se achava citado de uma forma diversa da habitual. Como se nisso houvesse inquietação. Mostrava-se confuso e perdia a cada palavra o fio do que estava dizendo. Tudo isso, mais a sua aparência tuberculosa e aqueles seus olhos estranhamente fulgurantes e aloucados não podiam deixar de chamar a atenção geral. Eu devia me surpreender. Embora nada saiba a respeito do mundo. Do que estou bem ciente. Não só de a senhora permanecer em nossa companhia atrás. Apesar de não sermos companhia decente para a senhora. Como também de consentir que essas jovens escutassem um caso escandaloso. Muito embora já devam ter lido tudo isso em romances. Não sei se me explico bem. Porque estou meio zonzo. Mas, seja lá como for. Quem, a não ser a senhora, permaneceria aqui. A pedido daquele garoto. Sim, garoto. Devo confessar, para passar a noite conosco e tomar parte em tudo. Muito embora estivesse farta de saber que no dia seguinte se envergonharia. Concordo que não me estou exprimindo lá muito direito. Eu aprovo tudo isso. Extremamente. E profundamente respeito tudo isso. Embora qualquer pessoa possa ver pela expressão do rosto do marido da senhora quanto tudo isto lhe parece impróprio. É, é. Cacarejou ele, atarantado de todo. E repentinamente deu a entossir tanto que por uns dois minutos não pôde prosseguir. Tanto falou que perdeu o fôlego. Pronunciou-lhe a Veta Prokofievna, friamente. Observando com uma curiosidade severa. Bem, meu caro camarada. Já chega. Precisamos ir indo. Permita-me que lhe diga também. Da minha parte. E rompeu irritado. Perdendo a paciência. E vai Fiodorovitch. Que meu amigo. E vizinho. E que de modo algum lhe compete criticar a Veta Prokofievna em qualquer de suas ações. E nem, tampouco, se referir alto na minha cara. Ao que está escrito no meu semblante. Compreendeu o senhor. E se minha senhora permaneceu aqui. Prosseguiu com uma irritação que a cada palavra crescia mais. Foi por puro espanto. Senhor. E por um interesse. Compreensível hoje em dia a todos. Pelo espetáculo dado pela gente nova. Eu próprio fiquei. Como quem para na rua quando vê algo que. Que. Cause. Curiosidade. Completou Eviane e Pavlovitch. Excelente e verídico. E sua excelência. Quase perplexo pela comparação. Ficou radiante. Precisamente. Como um caso raro. Mas. Seja lá como for. O que espanta mais do que qualquer outra coisa. E me causa pena. Se assim. Gramaticalmente. Se pode dizer que o senhor não é capaz. Seu moço. De compreender que Elisaveta Prokofievna ainda ficou mais tempo porque o senhor está doente. Se é que realmente está desenganado o traço. Ou. Melhor explicando. Ficou por compaixão. Ficou por causa do seu angustiante pedido. Senhor. E que. Portanto. Nenhum desdouro. Absolutamente nenhum. Cause isso ao nome dela. Ao seu caráter. Agora. Ou depois. Elisaveta Prokofievna. Concluiu o general com o rosto afogueado. Traço. Se pretende ir. Dispeça-se então do príncipe. Obrigado pela lição. General. Aparteou Hipólite. Falando sério e olhando o pensativo. Vamos. Mamãe. Há quanto tempo já deveríamos ter ido? Disse a glaia. De modo colérico e impaciente. Erguendo-se da cadeira. Dois minutos mais. Caro Ivaifiodorovitch. Se é que permite. Elisaveta Prokofievna voltou-se com dignidade para o esposo. Creio que ele esteja com febre e com delírio. Basta ver-lhe os olhos. Ele não pode ficar assim. Liev Nikolaevitch. Não poderia ele passar a noite aqui. Com você. Para não ter de ir para Petersburgo. De noite. Nesse estado. Cher Prince. Espero que não se aborreça. Acrescentou. Dirigindo-se ao príncipe CHTCH. Logo a seguir dizendo a filha. Alexandra. Venha cá. Endireite-se querida. Ela própria endireitou o penteado da filha. O qual. Aliás. Estava perfeitamente direito. E a beijou. Só para isso a chamara. Bem que eu a cuidava suscetível de uma expansão. Recomeçou Ipulet. Despertando da sua reverie. Sim. Era isso que eu queria dizer. Mostrava-se satisfeito. Como se repentinamente se tivesse lembrado de qualquer coisa. Aqui Burdovski. Sinceramente desejava proteger a própria mãe. Não é? E acontece que a desgraçou. Aqui o príncipe deseja ajudar Burdovski e com toda sinceridade lhe oferece a sua amizade. Uma fortuna. E talvez seja entre todos nós o único que não sinta aversão por ele. E todavia estão um diante do outro se olhando como a um inimigo. Ah. Afra. Todos aqui detestam Burdovski porque acham que se comportou de maneira de onda incrível com sua mãe. É isso? Ou não é isso? Todos aqui gostam imensamente da beleza e da elegância das formas e é só isso que lhes importa. É ou não é verdade? Desde muito reparei que é isso que importa aqui. Ora bem. Deixem que lhes diga que nenhum dos senhores aqui amou tanto sua mãe como Burdovski e ama a dele. Eu sei. Príncipe. Que o senhor. As escondidas. Mandou dinheiro para a mãe de Burdovski. Por intermédio de Gânia. Aposto até. É. 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 Ri histericamente. E aposto agora como Burdovski e o vai acusar de indelicadeza e falta de respeito para com a mãe dele. Juro que assim será. Ah. Ah. A essa altura ficou. De novo. Sufocado e tossiu. Bem. É tudo. Agora. Chega. Já disse tudo o que tinha a dizer. Bem. Agora vá dormir. Está com febre. Interrompeu Elisaveta Prokofievna. Impaciente. Com os olhos arregalados para ele. Meu Deus. Ele ainda quer falar mais. O senhor está rindo. Não é? Por que é que o senhor continua a rir de mim? Reparo que o senhor está sempre a rir de mim. Disse Hipulite virando-se para Eviany Pavlovich. Irritadíssimo este. Realmente. Estava rindo. Eu só queria lhe perguntar. Senhor. Ponto Hipulite. Desculpe-me. Esqueci o seu nome. Senhor. Tchereentir. Disse o príncipe. Sim. Tchereentir. Obrigado. Príncipe. Já me fora mencionado antes. Mas me esqueci. Eu queria perguntar-lhe. Senhor. Tchereentir. Se é verdade o que ouvi dizer. Que o senhor acha que lhe bastara falar. De uma janela. Pelo espaço apenas de um quarto de hora. Para que eles concordem com o senhor e o sigam imediatamente. É muito possível que eu tenha falado assim. Respondeu Hipulite. Procurando lembrar-se. Com certeza falei. Acrescentou logo. Ficando ainda mais sequioso. E olhando para Eviany e Pavlovich. Por quê? E daí? Absolutamente por nada. Eu só queria saber para a orientação minha. Eviany e Pavlovich ficou calado. Mas Hipulite continuou a olhá-lo com um ar impaciente de espera. Bem. Vocês acabaram. Perguntou Lisaveta Prokofievna. Acabem logo com isso. Amigos. Ele já devia estar deitado. Ou vocês acham que ainda não acabaram? Estava irritadíssima. Sinto-me tentado acrescentar. Prosseguiu Eviany e Pavlovich. Sorrindo o traço que tudo quanto ouvi de seus companheiros. Senhor. Tchereinte Ev. E tudo quanto o senhor disse ainda agora. Com um talento inconfundível. Advém. Na minha opinião. Da teoria da vitória do direito antes de tudo. A parte tudo e com a exclusão de tudo. E talvez mesmo antes de saber em que consista esse direito. Mas talvez eu esteja enganado. Claro que está enganado. Não chego mesmo a compreendê-lo. Adiante. Houve um sussurro em um dos cantos. O sobrinho de Liebedev estava conchichando qualquer coisa. Ora. É pouca coisa a mais. Continuou Eviany e Pavlovich. Só quero observar com isto que. Sob esse ponto de vista. Se pode facilmente saltar para o direito da força. O direito do braço individual. Da vontade pessoal. Como já tantas vezes tem acontecido na história do mundo. Prodon chegou ao direito da força. Na guerra americana. Muitos dos liberais mais avançados. Se declararam do lado dos plantadores. Sob a base de que os negros são negros. E inferiores à raça branca. E. Por conseguinte. Que o direito da força estava do lado dos brancos. Pois bem. Portanto o senhor não nega que a força seja direito. E que mais? Só me resta dizer que os senhores são lógicos. Eu só queria observar que do direito da força ao direito dos tigres e dos crocodilos. Mesmo para o direito dos Danilo e Vigorsky. Não há mais do que um passo. Não sei. E que mais? E Polite mal escutava o que Evgeny Pavlovich dizia e respondia. Pois bem. E que mais? Mais como Cacuete apanhado em argumentos do que por atenção ou curiosidade. Nada mais. É tudo. Não pense. Porém. Que estou zangado com o senhor. Concluiu E Polite. Inesperadamente. E. Sem saber o que estava fazendo. Lhe estendeu a mão. A sorrir. Evgeny Pavlovich primeiramente ficou surpreendido. Depois. Com a maior seriedade. Tocou a mão que lhe era oferecida como se estivesse aceitando uma desculpa. Devo a juntar. Ponderou com o mesmo modo equivocamente respeitoso traço a minha gratidão para com o senhor pela atenção com que me escutou. Pois. Segundo inúmeras vezes observei. Os nossos liberais são incapazes de permitir que alguém mais tenha uma convicção própria sem que logo se defronte com o antagonista desdenhoso. Ou coisa pior. Nisso tem o senhor perfeitamente razão. Observou o general Epantin. E cruzando as mãos atrás das costas se retirou com o ar aborrecido para os degraus da varanda. Onde bocejou. Cheio de tédio. Bem. Desta vez. Basta. Meu amigo. Anunciou Elisaveta Prokofievna. Pois até você. Disse. Referindo-se a Yannick Pavlovich. Já é tarde. Ponderou E Polite. Levantando-se de modo preocupado. E quase alarmado. Olhando em volta com um ar perplexo. Detive-os tanto tempo. Quis dizer tudo. Eu pensava que todos pela última vez. Foi tudo imaginação. Era evidente que ele se reanimava por acessos e supetões. Vinha-se. De repente. Do atual delírio. Por uns poucos minutos. Recordava-se e falava em estado de completa consciência. Principalmente em frases desconeixas que talvez tivesse pensado ou aprendido de cor em suas longas horas de enfadão e a doença. No leito. Na solidão das vigílias. Bem, adeus. Repetiu de modo abrupto. Pensam que me é fácil dizer-vos adeus. Ah, ah. Riu de sua grosseira pergunta aí. Furioso por não conseguir dizer o que queria. Gritou. Irritado. Excelência. Tenho a honra de convidá-lo para os meus funerais. Caso ache que eu mereço tal honra. E todos vós. Senhoras e cavaleiros. Acompanhados pelo general. Riu outra vez. Mas era o riso de um louco. Elisaveta Prokofievna correu para ele assustada e o segurou pelo braço. Ele olhou com atenção. Com o mesmo riso parado e glacial. Sabem que vim para cá para contemplar as árvores. Aquelas ali. E aponteu para as árvores do parque. Será isso ridículo? Será? Não haverá nada de ridículo nisso? Perguntou com ar sério a Elisaveta Prokofievna. Acabando por ficar imerso em pensamentos. Um minuto depois se ergueu a cabeça e começou com ar perscrutador a encarar todo o grupo. Procurava Eviane Pavlovich que estava de pé. Bem perto. À direita dele. No mesmo lugar de antes. Mas. Como tinha esquecido. O procurava. Ah! O senhor não foi embora. Encontrarou. Por fim. O senhor ainda há pouco estava rindo por eu querer discursar da janela para a rua. Durante um quarto de hora. Mas saberá o senhor que ainda não fiz 18 anos. Descansei tanto sobre o meu travesseiro. Tanto espiei através da janela. Tanto e tanto pensei sobre tudo e sobre todos. Que? Um homem morto não tem idade? Anote bem isso. Foi o que eu pensei na semana passada ao passar as noites acordado. E quer saber que é que o senhor receia acima de tudo? Antes de mais nada o senhor receia a nossa sinceridade. Muito embora nos menospreze. A senhora pensou que eu queria me rir da senhora. Elisaveta Prokofievna. Não. Eu não me estava rindo da senhora. Eu só queria lhe ser agradável. Collier me disse que o príncipe achava que a senhora não passava de uma criança. E é isso mesmo. Sim. Mas. Sim o quê? O que é que ia dizer? Tapou a cara com as mãos e ficou a refletir. Ah. Sim. Quando a senhora disse ainda agora adeus. Me veio logo este pensamento. Esta gente toda aqui não existirá mais. Nunca mais. Para mim. E estas árvores também. Não haverá mais nada para mim a não ser a parede de tijolos vermelhos. As paredes da casa de Mayer. Em frente da minha janela. Bem. Diz-lhes tudo isso. Tenta dizer-lhes. Ali está uma beleza de rapariga. Que adianta. Estás morto. Sabes. Apresenta-te como homem morto. Diz-lhes que o homem morto tem licença de dizer o que quiser. E que a princesa Maria Alexievna não achará isso defeito. Princesa Maria Alexievna. Alusão a comédia de Griboyedov. A desgraça de ter inteligência. Em que Famosov exclama em uma passagem diretamente ligada ao título. Meu Deus. Que não dirá agora a princesa Maria Alexievna. N do T. Ah. Ah. Não se riem. Olhou-os a todos. Um por um. Com ar desconfiado. Não sabem de que ideias me vem a cabeça quando estou com ela pousada no travesseiro. E mais. Estou convencido de que a natureza é muito irônica. Disseram ainda há pouco que sou um ateu. Mas conhecem ou não conhecem os caprichos da natureza. De que é que estão rindo. Outra vez. São terrivelmente cruéis. Rematou. Com uma indignação lúgubre. Olhando-os a todos. Eu não corrompi colha. Concluiu. Em um tom inteiramente outro. Sério e convicto. Como se recordando outra vez de qualquer coisa. Ninguém. Ninguém está rindo de você. Aqui. Não se aborreça. Disse Elisaveta Prokofievna. Aflita. Amanhã virá um novo médico. O outro estava errado. Sente-se. Você nem pode se suster nas pernas. Está delirando. Ah. Que é que vamos fazer com ele? Agora. Perguntou. Ansiosamente. Fazendo-o sentar-se na poltrona. Uma lágrima brilhou em sua face. E Pulite parou. Como que espantado. Ergueu a mão. Esticou-a timidamente e tocou a lágrima. Sorriu um sorriso de criança. Eu. Li. Começou ele. Jubiloso. A senhora nem imagina quanto eu. Ele sempre me falava tão entusiasticamente da senhora. Ele. Ali. E apontou Collier. Eu gosto do entusiasmo dele. Eu nunca o corrompi. É o único amigo que deixo. Bem gostaria eu de deixar um amigo em cada um. Em cada um. Mas não me resta senão ele. Eu pensava fazer muito. Eu tinha o direito. Oh. Quanto eu desejava. Mas agora não desejo nada. Não quero desejar nada. A mim mesmo me prometi não desejar nada. Eles que procurem a verdade sem mim. Sim. Que a natureza é irônica. É. Porque traço resumiu ele com veemência. Cria ela os melhores seres apenas para se rir deles. Depois. Foi obra dela a única criatura reconhecida sobre a terra como perfeição. Foi ainda ela quem mostrou essa criatura aos homens. Como foi ela quem decretou que essa criatura dissesse tais palavras pelas quais tanto sangue foi derramado. Tanto. Tanto que. Se o fosse de uma só vez. Todos os homens se teriam afogado nele. Ah. Bem bom é que eu vá morrer. Talvez também eu viesse a proferir alguma mentira horrível. A natureza me teria feito cair nessa armadilha. Mas eu não corrompi ninguém. Eu queria viver para a felicidade de todos os homens. Só para descobrir e proclamar a verdade. Olhando através da janela para as paredes de Maia. Sonhei de escursar apenas pelo espaço de um quarto de hora. O bastante para convencer todo mundo. Todo mundo. E ao menos. Uma vez na minha vida. Encontrei os senhores. Já que não tenho outros. E vejam só. O que resultou de tudo isso. Nada. O que resultou de tudo isso é que também aqui me desprezam. Portanto. Não passo de um doido. Portanto. Não sou necessário aqui. Portanto. Já é tempo que eu me vá. Não consegui deixar atrás de mim nenhuma memória. Nenhum eco. Nem traço. Nenhuma ação. Não preguei sequer uma única verdade. E não riam do camarada louco. Esqueçam. Esqueçam tudo. Esqueçam. Por favor. Não sejam assim tão cruéis. Sabem. Porventura. Que se não me tivesse sobrevindo esta tuberculose eu me mataria. E ainda parecia estar para dizer muito mais coisas. Mas não disse. Recostou-se para trás. Na poltrona. Cobriu a cara com as mãos e começou a chorar feito criança pequena. Que é que vamos fazer com ele? Agora. Exclamava Elisaveta Prokofi e Vinaki. Se inclinando sobre ele. Lhe tomou a mão. Apertando-a de encontro ao peito. Ele soluçava convulsivamente. Ora vamos. Vamos. Não chore. Que é isso? Vamos. Chega. Você é um bom rapaz. Deus lhe perdoará. Levando em conta a sua ignorância. Vamos. Chega. Seja homem. Olhe que depois se envergonhará do que está fazendo. Longe. Bem longe. Disse Polite. Tentando soerguer a cabeça. Tem um irmão e irmãs. Ainda bem pequeninos. Pobres e inocentes. Ela os corromperá. A senhora. Que é uma santa. É uma criança também como eles. Salve-os. Tire-os daquela mulher. Ela. Oh. Que desgraça. Ajude-os. Ajude-os. Deus lhe pagará centuplicadamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. E vai Fiodorovitch. Escuta. Homem. Vamos. Responde. Que é que vamos fazer com ele agora? Gritava Elisaveta Prokofievna. Exasperada. Faz-me o favor de romper com esse teu silêncio majestático. Se não te resolves a nada. Fica sabendo desde já que passarei a noite aqui nesta casa tratando deste moço. Não me tiranizes. Estou farta de despotismos. Aos brados. Nervosa. Colérica. Elisaveta Prokofievna esperava uma resposta imediata. Mas em muitos casos. Como no exemplo de agora. Quem assiste a coisa deste gênero tende a receber as perguntas em silêncio total. Com interesse passivo. Não querendo assumir responsabilidade nenhuma. E só muito depois de tudo isso passado que exterioriza a sua opinião. Entre as pessoas ali presentes em tal circunstância. Algumas havia capazes de continuar sentadas naquela varanda até pela manhã sem proferir uma única palavra. Se temos um exemplo. Varvara Ardalionovna. Permanecia sentada bem perto. Ouvia tudo com uma atenção extraordinária. Mas nem mesmo nos momentos mais críticos emitir a menor opinião. De certo. Tanto esse seu silêncio como essa curiosidade estavam sendo super entendidos por motivos específicos. Finalmente. O general deu o seu parecer. A meu ver, querida, do que mais se precisa aqui, no momento, é de uma enfermeira e não de uma criatura agitada como tu. Sim. Uma pessoa sensata, equilibrada, de confiança, que passe a noite tomando conta do doente. O melhor é falarmos com o príncipe. Seja como for. O doente tem de ficar em paz. E amanhã. Então. Tomaremos providências. Voltaremos ao caso. Inisto Dr. Anko. De modo ao mesmo tempo irritado e irritante. Se dirigiu ao príncipe. Traço. Já é meia noite. Temos de ir embora. Afinal. Ele vem conosco ou fica com o senhor? Não seria preferível o senhor ficar aqui fazendo companhia a ele. A lugar de sobra. Redaguiu o príncipe. Excelência. Era que ler. Quem barafustou inesperadamente até chegar bem perto do general Epanutim. Se precisam de um homem de confiança para passar a noite aqui com o rapaz. Estou pronto a sacrificar-me por um amigo. É uma alma tão boa. Ah. Excelência. Não imagina. Não é de hoje que eu considero este rapazinho como sendo um gênio. Não sou instruído. É claro. Vê-se logo. Mas que as palavras dele são pérolas. Lá isso são. Excelência. O general afastou-se. Com desdém. Enquanto isso o príncipe raciocinava alto. Levado pelas considerações de Elisaveta Prokofievna. Traço de fato seria mais conveniente ele ficar aqui. Já que tem dificuldade até em andar. E ela. Cada vez mais alvoroçada. Traço mexa-se. Príncipe. Ou está dormindo. Olhe. Se não quer aqui. Meu caro. Eu leve conosco o doente para minha casa. Deus do céu. Pois se até o príncipe. Também. Está que nem se pode suster em pé. Você também está sentindo alguma coisa. Ao entrar. Aquela noite. Com as filhas em visita ao príncipe. Elisaveta Prokofievna não o encontrará. Conforme sua imaginação supunha. As portas da morte. E ele. Para tranquilizar. Aparentar estar muito melhor do que de fato estava. Mas. Já agora. O incidente com o filho de Pavlishtev. Com a barafunda suscitada por Hipólite. Tudo. Somado a sua doença ainda recente a recordações inerentes. Trabalhar a sua sensibilidade delicada. Pondo no limiar da febre. Certa ansiedade amedronta de sá podia ser notada nos seus olhos que não largavam Hipólite. Como à espera de mais alguma coisa. E eis que de repente Hipólite se levantou horrivelmente lívido. Com o rosto deformado por uma expressão de vergonha terrível e desesperadora. Tal aspecto estava mais nítido principalmente no olhar que verrumava o grupo com chispas de ódio e pavor. Muito embora os lábios se contorcessem em um arreganho abjeto. Circunvagou o olhar sempre com o mesmo fulgor até encontrar Burdowski e Doktorenko que se achavam nos degraus da varanda. E correu para eles. Ah! Era isto que eu temia! Exclamou o príncipe. Tinha de se dar. Lá dos degraus Hipólite se voltou depressa para ele. E com os traços todos da fisionomia vibrando de raiva demoníaca. O apostrofou. Ah! Era isto que eu temia! Hein? Mas tinha de se dar! Hein? Pois deixe que lhe diga. Se há que alguém que eu deteste! Vociferou. Cuspindo. Com um guincho estridente. Olhe que a todos a que eu detesto. A todos. Todos. É o Senhor. Alma jesuítica. Visguenta. Milionário idiota. Filantropo relis. Ao Senhor detesto mais do que aos outros e a tudo mais no mundo. Eu o compreendi logo e o detesto desde muito tempo. Quando apenas o conhecia de ouvir falar a seu respeito. Detestava-o já com todo o ódio da minha alma. E tudo isto foi lucubração sua. O Senhor me conduziu a esta ruína que aqui está. O Senhor arrastou um homem quase morto até a vergonha. O Senhor. O Senhor. O Senhor é o culpado desta minha abjeta covardia. Eu o mataria. Se eu tivesse que continuar a viver. Não quero. Não preciso da sua benevolência. Não preciso de nada. De nada. Está ouvindo. De ninguém. O Senhor me pegou em delírio. Mas agora ouse triunfar. Se é capaz. Eu os amaldiçoo. A todos. A todos. E a essa altura. Ficou sufocado. Ele se envergonhou de ter chorado. Sussurrou-lhe a Bedeva ao ouvido de Lisaveta Prokofievna. Isso tinha de se dar. O príncipe. Bravos. Viu bem certo através dele. Lisaveta Prokofievna. Porém. Nem se dignou olhá-lo de esguilha. Estava de pé. Ereta. Altiva. A cabeça um pouco para trás. Examinando toda essa ralé com uma curiosidade desdenhosa. Quando Hipólite acabou. O general encolheu os ombros. Sua mulher olhou-o. Medindo de alto a baixo. Colericamente. Como a exigir uma explicação a esse movimento de ombros. Mas logo se voltou para o príncipe. Temos de lhe agradecer. Príncipe. Sim. Ao senhor. O excêntrico amigo de nossa família. A agradável noite que nos proporcionou. Suponho que o seu coração se rejubila agora por ter conseguido arrastar-nos até ao âmago de sua loucura. Basta. Meu caro amigo. Muito obrigada por nos ter dado uma visão bem clara. Afinal. Do que o senhor é. E com modos indignados começou a arranjar o manto. Esperando essas pessoas aí desaparecerem. Para então sair. Um fiacre chegou nesse momento para os levar. Do que Torian comandara. Um quarto de hora antes. O filho de Liebedev. Um garoto de colégio. Ir buscar um carro de praça. Imediatamente. Depois da esposa. O general Epantin conseguiu deitar a palavra. Também. Sim. Com efeito. Príncipe. Eu nunca poderia esperar por uma coisa destas. Depois de tudo. Depois de todas as nossas amistosas relações. E. De mais a mais. Lisaveta Prokofievna. Não. Não. Ah. Como se pode fazer uma coisa destas. Exclamou Adelaida. Aborrecida com seus pais. E aproximando-se do príncipe. Estendeu-lhe a mão. Ele somente pôde responder com um sorriso apalermado. E já em seus ouvidos soava uma outra voz bem feminina. Era a Gulaia. Se não expulsar daqui para fora toda essa gente sórdida. Eu. Eu odiarei por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Tinha um ar frenético. E se virou antes que ele a pudesse olhar. Todavia. Já agora. Quem. E o que poderia ele escorraçar. Visto os outros terem carregado com o doente e com ele terem partido. Afinal. Decide-se ou não. E vai Fiodorovitch. Até que. Horas deveu aturar este resto de espetáculo. Está bem. Está bem. Querida. Estou às tuas ordens. Príncipe. E vai Fiodorovitch estendeu a mão para o príncipe que nem lhe a podia apertar. Pois o general abalou atrás de Elisaveta Prokofiev na que descia os degraus da varanda. Furiosa. Praguejando. Alexandra. Adelaide e o noivo desta despediram-se do príncipe com demonstrações de afeto. O mesmo fez a Guiana e Pavlovitch que era o único de bom humor. Desde que vi essa gente. Príncipe. Previ o desfecho. Apenas lamento que meu pobre amigo tivesse de passar horas tão ruins. Sussurrou. Com um sorriso encantador. A Glaé foi embora sem dizer adeus. Mas as peripécias dessa noite não haviam acabado. Elisaveta Prokofiev ainda teria de se defrontar com outra surpresa. Ainda não tinha acabado de descer os degraus que davam da varanda diretamente sobre a estrada que imaginava o parque. Quando uma carruagem magnífica, puxada quase a galope por dois cavalos brancos, se aproximou da vila. Dentro da caleça estavam duas senhoras vestidas espaventosamente. A caleça passou. Mas a alguns metros da casa os cavalos foram sofreados com estardalhaço. E uma das senhoras, como se houvesse reconhecido repentinamente uma pessoa com quem precisasse falar, se voltou. Começando a dizer alto, com uma voz cristalina. Traço Eviany Pavlovich, és tu, querido? De onde se achava? O príncipe se sobressaltou e talvez mais alguém. Mas a voz continuava. Traço A. Como foi bom te haver encontrado? Afinal, imagina tu que mandei um mensageiro. Isto é, dois. Dois mensageiros à cidade. E estiveram o dia inteiro à tua procura. Eviany Pavlovich parou no último degrau. Como fulminado. Elisaveta Prokofievna também se deteve. Mas sem ficar petrificada. Pondo-se apenas a encarar a audaciosa personagem com o mesmo desprezo frio e a mesma altivez fremente com que, cinco minutos antes, encarar aquela ralé ignóbio. Depois volveu um olhar firme para Eviany Pavlovich. E lá da caleça a voz cristalina continuava. As notícias são ótimas. Sabes? Não te inquietes mais por causa das promissórias que estavam com o cupfer. Rogojin comprou-as por 30 mil rublos. Acabei por persuadi-lo. Arranjei-te sossego para mais três meses. Quanto a biscupe e toda a sua canalha. Não te aflijas que daremos um jeito por intermédio de amigos. Vês? Tudo se aplainou. Fica tranquilo. Querido. Até amanhã. E a carruagem rodou. Logo desaparecendo. Rubro de indignação. Depois lívido de espanto. Eviany Pavlovich olhava agora em redor. Muito espantado. Raciocinando em voz alta. Quem será essa criatura? Promissórias? Quais promissórias? Não tenho a menor ideia do que isto signifique. Lizaveta Prokofievna continuou fixá-lo ainda por uns dois minutos mais. Por fim Embar afustou a estrada adiante. Rumo à casa. Todos os demais procurando acompanhá-la. Um minuto depois Eviany Pavlovich voltou à varanda. Onde ainda se achava o príncipe. E, extremamente agitado. Lhe perguntou. Príncipe. Porventura não saberá o que significa essa história. Não sei de nada. Não entendi coisa nenhuma. Respondeu o príncipe. Entregue também ele a um estado de angustiosa tensão. Deveras? Que significará tudo isso? Não sei. Não posso atinar. Afinal Eviany Pavlovich deu de ombros. Com uma espécie de riso espasmódico. Promissórias? Eu? Assinar promissórias? Isso é algum engano? Não é comigo. Dou-lhe a minha palavra de honra. Mas, que é isso? Está se sentindo mal? Está desmaiando? Príncipe. Eu? Oh. Não. Não. Asseguro-lhe que não. Onze. Só três dias depois de tudo isto foi que os Zepanitim ficaram de bem outra vez com o príncipe. Este, como sempre, se considerava muito culpado. Aceitando contrito o castigo. Muito embora no íntimo estivesse perfeitamente convencido de que Elisaveta Prokofievna não estava propriamente zangada com ele, mas consigo mesma. Assim, um tão longo período de animosidade o reduziu, no começo do terceiro dia, ao mais lúgubre atarentamento. Outras circunstâncias contribuíam para isso, principalmente uma que, para a sensibilidade do príncipe, foi crescendo de importância durante aquele tríduo insuportável. Não era de agora que ele se censurava de dois defeitos opostos. A sua excessiva presteza insensata e despropositada em acreditar em toda a gente e, por outro lado, a sua lúgubre desconfiança de todo o mundo. Em síntese, já no terceiro dia o tal incidente da dama espalhafatosa que interpelara Evgeny Pavlovich estava tomando em sua imaginação proporções alarmantes e misteriosas. A essência de tal enigma, sem falar em outros aspectos do caso, residia para ele. Michigan, nesta mortificante pergunta, era ele o culpado dessa nova monstruosidade, ou se daria aqui? Mas não tinha coragem de continuar o pensamento. Quanto às letras NFB, não via nisso senão uma inocente jocosidade. Uma brincadeira sobre a moldo infantil. Sim, de fato, tanto que chegaria a ser vergonhoso e até mesmo de certo modo deselegante tentar esquadrinhar isso. Todavia, no dia seguinte aquela cena noturna tão escandalosa e nociva, da qual se julgava a causa maior. Tivera Michigan o prazer, logo de manhã cedo, de uma visita do príncipe CHTCH, acompanhado de Adelaida. Tinha vindo principalmente para indagar da sua saúde. Tratava-se de um passeio matinal. Adelaida chegar até a descobrir no parque uma árvore. Sim, uma árvore maravilhosa. Velha, copada, de galhos retorcidos. Com uma fenda enorme no tronco e já toda coberta com folhas novinhas. Muito verdes. Que esplêndido motivo para uma tela. Positivamente não podia Adelaida deixar de pintar aquela árvore. De forma que não se referiam senão a isso. Durante a curta visita, que apenas durou uns a 30 minutos.